Nome do livro, Sob a Redoma. Autor, Stephen King. Pasta 13 Ataque de Míssel Iminente 1. Atenção! Aqui fala a polícia de Chester's Mill. Esta área está sendo evacuada. Se está escutando, venha na direção da voz. Esta área está sendo evacuada. Thurston Marshall e Carolyn Sturges sentaram-se na cama escutando esse estranho alarido e entreolhando-se com olhos arregalados. Eram professores do Emerson College, em Boston. Thurston, catedrático de inglês e editor convidado do último número de blog shares. Carolyn, professora assistente do mesmo departamento. Eram amantes já há seis meses e o botão estava longe de cair da roseira. Estavam na cabaninha que Thurston tinha em Chester's Pound, que fica entre a estrada da Bostinha e o Riacho Pristile. Tinha lido lá passar o fim de semana prolongado e ver as folhas de outono caírem. Mas a maior parte da folhagem que admiraram desde a tarde de sexta-feira fora da variedade pubiana. Não havia TV na cabana. Thurston Marshall abominava. Havia rádio, mas não tinham ligado. Eram oito e meia da manhã de segunda-feira, 23 de outubro. Nenhum deles fazia a mínima ideia de que havia algo errado até aquela voz estridente os acordar. — Atenção! Aqui fala a polícia de Chester's Mill! A área... Mais perto, se aproximando. — Thurston, o bagulho! Onde você deixou? — Fica tranquila, disse ele, mas o tremor na voz indicava que era incapaz de seguir o próprio conselho. Era um homem alto e magro, com um monte de cabelo grisalho que costumava amarrar num rabo de cavalo. Agora estava solto, quase nos ombros. Tinha sessenta anos. Carolyn, 23. — Todos esses acampamentozinhos ficam desertos nessa época do ano. Eles só vão e voltam até a estrada da voz. Ela lhe deu um soco no ombro. Nunca fizera isso antes. — O carro está na entrada. Vão ver o carro. Um hummerda nasceu no rosto dele. — Evacuada! Se está escutando, venha na direção da voz. Atenção! Atenção! Agora bem perto. Thurston ouvia outras vozes amplificadas também. Gente usando megafone. Policiais usando megafone. Mas esse estava quase em cima deles. — A área está sendo evacu... Houve um momento de silêncio e depois... — Olá, cabana! Saiam daí! Pra fora! — Ah, era um pesadelo. — Onde você deixou o bagulho? — Ela o socou de novo. — O bagulho estava na sala. Num saco plástico agora semi-vazio ao lado de um prato com o queijo e as bolachas da noite anterior. Se alguém entrasse, seria a primeira coisa que veria. — Aqui é a polícia. Não estamos aqui de bobeira. Esta área está sendo evacuada. Se estiverem aí, saiam antes que a gente precise arrastar vocês. — Porcos! — pensou ele. Porcos de cidade pequena com cabeça de porco de cidade pequena. Thurston pulou da cama e correu pelo quarto, o cabelo ao vento, a bunda magra contraída. O avô construíra a cabana depois da Segunda Guerra Mundial e ela só tinha dois cômodos. Um grande quarto que dava para o lago e a sala cozinha. A luz vinha de um velho gerador Rensky que Thurston desligara antes de irem se deitar. Antes de irem se deitar. Seu ruído irregular não era exatamente romântico. As brasas do fogo da noite passada, não realmente necessário, mas très romantique, ainda piscavam de sono na lareira. — Talvez eu esteja errado. Quem sabe eu pus o bagulho de volta na pasta? — Infelizmente não. O bagulho estava lá, bem ao lado dos restos de queijo brie que tinham saboreado antes de começar a fodelança da véspera. Ele correu até lá e veio uma batidinha na porta. Não, uma martelada na porta. — Um minutinho! — gritou Thurston, todo atrapalhado. Caroline estava parada na porta do quarto enrolada num lençol, mas ele mal notou. A mente de Thurston, que ainda sofria de paranoia residual devido aos excessos da noite anterior, rolava com ideias desconexas. Perda da cátedra, polícia do pensamento de 1984, perda da cátedra, a reação enojada dos três filhos de duas esposas anteriores e, é claro, perda da cátedra. — Um minutinho! Um segundo! Deixa eu me vestir! — Mas a porta se abriu e, contrariando diretamente umas nove garantias constitucionais diferentes, dois rapazes entraram. Um tinha um megafone. Ambos usavam jeans e camisas azuis. Os jeans eram quase irreconfortantes, mas as camisas tinham ombreiras e distintivos. — Não precisamos de porra de distintivo nenhum — pensou Thurston, entorpecido. Nota. Alusão a um diálogo famoso do filme O Tesouro de Sierra Madre, de 1948, de John Huston. Fim da nota. — Saiam daqui! — dinchou Carolyn. — Ei, dá só uma olhada, Jones! — disse Frank de Lesseps. — É tesudo e cachorra, feitos um para o outro. Thurston agarrou o saco plástico, escondeu-o nas costas e o jogou na pia. Junior observava o equipamento que essa ação revelou. — É a piroca mais magra e comprida que já vê! — disse. — Parecia cansado e a aparência se justificava de forma honesta. Só dormia duas horas, mas se sentia bem. Absolutamente ótimo, como sempre. Nem vestígio de dor de cabeça. Esse trabalho combinava com ele. — Fora! — berrou Carolyn. — É melhor calar a boca, querida. E vestir alguma coisa — disse Frank. — Todo mundo desse lado da cidade está sendo evacuado. — Essa casa é nossa! Cai fora, seu merda! Frank estava sorrindo. Nisso, parou. Passou pelo homem magro e nu parado junto à pia — tremendo junto à pia, seria mais exato — e agarrou Carolyn pelos ombros. Deu-lhe uma sacudida forte. — Não seja desbocada, querida. Estou tentando evitar que você acabe fritando o seu cu. Você e o seu namorado. — Tira as mãos de mim! Você vai para a cadeia por isso! O meu pai é advogado! Ela tentou lhe dar um tapa. Frank, que não era de acordar cedo, nunca fora, lhe agarrou a mão e a dobrou para trás. A força não foi muita, mas Carolyn gritou. O lençol caiu no chão. — Epa! Que baita airbag! Confidenciou o Júnior ao boquiaberto Thurston Marshall. — Consegue dar conta disso, velhinho? — Vestam-se vocês dois — disse Frank. — Não sei até que ponto vocês são burros, mas bastante burros devem ser, porque ainda estão aqui. Não sabem que — ele parou. Olhou do rosto da mulher para o do homem, ambos igualmente aterrorizados, igualmente desconcertados. — Júnior — disse. — O quê? A peituda da Silva e o enrugadinho não sabem o que está acontecendo. Não ouve-se me chamar de nenhum nome sexista, seu — Júnior ergueu a mão. — Senhora, vá se vestir. Os senhores têm que sair daqui. — A Força Aérea dos Estados Unidos vai disparar um míssel cruz contra esta parte da cidade. Ele olhou o relógio. — Tem pouco menos de cinco horas. — Você está louco? Berrou Carolyn. Júnior deu um profundo suspiro. Ele achava que agora entendia um pouco melhor aquilo de ser policial. Era um ótimo emprego, mas como as pessoas eram estúpidas. — Se ricochetear, a senhora só vai ouvir uma explosão forte. Talvez faça a senhora mijar nas calças, se estiver de calças. Mas não vai machucar ninguém. Mas se passar, o mais provável é que a senhora seja grelhada, já que é um míssil bem grande e os senhores estão a menos de três quilômetros do lugar onde dizem que será o ponto de impacto. — Ricochetear no quê, seu idiota? — perguntou Thurston. Com o bagulho jogado na pia, ele agora usava uma das mãos para cobrir as partes pudentas. Ou ao menos tentava. Sua máquina do amor era mesmo muito comprida e magra. — Arredoma! — disse Frank. — E não gostei do seu jeito de falar! Deu um passo comprido à frente e socou no estômago o atual editor convidado de Plough Shares. Thurston soltou um... — Áspero! — se dobrou para a frente, cambaleou, quase se aguentou de pé, caiu de joelhos e vomitou o equivalente a uma xícara de gosma branca e fina que ainda cheirava a queijo brie. Caroline segurava o pulso que inchava. — Você vai para a cadeia por isso! — prometeu ela a Júnior, com voz baixa e trêmula. — Bush e Shannon já foram faz tempo. Isso aqui não é mais os Estados Unidos da Coreia do Norte. — Eu sei — disse Júnior, com paciência admirável para quem pensava que não seria nada mal estrangular um pouquinho. Havia um escuro monstro de gila no seu cérebro que achava que uma estranguladinha seria o modo perfeito de começar o dia. — Mas não, não. Ele tinha que cumprir o seu papel e terminar a evacuação. Tinha feito o juramento do dever, ou o que quer que fosse aquela merda lá. — Eu sei disso — repetiu ele. — Mas o que vocês, imbecis de Massachusetts, não sabem é que também não estão mais nos Estados Unidos da América. Agora vocês estão no reino de Chester. E se não se comportarem direitinho, vão acabar nas masmorras de Chester. Juro! Sem telefone, sem advogado, sem indevido processo legal. — Estamos tentando salvar a vida de vocês aqui. São burros demais para entender isso? Ela o encarava espantada. Thurston tentou se levantar, não conseguiu e rastejou na direção dela. Frank o ajudou com um chute no traseiro. Thurston gritou de choque e dor. — Isso é por nos atrasar, vovô — disse Frank. — Admiro seu bom gosto para garotas. Mas nós temos muito o que fazer. Júnior olhou a moça. Bela boca, lábios de Angelina. Apostava que ela conseguiria, como dizia o outro, chupar o cromado de um engate de trailer. — Se ele não conseguir se vestir sozinho, ajuda ele. Temos que verificar mais quatro cabanas. E quando voltarmos? É bom vocês estarem naquele vovo de vocês a caminho da cidade. — Não estou entendendo nada — choramingou Carolyn. — Não me espanta — disse Frank, pescando na pia o sapo de maconha. — Não sabia que esse troço deixa a gente estúpido? Ela começou a chorar. — Não se preocupe — disse Frank. — Eu vou confiscar e daqui a alguns dias, pronto, vocês voltam a ficar espertos sozinhos. — Você nem leu os nossos direitos — chorava ela. Júnior se espantou, depois riu. — Ha, 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 vocês têm o direito de saírem correndo daqui e calarem a porra da boca, tá? Nessa situação, são os únicos direitos que vocês têm. Não é entendido? Frank examinava a erva confiscada. — Júnior — disse — quase não tem semente aqui, cara. É da boa. Thurston alcançara Carolyn. Levantou-se peidando alto ao se erguer. Júnior e Frank se entreolharam. Tentaram se segurar. Afinal de contas, eram homens da lê. E não conseguiram. Caíram na gargalhada ao mesmo tempo. — Ha, 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 ha! Charlie trombou e voltou à cidade! Ha, ha, ha! Berrou Frank e os dois bateram nas palmas das mãos um do outro. Thurston e Carolyn, na porta do quarto, cobriam a nudez mútua num abraço, encarando os intrusos que não paravam de rir. Ao fundo, como vozes, num pesadelo, os megafones continuavam a anunciar que a área estava sendo evacuada. Agora a maioria das vozes amplificadas recuava na direção da bostinha. — Eu não quero ver esse carro quando voltarmos — disse Júnior. — Ou eu fodo com vocês. — Eles saíram. Carolyn se vestiu e ajudou Thurston. O estômago doía demais para que ele se curvasse e calçasse os sapatos. Quando terminaram, os dois choravam. No carro, no caminho que levava à estrada da bostinha, Carolyn tentou falar com o pai pelo celular. Só obteve silêncio. No cruzamento da bostinha com a 119, havia um carro da polícia estacionado no meio da estrada. Uma policial robusta de cabelo vermelho apontou para o acostamento sem asfalto e assinou para que o usassem. Em vez disso, Carolyn parou e desceu. Ergueu o pulso inchado. — Nós fomos atacados por dois caras que diziam ser policiais. Um se chama Júnior e o outro Frank. Eles tiram teu cu daqui, senão quem vai atacar vocês sou eu — disse Georgia Hooks. — E eu estou falando sério, queridinha. Carolyn nafitou, espantada. Enquanto ela dormia, o mundo inteiro virara de cabeça para baixo e caíra num episódio de além da imaginação. Só podia ser. Nenhuma explicação fazia sentido. A qualquer momento ouviria uma voz de Rod Serling. Ela voltou ao Volvo, o adesivo no para-choques, desbotado, mas ainda legível. Obama 2012. — Sim, nós ainda podemos. — E contornou o carro da polícia. Havia outro policial mais velho lá dentro verificando itens numa pancheta. Ela pensou em apelar para ele e depois achou melhor não. — Tenta o rádio — disse ela. — Vamos ver se está mesmo acontecendo alguma coisa. Kirsten ligou o rádio e só captou Elvis Presley e os Jordanerys, cantando How Great the Art. Carolyn desligou o rádio. Pensou em dizer o pesadelo está oficialmente completo, mas não disse. Só queria cair fora de Estranhópolis o mais depressa possível. 2. No mapa, a estradinha de Chester's Pound era uma linha fina parecida com um anzol, quase inexistente. Depois de sair da cabana dos Marshall, Junior e Frank ficaram por algum tempo sentados no carro de Frank, estudando o mapa. — Não deve ter mais ninguém para lá — disse Frank. — Não nessa época do ano. — O que você acha? Ligamos o fuga-se e voltamos para a cidade? — ele apontou o polegar para a cabana. — Eles já devem estar indo. Se não estiverem, quem dá a mínima? Junior pensou no caso um instante e depois fez que não. Tinham feito o juramento do dever. Além disso, ele não estava com vontade de voltar e enfrentar o pai enchendo o saco dele para saber o que fizeram com o corpo do reverendo. Agora Coggins fazia companhia às namoradas na dispensa dos McCain, mas o pai não tinha necessidade de saber disso. Ao menos não, até o velho descobrir como culpar Bárbara por aquilo. E Junior acreditava que o pai descobriria. Big Jim Rennie era ótimo nisso de jogar a culpa nos outros. — Agora não importa nem que ele descubra que eu larguei a faculdade — pensou Junior. — Porque eu sei de coisa pior sobre ele. Muito pior. Não que largar a faculdade parecesse muito importante agora. Era troco miúdo comparado ao que estava acontecendo em Mil, mas ainda assim era preciso ter cuidado. Junior não achava o pai incapaz de jogar a culpa nele se a situação exigisse. — Junior? — Terra chamando Junior. — Ah, eu estou aqui — disse ele, um pouco irritado. — Voltamos para a cidade? — Vamos conferir as outras cabanas. São menos de quinhentos metros. E se a gente voltar para a cidade, o Randolph vai arranjar alguma coisa para a gente fazer, né? — Eu queria fazer uma boquinha. — Onde? — No mosqueta? — Quer veneno de rato nos ovos mexidos? Cortesia de Dale Bárbara? — Ele não ousaria. — Hum, tem certeza? — Tá bom, tá bom. — Frank ligou o carro e voltou para a estradinha de terra. As folhas de cores vivas pendiam imóveis nas árvores e o ar parecia sufocante. Mais para julho do que para outubro. — Mas é melhor que aqueles imbecis de Massachanças tenham ido embora quando a gente voltar. Ou eu vou ter que apresentar a peitura da Silva ao meu vingador de capacete. — Pode deixar que eu seguro ela — disse Junior. — Ipi, ai, ai, filha da puta! — As três primeiras cabanas estavam visivelmente vazias. Eles nem se deram ao trabalho de descer do carro. A essa altura, a estradinha de terra se resumia a um par de marcas de pneus com uma lombada coberta de capim entre elas. As árvores a cobriam dos dois lados e alguns galhos mais baixos quase raspavam o teto do carro. — Acho que a última é logo depois dessa curva — disse Frank. — A estrada acaba nesse rancor a dourosinho de mer... — Cuidado! — derrou Junior. Saíram da curva e havia dois garotos, um menino e uma menina, em pé na estrada. Não fizeram nenhuma tentativa de sair da frente. O rosto deles estava vazio, chocado. Se Frank não tivesse medo de destruir o sistema de exaustão do Toyota na lombada, no meio da estradinha, se estivesse indo um tiquinho mais depressa que fosse, teria atropelado os dois. Em vez disso, meteu o pé no freio e o carro parou a meio metro deles. — Meu Deus! Foi quase — disse. — Acho que eu vou ter um enfarte. — Se o meu pai não teve, você também não vai ter — disse Junior. — Hã? Nada, nada. Junior saiu do carro. As crianças ainda estavam ali. A menina era mais alta e mais velha, talvez nove anos. O menino parecia ter um cinco. O rosto dos dois estava sujo e pálido. Ela segurava a mão dele. Ergueu os olhos para Junior, mas o menino olhava à frente, como se examinasse algo interessante no farol do Toyota do lado do motorista. Junior viu o terror no rosto dela e se ajoelhou bem à sua frente. — Está tudo bem, querida? Foi o menino que respondeu. Falou enquanto ainda examinava o farol. — Eu quero a minha mãe. E quero café da manhã. — Frank foi até lá. — Eles são de verdade? Falou isso numa voz que dizia — Estou brincando, mas não muito. Estendeu a mão e tocou o braço da menina. Ela se assustou um pouco e o olhou. — A mamãe não voltou. A menina falava em voz baixa. — Como é o seu nome, querida? Perguntou Junior. — E quem é a sua mãe? — Eu me chamo Alice Rachel Appleton, respondeu ela. — Ele se chama Idan Patrick Appleton. A nossa mãe se chama Vera Appleton. O nosso pai se chama Edward Appleton. Mas ele e a mamãe se divorciaram ano passado. E agora ele mora em Piano, lá no Texas. A gente mora em Western Massachusetts. Oark Way, número 16. Nosso telefone é... — Ela recitou com exatidão a tonal das gravações de auxílio à lista. Junior pensou. — Caceta. Mais imbecis de Massachusetts. Mas fazia sentido. Quem mais ia queimar gasolina tão cara só para ver aquelas merdas de folha caírem daquelas merdas de árvores? Agora Frankie também estava de joelhos. — Alice — disse ele. — Presta atenção, querida. Onde a sua mãe está agora, hã? — Não sei. — Lágrimas, grandes globos transparentes começaram a escorrer pelo seu rosto. — A gente veio ver as folhas. E também a gente ia andar de caiaque. A gente gosta de caiaque. Não gosta, Aide? — Tô com fome. — Disse Aidan com tristeza. E também começou a chorar. Ver os dois assim fez Junior ficar com vontade de chorar também. Ele se lembrou de que era policial. Policiais não choravam, ao menos não em serviço. Perguntou outra vez a menina onde estava a mãe, mas foi o menino que respondeu. — Ela foi buscar bolinho. — É bolinho recheado. — Disse Alice. — Mas foi buscar outras coisas também. — Porque o Sr. Killian não cuidou da cabana como ele devia. A mamãe disse que eu tinha que cuidar do Aidan porque eu já sou grande e ela não ia demorar. Ia só ali no Ioder. Ela disse que era para não deixar o Aide chegar perto do lago. Junior estava começando a entender a situação. Parece que a mulher esperara encontrar a cabana cheia de comida, ao menos as coisas básicas. Mas se ela conhecesse Roger Killian direito, saberia que não se devia confiar nele. O homem era um imbecil classe A e passara a falta de intelecto para a prole toda. E Oder era uma lojinha nojenta do outro lado da fronteira de Tarker's Mills, especializada em cerveja, café com água ardente e espaguete em lata. Em geral seriam vinte minutos para ir e vinte para voltar. Só que ela não voltara e Junior sabia por quê. — Ela foi no sábado de manhã? Perguntou. — Foi isso, não foi? — Eu quero ela. Chorava Aidan. — E quero o meu café da manhã. Minha barriga está doendo. — Foi — disse a menina. — No sábado de manhã. A gente estava vendo desenho animado. Só que agora não pode ver mais nada, porque a luz acabou. Junior e Frank se entreolharam. Duas noites sozinhos no escuro. A menina com os nove anos, o menino com os cinco. Junior não gostava de pensar naquilo. — Tem alguma coisa para comer? Perguntou Frank a Alice Appleton. — Querida, alguma coisa? — Tinha uma cebola na gaveta dos legumes — sussurrou ela. — A gente dividiu ao meio, com açúcar. — Caralho — disse Frank. E depois — eu não disse isso. Vocês não me ouviram dizer isso. Um momentinho. Ele voltou ao carro, abriu a porta do passageiro e começou a vasculhar o porta-luvas. — Aonde você ia, Alice? Perguntou Junior. — Para a cidade. Procurar a mamãe e achar comida. A gente ia andar até o acampamento de lá e cortar caminho pelo bosque. Ela apontou vagamente para o norte. — Achei que ia ser mais rápido. Junior sorriu, mas gelou por dentro. Ela não apontava para Chester's Mill. Apontava na direção do TR-90. Quilômetros de mata secundária fechada e trechos pantanosos. Mais arredondo, é claro. Lá, quase com certeza, Alice e Aidan morreriam de fome. João e Maria sem o final feliz. E nós chegamos muito perto de dar meia-vorta. Jesus! Frank voltou. Tinha uma barra de chocolate recheada. Parecia velha e amassada, mas ainda estava na embalagem. O jeito que as crianças fixaram os olhos nela fez Junior pensar nos garotos que às vezes a gente vê nos noticiários. Aquele olhar em rostos americanos era horrível e real. — Foi só o que eu achei, disse Frank, rasgando a embalagem. — Na cidade a gente arranja coisa melhor. Ele quebrou a barra de chocolate ao meio e deu um pedaço a cada criança. O doce sumiu em cinco segundos. Quando terminou sua parte, o menino enfiou os dedos na boca. As bochechas se esvaziaram ritmicamente quando ele os chupou. — Como um cachorro lambendo a gordura de uma varinha, pensou Junior. Ele se virou para Frank. — Não vamos esperar até chegar à cidade. Vamos parar na cabana onde estavam o velho e a garota. E o que eles tiverem lá, esses garotos vão comer. Frank concordou e pegou o menino no colo. Junior pegou a menininha. Sentiu o cheiro do suor, do medo dela. Acariciou o seu cabelo como se assim pudesse afastar aquele fedor oleoso. — Está tudo bem, querida — disse ele. — Você e o seu irmão também. Vocês estão bem. Estão em segurança. — Jura? — Juro? Os braços dela se apertaram no pescoço dele. Foi uma das melhores coisas que Junior sentiu na vida. 4. O lado oeste de Chester's Mill era a parte menos povoada da cidade. E às nove e quinze daquela manhã estava quase totalmente deserto. O único carro da polícia que restava na bostinha era a unidade 2. Jack Weddington dirigia e Linda Everett ia no banco do carona. O chefe Perkins, policial de cidade pequena das antigas, jamais mandaria duas mulheres juntas. Mas é claro que o chefe Perkins não estava mais no comando e as próprias mulheres gostaram da novidade. Homens, principalmente policiais, com as suas bravatas intermináveis, eram muito chatos. — Pronta para voltar? — perguntou Jack. — O rosa mosqueta vai estar fechado. Mas talvez a gente consiga implorar uma xícara de café. Linda não respondeu. Pensava no lugar onde a redoma cortava a bostinha. Ir até lá havia sido inquietante. E não só porque as sentinelas ainda estavam em pé de costas e nem se mexeram quando ela lhes deu bom dia pelo alto-falante no teto do carro. Havia sido inquietante porque agora havia um enorme X vermelho pintado com spray na redoma, pendendo no ar como um holograma de ficção científica. Era o ponto de impacto previsto. Parecia impossível que um míssil disparado a trezentos ou quinhentos quilômetros dali conseguisse atingir um ponto tão pequeno, mas Rust lhe garantira que era possível. — Lynn? — Ela voltou ao AQ agora. — Claro, eu estou pronta se você estiver. O rádio estalou. — Unidade 2, Unidade 2, está ouvindo? Câmbio? Linda soltou o microfone. — Base, aqui é o 2. Estou ouvindo, Stessey. Mas a recepção por aqui não é muito boa. Câmbio? — Todo mundo diz a mesma coisa — comentou Stessey e Morgan. — É pior perto da redoma. Melhor mais perto da cidade. Mas vocês ainda estão na bostinha, não é? Câmbio. — É — respondeu Linda. — Acabamos de verificar os Killian e os Bolger. Todos já foram. Se aquele míssil atravessar, o Roger Killian vai ter um monte de galinhas assadas por lá. — A gente faz um piquenique. Pete quer falar com você. Chefe Randolph, quero dizer. Câmbio. Jack estacionou o carro ao lado da estrada. Houve uma pausa com estalos de estática e depois Randolph falou. Ele não usava câmbios. Nunca usara. — Verificou a igreja, Unidade 2. — O Sagrado Redentor? Perguntou Linda. — Câmbio. É a única que eu conheço por aí, policial Everett. A não ser que uma mesquita hinduísta tenha brotado da noite para o dia. Linda achava que os hinduístas não frequentavam mesquitas, mas não parecia a hora certa de fazer correções. Randolph estava com voz cansada e ranzinza. — A Sagrado Redentor não estava no nosso setor — disse ela. — Estava no setor de dois policiais novos. Chibodô e Cílis, acho. Câmbio. — Verifique de novo — disse Randolph, soando mais irritado do que nunca. — Ninguém viu o Collins. E uns paroquianos dele querem se conjugar com ele, ou sei lá como eles falam. Jack pôs o dedo na têmpora e fingiu dar um tiro em si mesma. Linda, que queria voltar e ver as filhas na casa de Martha, Edmunds, concordou. — Certo, chefe — disse Linda. — Pode deixar. Câmbio. — Verifique também o presbitério — ouve uma pausa. — E a estação de rádio? Aquela maldita coisa não para de berrar. E deve ter alguém por lá. — Pode deixar. — Ela começou a dizer câmbio e desligo, mas pensou em outra coisa. — Chefe, tem algo de novo na TV? O presidente disse alguma coisa? Câmbio? — Não tenho tempo para ficar escutando tudo o que aquele pateta abre a boca para dizer. — Vai, cata o pastor e diz para ele sentar o bundão dele bem aqui. E eu quero o bundão de vocês bem sentado aqui também. Já! Linda prendeu o microfone no lugar e olhou Jack. — O nosso bundão bem sentado lá? Perguntou Jack. — O nosso bundão? — Ele é um bundão — disse Linda. A observação devia ser uma piada, mas soou sem graça. Por um instante só ficaram sentadas no carro em marcha lenta sem conversar. Então Jack falou numa voz que era quase baixa demais para ser ouvida. — Isso é tão ruim. Randolph no lugar de Perkins, é isso? — Isso e os novos policiais. — Ela pôs aspas verbais nesta última palavra. — Aqueles garotos. Quer saber? Quando eu bati o cartão, Henry Morrison me disse que Randolph contratou mais dois hoje de manhã. Vieram da rua com Carter de Bodô e o Pete simplesmente contratou, sem perguntar nada. Linda sabia o tipo de gente que andava com Carter no Jeepers e no posto de mercearia, cuja garagem usavam para tunar as motos financiadas. — Mais dois? Por quê? — O Pete disse ao Henry que nós podemos precisar deles se o míssil não funcionar. — Para garantir que a situação não saia do controle — disse ele. — E você sabe quem pôs essa ideia na cabeça dele? Linda sabia muito bem. — Ao menos não estão armados. — Alguns estão. Não armas do departamento. Armas pessoais. — Amanhã, se isso não acabar hoje, quero dizer, todos vão estar. E hoje de manhã o Pete deixou eles irem juntos, em vez de colocar cada um em dupla com um policial de verdade. — Hum! Que belo treinamento, hein? — Vinte e quatro horas. Pegar ou largar. — Já percebeu que agora esses garotos são mais numerosos que nós? — Em silêncio, Linda pensou a respeito. — Juventude hitlerista — disse Jack. — Não paro de pensar nisso. Talvez seja exagero, mas eu peço a Deus que isso termine hoje e eu não preciso descobrir. — Não consigo ver Peter Randolph como Hitler. — Nem eu. Ele se parece mais com Hermann Göring. Quando penso em Hitler, eu penso no Rennie. Ela engrenou o carro, fez o retorno e seguiu rumo à igreja do sagrado Cristo Redentor. 5. A igreja estava destrancada e vazia, o gerador desligado. O presbitério estava em silêncio, mas o chevrolet do reverendo Coggins estava parado na pequena garagem. Olhando lá dentro, Linda conseguiu ler dois adesivos no para-choque. O da direita — Se eu for arrebatado hoje, que alguém segure o volante. O da esquerda se gabava — O meu outro carro tem dez marchas. Linda chamou a atenção de Jack para o segundo. — Ele tem uma bicicleta. Eu já vi ele andando nela. Mas ela não está na garagem. Logo, talvez ele tenha ido à cidade para poupar gasolina. — Pode ser — respondeu Jack. — E acho bom darmos uma olhada na casa para garantir que ele não escorregou no chuveiro e quebrou o pescoço. — Quer dizer que vamos ter que ver ele nu? — Ninguém disse que o trabalho da polícia era bonito — disse Jack. — Vamos. — A casa estava trancada, mas em cidades nas quais boa parte da população é de moradores sazonais, a polícia sabe como entrar. Verificaram os lugares mais comuns para deixar uma chave extra. Foi Jack quem a achou, pendurada num ganchinho atrás do basculante da cozinha. Abriu a porta dos fundos. — Reverendo Coggins? — Chamou Linda, enfiando a cabeça pela porta. — É a polícia, Reverendo Coggins. O senhor está aí? Nenhuma resposta. Entraram. O andar térreo estava limpo e arrumado, mas deu a Linda uma sensação desconfortável. Ela disse a si mesma que era só por estar na casa dos outros. A casa de um religioso, e sem ser convidada. Jack subiu a escada. — Reverendo Coggins? Polícia? Se o senhor estiver aí, responda, por favor. Linda ficou no pé da escada, olhando para cima. A casa tinha alguma coisa errada. Isso a fez pensar em Janelle, tremendo durante a convulsão. Aquilo também for errado. Uma certeza esquisita lhe entrou na cabeça. Se Janelle estivesse ali agora, teria outra convulsão. E começaria a falar de coisas esquisitas. O Halloween e a grande abóbora, talvez. Era um lance de escadas perfeitamente normal, mas ela não queria subir. Só queria que Jack dissesse que o lugar estava vazio para que pudessem ir para a estação de rádio. Mas quando a parceira a chamou lá em cima, Linda subiu. Seis Jack estava no meio do quarto de Coggins. Havia uma cruz simples de madeira numa das paredes e uma placa na outra. A placa dizia, o senhor olha pelos passarinhos. A coxa da cama estava virada. Havia marcas de sangue no lençol embaixo. — E isso? Disse Jack. — Dá a volta aqui. Com relutância, Linda deu. Caído no chão de madeira polida entre a cama e a parede, havia um pedaço de corda com nós. Os nós estavam ensanguentados. — Parece que alguém bateu nele. Disse Jack de cara feia. — Talvez com força suficiente para que ele desmaiasse. Depois puseram ele na... Ela olhou a outra mulher. — Não? — Estou vendo que você não teve uma família religiosa. Disse Linda. — Tive, sim. Adorávamos a Santíssima Trindade. — Papai Noel, o coelhinho da Páscoa e a farda dos dentes. E você? — Batistas normais. Mas já ouvi falar de coisas assim. Acho que ele estava se flagelando. — Ah! As pessoas faziam isso quando pecavam, não é? — É. E acho que nunca saiu totalmente de moda. — Então faz sentido. Mais ou menos. Vai no banheiro e olhe o vaso sanitário. Linda não se mexeu. A corda com nós já era bastante ruim. A sensação da casa, meio que vazia demais, era pior. — Pode ir. Não vai morder você. E aposto um dólar contra um centavo, que você já viu coisa pior. Linda entrou no banheiro. Havia duas revistas em cima da tampa do vaso sanitário. Uma era a Devocional, o andar de cima. A outra se chamava Chotinhas Orientais. Linda duvidava que essa fosse vendida em muitas livrarias religiosas. — Então, disse Jack, já dá para ver o quadro? Ele senta no vaso, estrangula o sabiá. — Estrangula o sabiá? Linda deu uma risadinha, apesar dos nervos. Ou por causa deles. — Era como a minha mãe costumava dizer, comentou Jack. — Seja como for, depois que acaba, faz uma sessãozinha de corda para espiar os pecados. Aí se deita e tem alegres sonhos asiáticos. — Hoje de manhã se levanta, renovado e sem pecado. Faz as orações matinais e vai para a cidade de bicicleta. Faz sentido? Fazia. Só não explicava por que a casa lhe parecia tão errada. — Vamos verificar a estação de rádio, disse ela. — Depois, vamos nós para a cidade tomar café. Eu pago. — Ótimo, disse Jack. Eu quero o meu pulo. De preferência na seringa. Sete. O estúdio da WCIK, um prédio baixo, quase todo de vidro, também estava trancado. Mas alto-falantes montados sob o telhado tocavam Good Night's with Jesus, na interpretação daquele famoso cantor soul Perry Como. Atrás do estúdio se projetava a torre de transmissão. As luzes vermelhas que piscavam do alto, mal visíveis na luz forte da manhã. Perto da torre havia uma estrutura comprida, parecida com um celeiro, que linda supôs abrigar o gerador da emissora e os suprimentos de que precisasse para continuar transmitindo o milagre do amor de Deus para o oeste do Maine, o leste de New Hampshire e talvez os planetas mais próximos do sistema solar. Jack bateu de leve, depois com força. — Acho que não tem ninguém aí, disse linda. Mas aquele lugar também parecia errado. E o ar tinha um cheiro engraçado, abafado e pudre. — Lembrou-lhe o cheiro da cozinha da mãe, mesmo depois de bem aleijada. Porque a mãe fumava feito chaminé e acreditava que tudo que valia a pena comer era frito numa frigideira, pelando, bem untada, com muita banha de porco. Jack balançou a cabeça. — Escutamos alguém, não foi? Linda não tinha como responder, porque era verdade. Ao virem do presbitério, escutaram um DJ de voz macia anunciar a gravação seguinte como outra mensagem do amor de Deus em música. Dessa vez a caçada à chave foi mais demorada, mas Jack finalmente a encontrou num envelope colado com fita adesiva debaixo da caixa do correio. Junto dela havia um pedaço de papel no qual alguém rabiscara 1693. A chave era uma cópia e agarrava um pouco, mas, depois de certa insistência, funcionou. Assim que entraram, ouviram o bip agudo do sistema de segurança. O tecladinho ficava na parede. Quando Jack digitou os números, os bips desistiram. Agora só havia música. Perry como dera lugar a algo instrumental. Linda achou que soava suspeitosamente como o solo de órgão de inagada da vida. Ali os alto-falantes eram mil vezes melhores do que os de fora. E a música mais alta, quase como se estivesse viva. — Alguém trabalha nessa barulheira santíssima e virtuosa que saber, Linda. Atende ao telefone? Faz negócios? Como é que conseguem? — Ali também havia algo errado. Linda tinha certeza. O lugar lhe parecia mais do que assustador. Era absolutamente perigoso. Quando viu que Jack abrir o coldre da pistola automática de serviço, Linda fez o mesmo. A sensação da coronha sob a mão era boa. — A tua coronha e o teu cajado me consolam — pensou ela. — Olá — chamou Jack. — Reverendo Coggins? Alguém aí? Ninguém atendeu. A mesa da recepção estava vazia. À esquerda dela havia duas portas fechadas. Bem à frente, uma janela que corria pelo comprimento todo da sala principal. Dava para Linda ver luzes piscando lá dentro. O estúdio da emissora, supôs-se. Jack empurrou as portas fechadas com o pé para abri-las, mantendo-se bem longe. Atrás de uma delas havia um escritório. Atrás da outra, uma sala de reuniões de luxo surpreendente, dominada por uma gigantesca TV de tela plana. Estava ligada, mas sem som. Anderson Cooper, quase em tamanho natural, parecia fazer o seu programa na rua principal de Castle Rock. Os prédios estavam cobertos de bandeiras e fitas amarelas. Linda viu um cartaz na loja de ferragens que dizia — Libertem mil! Isso fez Linda se sentir ainda mais estranha. O letreiro que corria pelo pé da tela dizia — Fontes do Departamento de Defesa afirmam que choque de míssil é iminente. — Por que a televisão está ligada? Perguntou Jack. — Porque quem estava cuidando do galinheiro deixou do jeito que... Uma voz tonitruante a interrompeu. — Essa foi a versão de Raymond Howell para Christ, My Lord and Leader. As duas mulheres pularam. — E aqui fala Norman Drake, para lembrar você de três fatos importantes. — Você está ouvindo a hora do avivamento na WCIK. Deus ama você e mandou o seu filho para mover por você na Cruz do Calvário. São nove e vinte e cinco da manhã. E como sempre gostamos de lembrar, o tempo é curto. Já entregou o seu coração ao senhor? Voltamos em seguida. Norman Drake deu lugar a um diabo eloquente que vendia a Bíblia inteira em DVD. E o melhor era que se podia pagar em prestações mensais e devolver o produto se não ficasse tão feliz quanto um pinto no lixo. Linda e Jack foram até a janela do estúdio da emissora e olharam. Nem Norman Drake nem o diabo eloquente estavam lá. Mas quando o comercial terminou e o DJ voltou para anunciar a próxima música de louvor, uma luz verde ficou vermelha e uma luz vermelha ficou verde. Quando a música começou, outra luz vermelha ficou verde. — É automático! — exclamou Jack. — A porra toda! — Então por que dá para sentir que tem alguém aqui? E não diga que não está sentindo. Jack não disse. — Porque é esquisito. O DJ dá até a hora certa. Querida, essa aparelhagem deve ter custado uma fortuna. E ainda falam sobre fantasmas na máquina. — Quanto tempo você acha que ainda vai funcionar? — Provavelmente até o gás acabar e o gerador parar. Linda avistou outra porta e a abriu com o pé, como Jack fizera. Só que ao contrário de Jack, ela sacou a arma e a segurou com a trava de segurança e o gatilho para baixo, ao lado da perna. Era um banheiro e estava vazio. No entanto, na parede havia o retrato de um Jesus muito caucasiano. — Eu não sou religiosa — disse Jack. — De forma que você vai ter que me explicar por que alguém ia querer Jesus vendo ele cagar. Linda balançou a cabeça. — Vamos sair daqui antes que eu enlouqueça — disse ela. — Esse lugar é a versão radiofônica de um navio fantasma. Jack olhou em volta inquieta. — Bom, o clima é medonho. Com isso eu concordo. De repente, ela ergueu a voz num grito áspero que fez Linda pular. Quis dizer a Jack para não gritar assim, porque alguém poderia escutar e vir, ou alguma coisa. — Ei, olá! Tem alguém aí? Última chance! Nada. Ninguém. Lá fora, Linda respirou fundo. Uma vez, quando eu era adolescente, eu fui com uns amigos à Bar Harbor e paramos para fazer piquenique num retorno de onde se via a paisagem. Nós éramos meia dúzia. Estava um dia bonito e dava para ver praticamente tudo até a Irlanda. Quando acabamos de comer, eu disse que queria tirar uma foto. Os meus amigos não paravam de brincar e bagunçar. E eu continuava andando para trás, tentando enquadrar todo mundo. Então, uma das moças, Arabella, a minha melhor amiga na época, parou de tentar pôr chifrinhos no parceiro e berrou. — Para, Linda, para! E eu parei. E olhei em volta. — Sabe o que eu vi? Jack fez que não. — O Oceano Atlântico. Eu tinha recuado até o precipício na beirada da área de piquenique. Tinha uma placa visando, mas nenhuma cerca nem parapeito. Mais um passo e eu teria caído. E o jeito como eu me senti lá foi o jeito como eu me senti aqui. — Nem. E estava vazio. — Acho que não. E acho que você também acha. — Era mesmo muito estranho. Mas nós olhamos as salas. O estúdio, não. Além disso, a televisão estava ligada. E a música alta demais. Acha que eles deixam sempre tão alta assim? — Como é que eu vou saber o que os fanáticos religiosos fazem? Perguntou Jack. — Talvez estivessem esperando o apocalipse. — Lique-se. — Pode ser. Quer verificar o depósito? — De jeito nenhum. — Disse Linda. E isso fez Jack dar um risinho debochado. — Hum. Certo. O relatório é nenhum sinal do reverendo. Certo? — Certo. Então vamos para a cidade. E para o café. Antes de entrar no banco do carona da unidade 2, Linda deu mais uma olhada no prédio do estúdio, ali envolta em chatíssima alegria radiofônica. Não havia outros sons. Ela percebeu que não escutava nenhum passarinho cantar. E se perguntou se todos tinham se suicidado jogando-se na redoma. Claro que isso não era possível. Ou era. Jack apontou o microfone. — Quer que eu chame alguém pelo alto-falante? Dizendo que se tiver alguém escondido aí é melhor que vá direto para a cidade? Porque acabei de pensar nisso. Podem estar com medo da gente. O que eu quero é que você pare de zanzar por aqui. E que a gente vá embora. Jack não discutiu. Desceu de ré a entradinha curta até a bostinha e seguiu com o carro na direção de mil. Oito. O tempo passou. A música religiosa tocou. Norman Drake voltou e anunciou que eram nove e trinta e quatro. Horário de verão, Deus te ama. Isso foi seguido por um anúncio dos carros usados de Jim Rennie com a voz do segundo vereador em pessoa. — É a nossa liquidação espetacular de outono. E, rapaz, veja só quantos carros nós temos. Diz Big Jim com uma voz tristonha de eu é que me dou mal. — Temos Ford, Chevrolet, Flymouth. Temos um raro Dodge Ram e um Mustang mais raro ainda. Pessoal, eu tenho um, dois... Não, três Mustangs que parecem novos. Um deles, o famoso conversível V6. E todos com a famosa garantia cristã de Jim Rennie. Cuidamos do que vendemos, financiamos e fazemos tudo a preço baixo. E agora? Ele deu uma risadinha mais triste do que nunca. Temos que limpar o pátio. Então venham. A cafeteira está sempre ligada, amigo. Comprar com Big Jim é gostoso assim. Uma porta que nenhuma das duas notara se abriu nos fundos do estúdio. Lá dentro havia mais luzes piscantes. Toda uma galáxia. A sala era pouco mais que um cubículo lotado de fios, derivadores, roteadores e caixas eletrônicas. Dava para achar que não havia lugar para um homem. Mas o chefe era mais do que magro. Era emaciado. Os olhos eram apenas faíscas afundadas no crânio. A pele era pálida e manchada. Os lábios se dobravam frouxos para dentro sobre gengivas que tinham perdido quase todos os dentes. A camisa e as calças estavam imundas. E os quadris eram asas nuas. Agora os dias de cueca do chefe tinham ficado na lembrança. Dificilmente Sam e Boucher reconheceriam o marido desaparecido. Numa das mãos seguravam um sanduíche de geleia e manteiga de amendoim. Agora só podia comer coisas macias. E na outra, uma glock nove milímetros. Foi até a janela que dava para o estacionamento, pensando em correr até lá e matar as intrusas, se ainda estivessem ali. Quase o fizera quando estavam lá dentro. Só que ficara com medo. Porque na verdade não se pode matar demônios. Quando seus corpos humanos morriam, bastava voar para outro hospedeiro. Quando estavam entre corpos, os demônios pareciam melros pretos. Chefe vira isso em sonhos muito reais que vinham nas ocasiões cada vez mais raras em que dormia. Mas elas tinham ido embora. O seu Atman fora forte demais para elas. Rennie lhe dissera que tinha que ficar trancado lá nos fundos e chefe Boucher ficara. Mas talvez tivesse que ligar de novo um dos panelões. Porque na semana passada houvera uma grande remessa para Boston e estavam quase sem estoque. Ele precisava fumar. Era disso que o seu Atman se alimentava hoje em dia. Mas por enquanto era suficiente. Ele abrir a mão do Blues tão importante para ele na época de Phil Bushey, Baby King e Coco e Round Dog Taylor, Muddy e Rolling Wolf e até o imortal Lil Walter. E desistira de trepar. Praticamente desistira de usar o intestino. Estava com prisão de ventre desde julho. Mas tudo bem. O que humilhava o corpo alimentava o Atman. Ele conferiu mais uma vez o estacionamento e a estrada mais além para garantir que os demônios não estavam escondidos. E depois, enfiou a automática nas costas do cinto e seguiu para o depósito, que hoje em dia, na verdade, era mais uma fábrica. Uma fábrica que estava fechada. Mas ele podia mudar isso e mudaria se necessário. Chefe foi buscar o cachimbo. Nove. Rusty Everett olhava o depósito atrás do hospital. Usava uma lanterna porque ele e Gene Tomlinson, agora chefe administrativa dos serviços médicos de Chester's Mill, por mais louco que isso fosse, decidiram apagar a luz de todas as instalações que não precisassem absolutamente de iluminação. À esquerda, no seu abrigo, ele escutava o grande gerador rugindo, comendo cada vez mais fundo o atual cilindro comprido de gás. A maior parte dos cilindros sumiu, dissera Tweet, e por Deus, tinham sumido mesmo. De acordo com a ficha na porta, devia haver sete, mas só há dois. Nisso, Tweet estava errado. Só havia um. Rusty passou o facho da lanterna pelo CR e osp azul, pintado com estêncil na lateral prateada do tanque, abaixo do logotipo da empresa de entregas Dead River. — Eu falei! — disse Tweet atrás dele, fazendo Rusty pular. — Falou errado. Só tem um. — Eu falei! — disse Tweet, atrás dele, fazendo Rusty pular. — Bobagem! — Tweet passou pela porta. Olhou enquanto Rusty passava o facho da lanterna, iluminando caixas de suprimentos, cercando uma área central grande e grandemente vazia. E disse. — Não é bobagem. — Não. — Líder destemido! Alguém está roubando o nosso gás! Rusty não queria acreditar nisso, mas não havia outra explicação. Tweet se acocorou. — Olha aqui! Rusty se apoiou no joelho. O terreno atrás do hospital foi asfaltado no verão anterior, e sem o tempo frio para rachá-lo ou fazê-lo ceder, ao menos ainda não, a área era um lençol preto e liso. Era fácil ver o rastro de pneus diante das portas de correr do depósito. — Parece que foi um caminhão guincho! — observou Tweet. — Ou qualquer outro caminhão grande. — Ainda assim, talvez, seja bom verificar o depósito atrás da Câmara de Vereadores. Tweet não confia no grande chefe Rennie. Ele ser mal. — Por que levaria o nosso gás? Os vereadores têm bastante por lá. Foram até a porta que dava para a lavanderia do hospital, também fechada, ao menos por enquanto. Havia um banco ao lado da porta. Um cartaz colado nos tijolos dizia. — Fumar aqui será proibido a partir de 1º de janeiro. Pare agora e evite a correria. Tweet puxou os malboros e os ofereceu a Rusty. Este os rejeitou. Depois pensou melhor e aceitou um. Tweet os acendeu. — Como sabe? — perguntou. — Como sei o quê? — Que eles têm bastante gás. — Você foi olhar? — Não — disse Rusty. — Mas se iam roubar, por que de nós? Além de gente fina achar que roubar do hospital local é falta de educação, a agência do correio está logo aqui ao lado. — Lá também deve ter, não é? — Talvez Ren e os amigos já tivessem roubado o gás do correio. — Quanto teriam, de qualquer modo? — Um cilindro? — Dois? — Migalhas. — Eu não entendo por que precisaram. — Não faz sentido. — Nada disso faz nenhum sentido — disse Tweet, e deu um bocejo tão imenso que Rusty escutou os maxilares estalarem. — Você terminou o seu turno, não é? Rusty teve um momento para pensar na característica surreal daquela pergunta. Desde a morte de Haskell, Rusty se tornaram médico-chefe, e Tweet, enfermeiro há apenas três dias, era agora o que Rusty fora, auxiliar médico. — É — Tweet suspirou. — O Sr. Carty não vai viver até o fim do dia. Rusty pensara a mesma coisa sobre Ed Carty, e sofria de câncer terminal no estômago uma semana atrás e ainda se aguentava. — Exato, sensei. — Tweet podia contar os outros pacientes nos dedos de uma das mãos, o que, como Rusty sabia, era uma sorte extraordinária. Achou que talvez até se sentisse privilegiado se não estivesse tão cansado e com tanta preocupação. — George Werner, eu consideraria estável. Werner, morador de Eastchester, 60 anos e obeso, sofreram um enfarte no dia da redoma. Rusty pensou que sobreviveria, desta vez. — Quanto a Emily Whitehouse? — Tweet deu de ombros. — Não é bom, sensei. Emily Whitehouse, 40 anos e 101 quilo a mais, sofreram seu enfarte uma hora, mais ou menos, depois do acidente de Harry Dinsmore. Fora muito pior do que o de George Werner, porque ela era maníaca por exercícios, e sofreram o que o Dr. Haskell chamava de explosão de academia. — A menina Freeman está melhorando. Jimmy, esse herói está se aguentando, e Nora Covelland está superlegal. — A alta depois do almoço. — No total, não é tão ruim assim. — Não, não, disse Rusty. — Mas vai piorar, eu garanto. E se você sofresse uma lesão catastrófica na cabeça, ia querer que eu operasse você? — Claro que não, disse Tweet. — Eu fico torcendo para o Gregory House aparecer. — Rusty apagou o cigarro na lata e olhou o depósito quase vazio. Talvez devesse dar uma olhada no depósito atrás da Câmara de Vereadores. Que mal faria. Dessa vez foi ele que bocejou. — Quanto tempo você aguenta? Perguntou Tweet. Toda a caçoada sumira da sua voz. — Eu só pergunto porque agora a cidade só tem você. — Quanto for preciso. O que me preocupa é ficar tão cansado que acabe cometendo erros e enfrentar coisas muito além da minha capacidade. — Pensava em Rory Jeansmore. E em Jimmy Sirões. Pensar em Jimmy era pior, porque Rory agora estava além da possibilidade de erros médicos. Jimmy, por outro lado. Rusty se viu de volta à sala de cirurgia escutando o bip suave do equipamento. Viu-se olhando a perna nua e pálida de Jimmy, com uma linha preta desenhada no lugar onde teria que cortar. Pensou em Doug e Tweetchon, experimentando seu talento de anestesista. Sentiu Jimmy Tomlinson pôr um bisturi na sua mão enluvada e depois olhá-lo por cima da máscara com aqueles olhos frios e azuis. — Que Deus me poupe disso! Pensou. Tweet pôs a mão no braço de Rusty. — Calma! — Disse ele. — Um dia de cada vez. — Caralho! — Uma hora de cada vez! — Disse Rusty e se levantou. — Eu tenho que ir ao posto de saúde e ver o que está havendo por lá. — Graças a Cristo, isso não aconteceu no verão. Teríamos nas mãos três mil turistas e setecentas crianças no acampamento. — Quer que eu vá? Rusty fez que não. — Dá uma olhada de novo no Ed Cardy, tá? Pra ver se ele ainda está na Terra dos Vivos. Rusty deu mais uma olhada no depósito. Depois, contornou a quina do prédio e andou na diagonal rumo ao posto de saúde do outro lado da rua Catherine Hussle. 10. — É claro que Ginny estava no hospital. Ela daria o novo pacote de alegria da Senhora Coviland, uma última pesada antes de mandar os dois para casa. A recepcionista de plantão no posto de saúde era Gina Bufalino, de 17 anos, com exatamente seis semanas de experiência clínica. Como desembrulhadora de balas. Quando Rusty entrou, ela deu uma olhada de bicho no meio da estrada, que fez o coração dele se apertar, mas a sala de espera estava vazia e isso era bom. Muito bom. — Alguma ligação? Perguntou Rusty. — Uma. A senhora Avenciano, lá na estrada da Serra Negra. O bebê ficou com a cabeça presa na grade do chiqueirinho. Ela queria uma ambulância. Eu... Eu disse a ela para passar azeite na cabeça do bebê e ver se conseguia tirar ele assim. Deu certo. Rusty sorriu. Talvez ainda houvesse esperança para esse bebê. Gina, aparecendo divinamente aliviada, sorriu de volta. — Ao menos o lugar está vazio, disse Rusty. — O que é ótimo. — Vazio, não. A senhora Grinnell está aqui. André, eu pedi que ficasse na atriz. Gina hesitou. Ela parecia muito nervosa. O coração de Rusty, que já se animava, afundou de novo. André Grinnell. Nervosa. O que significava que queria aumentar a receita de oxycontin. Que ele, em sã consciência, não poderia lidar, mesmo supondo que Andy Sanders tivesse estoque suficiente para lhe vender. — Certo. Ele seguiu para a sala de exames número 3, no corredor, parou e olhou para trás. — Você não me mandou mensagem. Gina corou. — Ela pediu especificamente que não mandasse. Isso deixou Rusty intrigado, mas só um segundo. André podia ter um problema com remédios, mas não era burra. Sabia que se estivesse no hospital, provavelmente Rusty estaria com o Twitch. E por acaso, Dalg e Twitch era o irmão caçula dela, que mesmo com 39 anos tinha que ser protegido dos fatos ruins da vida. Rusty parou na porta com o 3 preto decalcado, tentando se recompor. Ia ser difícil. André não era um dos alcoólatras desafiadores que afirmavam que o álcool não fazia parte de seus problemas de jeito nenhum. Nem era um dos viciados em metanfetamina que vinham surgindo com frequência cada vez maior no último ano. A responsabilidade de André pelo seu problema era mais difícil de identificar. E isso complicava o tratamento. Sem dúvida, ela sentira muita dor depois da queda. O oxy foi a melhor coisa para ela e lhe permitiu aguentar a dor para dormir e começar a terapia. Não foi culpa dela se o remédio que lhe permitia isso era aquele que os médicos às vezes chamavam de heroína de caipira. Ele abriu a porta e entrou ensaiando a recusa. Gentil, mas com firmeza, disse a si mesmo. Gentil, mas com firmeza. Ela estava sentada na cadeira do canto debaixo do cartaz, sobre colesterol, joelhos unidos, a cabeça baixa sobre a bolsa no colo. Era uma mulher grande que agora parecia pequena. De certa forma, diminuída. Quando ergueu a cabeça para olhá-lo e ele viu como o rosto dela estava exausto, as linhas fundas cercando a boca, a pele das olheiras quase preta, mudou de ideia e decidiu afinal redigir a receita num dos blocos cor-de-rosa do Dr. Haskell. Talvez depois que a crise da redoma acabasse, ele tentasse levá-la para um programa de desintoxicação. Podia ameaçar contar ao irmão se precisava o que ela precisava. A tão acabada. — Eric, Rusty, eu estou numa encrenca. — Eu sei. Dá para ver. Eu vou te passar uma... — Não! Ela o olhava quase com horror. — Nem que eu implore. Eu sou viciada em drogas e tenho que me livrar. Não passo de uma maldita viciada. — O rosto dela se dobrou sobre si mesmo. Ela tentou forçá-lo a se endireitar, mas não conseguiu. Então pôs as mãos por cima. Grandes soluços, contorcidos e difíceis de escutar, lhe passaram pelos dedos. Rusty foi até ela, ajoelhou-se e a envolveu com o braço. — André, é bom que queira parar. É excelente. Mas talvez não seja a melhor hora. Ela o olhou com olhos vermelhos, as lágrimas escorrendo. — Tem razão. É a pior hora. Mas tem que ser agora. E você não pode contar para o Doug nem para a Rose. Pode me ajudar? — E isso é possível? — Porque eu não consegui. Não sozinho. Aqueles odiosos comprimidos cor-de-rosa. Ponho eles no armário dos remédios. Digo, hoje chega. E uma hora depois estou tomando de novo. Nunca estive numa situação assim. Nunca na minha vida toda. — Ela baixou a voz como se confessasse um grande segredo. — Acho que não são mais as minhas costas. Acho que é o meu cérebro mandando as costas doerem para eu continuar tomando aquelas malditas pílulas. — Por que agora, André? Ela só balançou a cabeça. — Pode me ajudar ou não. — Posso. Eu posso. — Mas se você está pensando em parar de vez, não faz isso. Em primeiro lugar, você pode... Por um breve instante, ele viu Johnny tremendo na cama, balbuciando sobre a grande abóbora. — Você pode ter convulsões. — Ela não registrou isso ou não deu importância? — Quanto tempo? — Para superar a parte física? — Duas semanas. Talvez três. — E isso se for acelerado, pensou, mas não disse. Ela lhe agarrou o braço. A mão estava muito fria. — Lento demais. — Uma ideia extremamente desagradável surgiu na mente de Rusty. Talvez apenas paranoia transitória causada pelo estresse, mas convincente. — André, alguém está chantageando você? — Ele está brincando. Todo mundo sabe que eu tomo esses comprimidos. A cidade é pequena. O que para Rusty, na verdade, não respondia a pergunta. — Qual o tempo mais curto possível? — Com injeções de B2, mais tiamina e vitaminas, você pode conseguir em dez dias. Mas vai se sentir horrível. Não vai conseguir dormir, vai ter síndrome de pernas inquietas, e não vai ser leve. O termo não é chutar o vício à toa. E vai precisar de alguém para te dar doses reduzidas. Alguém que guarde os comprimidos e não entregue a você quando pedir. Porque você vai pedir. — Dez dias. Ela pareceu esperançosa. — E até lá isso pode ter acabado também, não é? Essa coisa de redoma. — Talvez hoje à tarde. É o que todos nós esperamos. — Dez dias. — Diz, disse ela. — Dez dias. — E, pensou ele, você vai desejar essa coisa maldita pelo resto da vida. Mas isso ele também não disse em voz alta. — Onze. O Rosa Mosqueta estivera movimentadíssimo para uma manhã de segunda-feira. Mas é claro que nunca houve uma manhã de segunda-feira como aquela na história da cidade. Ainda assim os fregueses foram embora de boa vontade quando Rose anunciou que a chapa estava desligada e que só voltaria a ligá-la às cinco da tarde. — Até lá vocês todos podem jantar no Moxie, em Castle Rock. Terminou ela. Isso gerou aplausos espontâneos, ainda que o Moxie fosse um famoso poço imundo de gordura. — Sem almoço? Perguntou Ernie Calvert. Rose olhou o Barbie e que ergueu as mãos até o ombro. — Não me pergunte. — Sanduíches, disse Rose. — Até acabar. Isso gerou mais aplausos. Todos pareciam surpreendentemente animados naquela manhã. Houve risos e zombarias. Talvez o melhor sinal da melhora da saúde mental da cidade estivesse nos fundos do restaurante, onde a mesa do papo furado reabrira a sessão. A TV sobre o balcão, agora ligada direto na CNN, era boa parte da razão. Os locutores tinham pouco a divulgar, além de boatos, mas a maioria deles estava esperançosa. Vários cientistas entrevistados disseram que havia uma boa probabilidade de o Cruz se passar e dar fim à crise. Um deles estimou a probabilidade de sucesso como mais do que 80%. — Mas é claro que ele está no MIT, em Cambridge — pensou Barbie. Pode-se dar ao luxo de ser otimista. Agora, enquanto raspava a chapa, bateram a porta. Barbie virou-se para olhar e viu Julia Shumway com três crianças amontoadas em volta. Faziam com que ela parecesse uma professora de oitava série num passeio no campo. Barbie foi até a porta enxugando as mãos no avental. — Se deixarmos entrar todo mundo que quer comer, os mantimentos acabam num instante — disse Amson, irritado, enquanto limpava as mesas. Rose foi ao Food City e comprar mais carne. — Acho que ela não quer comer — disse Barbie e estava certo. — Bom dia, coronel Bárbara — disse Julia com seu sorrisinho de Mona Lisa. — Vivo com vontade de chamar você de Major Bárbara. Como na peça. Eu sei. Barbie já ouvira isso algumas vezes. Umas dez mil. — Essa é a sua milícia? Um dos meninos era altíssimo e magérrimo, com um chumaço de cabelo castanho escuro. Outro era um baixinho de bermudas largas e uma camiseta desbotada do Fifty Cent. A terceira era uma mocinha bonita com um raio na bochecha. Um decalque e não uma tatuagem. Mas ainda lhe dava um certo savoir-faire. Ele percebeu que, se lhe dissesse que ela parecia uma versão colegial de John Jet, ela não saberia do que ele estava falando. — Norrie Calvert — disse Julia, tocando o ombro da fera. — Benetrake, e esse copo d'água fino e comprido é Joseph McClatchy. A manifestação de protesto de ontem foi ideia dele. — Mas eu não queria que ninguém se machucasse — disse Joy. — E não foi por culpa sua que se machucaram — retrucou Barbie. — Fica frio. — É você mesmo que manda no galinheiro? — perguntou Benny, olhando-o de cima a baixo. Barbie riu. — Não — disse ele. — Não vou nem tentar mandar no galinheiro, a menos que seja absolutamente necessário. — Mas você conhece os soldados lá fora, não é? — perguntou Norrie. — Pessoalmente, não. Para começar, são fuzileiros navais. Eu era do exército. — Segundo o coronel Cox, você ainda é do exército — disse Julia. Usava o sorrisinho frio, mas os olhos dançavam de empolgação. — Podemos conversar? O jovem Sr. McClatchy teve uma ideia e eu achei brilhante. Se der certo. — Vai dar certo — disse Joey. — Quando se trata de me... coisas de computador, eu é que mando no galinheiro. — Vamos até o escritório — disse Barbie e os escoltou até o balcão. Doze. Era brilhante. Isso era. Mas já eram dez e meia. E se queriam mesmo que aquilo acontecesse, teriam que correr. Ele se virou para Julia. — Está com o seu Sr. Julia o colocou habilmente na palma da mão dele antes que terminasse. — O número do Cox está na memória. — Ótimo. Agora, se eu soubesse acessar a memória — Joey pegou o telefone. — De onde você vê? Na idade das trevas? — Isso — respondeu Barbie. — Quando os cavaleiros eram corajosos e as belas damas andavam sem roupa de baixo. Norrie riu muito com isso e, quando ergueu a mão fechada, Barbie bateu o seu punho grande no pequeno punho dela. Joey apertou alguns botões no teclado minúsculo, escutou e depois entregou o celular a Barbie. — Cox devia estar sentado com a mão no fone porque já estava falando quando Barbie pôs o celular de Julia no ouvido. — Como vai, coronel? — Perguntou Cox. — Basicamente ok. — Já é um bom começo. — Para você é fácil falar — pensou Barbie. — Imagino que tudo ficará basicamente ok até o míssil ricochetear ou passar e causar muitos danos à floresta e às fazendas do nosso lado. O que os cidadãos de Chester's Mill vão adorar. O que vocês acham? — Eu não sei. Ninguém está fazendo previsões. Não é o que nós estamos ouvindo na TV. — Não tenho tempo de acompanhar os apresentadores. A voz de Cox indicava a Barbie que ele estava dando de ombros. — Estamos esperançosos. Achamos que vai ser um tiro certeiro. Pra cunhar uma expressão. Julia abria e fechava as mãos num gesto de e daí? — Coronel Cox, eu estou aqui sentado com quatro amigos. Um deles é um rapaz chamado Joey McClatchy, que teve uma ideia muito boa. — Eu vou passar o telefone pra ele agora. Joey balançava a cabeça negativamente com força suficiente para fazer o cabelo voar. Barbie não lhe deu atenção. — Pra ele explicar. E entregou o celular a Joey. — Fala — disse. — Mas... — Não discute com o chefe do galinheiro, meu filho. Fala. Joey falou, a princípio com vergonha, com muitos as e ans e sabe, mas conforme a ideia tomava conta dele, se apressou. Ficou mais articulado. Depois escutou. Dali a pouco, começou a sorrir. Alguns instantes mais tarde, disse. — Sim, senhor. Obrigado, senhor. E devolveu o celular a Barbie. — Olha, vão tentar aumentar a nossa Wi-Fi antes de atirar o míssil. Caralho, isso é quente. Julia lhe segurou o braço e Joey disse. — Desculpa, senhora Chamway. Eu quis dizer, caramba. — Isso não importa. Você consegue mesmo fazer a coisa funcionar? — Tá brincando? De boa. — Coronel Cox? — Perguntou Barbie. — É verdade isso sobre a internet? — Não podemos impedir nada que vocês aí queiram tentar, disse Cox. — Eu acho que foi você quem me fez ver isso. Portanto, também podemos ajudar. Vocês terão a internet mais rápida do mundo, ao menos hoje. Você tem um garoto bem inteligente aí, aliás. — Sim, senhor. Foi essa a minha impressão, disse Barbie, e mostrou a Joey o polegar levantado. O garoto resplandecia. — Se a ideia do menino der certo e você gravar, disse Cox, vê se nos manda uma cópia. É claro que nós vamos fazer a nossa gravação, mas os cientistas encarregados dessa coisa vão querer ver como fica o choque do seu lado da redoma. — Acho que podemos fazer melhor do que isso, disse Barbie. Se Joey conseguir montar tudo, eu acho que quase toda a cidade vai ser capaz de assistir ao vivo. Dessa vez foi Julia que ergueu o punho. Sorrindo, Barbie bateu com o dele. 13 — Mas que merda, disse Joey. O espanto no seu rosto o deixou com cara de oito anos em vez de 13. A confiança de Chicote sumira da sua voz. Ele e Barbie estavam em pé a uns 30 metros de onde a estrada da bostinha corria contra a redoma. Não era para os soldados que olhavam, embora eles tivessem se virado para observar. O que o fascinou foi a faixa de alerta e o grande X vermelho pintado na redoma com tinta spray. — Estão mudando o lugar do bivac, ou sei lá como vocês dizem, comentou Julia. As barracas sumiram. — Claro, nem cerca de... Barbie olhou o relógio. — Noventa minutos. Vai ficar bem quente por lá. — Filho, é melhor pôr mãos à obra. Mas agora que estavam realmente ali, na estrada deserta, Barbie começou a duvidar que Joey pudesse fazer o que prometera. — É, mas... tá vendo as árvores? — A princípio, Barbie não entendeu. Olhou Julia, que deu de ombros. Então Joey apontou, e ele viu. As árvores do lado de Tarker dançavam com um vento moderado de outono, soltando folhas em jorros coloridos a flutuar em torno dos ruzileiros de sentinela que observavam. No lado de Mil, os galhos mal se mexiam e a maioria das árvores ainda estava com a folhagem completa. Barbie tinha quase certeza de que passava ar pela barreira, mas não com força. A redoma amortecia o vento. Ele se lembrou de quando ele e Paul Gendron, o sujeito com o boné dos Cia Dogs, chegaram ao riachinho e viram a água se amontoar. — As folhas lá, veja — disse Julia. — Não sei. Apáticas, sei lá. Moles. — É porque eles têm vento do lado deles, e nós, só uma baforada de brisa — disse Barbie, e depois se perguntou se era isso mesmo, ou só isso. Mas de que adiantava especular sobre a qualidade atual do ar de Chester's Mill, se não havia nada que pudessem fazer? — Vamos, Joey. Faz o seu serviço. — Tinha um passado pela casa dos McClatchy e no Prius de Julia para pegar o Power Book de Joey. A senhora McClatchy fizera Barbie jurar que cuidaria da segurança do filho, e Barbie assim jurara. Agora Joey apontava a estrada. — Aqui? Barbie ergueu as mãos até o lado do rosto e olhou o X vermelho. — Ou um pouco à esquerda. Dá para experimentar? Ver como está? — Dá. — Joey abriu o Power Book e o ligou. O som de carrilhão do McClatchy ao ligar soou bonito como sempre, mas Barbie achou que nunca vira nada tão surreal quanto o computador prateado pousado no asfalto remendado da estrada da Bostinha com a tela para cima. Parecia resumir com perfeição os últimos três dias. — A bateria está cheia e deve funcionar pelo menos seis horas — disse Joey. — Não vai dormir? — perguntou Julia. Joey lhe deu um olhar indulgente de mãe, por favor. Depois se virou para Barbie. — Se o místil assar o meu pró, promete-me comprar outro? — O tio Santi compra outro — prometeu Barbie. — Eu mesmo faço a requisição. — Massa. Joey se curvou sobre o Power Book. Havia um barriozinho prateado no alto da tela. Joey lhes dissera que aquilo era algum milagre computadorizado atual chamado EyeSight. Passou o dedo no touchpad do computador, teclou Enter e, de repente, a tela se encheu com uma imagem brilhante da estrada da Bostinha. No nível do solo, cada lombadinha e cada irregularidade do asfalto pareciam uma montanha. À meia distância, Barbie conseguia ver, até os joelhos, os fuzileiros de sentinela. — Senhor, ele tem a imagem, senhor? — perguntou um deles. Barbie ergueu os olhos. — Digamos assim, fuzileiro. Se eu estivesse fazendo uma inspeção, você estaria fazendo flexões com o pé na sua bunda. Tem um arranhão na sua bota esquerda. Inaceitável numa missão que não é de combate. O fuzileiro olhou a bota que estava mesmo arranhada. Julia riu. Joey não. Estava absorto. — Está baixo demais. Senhora Chamway, a senhora tem alguma coisa no carro que a gente possa usar para... Ele ergueu a mão a mais ou menos um metro de altura da estrada. — Tenho — respondeu ela. — E pega minha sacolinha da academia, por favor. Ele mexeu mais um pouco no powerbook e depois estendeu a mão. — Celular. Barbie o entregou. Joey apertou os botõezinhos com velocidade ofuscante e depois... — Benny? — Ah, Norrie. Ok. Vocês estão aí? — Ótimo. Eu aposto que nunca estiveram numa cervejaria. Prontos? — Excelente. — Esperem. Ele escutou e depois sorriu. — Tá brincando? Cara, pelo que eu tô vendo, a conexão é fantástica. O wi-fi tá bombando. Vai voar. Ele fechou o celular e o devolveu à Barbie. Julia voltou com a sacola da academia de Joey e uma caixa de papelão contendo exemplares não distribuídos na edição extra do Democrata de Domingo. Joey pôs o powerbook em cima da caixa de papelão. A elevação súbita da imagem do nível do chão deixou Barbie meio zonzo. Conferiu e declarou que estava tudo pronto. Remexeu na sacola da academia, tirou uma caixa preta com uma antena e a ligou no computador. Os soldados estavam agrupados do outro lado da redoma, observando com interesse. — Agora sei como o peixe se sente no aquário — pensou Barbie. — Parece tudo certo — murmurou Joey. — Sinal verde. — Você não devia ligar pro... Se estiver funcionando, eles vão me ligar — disse Joey. E depois... — Uh-oh, temos problemas. Barbie pensou que se referia ao computador, mas o garoto nem o olhava. Barbie seguiu os olhos de Joey e viu o carro verde do chefe de polícia. Não vinha depressa, mas as luzes piscavam. Pete Randolph saiu de trás do volante. Pelo lado do carona — o carro balançou um pouco quando o seu peso saiu da suspensão — Big Jim Rennie emergiu. — Que diabos vocês pensam que estão fazendo? — perguntou. O telefone na mão de Barbie zumbiu. Ele o entregou a Joey sem tirar os olhos do vereador e do chefe de polícia que se aproximavam. 14 A placa acima da porta do Dippers dizia — Bem-vindos ao maior salão de dança do Maine. E pela primeira vez na história da casa, aquele salão estava lotado às 11h45 da manhã. Tommy e Willow Anderson recebiam à porta quem chegava, um pouco como os ministros que recebem paroquianos na igreja. Nesse caso, a primeira igreja das bandas de rock diretamente de Boston. A princípio, a plateia ficou em silêncio, porque na grande tela só havia uma palavra azul. Espera. Danny e Norrie tinham ligado seu equipamento e passado a recepção da TV para Input 4. Então, de repente, a estrada da bostinha apareceu ao vivo, até com as folhas coloridas regirando em torno dos ruzileiros de sentinela. A multidão explodiu em gritos e aplausos. Benny e Norrie bateram as mãos abertas, mas para Norrie isso não bastou. Ela o beijou na boca e com força. Foi o momento mais feliz da vida de Benny. Melhor ainda do que ficar na vertical por um full pipe. — Diga para ele! — exigiu Norrie. — Agora mesmo! — respondeu Benny. O rosto ardia como se fosse pegar fogo, mas ele sorria. Apertou o redial e pôs o telefone no ouvido. — Cara, conseguimos! A imagem é tão radical que... Joey interrompeu. — Houston, temos um problema. 15 — Não sei o que vocês pensam que estão fazendo — disse o chefe Randolph. — Mas quero uma explicação. E antes dela, essa coisa desligada — ele apontou o powerbook. — Eu sinto muito, senhor — disse um dos fuzileiros. Usava a divisa de segundo-tenente. — Esse é o coronel Bárbara. Ele tem aprovação oficial do governo para esta operação. A isso, Big Jim deu o seu sorriso mais sarcástico. Uma veia do pescoço pulsava. — Esse homem só é coronel de baderneiros. Ele cuida da cozinha do restaurante local. — Senhor, às minhas ordens — Big Jim sacudiu o dedo para o segundo-tenente. — Em Chester's Mill, o único governo oficial que reconhecemos agora é o nosso soldado. E eu sou o representante. Ele se virou para Randolph. — Chefe, se esse garoto não desligar, puxa a tomada. — Eu não estou vendo nenhuma tomada — respondeu Randolph. Ele olhava de Barbie para o segundo-tenente dos fuzileiros e para Big Jim. Começara a suar. — Então enfia a bota na maldita tela. Apaga isso! Randolph deu um passo à frente. Joey, com cara de assustado, mas decidido, ficou na frente do Power Book sobre a caixa de papelão. Ainda estava com o celular na mão. — É melhor não fazer isso. Ele é meu e não estou fazendo nada ilegal. — Volta, chefe — disse Barbie. — É uma ordem. Se o senhor ainda reconhece o governo do país onde mora, vai obedecer. Randolph olhou em volta. — Jim, talvez, talvez nada — disse Big Jim. — Agora, aqui é o país onde você mora. Apaga esse computador melequento. Julia avançou, agarrou o Power Book e o virou para que a câmera iVision captasse os recém-chegados. Tentáculos de cabelo tinham escapado do seu coque profissional e pendiam sobre as faces rosadas. Barbie achou que ela estava lindíssima. — Pergunta a Norrie se está vendo — gritou para Joey. O sorriso de Big Jim se congelou numa careta. — Mulher, baixe isso. — Pergunta se estão vendo — Joey falou ao telefone, escutou e disse. — Estão. Estão vendo o Sr. Rennie e o policial Randolph. A Norrie diz que querem saber o que está acontecendo. Houve desânimo na cara de Randolph. Fúria lá de Rennie. — Quem quer saber? — perguntou Randolph. — Montamos uma transmissão ao vivo para o Jeepers — respondeu Julia. — Aquele antro do pecado — disse Big Jim. Os punhos estavam cerrados. Barbie calculou que o homem provavelmente pesava uns cinquenta quilos a mais e fazia uma careta ao mover o braço direito como se estivesse contundido, mas parecia que ainda tinha forças. E agora parecia louco a ponto de bater. Mas se nele, em Julia ou no garoto, Barbie não sabia. Talvez nem Rennie. — Todos estão se reunindo lá desde onze e quinze — disse ela. — A notícia corre depressa. Ela sorriu com a cabeça inclinada de lado. — Quer dar um alô ao seu eleitorado, Big Jim? — É um blefe — disse Big Jim. — Por que eu blefaria sobre algo tão fácil de verificar? Ela se virou para Randolph. — Liga para um dos seus policiais. — E pergunta onde é a grande reunião da cidade agora de manhã. E voltou a Jim. — Se desligar isso aqui, centenas de pessoas vão saber que você os impediu de ver um evento que tenha importância vital para a cidade. A vida deles depende disso, na verdade. — Você não tem permissão. Barbie, em geral muito bom para se controlar, sentiu a calma se desfazer. Não é que o homem fosse estúpido. Era óbvio que não. E era exatamente isso que deixava Barbie furioso. — Qual é o seu problema, exatamente? Está havendo algum perigo aqui? Porque não vejo nenhum. A ideia é ligar essa coisa, deixar transmitindo e cair fora. — Se o míssil não funcionar, pode causar pânico. Tudo bem uma coisa fracassar. Ver fracassar é outra bem diferente. Podem fazer qualquer loucura. — O senhor tem uma péssima opinião do povo que governa, vereador. Big Jim abriu a boca para retorquir, algo como... E já foi justificada várias vezes, era a aposta de Barbie. Mas aí se lembrou de que boa parte da cidade assistia ao confronto numa televisão de tela grande, talvez em alta definição. — Gostaria que tirasse esse sorriso sarcástico da cara, Bárbara. — Agora estamos policiando expressões também? Perguntou Júlia. Joy espantalho cobriu a boca, mas não antes que Randolph e Big Jim vissem o sorriso do garoto e ouvissem a risadinha que escapou por entre os dedos. — Gente! disse o segundo tenente. — É melhor vocês saírem do local. O tempo está passando. — Júlia, vira essa câmera para mim, disse Barbie. Foi o que ela fez. — Dezesseis. O Jeepers nunca estivera tão cheio, nem mesmo no show inesquecível do Réveillon de 2009 com os Vatican Sex Kittens, e nunca ficara tão silencioso. Mais de quinhentas pessoas estavam ali em pé, ombro a ombro, quadril a quadril, assistindo à câmera do Power Book e Pro de Joy fazer uma curva de quarenta e cinco graus e pousar em Dale, Bárbara. — É o meu menino! murmurou Rose Twitchell e sorriu. — Olá, pessoal! disse Barbie, e a imagem era tão boa que várias pessoas responderam olá. — Eu sou o Dale Bárbara, e fui realistado como coronel do Exército dos Estados Unidos. Isso foi recebido com surpresa geral. — Esse vídeo aqui na estrada da Bostinha é inteiramente de minha responsabilidade. E como vocês devem ter concluído, houve uma divergência de opiniões entre mim e o vereador Rennie sobre continuar ou não a transmissão. Dessa vez a reação foi mais barulhenta e nada satisfeita. — Não temos tempo de discutir detalhes do comando agora de manhã, continuou Barbie. — Vamos virar a câmera para o ponto que o míssel deve atingir. Se a transmissão vai continuar ou não, cabe à decisão do seu segundo vereador. Se ele interromper a transmissão, a responsabilidade é dele. — Obrigado pela atenção. — Ele saiu do enquadramento. Por um momento, a reunião no salão de baile viu apenas a floresta. Depois a imagem girou de novo, baixou e se fixou no X flutuante. Além dele, as sentinelas carregavam o resto do equipamento em dois caminhões grandes. Will Freeman, proprietário e gerente da revendedora Toyota local, e nada amigo de James Rennie, falou diretamente para a TV. — Deixa para lá, Jimmy. Se não, até o final da semana vai haver vereadores novos, hein, meu? Houve um murmúrio geral de aprovação. Os moradores da cidade ficaram em silêncio, assistindo e esperando para ver se o programa previsto, chato e insuportavelmente empolgante ao mesmo tempo, continuaria ou se a transmissão seria interrompida. — Dezessete — O que você quer que eu faça, Big Jim? Perguntou Randolph. Tirou um lenço do bolso da calça e limpou a nuca. — O que você quer fazer? Respondeu Big Jim. Pela primeira vez desde que pegaram as chaves do carro verde do chefe, Pete Randolph achou que adoraria passar o cargo a outra pessoa. Suspirou e disse. — Ah, eu quero deixar para lá. — Ah, Big Jim fez que sim, como se dissesse então a culpa é sua. Depois sorriu. — Isto é, se repuxar os lábios, pode ser assim descrito. — Bom, você é o chefe, virou-se para Barbie, Julia e Joey espantaram. — Fomos superados na manobra. — Não fomos, Sr. Barbara. — Posso garantir que não há nenhuma manobra acontecendo aqui, Sr., disse Barbie. — Mas... Bobagem. Essa é pura e simplesmente uma luta pelo poder. Eu já vi muito disso no meu tempo. Já vi dar certo e... Já vi dar errado. Ele se aproximou de Barbie, ainda tomando cuidado com o braço direito dolorido. De perto, Barbie conseguia sentir o cheiro de água de colônia e suor. Rainey respirava com força. Baixou a voz. Talvez Julia era um vício que veio depois, mas Barbie sim. — Vocês estão todos na frigideira, filho. Cada fiapo. Se o míssil passar, você ganha. Se ricochetear, cuidado comigo. Por um momento, seus olhos quase enterrados nas dobras fundas de carne, mas faiscando com inteligência fria e clara, encontraram os de Barbie e os prenderam. Depois ele se virou. — Vamos, chefe Randolph. Essa situação já está bastante complicada, graças ao Sr. Barbara e aos seus amigos. Vamos voltar para a cidade. — É bom estar com os soldados a postos em caso de quebra-quebra. — Essa é a coisa mais ridícula que já ouvi, exclamou Julia. Big Jim lhe abanou a mão sem se virar. — Quer ir até o Dipper, Jim? Perguntou Randolph. — Temos tempo. — Não ponha os pés naquele antro de meretrizes, disse Big Jim. — Abriu a porta do carona do carro da polícia. — O que eu quero é uma soneca. Mas não vai dar, porque há muito a fazer. Eu tenho grandes responsabilidades. Não pedi, mas tenho. — Alguns homens são grandes, outros têm a grandeza lançada sobre eles. Não é isso, Jim? Perguntou Julia. Ela estava com seu sorriso frio. Big Jim se virou para ela e a expressão lua de ódio no seu rosto a fez dar um passo atrás. Depois Rainey a desdenhou. — Vamos, chefe. O carro voltou a mil, as luzes ainda piscando na luz nebulosa e estranhamente de verão. — Ufa! Disse Joy. Carinha assustador. — Exatamente os meus sentimentos, disse Barbie. Julia examinava Barbie, todos os vestígios de sorriso sumidos. — Você tinha um inimigo, disse ela. Agora tenho um inimigo visceral. — Eu acho que você também. Ela fez que sim. — Pro bem de nós dois, eu torço para essa coisa do míssil dar certo. — Coronel Bárbara, estamos indo embora, disse o segundo tenente. — Eu me sentiria muito melhor se visse os senhores irem também. Barbie concordou e pela primeira vez em anos bateu continência. — Um B-52 que decolara da base aérea de Carswell, nas primeiras horas daquela manhã de segunda-feira, ficou de prontidão acima de Burlington, Vermont, desde 10h40. A Força Aérea acredita em chegar cedo ao baile, sempre que possível. A missão recebeu o codinome de Ilha Grande. O piloto e comandante era o Major Gene Ray, que servira nas guerras do Golfo e do Iraque. Em conversas particulares, referia-se a esta última como a puta exibição de Big Dubia. — Tinha dois mísseis Cruise e Fast Talk no compartimento de bombas. Era uma boa arma, o Fast Talk, mais confiável e poderosa do que o velho Tomahawk, mas era muito estranho planejar o lançamento de um deles com ojiva quente num alvo americano. Às 12h53, uma luz vermelha do painel de controle se alaranjou. O piloto automático assumiu o controle do avião e começou a colocá-lo em posição. Lá embaixo, Burlington sumiu sob as asas. Ray falou ao microfone. — É quase hora do show, senhor. Em Washington, o coronel Cox respondeu. — Câmbio, Major. — Boa sorte. — Destrua a canalha. — É o que vai acontecer, disse Ray. Às 12h54, a luz alaranjada começou a pulsar. Às 12h55, ficou verde. Ray ligou o interruptor marcado como um. Não houve nenhuma sensação. Apenas um leve out vindo de trás. Mas ele viu Fast Talk começar o seu voo no vídeo. Rapidamente, ele se acelerou até a velocidade máxima, deixando no céu um rastro como o arranhão de uma unha. Jane Ray fez o sinal da cruz, terminando com um beijo na base do polegar. — Lá com Deus, meu filho, disse. A velocidade máxima do Fast Talk era de 5.600 km por hora. A 80 km no alvo, cerca de 50 km a oeste de Calumway, New Hampshire, e agora no lado leste das Montanhas Brancas, o computador calculou e depois autorizou a aproximação final. Na descida, a velocidade do míssel caiu de 5.600 km por hora para 3.000 km por hora. Ele seguia a rodovia 302, que é a rua principal de North Calumway. Os pedestres ergueram os olhos inquietos quando o Fast Talk passou por cima. — Este jato não está baixo demais? Perguntou uma mulher no estacionamento do Sittler's Green Outlet Village à sua colega de compras, protegendo os olhos. Se o sistema de direção do Fast Talk pudesse falar, teria dito. Você ainda não viu nada, doçura. O míssel passou pela fronteira entre o Maine e New Hampshire, a 900 metros de altura, provocando uma explosão sônica que rilhou dentes e quebrou janelas. Quando percebeu a rodovia 119, o sistema de orientação passou primeiro para 300 metros de altitude, depois para 150. Nisso, o computador funcionava toda, colhendo dados do sistema de orientação e fazendo mil correções de trajetória por minuto. Em Washington, o coronel James O. Cox disse — Aproximação final, gente! Segurem a dentadura! O Fast Talk achou a estrada da bostinha e caiu quase ao nível do solo, ainda voando a uma velocidade de quase emete-dois, lendo todos os morros e curvas, o rastro ardendo com brilho demais para se olhar, deixando na sua esteira um fedor venenoso de propelente. Arrancou folhas de árvores, chegou a pôr fogo em algumas. Implodiu uma barraquinha de beira de estrada em Tarker's Hollow, fazendo tábuas e abóboras esmagadas voarem para o céu. Seguiu-se a explosão, fazendo pessoas se jogarem no chão com as mãos sobre a cabeça. — Isso vai dar certo, pensou Cox. Como não daria? Dezenove No Dippers havia agora oitocentas pessoas amontoadas. Ninguém falava, embora os lábios de Lisa Janison se movessem em silêncio, enquanto ela rezava para qualquer alma superior da nova era que estivesse então lhe exigindo atenção. Segurava um cristal numa das mãos. A reverenda Piper Libby segurava contra os lábios o crucifixo da mãe. — Aí vem ele — disse Annie Calvert. — Onde? — perguntou Marty Arsenault. — Não vejo, não. Escutem — exclamou Brenda Perkins. Eles o ouviram chegar. Um humm sobrenatural e cada vez maior, vindo do lado oeste da cidade. Um humm que em segundos virou o humm. Na grande tela da TV não viram quase nada até meia hora depois, bem depois que o míssil fracassara. Para os que ainda estavam no bar de beira de estrada, Ben e Drake conseguiam retardar a gravação até avançá-la quadro a quadro. Viram o míssil vir deslizando pela curva da bostinha. Estava, no máximo, um metro e vinte do chão, quase beijando a própria sombra. No quadro seguinte, o Fast Talk, com uma ogiva bélica de fragmentação projetada para explodir com o contato, ficou parado no meio do ar onde antes havia o bivac dos fuzileiros. Nos quadros seguintes, a tela se encheu de um branco tão brilhante que os espectadores protegeram os olhos. Então, quando o branco começou a desbotar, viram os fragmentos do míssil, muitíssimos travessões pretos contra a explosão que se reduzia, e uma imensa marca queimada onde havia antes o X vermelho. O míssil atingir exatamente o alvo. Depois disso, o povo no Dippers viu a floresta do lado de fora da redoma explodir em chamas. Viram o asfalto daquele lado primeiro se romper, depois começar a derreter. Vinte. Lança o outro, disse Cox devagar, e Jane Ray obedeceu. Quebrou mais janelas e assustou mais gente no leste de New Hampshire e no oeste do Maine. De resto, o resultado foi o mesmo. Fim do CD MP3 1 Pasta 14 Enquadrado 1 Na rua 1019, lar da família McClatchy, houve um instante de silêncio quando a gravação acabou, e então Norrie Calvert caiu em prantos. Benny Drake e Joey McClatchy, depois de se entreolharem por sobre a cabeça abaixada da garota, com a mesma expressão de O QUE EU FAÇO AGORA? Abraçaram os ombros trêmulos de Norrie, e seguraram o pulso um do outro, num tipo de aperto de mão especial. Então é isso? Perguntou Claire McClatchy, sem acreditar. A mãe de Joey não chorava, mas era por pouco. Os olhos brilhavam. Tinha nas mãos o retrato do marido. Tiraram-o da parede pouco depois de Joey chegar, com os amigos e o DVD. Isso é tudo? Ninguém respondeu. Barbie estava empoleirado no braço da poltrona onde Julia se sentara. Posso estar numa encrenca daquelas agora, pensou. Mas não foi o seu primeiro pensamento. Este foi o de que a cidade estava numa encrenca daquelas. A senhora McClatchy se levantou. Ainda segurava o retrato do marido. Sam foi à feira de usados que funcionava todo sábado no autódromo de Oxford, até que o tempo esfriasse demais. O seu passatempo era reformar móveis, e ele costumava encontrar boas peças nas barraquinhas de lá. Três dias depois, ainda estava em Oxford, dividindo o espaço do motel Raceway, com vários pelotões de repórteres e pessoal da TV. Ele e Claire não podiam conversar por telefone, mas mantinham contato por e-mail. Até então. — O que aconteceu com o seu computador, Joey? — perguntou ela. — Explodiu? — Joey, o braço ainda em torno dos ombros de Norrie, a mão ainda segurando o pulso de Benny, fez que não. — Acho que não — disse. — Provavelmente só derreteu. Virou-se para Barbie. — O calor pode fazer o bosque pegar fogo por lá. Alguém devia tomar alguma providência. — Acho que não tem caminhão de bombeiros na cidade — comentou Benny. — Ou talvez só um ou dois velhos. — Eu vou ver o que eu consigo fazer — disse Julia. — Claire McClatchy se elevava acima dela. Era bem fácil ver a quem Joey puxar em termos de altura. — Barbie, provavelmente vai ser melhor se eu cuidar disso sozinha. — Por quê? — Claire parecia perplexa. Uma das lágrimas afinal transbordou e correu pelo rosto. — Joey disse que o governo pôs o senhor no comando, Sr. Barbara. O presidente em pessoa. — Eu tive um desentendimento com o Sr. Rennie e o chefe Randolph por causa do vídeo — explicou Barbie. — Foi meio tenso. Eu duvido que qualquer um deles receba bem meus conselhos agora. — Julia, eu acho que também não vão gostar muito dos seus. Ao menos não por enquanto. Se o Randolph tiver alguma competência, vai mandar um monte de agentes para lá com o que restou no corpo de bombeiros. No mínimo vai haver mangueiras e extintores portáteis. Julia pensou no assunto e disse. — Vamos ali fora um instante, Barbie. Ele olhou a mão de Joey, mas Claire não lhes dava mais atenção. Afastaram o filho e estava sentada junto de Nori, que tinha o rosto enfiado no seu ombro. — Cara, o governo me deve um computador — disse Joey quando Barbie e Julia foram andando rumo à porta da frente. — Anotado — disse Barbie. — E obrigado, Joey. Você trabalhou bem. — Muito melhor do que a porra do míssil deles — murmurou Benny. Na escada da frente da casa dos McClatchy, Barbie e Julia ficaram em silêncio olhando a praça da cidade, o riacho Prestil e a Ponte da Paz. Então, numa voz grave e zangada, Julia disse. — Ele não tem. Esse é o problema. Essa é a porra do problema. Quem não tem o quê? Peter Randolph não tem competência alguma. Não tem um mínimo. E eu estudei com ele desde o jardim de infância. Quando era o campeão do xixi na calça. Até o fim do primeiro grau, quando fazia parte da brigada dos puxadores de elástico de sutiã. Tinha um cérebro nota dois que levava cinco no boletim porque o pai era da diretoria. E a capacidade cerebral dele não aumentou. O nosso senhor Remy se cercou de imbecis. A Andrea Grinell é uma exceção, mas é uma viciada em drogas. Roxy com Tim. — Dores nas costas — disse Barbie. A Rose me contou. As árvores da praça tinham perdido as folhas em quantidade suficiente para Barbie e Julia verem a rua principal. Agora estava deserto. A maioria ainda estaria no Dippers discutindo o que tinha visto. Mas as calçadas logo se encheriam de moradores estonteados e incrédulos voltando para casa. Homens e mulheres que ainda não ousariam perguntar o que viria depois. Julia suspirou e passou as mãos pelo cabelo. O Jim Remy acha que se mantiver todo o controle nas mãos, tudo vai se resolver em algum momento. Ao menos para ele e para os amigos. É o pior tipo de político. Egoísta e egocêntrico demais para perceber que está dando um passo muito maior do que as pernas. E no fundo, um covarde por trás daquela casca de deixa comigo. Quando a situação ficar muito ruim, ele vai mandar a cidade para o inferno. Se achar que assim ele consegue se safar. O líder covarde é o mais perigoso dos homens. Você é que devia estar dirigindo o espetáculo. Eu aprecio a sua confiança. Mas isso não vai acontecer. Seja o que for que o seu coronel Cox e o presidente dos Estados Unidos queiram. Não vai acontecer nem que cinquenta mil pessoas descessem marchando a quinta avenida em Nova York, brandindo cartazes com a sua cara. Não com essa merda de redoma ainda sobre a nossa cabeça. Cada vez que eu te escuto falar, você parece menos republicana. Observou Barbie. Ela lhe deu um soco no bíceps com um punho surpreendentemente pesado. Não estou brincando. Não, concordou Barbie. Não estamos brincando. É hora de convocar eleições. E insisto que você se candidate à vereadora. Ela o olhou suplicante. Acha que o Jim Rennie vai permitir eleições enquanto a redoma estiver no lugar? Em que mundo você está vivendo, amigo? Não subestime a vontade da cidade, Julia. E você? Não subestime James Rennie. Ele manda aqui há séculos. E todos passaram a aceitá-lo. E ele tem muito talento na hora de encontrar bodes expiatórios. Com cara de fora daqui, sem ele nem beira, na verdade, seria perfeito na atual situação. Será que a gente conhece alguém assim? Eu estava esperando uma ideia sua. Não uma análise política. Por um instante ele achou que ela ia bater nele de novo. Então ela respirou fundo e sorriu. Você vem todo cheio de... Com licença, mas tem os seus espinhos, né? O apito da Câmara de Vereadores começou a dar uma série de toques curtos no ar quente e parado. Alguém avisou de um incêndio, disse Julia. Acho que a gente sabe onde. Olharam para o leste, onde a fumaça que subia sujava o azul. Barbie achou que a maior parte tinha que vir do lado de Tarker's Mill, mas que quase com certeza o calor teria causado pequenos incêndios também no lado de Chester. Quer uma ideia? Pois aqui está uma. Vou procurar a Brenda, que deve estar em casa ou no Dippers, como todo mundo, e sugerir que ela assuma a operação de combate a incêndios. E se ela disser que não? Tenho quase certeza de que não vai dizer. Ao menos não tem vento, não desse lado da redoma. Então provavelmente é só mato e capim. Ela vai chamar alguns camaradas para ajudar e vai escolher os certos. Vão ser os que Hal e chamaria. Nenhum dos novos policiais, suponho. Isso é com ela, mas duvido que chame Carter de Bodou ou Melvin Searles. Nem Fred Denton. Ele é policial há cinco anos, mas eu sei pela Brenda que Duke planejava demitir. Fred se fantasia de Papai Noel todo ano na escola primária. E as crianças adoram. Ele tem um ótimo ho-ho-ho. Também tem um lado mau. Lá vem você com o Renny de novo. É. Vingança pode dar merda. Eu também posso dar merda quando é preciso. Brenda também quando se irrita. Então vai fundo. E vê se ela fala com aquele tal Burpee. Na hora de apagar fogo no mato, eu confio mais nele do que em todos os restos de corpo de bombeiros da cidade. Ele tem de tudo naquela loja. Ela fez que sim. É uma excelente ideia. Tem certeza de que não quer que eu vá junto? Você tem mais o que fazer. Brent deu a chave de Duke do abrigo antirradiação? Deu. Então o incêndio pode ser exatamente a distração de que você precisa. Vai buscar o contador Geiger. Ela deu uns passos na direção do Prius, parou e se virou. Provavelmente encontrar o gerador, supondo que exista, é a melhor solução para a cidade. Talvez a única. Ih, Barbie. Estou aqui, senhora. Disse ele com um sorrisinho. Ela não sorriu. Enquanto não ouvir o discurso eleitoral de Big Jim Renny, não o subestime. Há razões para ele durar tanto. Entendi. Ele é bom na hora de matar a cobra e mostrar o pau. Pois é. E dessa vez a cobra pode ser você. Ela se foi atrás de Brenda e Romeu Burpee. Dois. Os que testemunharam a tentativa fracassada da força aérea de furar a redoma saíram do Jeepers mais ou menos como Barbie havia imaginado. Devagar, de cabeça baixa, sem falar muito. Vários estavam de braços dados uns com os outros. Alguns choravam. Três carros da polícia da cidade estavam estacionados diante do Jeepers e havia meia dúzia de policiais encostados neles, preparados para encrencas, mas não houve nenhuma. O carro verde da chefia de polícia estava estacionado mais acima, em frente ao terreno da Brownies, onde um cartaz escrito à mão na vitrine dizia, fechado até a liberdade. Permitir reabastecimento de estoque. O chefe Randolph e Jim Renny estavam dentro do carro observando. — Pronto — disse Big Jim com satisfação inconfundível. — Espero que eles estejam contentes. Randolph o olhou, curioso. — Você não queria que funcionasse? Big Jim fez uma careta quando o ombro dolorido deu uma pontada. — É claro que queria, mas nunca achei que daria certo. E aquele sujeito com o nome de mulher e a nova amiguinha dele, a Julia, conseguiram deixar todo mundo animado e esperançoso, né? — Ah, sim, pode apostar. Sabe que ela nunca me apoiou nas eleições daquele lixo que ela edita? — Em uma vez. Ele apontou os pedestres que seguiam como um rio de volta à cidade. — Dá uma boa olhada, parceiro. Eis aonde leva a incompetência, as falsas esperanças e o excesso de informações. Agora eles estão só infelizes e desapontados. Mas quando superarem isso, vão ficar enlouquecidos. Vamos precisar de mais polícia. — Mais? Já temos dezoito policiais, contando os de meio expediente e os agentes novos. — Não é suficiente. E nós temos... O apito da cidade começou a martelar o ar com toques curtos. Olharam para o oeste e viram a fumaça subir. — Nós temos que agradecer a Bárbara e Chamway, terminou Big Jim. — Talvez a gente devesse cuidar daquele incêndio. — É problema de Itáquias mil. E do governo americano, é claro. — Eles provocaram um incêndio com aquele míssil melequento. — Hum, eles que cuidem disso. — Mas se o calor provocar um incêndio do nosso lado... — Pare de agir, feito uma velha. Me leva de volta à cidade. Eu preciso encontrar Júnior. Ele e eu precisamos conversar. Brenda Perkins e a reverenda Piper Leiby estavam no estacionamento do Dippers, ao lado do Subaru de Piper. — Eu nunca achei que daria certo. — Explicava Brenda. — Mas mentiria se dissesse que eu não fiquei desapontada. — Eu também. — Concordou Piper. — Amargamente. Eu te daria carona até a cidade, mas eu tenho que visitar um paroquiano. — Espero que não seja na bostinha. — Disse Brenda, apontando com o polegar a fumaça que subia. — Não, do outro lado. Eastchester. Jack Evans. Perdeu a mulher no dia da redoma. Um acidente horroroso. — Não que tudo isso não seja horroroso. Brenda concordou. — Eu vi ele no pasto do Jeansmore, levando um cartaz com a foto da mulher. Coitado. Piper foi até a janela aberta do lado do motorista, onde Clover, sentado atrás do volante, observava a multidão partir. Remexeu no bolso, lhe deu um biscoito e disse. — Sai pra lá, Clover. Você sabe que não passou no exame de motorista. A Brenda confidenciou. — Ele não sabe nem estacionar. O pastor alemão pulou para o lado do carona. Piper abriu a porta do carro e contemplou a fumaça. — Tenho certeza de que a floresta do lado de Tucker's Mill está ardendo bem. Mas isso não devia nos preocupar. Ela deu a Brenda um sorriso amargo. — Nós temos a redoma para nos proteger. — Boa sorte — disse Brenda. — Dê os meus pêsames ao Jack. E o meu amor. — Pode deixar — disse Piper e saiu. Brenda ia saindo do estacionamento com as mãos no bolso da calça jeans, se perguntando como conseguiria passar o resto do dia, quando Julia chamou-a e chegou e a ajudou a descobrir. 4. Os mísseis que explodiram contra a redoma não acordaram Sam e Boucher. Foi o estrondo de madeira caída, seguido dos gritos de dor do pequeno Walter, que a despertou. Quando foram embora, Carter, Tibodô e os amigos levaram todo o fumo da geladeira. Mas não revistaram o lugar, e a caixa de sapatos com a caveira de ossos cruzados, mal desenhada, ainda estava no armário. Havia também a seguinte mensagem nas letras de imprensa mal traçadas e inclinadas para trás de Phil Boucher. — Essa merda é minha. Quem tocar, morre. Não havia maconha dentro. Phil sempre desdenhara maconha como droga de coquetel. E ela não se interessava pelo saco de cristal. Tinha certeza de que os guardas adorariam fumá-lo, mas achava que cristal era merda de maluco para gente maluca. Quem mais inalaria fumaça com resíduo de lixa de acender fósforo marinado em acetona? Mas havia outro saquinho menor que continha meia dúzia de sossega leão. E quando o grupo de Carter foi embora, ela engoliu um deles com a cerveja quente na garrafa, guardada debaixo da cama, onde agora dormia sozinha. Quer dizer, a não ser quando levava pequeno Walter para dormir com ela. Ou Dodie. Ela pensou rapidamente em tomar todos os comprimidos e dar fim ao lixo da sua vida infeliz de uma vez por todas. Já podia até ter feito isso se não fosse o pequeno Walter. Se ela morresse, quem cuidaria dele? Ele poderia até morrer de fome no berço, uma ideia horrível. Ela não considerava o suicídio, mas nunca se sentira tão triste, deprimida e ferida na vida. Suja também. Já fora degradada antes, nem sabia Deus, às vezes por fio, que antes de perder o interesse pelo sexo por completo gostava de prepadas chapadas a três, às vezes por outros, às vezes por si mesma. Sam e Bushe nunca entenderam o conceito de ser sua própria melhor amiga. Sem dúvida já fizera muito sexo casual. Certa vez no secundário, depois que o time de basquete dos Wildcats ganhou o campeonato da Série D, ela deu para quatro dos titulares, um atrás do outro. Numa festa pós-jogo, o quinto havia apagado num canto. A ideia estúpida foi dela mesma. Ela também já havia vendido o que Carter, Mel e Frank de Lesseps tomaram à força. Geralmente para Freeman Brown, dono do Brownies, onde fazia quase todas as compras porque ele lhe dava crédito. Era velho e não cheirava muito bem, mas vivia tarado e, na verdade, isso era uma vantagem. Fazia com que fosse rápido. Seis bombadas no colchão do depósito costumava ser o limite, seguido de um grunhido e uma careta. Nunca era o ponto alto da semana dela, mas era reconfortante saber que a linha de crédito lá estava, ainda mais quando a grana acabava no fim do mês e o pequeno Walter precisava de fraldas. E Brownie nunca a tinha machucado. O que acontecera na noite passada fora diferente. De Lesseps não fora tão ruim assim, mas Carter a machucara lá dentro e a fizera sangrar por baixo. O pior veio em seguida. Quando Mel Cirlis baixou as calças, exibiu uma ferramenta como as que ela já vira nos filmes pornô, a que Phil assistia, antes que o interesse pelo cristal superasse o interesse pelo sexo. Cirlis entrara nela com tudo, e embora ela tentasse recordar o que fizera com Dodie dois dias antes, não adiantou. Continuou tão seca quanto a gosto sem chuva. Isso é, até que o que Carter Tibodô apenas arranhara, se rasgou. Então houve lubrificação. Ela sentiu a poça embaixo dela, quente e grudenta. Também havia umidade no rosto, lágrimas que corriam pela bochecha e se acumulavam no oco da orelha. Durante a cavalgada interminável de Mel Cirlis, ela achou que ele poderia até matá-la. Se a matasse, o que aconteceria com o pequeno Walter? E, entretecida naquilo tudo, o guincho da voz de gralha de Georgia Hooks. Fode ela, fode ela, fode essa piranha, faz ela uivar! E Sam uivou mesmo. Uivou muito. E o pequeno Walter também, no seu berço no quarto. No final, mandaram que ficasse de bico fechado e a deixaram sangrando no sofá, ferida, mas viva. Ela vira as lanternas se moverem pelo teto da sala e depois sumir quando partiram rumo à cidade. Então ficaram só ela e o pequeno Walter. Ela andara com ele para lá e para cá, para lá e para cá, só parando uma vez para vestir uma calcinha. A cor de rosa, não. Essa ela não queria usar nunca mais. E enfiar nela um monte de papel higiênico. Tinha tampax, mas a ideia de pôr alguma coisa lá dentro era assustadora. Finalmente, a cabeça de pequeno Walter caiu pesada sobre o seu ombro e ela sentiu a baba lhe umedecer a pele. Sinal seguro de que estava real e verdadeiramente adormecido. Ela o pôs de volta no berço, rezando para que dormisse a noite toda, e depois tirou a caixa de sapato do armário. Primeiro sossega-lhe-ão. Algum tipo de sonífero forte, ela não sabia direito qual, reduziu a dor lá embaixo e depois apagou tudo. Ela dormiu mais de doze horas. E agora é isso. Os berros do pequeno Walter eram como uma luz forte perfurando uma neblina pesada. Ela pulou da cama e correu até o quarto dele, sabendo que o maldito berço, que fio montara meio doidão, finalmente desmoronara. O pequeno Walter o sacudira muito na noite passada, enquanto os policiais se ocupavam dela. O berço deve ter se enfraquecido até que naquela manhã, quando o menino acordou... Pequeno Walter caíra no chão com os destroços. Ele engatinhou na direção dela com o sangue correndo de um corte na testa. Pequeno Walter... Ela gritou e o pegou no colo. Virou-se, tropeçou num pedaço quebrado do berço, caiu sobre o joelho, se levantou e correu para o banheiro com o bebê chorando nos braços. Abriu a torneira e obviamente não saiu água. Não havia energia para a bomba do poço funcionar. Agarrou uma toalha e limpou a seco o rosto dele, expondo o corte. Não era fundo, mas comprido e rasgado. Deixaria cicatriz. Ela apertou a toalha contra o corte com o máximo de força que ousou, tentando ignorar os novos guinchos de dor e incômodo do pequeno Walter. O sangue pingou nos seus pés descalços em gotas do tamanho de moedas. Quando olhou para baixo, viu que a calcinha azul que vestira depois que os policiais saíram, estava agora encharcada e de um roxo lamacento. Primeiro pensou que era sangue do pequeno Walter, mas as coxas também estavam riscadas de sangue. 5. Ela deu um jeito de fazer o pequeno Walter ficar quieto até lhe pôr três band-aides de Bob Esponja na ferida e lhe vestir uma camiseta e o único macacão limpo que restava. No babador, um bordado vermelho proclamava a diabinho da mamãe. Vestiu-se enquanto o pequeno Walter engatinhava em círculos no chão do quarto, os soluços enlouquecidos reduzidos a fungadas frouxas. Começou jogando no lixo a calcinha ensopada de sangue e vestindo outra. Encheu-a com um pano de prato dobrado e levou o outro para mais tarde. Ainda sangrava, não um zorro, mas um fluxo bem mais pesado do que nas piores menstruações. E durara a noite toda. A cama estava ensopada. Ela preparou a bolsa do pequeno Walter e depois o pegou no colo. Ele era pesado e ela sentiu uma dor nova lá embaixo. O tipo de dor de barriga soluçante que a gente tem quando come coisa estragada. — Vamos pro posto de saúde — disse ela. — E não se preocupa, pequeno Walter. O doutor Haskell vai consertar a gente. Além disso, a cicatriz não é muito problema para um menino. Às vezes as garotas acham até sexy. Voa o mais rápido que puder e logo a gente chega lá. Ela abriu a porta. — Vai dar tudo certo. Mas o Toyota velho e enferrujado não estava nada certo. Os policiais não haviam feito nada com os pneus de trás, mas haviam furado os dois da frente. Sammy olhou o carro por um bom tempo, sentindo-se instalar uma depressão ainda mais profunda. Uma ideia, passageira, mas nítida, lhe passou pela cabeça. Poderia dividir os sossega-leão restantes com o pequeno Walter. Poderia esmagar os dele e colocá-los numa das mamadeiras playtex, que ela chamava de Beck. Podia disfarçar o gosto com leite achocolatado. Pequeno Walter adorava leite achocolatado. Junto com a ideia veio o nome de um dos velhos discos de fio. Nada importa. E se importasse. Nota Nothing Mothers and What If He Did Álbum de 1980 do cantor John Cougar, também conhecido como John Cougar Mellencamp e John Mellencamp. Fim da nota. Ela afastou a ideia. — Não sou esse tipo de mãe — disse ao pequeno Walter. Ele a olhou de um modo que lembrava fio, mas de um jeito bom. A expressão que parecia estupidez perplexa no marido de quem se separara era bobinha e adorável no filho. Ela lhe beijou o nariz e ele sorriu. Foi bonito. Um sorriso bonito. Mas os band-aides na testa estavam ficando vermelhos. Isso não era bonito. — Uma dança de planos — disse ela e voltou a entrar. A princípio não conseguiu achar o canguru, mas finalmente o avistou atrás do sofá da curra, como o chamaria a partir daí. Conseguiu finalmente enfiar o pequeno Walter nele, embora levantá-lo fizesse tudo doer de novo. O pano de prato na calcinha estava agourentamente molhado, mas quando olhou o gancho da calça de moletom, não havia manchas. Isso era bom. — Pronto para o passeio, pequeno Walter? Pequeno Walter só acomodou a bochecha no oco do ombro dela. Às vezes a sua falta de palavras a incomodava. Ela tinha amigas cujos filhos bambuceavam frases inteiras com menos de um ano e meio, e o pequeno Walter só sabia nove ou dez palavras. Mas não hoje. Hoje ela tinha mais com o que se preocupar. O dia parecia desanimadoramente quente para a última semana de outubro. O céu lá em cima era de um azul muito pálido, e a luz um tanto borrada. Ela sentiu na mesma hora o suor vir ao rosto e ao pescoço, e a virilha pulsava muito. Parecia piorar a cada passo, e ela só dera alguns. Pensou em voltar e pegar uma aspirina, mas isso não valia a hemorragia piorar? E ela achava que nem tinha. Também havia outra coisa, algo que mal ousava admitir. Se entrasse em casa de novo, não tinha certeza de que teria disposição para sair outra vez. Havia um pedaço branco de papel sob o limpador de parabris esquerdo. Tinha só um bilhete de seme, impresso no alto, cercado de margaridas. Tirado do bloquinho da cozinha dela. A ideia causou uma certa ofensa cansada. Rabiscado sob as margaridas, havia isso. Conta para alguém e furamos mais do que os pneus. E embaixo, com outra letra, da próxima vez a gente vira você e brinca do outro lado. Nem sonhando, seu filho da puta, disse ela com voz fraca e cansada. Amassou o bilhete e jogou-o ao lado do pneu furado. O coitado do Corolla parecia tão cansado e triste quanto ela. E seguiu o caminho até o fim da entrada, parando para se encostar alguns segundos na caixa do correio. O metal estava quente na pele, o sol escaldante na nuca. E quase nenhum sopro de brisa. Outubro devia ser fresco e revigorante. Talvez seja aquele troço de aquecimento global, pensou. Foi a primeira a ter essa ideia, mas não a última. E a palavra que acabou pegando não foi global, mas local. A estrada de Morton se estendia diante dela, deserta e sem encantos. A mais ou menos um quilômetro e meio dali ficavam as casas novas e bonitas de Eastchester, para onde as mães e os pais trabalhadores da classe mais alta de Mill voltavam no final do dia passado nas lojas, escritórios e bancos de Levinston, Melbourne. À direita ficava o centro de Chester's Mill e o posto de saúde. — Pronto, pequeno Walter. Pequeno Walter não diz que sim nem que não. Roncava no oco do ombro da mãe e babava na camiseta de dona, a búfala, que ela usava. Sam respirou fundo, tentou ignorar a pulsação que vinha da terra lá embaixo, levantou o canguru e partiu rumo à cidade. Quando a soviu começou a tocar no alto da câmara com os toques curtos que indicavam incêndio, primeiro achou que era sua cabeça, que decididamente estava estranha. Depois viu a fumaça, mas ficava longe, ao oeste. Nada que preocupasse a ela e ao pequeno Walter, a menos que viesse alguém que quisesse olhar o fogo mais de perto. Se isso ocorresse, sem dúvida, seria um gentizo o bastante para lhe dar uma carona até o posto de saúde no caminho da empolgação. Ela começou a cantar a música de James McMurtry, que fizera sucesso no verão passado. Chegou até a gente passa na calçada às oito e quinze. A cidade é pequena, não tem mais cerveja, e parou. A boca estava seca demais para cantar. Ela piscou e viu que estava prestes a cair na sarjeta, e nem mesmo era aquela perto de onde estava quando começara a andar. Ela atravessara a rua, um jeito ótimo de ser atropelada em vez de conseguir carona. Olhou por cima do ombro com esperanças de trânsito. Nada. A estrada para Eastchester estava vazia, o asfalto quente, mas não a ponto de cintilar. Ela voltou para o lado que considerava seu, agora trocando as pernas, sentindo os joelhos moles. Marinheiro bêbado, pensou. O que está fazendo com o marinheiro bêbado de manhã tão cedo? Mas não era de manhã, era de tarde. Era dormir o dia todo. E quando olhou para baixo, viu que o gancho da calça ficara roxo. Como a calcinha que usara antes. Isso não vai sair, e só tenho mais duas calças para usar. Então ela lembrou que uma delas tinha um buracão no traseiro e começou a chorar. As lágrimas pareciam frias no rosto ardente. Tudo bem, pequeno Walter. Disse ela. O doutor Haskell vai dar um jeito. Tudo bem. Bem demais. Bem como. Então uma rosa preta começou a se abrir diante dos seus olhos e as últimas forças se esvairam das pernas. Samia sentiu ir embora, correndo dos músculos como água. Ela caiu, agarrando-se a um último pensamento. De lado, de lado. Não vai esmagar, bebê. Isso ela conseguiu. Ficou caída no acostamento da estrada de Moton, imóvel, sob o sol indistinto, como o de julho. O pequeno Walter acordou e começou a chorar. Tentou sair do canguru e não conseguiu. Samia o abotoara muito bem e ele estava preso. O pequeno Walter começou a chorar com mais força. Uma mosca lhe pousou na testa, provou o sangue que escorria entre as imagens de Bob Esponja e Patrick e saiu voando. Provavelmente para avisar o QG das moscas da deliciosa guloseima e convocar reforços. Gafanhotos cantavam no capim. O apito da cidade buzinava. O pequeno Walter, preso à mãe inconsciente, choramingou um pouco no calor, então desistiu e ficou calado, olhando em volta, inquieto, com o suor rolando pelo cabelo fino em grandes gotas transparentes. 6. Em pé, ao lado da bilheteria fechada do Globe Theater e sob sua marquise meio torta, o Globe fechara cinco anos antes, Barbie tinha boa visão da Câmara de Vereadores e da Delegacia de Polícia. Seu bom amigo Júnior estava sentado nos degraus desta última, massageando as têmporas como se o berreiro ritmado do apito lhe machucasse a cabeça. Al Timons saiu da Câmara e desceu à rua andando. Usava o macacão cinzento de zelador, mas tinha binóculos pendurados no pescoço e um extintor costal. Sem água, pela facilidade com que o levava. Barbie adivinhou que ao ligar o apito de incêndio. — Lá embora, Al, pensou Barbie. — Que tal? Meia dúzia de caminhões subiu à rua. Os dois primeiros eram abertos, o terceiro fechado. Os três da frente eram pintados de um amarelo tão vivo que quase gritava. Os abertos tinham loja de departamentos Burpee decalcado nas portas. O baú do caminhão fechado tinha o lendário lema — Que tal um açaí no Burpee? Romeu em pessoa estava no caminhão da frente. O seu cabelo era a maravilha de sempre, com ondas e espirais. Brenda Perkins ia no carona. Na traseira da picape havia pás, mangueiras e uma bomba de sucção nova em folha, ainda emplastrada de adesivos do fabricante. Romeu parou ao lado de Al Timons. — Por aí atrás, parceiro! Convidou ele e Al pulou. Barbie se afastou o mais que pôde na sombra da marquise do teatro abandonado. Não queria ser convocado para ajudar a combater o incêndio na estrada da Bostinha. Tinha compromissos ali mesmo na cidade. Júnior não se afastava da escada da delegacia e ainda esfregava as têmporas e segurava a cabeça. Barbie esperou que os caminhões sumissem e depois atravessou a rua correndo. Júnior não ergueu os olhos e um momento depois foi encoberto da visão de Barbie pelo volume coberto de era da Câmara de Vereadores. Barbie subiu os degraus e parou para ler o cartaz no quadro de avisos. — Assembleia Municipal, quinta-feira às dezenove horas, se a crise não se resolver. Lembrou-se de Júlia dizer, enquanto não ouvir o discurso eleitoral de Big Jim Rennie, não o subestime. Talvez tivesse uma oportunidade na noite de quinta-feira. Sem dúvida, Rennie faria o seu discurso para se manter no controle da situação. — E ter mais poder, disse a voz de Júlia na sua cabeça. — Isso ele também vai querer, é claro. Pelo bem da cidade. O prédio da Câmara fora construído de cantaria havia cento e sessenta anos e o vestíbulo estava fresco e escuro. O gerador estava desligado. Não havia por que ligá-lo sem ninguém ali. Só que havia alguém na sala das assembleias. Barbie ouviu vozes, duas, de crianças. As altas portas de carvalho estavam escancaradas. Ele olhou lá dentro e viu um homem magro com um monte de cabelo grisalho sentado na frente à mesa dos vereadores. Diante dele havia uma menininha bonita de uns dez anos. No meio dos dois, um tabuleiro de xadrez. O cabeludo apoiava o queixo na mão estudando a próxima jogada. Mais abaixo, no corredor entre os bancos, uma moça pulava carniça com um menino de quatro ou cinco anos. Os jogadores de xadrez eram estudiosos. A moça e o menino estavam rindo. Barbie começou a se afastar, mas tarde demais. A moça ergueu os olhos. — Ei! Oi! Ela pegou o menino no colo e foi na direção dele. Os jogadores de xadrez também olharam. — Adeus, furtividade! A moça estendia a mão que não usava para segurar o traseiro do menininho. — O meu nome é Carolyn Sturges. Aquele cavaleiro é o meu amigo Thurston Marshall. O garotinho é Aidan Appleton. Fala oi, Adam. — Oi! disse Aidan, baixinho, e depois enfiou o polegar na boca. Fitava Barbie com olhos redondos, azuis e levemente curiosos. A menina veio depressa pelo corredor e ficou ao lado de Carolyn Sturges. O cabeludo veio atrás mais devagar. Parecia cansado e abalado. — Eu me chamo Alice Rachel Appleton, disse ela. — Irmã mais velha do Aidan. Tira o dedo da boca, Aidan. Aidan não tirou. — Muito prazer em conhecer, disse Barbie. Não lhes revelou o nome. Na verdade, quase queria estar com um bigode falso. Mas talvez desse tudo certo. Tinha quase certeza de que eram todos forasteiros. — O senhor é autoridade na cidade? Perguntou Thurston Marshall. — Se for, eu quero apresentar queixa. — Sou só o zelador, disse Barbie, e se lembrou de que quase com certeza tinham visto Al Timon sair. Droga! Talvez até tivessem conversado com ele. — O outro zelador. Os senhores já devem conhecer o Al. — Eu quero a minha mãe, disse Aidan Appleton. Estou com saudades. — Conhecemos sim, respondeu Caroline Sturges. Ele disse que o governo disparou um míssil no que está nos prendendo aqui, que só conseguiu ricochetear e provocar um incêndio. — É verdade, disse Barbie, e antes que pudesse dizer mais, Marshall o interrompeu. — Eu quero registrar queixa. Na verdade, eu quero registrar uma ocorrência. Fui atacado por um suposto policial. — Ele me deu um soco no estômago. Tirei a vesícula faz alguns anos e estou com medo de ter sofrido lesões internas. E Caroline sofreu agressão verbal. Foi chamada de um nome que a degradava sexualmente. Caroline lhe pousou a mão no braço. — Antes de fazermos acusações, Terce, é bom lembrar que tínhamos bagulho. — Bagulho, disse Alice na mesma hora. — Às vezes mamãe fuma maconha, porque ajuda quando ela está menstruada. — Ah, disse Caroline. — Certo. O seu sorriso era fraco. Marshall esticou o corpo até ficar ereto. — Posse de maconha é contravenção, explicou. — O que fizeram comigo é lesão corporal. E dói horrivelmente. Caroline lhe deu um olhar em que o afeto se misturava à exasperação. De repente, Barbie entendeu o que havia entre os dois. A primavera segue-se e encontraram o outono erudito e agora estavam presos um ao outro, refugiados na Nova Inglaterra, numa versão de Entre Quatro Paredes. — Terce, acho que essa ideia de contravenção não vai dar em nada no tribunal. Sorriu para Barbie como se pedisse desculpas. — Nós tínhamos muito. Eles levaram. — Talvez fomem as provas, disse Barbie. Ela riu. O namorado grisalho, não. As suas sobrancelhas peludas se franziram. — Ainda assim, eu pretendo apresentar queixa. — Eu esperaria, disse Barbie. — A situação aqui... Bom, digamos que um soco no estômago não vai ser considerado grande coisa enquanto nós ainda estivermos sob arredoma. — Eu considero grande coisa, meu jovem amigo zelador. Agora a moça parecia mais exasperada do que afetuosa. — Terce, o bom disso é que também não vão dar muita atenção a um pouco de fumo, disse Barbie. Talvez seja uma aposta casada, como dizem os jogadores. Como acharam as crianças? — Os policiais que conhecemos na cabana de Thurston nos viram no restaurante, explicou Caroline. A dona disse que estavam fechados até o jantar, mas ficou com pena de nós quando dissemos que éramos de Massachusetts. Ela nos serviu sanduíches e café. — Ela nos serviu manteiga de amendoim com geleia e café, corrigiu Thurston. — Não havia opção. Nem mesmo atum. — Eu disse a ela que manteiga de amendoim gruda no céu da boca, mas ela disse que era o racionamento. — Não é a coisa mais maluca que já se ouviu? — Barbie também achava que era maluca, mas como a ideia fora dele, nada disse. — Quando vi os policiais entrarem, me preparei para mais problemas, disse Caroline. — Mas parece que Heidi e Alice amaciaram eles. Thurston fungou. — Não há ponto de pedirem desculpas. — Ou será que eu pulei essa parte? Caroline deu um suspiro e se virou de novo para Barbie. — Disseram que talvez a pastora da igreja congregacional conseguisse nos achar uma casa vazia para ficarmos até isso acabar. Eu acho que seremos pais adotivos, ao menos por um tempo. Ela acariciou o cabelo do menino. Thurston Marshall não parecia muito satisfeito com a ideia de virar pai adotivo, mas pôs o braço nos ombros da menina. E Barbie gostou dele por isso. — Um dos policiais era Júnior, disse Alice. — Ele é legal. E gato. — Frank não é tão bonito, mas também foi legal. Ele deu chocolate para a gente. — Mamãe disse que a gente não deve aceitar balas de estranhos, mas... Ela deu de ombros para indicar que a situação mudara. Fato que ela e Caroline pareciam entender bem melhor do que Thurston. — É, não foram legais antes, disse Thurston. — Não foram legais quando me deram um soco no estômago, Carol. — É preciso aceitar o doce e o amargo, filosofou Alice. — Minha mãe sempre diz. Caroline riu. Barbie também. E depois de um instante foi a vez de Marshall, embora segurasse a barriga ao rir e olhasse a jovem namorada com certa censura. — Subi à rua e bati na porta da igreja, disse Caroline. — Ninguém atendeu e entrei. A porta estava destrancada, mas não tinha ninguém lá. — Tem alguma ideia de quando a pastora vai voltar? Barbie fez que não. — Se eu fosse vocês, eu pegaria o tabuleiro e iria até o presbitério. Fica nos fundos. Procurem uma mulher chamada Piper Libby. — Ah, cherchê la femme, disse Thurston. Barbie deu de ombros e concordou. — Ela é boa gente, e Deus sabe que há casas vazias em mil. Vocês quase vão poder escolher. E é provável que encontrem mantimentos na dispensa de todas elas. Isso fez pensar de novo no abrigo antirradiação. Enquanto isso, Alice agarrara as peças de xadrez que enfiou no bolso e o tabuleiro que pegou no colo. — O Sr. Marshall ganhou de mim em todos os jogos até agora, disse a Barbie. — Ele fala que é paternalismo deixar crianças vencerem só porque são crianças. Mas eu estou jogando melhor, não é, Sr. Marshall? Ela sorriu para ele. Thurston Marshall sorriu de volta. Barbie achou que esse quarteto improvável poderia se entender. — A juventude tem precedência, Alice, querida, disse ele. Mas não imediatamente. — Eu quero a mamãe, queixou-se a Aidan. — Ah, se houvesse como entrar em contato com ela, comentou Caroline. — Alice, tem certeza de que não se lembra do e-mail dela? — E para Barbie? — A mãe deixou o celular na cabana. Logo, isso não adianta. — Ela tem hotmail, respondeu Alice. — Só sei isso. Às vezes ela diz que já foi hot, mas que o papai deu um jeito nisso. Caroline olhava o amigo mais velho. — Vamos cair fora daqui? — Vamos. — É melhor ir para o presbitério e torcer para a pastora voltar logo da sua missão de misericórdia, seja ela qual for. — O presbitério também pode estar destrancado, disse Barbie. — Se não estiver, olhem debaixo do capacho. — Eu nunca presumiria, comentou ele. — Eu sim, disse Caroline e riu. O som fez o menininho sorrir. — Presum! — gritou Alice Eppleton e saiu voando pelo corredor central com os braços abertos, abanando o tabuleiro de xadrez numa das mãos. — Presum! — Presum! — Vamos, gente! Vamos presumir! — Kirsten suspirou e correu atrás dela. — Se o tabuleiro quebrar, Hérice, você nunca vai me vencer. — Eu vou sim, porque a juventude tem precedência — gritou ela por cima do ombro. — Além disso, se quebrar, a gente cola. Vamos! — Aidan se remexeu com impaciência no colo de Caroline. Ela o pôs no chão para correr atrás da irmã. Caroline estendeu a mão. — Obrigada, senhor. — De nada, disse Barbie, apertando a mão dela. Depois se virou para Thurston. O homem tinha um aperto de mão molenga que Barbie associava a homens, cujo equilíbrio entre inteligência e exercício estava totalmente fora de promo. — Eles saíram atrás das crianças. Na porta de duas folhas, Thurston Marshall olhou para trás. Um raio de sol nebuloso vindo das janelas altas caiu sobre o seu rosto, fazendo com que parecesse mais velho do que era. Fazendo com que parecesse ter oitenta anos. — Meditei o número mais recente de Ploughshare — disse. A voz tremia de tristeza e indignação. — É uma excelente revista literária. Uma das melhores do país. — Eles não têm o direito de me dar um soco no estômago, nem de rir de mim. — Não mesmo — concordou Barbie. — É claro que não. Cuidem bem desses garotos. — Vamos cuidar — respondeu Caroline, pegando o braço do outro e o apertando. — Vem, Tercy. Barbie esperou até ouvir a porta externa se fechar e foi em busca da escada que levava à sala de reuniões e à cozinha da câmara de vereadores. Júlia dissera que o abrigo antirradiação ficava meio lance de escadas mais abaixo. A primeira ideia de Piper foi que alguém deixara um saco de lixo à beira da estrada. Depois ela chegou mais perto e viu que era um corpo. Ela freou e saiu do carro tão depressa que caiu e ralou o joelho. Quando se levantou, viu que não era um corpo só. Eram dois. Uma mulher e uma criança pequena. Ao menos a criança estava viva, mexendo os braços de leve. Ela correu até eles e virou a mulher de costas. Era jovem e vagamente conhecida, mas não era da congregação de Piper. O rosto e a testa estavam muito machucados. Piper soltou o menino do canguru e, quando o segurou no coro e lhe acariciou o cabelo, ele começou um choro rouco. Os olhos da mulher se abriram com o som e Piper viu que as calças dela estavam ensopadas de sangue. — Um bem que a morte — grunhou a mulher e Piper não entendeu direito. — Não se preocupe. Eu tenho água no carro. Fica quietinha. Eu peguei o menino. Ele está bem. Sem saber se estava ou não. — Vou cuidar dele. — Um menino — até — disse de novo a mulher de calça ensanguentada e fechou os olhos. Piper correu até o carro com o coração batendo tão forte que dava para sentir nos olhos. A língua tinha gosto de cobre. — Deus, me ajude — rezou. E não conseguiu pensar em mais nada. Então pensou de novo. — Deus, meu Deus, me ajude a ajudar. — O Subaru tinha ar-condicionado, mas ela não o usava mesmo com o calor daquele dia. Raramente o ligava. Achava que não era muito ecológico. Mas agora ligou. A toda. Deitou o bebê no banco de trás. Fechou as janelas. Bateu as portas. Começou a voltar na direção da moça caída na terra. E teve uma ideia terrível. E se a criança conseguisse subir no banco, apertasse o botão errado e a deixasse trancada do lado de fora? — Meu Deus, como eu sou estúpida. A pior pastora do mundo numa verdadeira hora de crise. Ajude-me a não ser tão estúpida. Ela correu de volta, abriu de novo a porta do motorista, olhou por sobre o banco e viu o menino ainda deitado onde o deixara, mas agora chupando o polegar. Os olhos dele se viraram rapidamente para ela. Depois voltaram para o teto, como se ele visse ali alguma coisa interessante. — Desenhos animados mentais, talvez. Ele suara toda a pequena camiseta debaixo do macacão. Piper torceu de um lado para o outro o controle eletrônico no pulso até que se soltou do chaveiro. Depois correu até a mulher que tentava se sentar. — Não faz isso. — Disse Piper, ajoelhando-se ao lado e pondo o braço em torno dela. — Acho que você não deve... — Grasnou a mulher. — Pesda, esqueci a água. — Deus, por que me deixou esquecer a água? Agora a mulher tentava ficar em pé. Piper não gostou da ideia, que ia contra tudo o que sabia sobre primeiros socorros. Mas que outra opção havia? A estrada estava deserta e não podia deixá-la ali no sol escaldante. Isso seria pior, muito pior. Então, em vez de fazê-la se sentar de novo, Piper a ajudou a se levantar. — Devagar, disse agora segurando a mulher pela cintura e guiando o melhor possível os seus passos cambaleantes. — Devagar e sempre chegamos lá. Devagar e sempre ganhamos a corrida. — No carro está fresco e lá tem água. — Pequeno Walter... A mulher balançou, se endireitou, tentou apressar um pouco o passo. — Água, disse Piper. — Certo. Depois eu te levo para o hospital. — Pós... chute. Isso Piper entendeu e fez que não com a cabeça. — De jeito nenhum. Você vai direto para o hospital. Você e o bebê. Os dois. — Bequeno Walter... — Sussurrou a mulher. — Parou balançando, a cabeça baixa, o cabelo caindo na cara, enquanto Piper abria a porta do carona e a ajudava a entrar. Piper tirou a garrafa de Poland Spring do console do meio e a destampou. A mulher a agarrou antes que Piper a entregasse e bebeu ansiosamente, com água escorrendo pelo pescoço e pingando do queixo até escurecer o alto da camiseta. — Como é o seu nome? — perguntou Piper. — Sammy Bush. Então, embora o estômago doesse com a água, aquela rosa negra começou a se abrir de novo diante dos olhos de Sammy. A garrafa caiu da sua mão no tapete, gorgolejando quando ela desmaiou. Piper dirigiu o mais depressa possível, o que era bem depressa, já que a estrada de Morton continuava deserta. Mas quando chegou ao hospital, descobriu que o doutor Haskell morrera na véspera e que Everett, seu assistente, não estava lá. Sammy foi examinada e internada pelo famoso médico especialista Doug Twitchell. — Oi! Enquanto Jeannie tentava interromper a hemorragia vaginal de Sammy Bush e Twitch dava soro ao desidratadíssimo pequeno Walter, Rusty Everett estava sentado em silêncio num banco na ponta da praça que dava para a Câmara de Vereadores. O banco ficava sob os braços abertos de um abeto azul bem alto, e ele achou que a sombra era escura o bastante para deixá-lo praticamente invisível. Desde que não se mexesse muito, é claro. Havia coisas interessantes para olhar. Planejara ir direto até o depósito nos fundos da Câmara. Twitch o chamara de barraco, mas o prédio comprido de madeira, que também guardava os quatro limpa-neves de mil, era na verdade um tanto mais grandioso do que isso, e verificara a situação do gás por lá. Mas depois, um dos carros da polícia parou com Frank e de Lesseps ao volante. Junior Rainey saíra do lado do carona. Os dois conversaram alguns instantes e depois de Lesseps foi embora no carro. Junior foi até a escada da delegacia, mas em vez de entrar, sentou-se ali, esfregando as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Rusty decidiu esperar. Não queria ser visto conferindo o suprimento de energia da cidade, menos ainda pelo filho do segundo vereador. Em certo momento, Junior tirou o celular do bolso, abriu, escutou, disse alguma coisa, escutou mais um pouco, disse outra coisa e depois o fechou. Voltou a esfregar as têmporas. O doutor Haskell disser alguma coisa sobre aquele rapaz. Enxaqueca, não era? Parecia mesmo enxaqueca. Não era só a esfregação das têmporas. Era o jeito como mantinha a cabeça abaixada. Para minimizar a luz, pensou Rusty, deve ter deixado em casa o Imitrex ou o Zomig, supondo que Haskell tenha receitado isso, é claro. Rusty ia se levantando, querendo seguir pela travessa da Commonwealth até os fundos da Câmara de Vereadores. Era óbvio que Junior não andava muito observador, quando viu outra pessoa e se sentou de novo. Dale Bárbara, o chapeiro que, segundo os boatos, fora promovido ao posto de coronel pelo próprio Presidente da República, diziam alguns, estava em pé debaixo da marquise do globe, ainda mais enfiado na sombra que o próprio Rusty. E Bárbara também parecia de olho no jovem Sr. Rennie. Interessante. Aparentemente, Bárbara chegou à mesma conclusão de Rusty. Junior não estava vigiando, só esperando. Talvez que alguém o buscasse. Bárbara atravessou a rua correndo e, assim que ficou protegido da possível vista de Junior pela própria Câmara de Vereadores, parou para examinar o quadro de avisos na frente. Depois, entrou. Rusty decidiu ficar mais um tempo sentado onde estava. Era bom ficar debaixo da árvore e estava curioso sobre quem Junior esperava. Ainda havia gente voltando do Jeepers, alguns iriam ficar lá por muito mais tempo se houvesse bebida alcoólica. A maioria, como o rapaz sentado nos degraus lá do outro lado, estava de cabeça baixa. Não por causa de dores, supôs Rusty, mas por causa do desânimo. Ou talvez desce no mesmo. Certamente algo a considerar. Agora veio um bebedor de gasolina preto e quadrado que Rusty conhecia bem. O Hummer de Big Jim Rennie. Buzinou impaciente para um trio de moradores da cidade que andava pela rua, tocando-os como ovelhas. O Hummer estacionou na delegacia. Junior ergueu os olhos, mas não se levantou. A porta se abriu. Andy Sanders saiu de trás do volante. Rennie, do lado do carona. Rennie deixando Sanders dirigir a sua amada Pérola Negra? Sentado no seu banco, Rusty ergueu as sobrancelhas. Achava nunca ter visto ninguém que não fosse o próprio Big Jim atrás do volante daquela monstruosidade. Talvez tenha decidido promover Andy de criado a chofer, pensou. Mas quando viu Big Jim subir os degraus até onde o filho ainda estava sentado, mudou de ideia. Como a maioria dos paramédicos veteranos, Rusty era um ótimo diagnosticista à distância. Jamais basearia nisso um tratamento, mas dá para diferenciar o homem que implantou uma prótese de quadril há seis meses no que sofre de hemorroidas simplesmente pelo jeito de andar. Dá para identificar o torcicolo pelo jeito como uma mulher vira o corpo todo em vez de só olhar para trás por sobre o ombro. Dá para ver a criança que pegou uma boa safra de piolhos no acampamento de verão pelo modo como não para de coçar a cabeça. Ao subir a escada, Big Jim mantinha o braço grudado à ladeira superior da considerável barriga, a linguagem corporal clássica de quem sofreu recentemente um estiramento do ombro. Da parte de cima do braço ou de ambos. Afinal de contas, não era tão surpreendente que Sanders fosse delegado a piloto da fera. Os três conversaram. Junior não se levantou, mas Sanders se sentou ao seu lado, remexeu o bolso e tirou algo que cintilou à luz nebulosa do sol no fim da tarde. Os olhos de Rusty eram bons, mas ele estava a ao menos cinquenta metros longe demais para identificar o objeto. Vidro ou metal? Era tudo o que sabia dizer, com certeza. Junior o pôs no bolso e depois os três conversaram mais um pouco. Rennie fez um gesto na direção do Hummer. Fez isso com o braço bom, e Junior fez que não. Depois, Sanders apontou o Hummer. Junior negou de novo, baixou a cabeça e voltou a massagear as têmporas. Os dois homens se entreolharam, Sanders dobrando o pescoço para trás, porque ainda estava sentado no degrau. E a sombra de Big Jim, o que Rusty achou adequado. Big Jim deu de ombros e abriu as mãos. O gesto de... o que se pode fazer? Sanders se levantou e os dois entraram no prédio da delegacia. Big Jim parando tempo suficiente para dar um tapinha no ombro do filho. Junior não reagiu a isso. Continuou sentado onde estava, como se pretendesse ficar ali para sempre. Sanders se fez de porteiro para Big Jim, fazendo-o entrar antes de ir atrás. Os dois vereadores mal tinham saído dali quando um quarteto saiu da câmara. Um homem mais velho, uma moça, uma menina e um menino. A menina segurava a mão do menino e levava um tabuleiro de xadrez. Rusty achou que o menino parecia quase tão desconsolado quanto Junior. E olha só, também esfregava uma das têmporas com a mão livre. Os quatro atravessaram a travessa da Commonwealth e passaram diretamente na frente do banco de Rusty. — Oi? — disse a menininha animada. — O meu nome é Alice. Esse é o Aidan. — Vamos morar num peixe estéreo — disse muito sério o menininho chamado Aidan. Ainda esfregava a têmpora e parecia muito pálido. — Vai ser empolgante — disse Rusty. — Às vezes eu queria morar num peixe estéreo. O homem e a mulher chegaram. Estavam de mãos dadas. Pai e filha, supôs Rusty. — Na verdade, só queríamos conversar com a reverenda Libby — disse a mulher. — O senhor sabe se ela já voltou? — Não faço ideia — disse Rusty. — Então vamos lá esperar. Num peixe estéreo — ela sorriu para o homem mais velho ao dizer isso. Rusty decidiu que talvez não fossem pai e filha, afinal de contas. — Foi o que o zelador disse que devíamos fazer. — Altimons? Rusty vira ao pular na traseira de um caminhão na loja de departamentos Burpee. — Não, o outro — explicou o homem mais velho. — Diz que talvez a reverenda pudesse nos ajudar a encontrar onde ficar. Rusty fez que sim. — Ele se chama Dale? — Acho que ele não chegou a dizer o nome — respondeu a mulher. — Vamos — o menino largou a mão da irmã e puxou a da mulher. — Quero brincar daquele outro jogo que você falou. Mas soava mais rabugento do que ansioso. Um leve choque, talvez. Ou algum mal-estar físico. Se fosse este último, Rusty torceu para ser apenas um resfriado. A última coisa de que Mil precisava agora era um surto de gripe. — Perderam a mãe, ao menos temporariamente — disse a mulher em voz baixa. — Nós estamos tomando conta deles. — Ah, que bom — disse Rusty e falava a sério. — Filho, está com dor de cabeça? — Não. — Dor de garganta? — Não — respondeu o menino chamado Aidan. Os seus olhos sonenes examinaram Rusty. — Sabe, se não tiver gostosuras ou travessuras este ano, não vou nem ligar. — Aidan é, Pritão — gritou Alice, parecendo excessivamente chocada. Rusty deu um pulinho no banco. Não conseguiu impedir. Depois sorriu. — Não? E por quê? — Porque mamãe é que leva a gente. E mamãe foi com partimento. — Ele quis dizer mantimentos — explicou com superioridade a menina chamada Alice. — Ela foi buscar bolinho — disse Aidan. Parecia um velhinho. Um velhinho preocupado. — Vou ter medo de ir para o Halloween sem a mamãe. — Vamos, caro — disse o homem. — Temos que ir — Rusty se levantou do banco. — Eu posso falar com a senhora um minutinho? Vamos até ali. — Caro parecia cansado e perplexa, mas foi com ele até o lado do abeto azul. — O menino mostrou algum sintoma convulsivo? — Perguntou Rusty. — Por exemplo, parar de repente o que está fazendo. Sabe, ficar parado algum tempo. Ou com um olhar fixo, estalando os lábios. — Não, nada parecido — disse o homem, indo até eles. — Não — concordou Caro, mas parecia assustada. O homem percebeu e franziu uma testa impressionante para Rusty. — O senhor é médico? — Auxiliar médico. — Achei que talvez... — Bem, sem dúvida. Nós apreciamos a sua preocupação, senhor... — Eric Everett. Pode me chamar de Rusty. — Ah, apreciamos a sua preocupação, senhor Everett. Mas acredito que não se aplica. — Lembre-se de que essas crianças estão sem a mãe. — E passaram duas noites sozinhas sem comer nada — acrescentou Caro. — Tentavam ir para a cidade por conta própria quando aqueles dois policiais — ela torceu o nariz, como se sentisse mal cheiro — os encontraram. Rusty fez que sim com a cabeça. — Acho que isso explica. Embora a menina pareça bem. — As crianças reagem de jeitos diferentes. E é melhor irmos andando. Eles estão se afastando de nós, Terce. Alice e Aidan corriam pela praça chutando jorros coloridos de folhas caídas, com Alice agitando o tabuleiro de xadrez e gritando — Peixe estéreo! Peixe estéreo! — a plenos pulmões. O menino acompanhava o seu passo e também gritava. — O menino teve uma fuga momentânea. Foi só — pensou Rusty. O resto foi coincidência. Nem isso. Que menino americano não pensaria em Halloween na segunda metade de outubro? Uma coisa era certa. Se lhes perguntassem depois, essas pessoas se lembrariam exatamente de onde e quando tinham visto Eric, Rusty e Emmerich. Adeus, furtividade. O homem grisalho ergueu a voz. — Crianças! Mais devagar! A moça olhou bem para Rusty e depois lhe estendeu a mão. — Obrigada pela preocupação, Sr. Everett. Rusty, talvez seja exagerada. Doença profissional. — Pois está totalmente perdoado. Esse é o fim de semana mais maluco da história do mundo. Deve ser por isso. — Pode apostar. E se precisar de mim, vá ao hospital ou ao posto de saúde. Apontou a direção do Cat Russell, que ficaria visível entre as árvores assim que o resto das folhas caísse. — Se caísse. — Ou neste banco? — disse ela, ainda sorrindo. — Ou neste banco, isso mesmo. — Também sorrindo. — Caro! — Turcy parecia impaciente. — Vamos! Ela deu a Rusty um pequeno aceno, não mais que uma mexidinha na ponta dos dedos, e depois correu atrás dos outros. Corria de leve, graciosa. Rusty ficou pensando. Será que Turcy sabia que moças que sabiam correr de leve e graciosas quase sempre largavam os amantes mais velhos, mais cedo ou mais tarde? — Talvez soubesse. Talvez já tivesse lhe acontecido. Rusty observou o grupo atravessar a praça na direção da torre da igreja congregacional. Finalmente as árvores os encobriram. Quando olhou de volta ao prédio da delegacia, Junior Rennie tinha sumido. Rusty ficou sentado onde estava, mais alguns instantes, batucando os dedos na coxa. Depois tomou uma decisão e se levantou. Procurar no depósito da cidade os cilindros de gás sumidos do hospital poderia esperar. Estava mais curioso para descobrir o que o único oficial do exército de Mil fazia na Câmara de Vereadores. 9. O que Barbie fazia enquanto Rusty cruzava a Commonwealth até a Câmara de Vereadores era assoviar entre dentes. O abrigo antirradiação tinha o comprimento de um vagão-restaurante da Antrac e as prateleiras estavam cheias de enlatados. A maior parte parecia suspeita. Pilhas de sardinhas, fileiras de salmão e de um troço chamado fritadetes de Siri Snow, que Barbie torceu sinceramente para nunca ter que provar. Havia caixas de produtos secos, inclusive muitos latões plásticos marcados arroz, trigo, leite em pó e açúcar. Havia pilhas de engradados rotulados água potável. Contou 10 caixas grandes de excedente bolachas governo do Zewa. Outras duas estavam rotuladas excedente chocolate governo Eua. Na parede acima deles havia um cartaz amarelado dizendo 700 calorias por dia e a fome se sacia. — Vai sonhando! — murmurou Barbie. Havia uma porta na outra ponta. Ele a abriu num breu, tateou, achou um interruptor. Outro cômodo não tão grande, mas nada pequeno. Parecia velho e sem uso. Sujo, não. Ao menos Altimons devia saber que existia, porque alguém andara tirando pó das prateleiras e passando um pano no chão, mas com certeza abandonado. A água armazenada estava em garrafas de vidro e ele não as via desde um breve período na Arábia. Esse segundo cômodo tinha uma dúzia de camas de campanha, cobertores azuis simples e colchões dentro de capas plásticas fechadas com zíper, esperando o uso. Havia mais suprimentos, inclusive meia dúzia de cilindros de papelão rotulados kit sanitário e uma dúzia marcados máscaras respiratórias. Havia um pequeno gerador auxiliar que poderia fornecer um pouco de energia. Estava funcionando. Devia ter ligado quando ele acendeu a luz. Ao lado do pequeno gerador havia duas prateleiras. Numa havia um rádio que parecia ter sido novo lá para 1975, quando o convoy de C.W. Macau tocava no rádio. Na outra prateleira havia dois aquecedores elétricos e uma caixa de metal pintada de amarelo vivo. O logotipo na lateral era de uma época em que CD significa outra coisa e não compact disc. Era o que ele viera buscar. Barbie pegou a caixa e quase a deixou cair. Era pesada. Na frente havia um medidor escrito o contagem por segundo. Quando se ligava o instrumento e se virava o sensor para alguma coisa, a agulha deveria ficar no verde, subir para o meio amarelo do mostrador ou ir até o vermelho. E isso Barbie supunha que não seria bom. Ele o ligou. A lampadinha continuou apagada e a agulha tranquila contra o zero. Pile a gasta, disse alguém atrás dele. Barbie quase teve um troço. Virou-se e viu um homem louro, alto e robusto, em pé na porta entre os dois cômodos. Por um instante o nome lhe fugiu, embora o sujeito fosse ao restaurante quase toda manhã de domingo, às vezes com a mulher, sempre com as duas filhinhas. Então se lembrou. Rusty Evers, certo? Quase. É Everett. O recém-chegado estendeu a mão. Com uma certa cautela, Barbie foi até ele e a apertou. Eu vi você entrar. E isso, ele indicou o contador Jager com a cabeça, provavelmente não é má ideia. Alguma coisa deve estar mantendo aquilo no lugar. Ele não disse o que era aquilo, nem precisava. Ainda bem que há prova. Você quase me provocou um infarte. Mas acho que saberia cuidar disso. É médico, não é? Auxiliar médico, disse Rusty. Isso significa... Eu sei o que significa. Muito bem. Ganhou o sistema de cozinhar sem água. Rusty apontou o contador. Isso provavelmente usa bateria seca de seis volts. Eu tenho certeza de que vi algumas no Burpee. Mas não sei se tem alguém lá agora. Então, talvez outra missão de reconhecimento. Exatamente o que nós vamos reconhecer? O depósito de suprimentos lá atrás. E nós vamos fazer isso porque... Aí depende do que encontrarmos. Se for o que nós perdemos no hospital, eu e você podemos trocar algumas informações. Quer me contar o que perdeu? Gás, meu irmão. Barbie pensou no caso. Que se dane. Vamos dar uma olhada. 10. Júnior ficou no pé da escada bamba que corria pela lateral da drogaria Sanders, pensando se conseguiria subir com a cabeça doendo daquele jeito. Talvez. Provavelmente. Por outro lado, achou que poderia chegar no meio e o crânio explodir como fogos de réveillon. O ponto estava de volta na frente dos olhos, pulando e rebolando junto com o coração, mas não era mais branco. Agora ficara vermelho vivo. Eu me sentiria bem no escuro, pensou. Na dispensa com as minhas namoradas. Se tudo desse certo, poderia ir para lá. Agora a dispensa da casa dos Macken, na rua Prestile, parecia o lugar mais desejável da face da terra. É claro que Coggins também estava lá, mas e daí? Júnior podia empurrar para o lado aquele panaca gritador de evangelho. E Coggins tinha que ficar escondido, ao menos por enquanto. Júnior não tinha interesse nenhum em proteger o pai. E não se surpreendeu nem se horrorizou com o que o velho fizera. Sempre soubera que no fundo Big Jim Rainey era um assassino, mas tinha interesse em acertar as contas bem acertadinhas com Deia ou Bárbara. Se cuidarmos de tudo direito, poderemos fazer mais do que tirar ele do caminho, dissera Big Jim pela manhã. Podemos usar para unir a cidade diante dessa crise. E aquela jornalista melequenta. Estou pensando nela também. Ele puser a mão quente e dramática no ombro de Júnior. Somos uma equipe, meu filho. Talvez não para sempre, mas por enquanto estavam no mesmo barco. E dariam um jeito em Barbie. Júnior chegou a pensar que Barbie era responsável pela sua dor de cabeça. Se ele estivera mesmo no exterior, Iraque, diziam, podia ter trazido para casa lembranças esquisitas do Oriente Médio. Veneno, por exemplo. Júnior comira muito no Rosa Mosquita. Seria fácil para Bárbara pôr um tiquinho na sua comida. Ou no café. E se Barbie não estivesse trabalhando na chapa, poderia ter convencido Rose a pôr o veneno. Aquela arrombada estava sob o seu feitiço. Júnior subiu a escada devagar, parando-a a cada quatro degraus. A cabeça não explodiu, e quando chegou ao fim, vasculhou o bolso atrás da chave do apartamento que Andy Sanders lhe dera. A princípio não a encontrou e achou que poderia ter perdido, mas finalmente os dedos deram com ela debaixo de algumas moedinhas. Olhou em volta. Algumas pessoas ainda voltavam do Dippers, mas ninguém olhava para ele ali, no patamar em frente ao apartamento de Barbie. A chave girou na fechadura e ele entrou. Não acendeu a luz, embora o gerador de Sanders devesse estar alimentando o apartamento. A penumbra tornava menos visível o ponto pulsante diante dos olhos. Curioso, olhou em volta. Havia livros, prateleiras e mais prateleiras. Barbie planejava deixar-os para trás quando desce-o fora da cidade, ou combinara com alguém, talvez com um pedra sirlis que trabalhava no andar de baixo, para mandá-los para algum lugar. Se assim fosse, talvez tivesse combinado coisa parecida para a remessa do tapete do chão da sala, um artefato com cara de joca e de camelo que provavelmente Barbie catara no bazar local quando não havia suspeitos para torturar nem menininhos para enrabar. Júnior decidiu que ele não combinara a remessa das coisas. Nem precisaria, porque nunca planejara ir embora. Depois que essa ideia lhe ocorreu, Júnior se perguntou por que não vira logo isso. Barbie gostava dali. Jamais iria embora de livre vontade. Era feliz como um verme em vômito de cachorro. — Acha algo que ele não possa repudiar, instruíra Big Jim. Algo que só possa ser dele. Está me entendendo? — O que você acha que eu sou, pai? — Estúpido, pensava Júnior agora. — Se sou, como é que tirei o seu cu da reta ontem à noite? Mas o pai tinha um pulso poderoso quando ficava puto. Isso era inegável. Nunca batera nem espancar a Júnior quando criança. Algo que o rapaz sempre atribuíra à influência benigna da falecida mãe. Agora suspeitava que era porque o pai sabia, no fundo do coração, que se começasse, talvez não conseguisse parar. — Tal pai, tal filho — disse Júnior com uma risadinha. A cabeça doeu, mas ele riu mesmo assim. Como era aquele ditado que dizia que o riso era o melhor remédio? Entrou no quarto de Barbie, viu a cama feita com perfeição e pensou rapidamente como seria maravilhoso dar uma boa cagada bem ali no meio. — É, e depois se limpar com a fronha. — Será que você ia gostar, Barbie? Em vez disso, foi até a cômoda. Três ou quatro jeans na gaveta de cima, mais dois shorts kaki. Debaixo dos shorts havia um celular e, por um instante, achou que era o que procurava. Mas não. Era um aparelho baratinho, daqueles que os garotos da faculdade chamavam de descartável. Barbie poderia dizer que não era dele. Havia meia dúzia de conjuntos de camiseta sem manga e cueca e outros quatro ou cinco pares de meias esportivas simples na segunda gaveta. Nada na terceira gaveta. Olhou debaixo da cama, a cabeça dando chutes e pancadas. É, então não melhorara. E nada lá embaixo, nem poeira. Barbie era arrumadinho. Junior pensou em tomar o imitrex que estava no bolso do peito, mas não tomou. Já tomara dois, sem absolutamente nenhum efeito, além do gosto metálico no fundo da garganta. Sabia de que remédio precisava. A dispensa escura na rua Prestile e a companhia das namoradas. Enquanto isso, estava ali e tinha que haver alguma coisa. Uma coisinha, sussurrou. Tem que ter alguma coisinha. Voltou à sala limpando a água do canto do latejante olho esquerdo, sem notar que estava manchada de sangue, e parou, tomado por uma ideia. Voltou à cômoda e reabriu a gaveta de meias e roupa de baixo. As meias estavam enroladas. Na época do colégio, Junior às vezes escondia um baseado ou bolinhas nas meias enroladas. Certa vez, escondera uma das calcinhas fio dental de Adriete e Medô. As meias eram um bom esconderijo. Tirou as bolinhas bem feitas uma de cada vez, apertando-as. Acertou em cheio na terceira bola, algo que parecia uma chapinha de metal. Não, duas. Desenrolou as meias e sacudiu a que estava pesada em cima da cômoda. O que caiu foram as placas de identificação de Dale ou Barbara. E apesar da terrível dor de cabeça, Junior sorriu. Enquadrado, Barbie, pensou. Fudido e enquadrado. Onze. No lado de Tarker's Mill, da estrada da Bostinha, o incêndio provocado pelos mísseis Fastalk ainda ardia, mas ao anoitecer estaria apagado. Os bombeiros de quatro cidades, reforçados por um destacamento misto de soldados do exército e fuzileiros navais, trabalhavam nele e estavam ganhando. Teria se apagado ainda mais cedo, avaliou Brenda Peckins, se os bombeiros de lá não tivessem que brigar com um vento forte. Do lado de Mill não havia esse problema. Hoje era uma benção. Mais tarde poderia ser uma maldição. Não havia como saber. Naquela tarde, Brenda não ia deixar o problema incomodá-la porque se sentia bem. Se alguém lhe indagasse naquela manhã quando achava que voltaria a se sentir bem, teria dito talvez ano que vem, talvez nunca. E tinha inteligência bastante para saber que a sensação provavelmente não duraria. Noventa minutos de exercício intenso tinham muito a ver com aquilo. Exercício liberava endorfinas, quer numa corrida, quer batendo no mato com as costas da pá. Mas era mais do que as endorfinas. Era estar encarregada de um serviço importante que ela podia fazer. Outros voluntários foram até a fumaça. Havia catorze homens e três mulheres dos dois lados da bostinha. Alguns ainda segurando as pás e os tapetes da borracha que tinham usado para apagar as chamas rastejantes. Alguns com os extintores portáteis que estiveram nas costas agora soltos e pousados no piso de terra socada da estrada. Altimus, Johnny Carver e Nell Toomey enrolavam mangueiras e as jogavam na traseira do caminhão de burpee. Tommy Anderson do Dippers e Lisa Jamieson, meio nova era, mas também forte como um cavalo, levavam para um dos outros caminhões a bomba de sucção que tinham usado para tirar água do riacho da bostinha. Brenda ouviu risos e percebeu que não era a única que sentia nessa hora o barato da endorfina. O mato dos dois lados da estrada estava enegrecido e ainda fumegava e várias árvores tinham ardido, mas era tudo. A redoma bloqueara o vento e ajudara de outra maneira também, represando parcialmente o riacho e transformando a área deste lado num pântano em formação. O fogo do outro lado foi bem diferente. Os homens que o combatiam lá eram aparições cintilantes vistas através do calor e da fuligem que se acumulava sobre a redoma. Romeu o burpee foi andando até ela. Segurava numa das mãos uma vassoura encharcada e na outra um tapete de borracha. A etiqueta de preço ainda estava colada no lado de baixo do tapete. As palavras nela estavam chamuscadas mas desgíveis. No burpee todo dia é dia de liquidação. Ele o largou e estendeu a mão suja. Brenda ficou surpresa mas gostou. Apertou-a com firmeza. — Por que isso, Romy? — Por ter feito aqui um serviço danado de bom, disse ele. Ela riu sem graça mas contente. Qualquer um teria feito dadas as condições. Foi só um fogo de contato e a terra está tão molhada que provavelmente se apagaria sozinho até o pôr do sol. — Talvez, disse ele. Depois apontou por entre as árvores uma clareira rala com um muro de pedra caindo aos pedaços serpenteando por ela. Ou talvez pegasse naquele mato alto depois nas árvores do outro lado e depois ia ser um deus nos acuda. Poderia arder uma semana ou um mês ainda mais sem o maldito corpo de bombeiros. Ele virou a cabeça de lado e cuspiu. Mesmo sem vento o fogo pode arder se tiver o que queimar. Tem minas lá no sul que queimaram por vinte e trinta anos. Eu li na National Geographic. Sem vento debaixo da terra. E como saber se não ia aparecer um vento? Não sabemos na dica do que essa coisa faz ou não faz. Ambos olharam o redoma. A fuligem e as cinzas tinham-na deixado visível mais ou menos até uma altura de uns trinta metros. Também se reduzir a vista do lado de Tarker e Brenda não gostou disso. Não era nada em que quisesse pensar profundamente porque poderia roubar um pouco da sensação boa do trabalho daquela tarde. Mas não. Ela não gostava mesmo daquilo. e a fez se lembrar do estranho pôr do sol manchado da véspera. Dale Bárbara precisa ligar para o seu amigo em Washington, disse ela. Dizer que quando apagarem o fogo do lado deles vão ter que levar essa coisa. Não podemos fazer isso do nosso lado. Boa ideia, disse Romeu. Mas ele pensava em outra coisa. Está percebendo alguma coisa no seu pessoal, senhora? Porque eu percebo. Brenda ficou espantada. Não são o meu pessoal. Ah, são sim. Disse ele. Era você que dava ordens. Por isso viraram o seu pessoal. Está vendo algum policial? Ela deu uma olhada. Nenhum, disse Romeu. Nem Randolph, nem Henry Morrison, nem Fred Denton, nem Rupe Libby, nem George Frederick. E nenhum dos novos também. Aqueles garotos. Provavelmente estão ocupados com... Ela se calou. Romeu fez que sim. Isso. Ocupados com o quê? Você não sabe. Nem eu. Mas não importa o que seja, eu acho que não gosto disso. Nem acho que vale a pena se preocupar com isso. Vai ter uma assembleia municipal na quinta-feira à noite. E se a situação ainda estiver assim, eu acho que devia haver algumas mudanças. Ele parou. Talvez eu esteja sendo inconveniente, mas... Eu acho que você devia se candidatar a chefe dos bombeiros e da polícia. Brenda pensou a respeito. Pensou no arquivo que encontrara chamado Wader e depois balançou a cabeça devagar. É cedo demais para algo assim. Que tal, só chefe dos bombeiros? Que tal? O sotaque afrancesado de Lewiston mais forte agora na voz dele. Brenda olhou em volta para o mato fumegante e as árvores velhas e chamuscadas. Feio, claro. Como algo saído da foto de um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, mas não mais perigoso. Os que foram até lá tinham cuidado bem disso. O pessoal, o seu pessoal. Ela sorriu. Nisso eu posso pensar. Doze. Na primeira vez que desceu o corredor do hospital, Jeanne Tomlinson corria respondendo a um bip que berrava más notícias. E Piper não teve oportunidade de falar com ela. Sequer tentou. Ficaram na sala de espera tempo suficiente para entender o quadro. Três pessoas, duas enfermeiras e uma adolescente desembolhadora de balas chamada Jeanne Bufalino, encarregadas de um hospital inteiro. Estavam conseguindo, mas mal e mal. Quando Jeanne voltou, andava devagar. Os ombros estavam caídos. Uma ficha médica pendia de uma das mãos. Jeanne? Perguntou Piper. Tudo bem? Piper achou que Jeanne brigaria com ela, mas a outra lhe deu um sorriso cansado em vez de um rugido e se sentou ao seu lado. Tudo. Só cansada. Ela fez uma pausa. E Ed Carty acabou de morrer. Piper lhe segurou a mão. Eu sinto muito saber disso. Jeanne lhe apertou os dedos. Não preciso. Sabe como as mulheres falam sobre os partos? Que esse foi fácil, aquele foi difícil. Piper fez que sim. A morte também é assim. O Sr. Carty estava há muito tempo em trabalho de parto, mas agora acabou. Para Piper a ideia pareceu bonita. Achou que poderia usá-la num sermão, só que dava para adivinhar que ninguém ia querer ouvir sermões sobre a morte no próximo domingo. Não se a Redoma ainda estivesse lá. Ficaram um pouco sentadas, Piper tentando pensar na melhor maneira de perguntar o que tinha que perguntar. No final, nem precisou. Ela foi estuprada, disse Jeanne. Provavelmente mais de uma vez. Eu fiquei com medo de que Twitch tivesse que tentar uma sutura, mas conseguia estancar com um tampão vaginal. Ela fez uma pausa. Fiquei chorando. Ainda bem que a moça estava mal demais para notar. E o menino? Um ano e meio, saudável, normal, mas nos deu um susto. Teve uma mini convulsão, provavelmente insolação, mais desidratação, fome, e também estava ferido. Jeanne desenhou uma linha na testa. Twitch veio pelo corredor e se sentou junto delas. Parecia estar a anos luz do seu modo alegre de sempre. Os homens que curraram ela também machucaram o bebê? A voz de Piper estava calma, mas uma fissura fina e vermelha se abria na sua mente. O pequeno Walter? Acho que ele só caiu, disse Twitch. Sam me disse alguma coisa sobre o berço ter se desmanchado. Não foi muito coerente, mas eu acho que foi um acidente. Ao menos essa parte. Piper o olhava, pensativa. Era isso que ela estava dizendo. Achei que era pouco d'água. Claro que ela queria água, disse Jeanne. Mas o primeiro nome do bebê de Sam é pequeno. Segundo nome, Walter. Acho que se inspiraram num gaitista de blues. Ela e Phil... Jeanne fez o gesto de sugar um baseado e prender a fumaça. Ah, Phil era muito mais do que chincheiro, disse Twitch. No quesito drogas, Phil Banshee era multitarefa. Ele morreu? Perguntou Piper. Twitch deu de ombros. Desde a primavera que não vejo. Se tiver morrido, já foi tarde. Piper lhe deu um olhar reprovador. Twitch baixou um pouco a cabeça. Desculpe, Joderenda. Virou-se para Jimmy. Alguma notícia de Rusty? Ele precisava dar uma saída, foi a resposta. E eu disse que tudo bem. Vai voltar logo, tenho certeza. Piper ficou sentado entre os dois, calma por fora. Por dentro, a fissura vermelha crescia. O gosto na boca era amargo. Ela se lembrou de uma noite em que o pai a proibiu de ir ao rinc de patinação do shopping porque ela dera uma resposta ríspida à mãe. Quando adolescente, Piper Libby fora uma fonte abundante de respostas ríspidas. Ela subiu a ligar-a para a amiga com quem combinara se encontrar e disse a essa amiga com voz perfeitamente agradável e tranquila que surgiu um imprevisto e que não poderia se encontrar com ela. — Que tal na semana que vem? — Claro. — Pode apostar. — Divirta-se. — Não. — Tudo bem. — Até logo. Depois quebrar o quarto todo. Terminou arrancando da parede o adorado pôster do Oasis e rasgando-o em pedaços. A essa altura já chorava convulsivamente, não de tristeza, mas com uma daquelas fúrias que devastaram seus anos de adolescência como furacões de categoria 5. Em certo momento, o pai subiu e ficou à porta olhando. Quando finalmente o viu ali, ela o fitou desafiadora, ofegante, pensando em como odiava. Como odiava ambos os pais. Se morressem, ela poderia morar com a tia Ruth em Nova Iorque. A tia Ruth sabia se divertir. Não era como certas pessoas. Ele lhe estendeu as mãos abertas. Fora um gesto um tanto humilde que esmagara a fúria da filha e quase lhe esmagara o coração. — Se não controlar seu temperamento, seu temperamento vai controlar você, disse o pai. E depois se afastou, descendo o corredor de cabeça baixa. Ela não bateu a porta atrás dele. Fechou-a com cuidado e silêncio. Foi naquele ano que ela fez do seu temperamento tão frequentemente viu a sua prioridade máxima. Matá-lo por completo seria como matar parte de si mesma, mas ela achou que se não fizesse algumas mudanças fundamentais, uma parte importante dela continuaria com 15 anos por muito, muito tempo. Começou a se esforçar para impor o controle e quase sempre conseguiu. Quando sentiu o controle escorregar, lembrava-se do que o pai dissera e daquele gesto de mãos abertas e dos passos lentos dele pelo corredor do andar de cima da casa onde ela se criou. Ela falou no funeral do pai nove anos depois. O meu pai me disse a coisa mais importante que já ouvi. Não revelou o que era essa coisa, mas a mãe sabia. Estava sentada no banco da frente da igreja na qual hoje a filha era pastora. Nos últimos 20 anos, quando sentia ânsia de explodir com alguém e muitas vezes a ânsia era quase incontrolável porque as pessoas podiam ser muito estúpidas, muito burros de propósito, ela lembrava a voz do pai. Se não controlar seu temperamento, seu temperamento vai controlar você. Mas agora a fissura vermelha se alargara e ela sentia a antiga ânsia de jogar tudo longe, de arranhar a pele até fazer o sangue sair. Perguntou a ela quem foi? Claro que sim, disse Jeanne. Ela não quer dizer. Está apavorada. Piper recordou que primeiro pensou que a mãe e o bebê caídos à beira da estrada eram um saco de lixo e é claro que era um saco de lixo para quem fizera aquilo. Ela se levantou. Eu vou conversar com ela. Talvez agora não seja boa ideia, disse Jeanne. Ela tomou um sedativo e deixa ela tentar, disse Tweet. O rosto dele estava pálido, as mãos estavam cruzadas entre os joelhos. Os nós dos dedos estalavam sem parar. Vai fono, reverenda. 13 Os olhos de Semi estavam a meio pau. Abriram-se devagar quando Piper se sentou ao lado do leito. Você foi você que foi, disse Piper e pegou a mão dela. Eu sou Piper Leib. Obrigada, disse Semi. Os seus olhos começaram a se fechar de novo. Agradeça, me dizendo o nome dos homens que te cobraram. No quarto obscurecido, quente, com o ar condicionado do hospital desligado, Semi fez que não. Disseram-me que iam me machucar se eu falasse. Ela olhou Piper. Foi um olhar bovino cheio de resignação surda. Podem machucar o pequeno Walter também. Piper fez que sim. Eu entendo que esteja assustada, disse. Agora, me diz quem foi. Diz os nomes. Você não me ouviu. Agora, sem olhar Piper, disseram que iam machucar Piper não tinha tempo para isso. A moça apagaria a qualquer momento. Ela segurou com força o pulso de Semi. Eu quero os nomes e você vai me contar. Não tenho coragem. Semi começou a derramar lágrimas. Você vai me contar porque se eu não aparecesse, você talvez já estivesse morta. Ela parou e depois enfiou o resto da adaga. Mais tarde, talvez se arrependesse, mas não agora. agora a moça na cama era só um obstáculo entre ela e o que precisava saber. Sem falar do seu filho. Ele também poderia estar morto. Salvei a sua vida. Salvei a dele. E eu quero os nomes. Não. Mas a moça já estava enfraquecendo e parte da reverenda Piper Lib estava até gostando daquilo. Mais tarde, se enojaria. Mais tarde, pensaria, você não é tão diferente assim daqueles rapazes. Forçar a barra é forçar a barra. Mas agora sim, havia prazer, assim como houvera prazer em arrancar o precioso pôster da parede e rasgá-lo em pedacinhos. Eu gosto porque é amargo e porque é o meu coração, pensou. Ela se inclinou sobre a moça que chorava. Limpa ceras dos ouvidos, Samy, porque você precisa ouvir uma coisa. O que eles fizeram, vão fazer de novo. E quando fizerem, quando alguma outra moça aparecer ensanguentada, e talvez grávida do filho de um estuprador, eu vou vir te procurar e vou dizer não, para. Você participou. Você estava lá, instigando eles. Não, gritou Samy. Eu não, foi a Georgia, foi a Georgia que ficou instigando eles. Piper sentiu um nojo frio. Uma mulher, uma mulher estivera lá. na cabeça dela, a fissura vermelha se abriu mais. Logo, começaria a cuspir lava. Me diz os nomes, ordenou. E Samy disse. 14. Jack, Weddington e Linda Everett estavam estacionadas diante do Food City. Ia fechar às 5 da tarde em vez das 8 da noite. Randolph as mandara lá, achando que fechar mais cedo poderia causar problemas. Uma ideia ridícula, porque o supermercado estava quase vazio. Não havia nenhuma dúzia de carros no estacionamento e os poucos compradores que restavam andavam num estupor lento como se tivesse o mesmo pesadelo. As duas policiais só viram um caixa a um adolescente chamado Bruce Yardley. O garoto dava o troco em dinheiro e anotava vales em vez de passar cartões de crédito. O balcão das carnes parecia vazio, mas ainda havia muito frango e as prateleiras de secos e enlatados estavam quase todas cheias. Esperavam que os últimos fregueses saíssem quando o celular de Linda tocou. Ela olhou a identificação da chamada e sentiu uma pontada de medo na boca do estômago. Era Marta Edmunds que cuidava de Janelle e Judi quando Linda e Rusty trabalhavam, como acontecia quase sem parar desde que a retoma caíra. Ela retornou à ligação. Marta? Disse, rezando para não ser nada. Marta perguntando se podia levar as meninas a pra cima, algo assim. E está tudo bem? É, está. Quer dizer, acho que está. Linda detestou a preocupação que sentiu na voz de Marta. Mas, sabe aquela história das convulsões? Meu Deus, ela teve outra? Acho que sim, confirmou Marta e continuou sem pausas. Agora estão ótimas, na outra sala, colorindo. O que aconteceu? Diga. Estavam no balanço. Eu estava cuidando das flores, preparando para o inverno. Marta, por favor, disse Linda e Jack lhe pôs a mão no braço. Desculpe. Aldi começou a latir e eu me virei. Disse, querida, você está bem? Ela não respondeu. Só saiu do balanço e se sentou embaixo, sabe, onde tem aquele buraco de tantos pés passarem ali. Ela não caiu, nem nada, só sentou. Olhava bem para frente e dava aqueles estalos com a boca que você me disse para observar. Corri até lá, sacudi ela e ela disse, deixa eu lembrar. Aí vem, pensou Linda. acaba com o Halloween, você tem que acabar com o Halloween. Mas não, era algo totalmente diferente. Ela disse, as estrelas cor-de-rosa estão caindo, as estrelas cor-de-rosa estão caindo em linha. Depois disse, está tão escuro e tudo fede. Depois acordou e agora está tudo bem. Graças a Deus, respondeu Linda e só então pensou na filha de cinco anos. Jody está bem? Ficou nervosa? Houve uma longa pausa na linha e então, Marta disse, Arr. Arr? O que você quer dizer com arr? Foi a Judy, Linda. Não foi a Janelle. Dessa vez foi a Judy. Quinze. Quero brincar daquele outro jogo que você falou, dissera Aidan a Carolyn Sturges quando pararam na praça para conversar com Rusty. O outro jogo em que ela pensara era Batatinha Frita um, dois, três, embora Carolyn não se lembrasse direito das regras, o que não surpreende, já que não brincava daquilo desde que tinha seis ou sete anos. Mas assim que ficou em pé ao lado de uma árvore no quintal espaçoso do peixe estéreo, se lembrou das regras. E também, inesperadamente, Thurston, que parecia não só disposto como ansioso para brincar. Lembrem-se, disse ele às crianças, que pareciam nunca ter conhecido o prazer de Batatinha Frita um, dois, três. Ela pode dizer Batatinha Frita um, dois, três com a rapidez que quiser. E quem ela pegar se mexendo quando se virar tem que voltar Ela não vai me pegar, disse Alice. Nem eu, acrescentou Aidan decidido. Isso vamos ver, disse Carolyn e se virou para a árvore. Batatinha Frita um, dois, três. Ela se virou. Alice estava parada com um sorriso nos lábios e uma das pernas esticada num grande pasto gigante. Thurston, também sorrindo, estava com os braços esticados com garras de fantasma da ópera. Ela percebeu um leve movimento de Aidan mas nem pensou em mandar voltar. Ele parecia contente e ela não tinha mínima intenção de estragar nada. Ótimo, disse. Que lindas estátuas. Vamos lá de novo. Ela se virou para a árvore e repetiu a cantilena invadida pelo medo antigo, infantil e delicioso de saber que havia gente chegando enquanto estava de costas. Batatinha Frita um, dois, três. Ela girou. Agora Alice estava a apenas vinte passos. Aidan estava mais ou menos uns dez passos atrás dela tremendo num pé só a casca de um machucado bem visível no joelho. Thurston estava atrás do menino uma mão no peito como um orador sorrindo. Alice é que a alcançaria mas tudo bem. No segundo jogo a menina iria para a árvore e o irmão ganharia. Disso ela e Thurston cuidariam. Carolyn se virou de novo para a árvore. Batatinha Frita Então Alice gritou. Carolyn se virou e viu Aidan Appleton caído no chão. A princípio achou que ele ainda tentava brincar. Um dos joelhos o machucado estava erguido como se ele tentasse correr de costas. Os olhos arregalados citavam o céu. Os lábios estavam curvados num biquinho em ó. Havia uma mancha escura se espalhando no short. Ela correu até lá. O que aconteceu com ele? Perguntou Alice. Carolyn viu toda a tensão daquele fim de semana terrível se amontoar no seu rosto. Aidan? Perguntou Thurston. Está bem, parceiro? Aidan continuava a tremer os lábios parecendo sugar um canudinho invisível. A perna curvada desceu e chutou. Os ombros se contorceram. Ele está tendo algum tipo de convulsão? Disse Carolyn. Talvez pelo excesso de excitação. Eu acho que vai ficar bem se a gente der alguns. As estrelas cor-de-rosa estão caindo. Disse Aidan. Elas deixam linhas atrás. É bonito. Assusta. Todo mundo está olhando. Nada de gostosuras. Só travessuras. Difícil respirar. Ele diz que se chama chefe. A culpa é dele. Ele é o culpado. Carolyn e Thurston se entreolharam. Ele se estava ajoelhada ao lado do irmão segurando a mão dele. Estrelas cor-de-rosa disse Aidan. Caem. Caem. Ca... Acorda! Berrou Élice bem junto ao rosto dele. Para de assustar a gente. Thurston Marshall tocou de leve o ombro da menina. Querida, eu acho que isso não ajuda. Élice não lhe deu atenção. Acorda, seu... seu cabeça de bagre. E Aidan acordou. Olhou sem entender o rosto riscado de lágrimas da irmã. Depois olhou Carolyn e sorriu. O sorriso mais doce que ela já vira na vida. Ganhei? Perguntou ele. 16. O girador do depósito da Câmara de Vereadores estava mal cuidado. Alguém ia enfiar uma antiga pia de estanho galvanizado debaixo dele para recolher o óleo que pingava. E na avaliação de Rusty era tão eficiente o gasto de energia quanto o Hammer de Big D. Mas ele estava mais interessado no cilindro prateado preso ao aparelho. Barbie olhou rapidamente o gerador, fez uma careta com o cheiro e foi até o cilindro. Não é tão grande quanto eu esperava, disse, embora fosse muito maior do que os cilindros que usavam no rosa mosquita ou o que trocara para Brenda Perkins. É o chamado tamanho municipal, disse Rusty. Eu lembro disso na Assembleia da Cidade ano passado. Sanders e Rennie fizeram o maior rebu porque, com os cilindros menores economizaríamos muita grana nesses tempos de energia cara. Cada um contém 3 mil litros. O que significa um peso de... de quê? 3 toneladas? Rusty fez que sim. Mas o peso do cilindro? É muito para levantar. seria preciso uma empilhadeira ou um macaco hidráulico, mas não para carregar. Uma picape Ram está na categoria das 3 toneladas e... Uma picape Ram está na categoria das 3 toneladas e provavelmente pode levar mais. Um desses cilindros de tamanho médio caberia na caçamba. Saindo um pouquinho por trás e pronto, Rusty deu de ombros. Basta pendurar uma bandeira vermelha nele e tudo bem. É o único que tem aqui, disse Barbie. Quando acabar, a luz da câmera vai apagar. A não ser que Rennie e Sander saibam onde tem mais, completou Rennie. E eu aposto que sabem. Barbie passou a mão sobre as letras azuis pintadas no cilindro. C.R. OSP. Foi isso que você perdeu. Não perdemos. Foi roubado. É o que estou pensando. Só que devia ter mais 5 cilindros nossos aqui, porque sumiu um total de 6. Barbie examinou o longo depósito. Apesar dos limpa-nerves guardados e dos caixotes de peças de reposição, o lugar parecia vazio, principalmente em torno do gerador. Nem estou pensando no que roubaram do hospital. Cadê o resto dos cilindros da cidade? Não sei. E para que estariam sendo usados? Não sei, respondeu Rusty. Mas pretendo descobrir. PASTA 15 Estrelas cor-de-rosa caindo. 1. Barbie e Rusty saíram e respiraram fundo ao ar livre. Havia um travo de fumaça do incêndio recém-apagado a oeste da cidade, mas o ar parecia bem fresco depois dos vapores de exaustão no depósito. Uma brisinha lânguida tocou de leve o rosto dos dois. Barbie levava o contador Jager numa sacola de compras marrom que achara no abrigo anti-radiação. Essa merda não vai aguentar, disse Rusty. O rosto estava fechado e decidido. E o que você vai fazer? Perguntou Barbie. Agora? Nada. Eu vou voltar para o hospital e fazer a ronda. Mas hoje à noite pretendo bater na porta do Jim Rain e pedir uma boa explicação. É melhor que ele possa explicar. E é melhor que esteja com o resto do nosso gás, porque o do hospital vai acabar depois de amanhã, mesmo desligando tudo o que não for essencial. A situação pode estar resolvida até depois de amanhã. Você acredita nisso? Em vez de responder, Barbie disse. Prisionar o vereador Rennie agora pode ser bem perigoso. Só agora? Nada mostra tão bem que você é novo na cidade. Eu ouço isso sobre Big Jim por todos os dez mil anos, mais ou menos, em que ele vem mandando na cidade. Ou ele manda o povo se catar ou implora paciência. Pelo bem da cidade, é o que ele diz. Esse é o número um na parada de sucessos dele. Em março, a Assembleia da Cidade é uma piada. Uma lei que autorize um novo sistema de esgotos? Ah, sinto muito. A cidade não pode arcar com tanto imposto. Uma lei para autorizar mais zonas comerciais? Grande ideia. A cidade precisa de mais receita. Vamos construir um Walmart na 117. O estudo ambiental das cidades pequenas da Universidade do Maine diz que tem afluentes demais no Lago Chester. Os vereadores recomendam o engavetamento da discussão, porque todo mundo sabe que esses estudos científicos são feitos por ateus humanistas radicais de coração mole. Mas o hospital é para o bem da cidade. Você não acha? É, eu acho. Barbie ficou um pouco confuso com essa explosão. Rusty pitou o chão com as mãos no bolso de trás. Depois ergueu os olhos. Disseram que o presidente te mandou assumir o controle. Acho que está mais do que na hora de você fazer isso. É uma ideia. Barbie sorriu. Só que... Renny e Sanders têm a polícia deles. Cadê a minha? Antes que Rusty respondesse, o celular tocou. Ele o abriu e olhou a telinha. Linda? O quê? Ele escutou. Tudo bem, entendi. Se você tem certeza de que as duas estão bem agora, e foi mesmo a Judy? Não foi a Janelle? Escutou um pouco mais e continuou. Eu acho que no fundo a notícia é boa. Eu vi duas outras crianças hoje de manhã, ambas com convulsões transitórias que passaram depressa bem antes que eu as visse e ficaram bem depois. Ligaram sobre mais três. Gene e T cuidou de mais uma. Pode ser um efeito colateral da força que alimenta a redoma, né? Ele escutou. Porque eu não tive tempo, disse ele, a voz paciente, sem confronto. Barbie conseguiu imaginar a pergunta que provocara a resposta. Crianças tiveram convulsões o dia todo e só agora você me conta? Vai buscar as meninas? Perguntou Rusty. Escutou. Certo. Isso é bom. Se pressentir algo errado, me liga logo. Eu vou correndo. E deixa a Audi sempre com elas. Isso. Aham. Eu amo você também. Ele pendurou o celular no cinto e passou as duas mãos pelo cabelo com força suficiente para os olhos parecerem chineses por um tempinho. Meu Jesus Cristinho! Quem é a Audi? A nossa Golden Retriever. Me fala dessas convulsões. Rusty explicou sem omitir o que Jenny dissera sobre o Halloween e o que Judd dissera sobre estrelas cor-de-rosa. Isso de Halloween parece o que o menino James Moore estava delirando, disse Barbie. Parece, não é? E as outras crianças? Alguma delas falou de Halloween ou estrelas cor-de-rosa? Os pais com quem eu conversei hoje disseram que os filhos malbuciavam durante as convulsões, mas ficaram apavorados demais para prestar atenção. As crianças não se lembram? Elas nem sabem que tiveram convulsões. Isso é normal? Não é anormal. Alguma possibilidade de a sua caçula estar imitando a mais velha? Talvez, sei lá, querendo atenção? Rusty não pensara nisso. Na verdade, não tivera tempo. Agora pensou. É possível, mas não provável, apontou com a cabeça o antiquado contador Jager Amarelo na sacola. Vai sair procurando com essa coisa? Eu não, disse Barbie. Essa gracinha é propriedade municipal e as autoridades constituídas não vão muito com a minha cara. Não seria bom se me pegassem com ele e estendeu a sacola para Rusty. Eu não posso. Eu estou ocupado demais por enquanto. Eu sei, disse Barbie e explicou a Rusty o que queria que fizesse. Rusty ouviu com atenção, sorrindo um pouco. Tudo bem, disse. Para mim, está bom. O que você vai fazer enquanto eu cumpro a sua missão? Preparar o jantar no Rosa Mosqueta. O especial de hoje é frango à bárbara. Quer que eu mande uma quentinha para o hospital? Maravilha, respondeu Rusty. 2 No caminho de volta para o Cat Russell, Rusty parou na redação do Democrata e entregou o contador Jager a Julia Shumway. Ela escutou a transmissão das instruções de Barbie e sorrindo de leve. E esse aí sabe delegar funções. Isso eu tenho que admitir. Cuido disso com prazer. Rusty pensou em avisá-la para ter cuidado com quem a visse com o contador Jager da cidade, mas não precisou. A sacola sumiu debaixo da escrivaninha. A caminho do hospital telefonou para Ginny Tomlinson e perguntou sobre o caso de convulsão que ela atendera. Um garotinho chamado Jimmy Wicker. O avô telefonou. Bill Wicker? Rusty o conhecia. Bill entregava a correspondência. Ficou tomando conta do Jimmy enquanto a mãe do garoto foi abastecer o carro. Aliás, o posto e mercearia está quase sem gasolina comum. E Johnny Carver teve coragem de subir o preço para 3 dólares o litro. 3. Rusty suportou isso com paciência, pensando que era melhor do que ter essa conversa com Ginny frente a frente. Estava quase chegando ao hospital. Quando ela terminou de reclamar, ele perguntou se o pequeno Jimmy disser alguma coisa durante a convulsão. Disse sim. Bill contou que ele balbuciou bastante. Acho que era alguma coisa sobre estrelas cor-de-rosa ou Halloween ou talvez eu esteja confundindo com o que Holly Jinsmore disse depois do tiro. Todo mundo falou disso. É claro que falaram, pensou Rusty preocupado. E vão falar disso também se descobrirem como provavelmente vai acontecer. Tudo bem, disse ele. Obrigado, Ginny. Quando você volta, cowboy? Eu já estou quase ali. Ótimo, porque temos uma nova paciente. Sammy Banshee. Foi currada. Rusty gemeu. Tem mais. Piper Libby trouxe ela pra cá. Não consegui tirar da moça o nome dos agressores, mas acho que a Piper conseguiu. Saiu daqui como se o cabelo estivesse pegando fogo e o cu... uma pausa. Ginny deu um bocejo tão alto que Rusty ouviu. Ah, o cu é em chamas. Ginny, querida, quando foi que você dormiu pela última vez, hã? Ah, eu estou bem. Vai pra casa. Está brincando? Com voz horrorizada. Não, vai pra casa. Dorme. E não liga o despertador. Então, ele teve uma ideia. No caminho, dá uma passadinha no Rosa Mosqueta. Que tal? Vou servir frango. Eu soube de fonte confiável. Sam e Banshee. Cuido dela em cinco minutos. E você vai dar uma de abelha e sair zumbindo. Ele desligou o celular antes que ela pudesse protestar outra vez. Três. Big Jim Raney sentia-se muitíssimo bem para quem cometer um assassinato na noite da véspera. Em parte, era porque não considerava aquilo assassinato, assim como não considerava assassinato a morte da falecida esposa. Fora o câncer que a levara. Inoperável. É verdade que ele talvez tivesse lhe dado analgésicos demais na última semana e no final ainda teve que ajudá-la com um travesseiro no rosto, mas de leve, bem de leve, retardando a respiração dela, passando-a para os braços de Jesus. Mas fizera aquilo por amor e gentileza. O que aconteceu com o reverendo Collins foi um pouco mais violento, confessadamente, mas o homem fora muito teimoso, totalmente incapaz de pôr o bem-estar da cidade à frente do seu. — Bom, hoje à noite ele vai jantar com Jesus Cristo, Senhor, disse Big Jim. Rosbife, purê de batata com molho, torta de maçã de sobremesa. Ele mesmo comia um grande prato de fetutine Alfredo, cortesia da empresa Stouffer. Um monte de colesterol, supunha, mas não havia doutor Haskell por ali para importuná-lo. — Eu adorei mais que você, seu cocô velho, disse Big Jim ao escritório vazio e riu de bom humor. O prato de macarrão e o copo de leite, Big Jim Rennie não bebia álcool, estavam sobre o borrador da escrivaninha. Ele costumava comer no escritório e não achou necessário mudar isso só porque Lester Coggins encontrara ali o seu fim. Além disso, o cômodo estava mais uma vez arrumado e limpíssimo. Ah, ele achava que uma daquelas unidades de investigação que apareciam na TV conseguiria encontrar muitos respingos de sangue com luminol, luzes especiais e coisas assim. Mas nenhuma daquelas pessoas estaria ali em um futuro próximo. Quanto a Pete Randolph fazer alguma investigação sobre o assunto, só se fosse piada. Randolph era um idiota. Mas, disse Big Jim à sala vazia com voz professoral, ele é o meu idiota. Big Jim sugou os últimos fios de macarrão, limpou com um guardanapo o considerável queixo e voltou a fazer anotações no bloco de papel amarelo ao lado do borrador. Fizera muitas anotações desde sábado. Havia muito a fazer. E se a redoma continuasse ali, haveria mais ainda. Big Jim meio que esperava que ficasse no lugar, ao menos por enquanto. A redoma trouxera desafios que ele tinha certeza de conseguir enfrentar, com a ajuda de Deus, é claro. A primeira providência era consolidar o seu domínio sobre a cidade. Para isso, precisava de mais do que um bode expiatório. Precisava de um bicho papão. A opção óbvia era Bárbara, o homem que o comandante em chefe do Partido Democrata, mandara para substituir James Rennie. A porta do escritório se abriu. Quando Big Jim ergueu os olhos das anotações, o filho estava ali em pé. O rosto estava pálido e sem expressão. Ultimamente, havia algo errado com o Júnior. Mesmo ocupado como estava com os problemas da cidade, e a outra questão, essa também o mantivera ocupado, Big Jim percebia. Mas ainda assim, sentia confiança no rapaz. Mesmo que Júnior o abandonasse, Big Jim tinha certeza de que daria um jeito. Passara a vida criando a própria sorte. Isso não mudaria agora. Além do mais, o rapaz removera o corpo. Aquilo o tornava parte disso. O que era bom, na verdade, era a essência da vida nas cidades pequenas. Numa cidade pequena, todos tinham que fazer parte de tudo. Como é que dizia aquela música idiota? E pro time nós torcemos. Filho? Perguntou. Tá tudo bem? Tudo. Respondeu Júnior. Não estava, mas estava melhor. A última dor de cabeça asquerosa finalmente passando. Ficar com as namoradas ajudara, como ele sabia que ajudaria. A dispensa dos Macken não cheirava muito bem, mas depois de ficar um pouco ali sentado, segurando as mãos delas, ele se acostumara. Achou que conseguiria até gostar daquele cheiro. Encontrou alguma coisa no apartamento dele? Encontrei. Júnior lhe disse o que encontrara. Ah, excelente, filho. Excelente mesmo. E você pode me contar onde pôs... onde pôs ele? Devagar, Júnior fez que não com a cabeça, mas os olhos permaneceram o tempo todo no mesmo lugar, presos no rosto do pai. Era meio esquisito. O senhor não precisa saber. Já disse isso. É um lugar seguro. E isso basta. Então agora você vai me dizer o que eu preciso saber. mas disse isso sem o ardor de sempre. Neste caso, vou. Big Dean examinou o filho com atenção. Tem certeza de que você está bem? Está pálido? Estou bem. É só dor de cabeça. Já está passando. Por que não come alguma coisa? Ainda tem fetutine no congelador e o microondas esquenta muito bem. Ele sorriu. É bom aproveitar enquanto a gente pode. Os olhos escuros e pensativos caíram um instante na poça de molho branco no prato de Big Dean e depois subiram de novo até o rosto do pai. Não estou com fome. Quando eu devo encontrar os corpos? Corpos? Big Dean afitou. O que você quer dizer com corpos? Júlio sorriu, os lábios se erguendo só o bastante para mostrar a ponta dos dentes. Nada, nada. Vai ser melhor para a credibilidade se você se surpreender como todo mundo. Digamos assim, quando a gente puxar o gatilho, essa cidade vai ter vontade de enforcar Barbie num pé de maçã verde. Quando quer começar? Hoje à noite? Porque vai dar certo. Big Dean pensou na pergunta. Olhou o bloco amarelo. Estava coalhado de anotações e respingado de molho Alfredo, mas só uma estava sublinhada. Piranha do jornal. Hoje não. Podemos usá-lo para mais do que a morte e Coggins se jogarmos direito. E se a redoma sumir durante o jogo? Sem problemas, disse Big Dean. Pensando, e se o senhor Bárbara conseguir escapulir da armação? Pouco provável, mas as baratas sempre conseguem achar rachaduras quando a luz se acende. Sempre temos você, você e os seus outros corpos. Agora vai comer alguma coisa, mesmo que seja só uma salada. Vai lá. Mas Junior não se mexeu. Não espere demais, pai, disse ele. Eu não vou esperar. Junior examinou o caso, examinou o pai com aqueles olhos escuros que agora pareciam tão estranhos e depois pareceu perder o interesse. Bocejou. Vou subir para o quarto e dormir um pouco. Depois eu como. Não deixe de comer. Você está ficando magro demais. Ser magro está na moda, respondeu o filho e deu um sorriso vazio que era ainda mais inquietante do que os olhos. Para Big Jim parecia o sorriso de uma caveira. Isso fez pensar num sujeito que agora só se intitulava o chefe, como se a vida anterior como Phil Banshee tivesse sido eliminada. Quando Junior saiu do escritório, Big Jim deu um suspiro de alívio sem nem tomar consciência disso. Pegou a caneta. Tanta coisa a fazer. Ele faria e faria direito. Não era impossível que, quando aquilo acabasse, a foto dele fosse parar na capa da revista Time. 4. Com o gerador ainda funcionando, embora isso não fosse durar muito tempo, a menos que ela encontrasse mais alguns cilindros de gás, Brenda Perkins conseguiu ligar a impressora do marido e fazer uma cópia em papel de tudo que estava na pasta VADER. A lista inacreditável de crimes que Howie compilara e que aparentemente estava prestes a usar na época da sua morte lhe pareceu mais real em papel que na tela do computador. E quanto mais olhava, mais parecia se encaixar no Jim Rennie que ela conhecia quase a vida toda. Sempre soubera que ele era um monstro, só não sabia que era um monstro tão grande. Até as coisas sobre a janela fanática de Coggin se encaixavam. Embora, se ela tivesse lido direito, na verdade não era uma igreja, mas uma enorme brastempe santa que lavava dinheiro em vez de roupa. Dinheiro de uma operação de produção de drogas que, nas palavras do marido, talvez seja uma das maiores na história dos Estados Unidos. Mas havia problemas, como admitiam tanto o chefe de polícia Howie Duke Perkins quanto o procurador geral do estado. Os problemas explicavam por que a fase de coleta de provas da Operação Wader demorara tanto. Jim Rennie não era só um monstro grande, ele era um monstro esperto. Por isso, sempre se contentar em ser segundo vereador. Tinha Andy Sanders para lhe abrir caminho. E para servir de alvo, isso também. Por muito tempo, fora só contra Andy que Howie conseguira provas concretas. Ele era testa de ferro e provavelmente nem sabia, por ser um imbecil tão alegre e efusivo. Andy era o primeiro vereador, o primeiro diácono da Sagrado Redentor, o primeiro no coração dos habitantes da cidade e na frente de um rastro de documentos empresariais que acabavam sumindo nos tortuosos pântanos financeiros de Nassau e da ilha Grand Cayman. Se Howie e o procurador-geral do estado tivessem se mexido cedo demais, ele também teria sido o primeiro a ser fotografado segurando um número. Talvez o único, caso acreditasse nas promessas inevitáveis de Big Jim de que tudo acabaria bem se Andy ficasse calado. E provavelmente ficaria. Quem melhor do que um bobo para fazer de bobo? No verão anterior, a situação começara a evoluir rumo ao que Howie considerava o fim do jogo. Foi quando o nome de Rennie começou a aparecer em alguns documentos obtidos pelo procurador-geral, principalmente nos de uma empresa de Nevada chamada Town Ventures. O dinheiro da Town Ventures sumira ao oeste e não ao leste, não nas Antilhas, mas na China continental, país em que os principais ingredientes dos remédios descongestionantes podiam ser comprados no atacado com pouca ou nenhuma pergunta. Por que Rennie permitira tamanho e exposição? Howie Perkins só conseguira pensar numa razão. O dinheiro crescera depressa demais para uma única e santa máquina de lavar. Depois, o nome de Rennie surgiu em documentos relativos a meia dúzia de outras igrejas fundamentalistas do Nordeste. A Town Ventures e as outras igrejas, sem mencionar meia dúzia de emissoras de rádio religiosas e rádios AM, nenhuma tão grande quanto a WCIK, foram o primeiro grande erro de Rennie. Deixaram pontas soltas. Essas pontas poderiam ser puxadas, e mais cedo ou mais tarde, geralmente mais cedo, tudo se revelaria. — Você não conseguiu largar o osso, não é? pensou Brenda, sentada à escrivaninha do marido, estudando os documentos. Ganhou milhões, talvez dezenas de milhões, e o risco foi ficando absurdo, mas nem assim conseguiu largar. Como um macaco que fica preso porque não consegue largar a comida. Já tinha uma baita fortuna e continuava morando naquela velha casa de três andares e vendendo carros naquela pocilga da 119. Por quê? Mas ela sabia. Não era o dinheiro. Era a cidade que ele considerava a cidade dele. Sentado numa praia em algum lugar da Costa Rica ou administrando uma propriedade bem guardada da Namíbia, Big Jim viraria Small Jim. Porque um homem sem uma meta, mesmo se tiver uma conta bancária recheada de dinheiro, é sempre um homem pequeno. Se ela lhe mostrasse o que tinha, conseguiria um acordo com ele? Obrigá-lo a parar em troca de silêncio? Não tinha certeza. E temia o confronto. Seria feio, talvez perigoso. Gostaria de ter Julia Chamoy com ela e Barbie. Só que agora Deil Bárbara já era outro alvo. A voz de Raul, calma e firme, falou na cabeça dela. Você pode se dar ao luxo de esperar um pouco. Eu mesmo esperei pelas últimas provas, mas não espere demais, querida, porque quanto mais tempo durar esse cerco, mais perigoso ele ficará. Ela pensou em Raul dando ré na entrada de automóveis, parando para pôr os lábios nos dela à luz do sol, a boca dele quase tão conhecida dela quanto a própria, e certamente tão amada quanto, acariciando o lado do seu pescoço ao mesmo tempo, como se soubesse que o fim estava próximo e que o último toque teria que valer por todos. Uma ideia fácil e romântica, é claro, mas ela quase acreditou e os olhos se encheram de lágrimas. De repente, os documentos e todas as tramóias neles contidas ficaram menos importantes, nem a redoma parecia muito importante. O que importava era o buraco que se abrira tão de repente na sua vida, sugando a felicidade que ela dera como certa. Ela se perguntou se o pobre idiota do Andy Sanders se sentia do mesmo jeito. Achou que sim. Vou esperar vinte e quatro horas. Se a redoma ainda estiver lá amanhã à noite, procuro Ranny com isso aqui, com cópias disso aqui, e digo a ele que vai ter que renunciar em favor de Dale Bárbara. Digo que se não fizer isso, vai ler nos jornais tudo sobre o seu negócio com drogas. Amanhã, murmurou e fechou os olhos. Dois minutos depois, dormia na cadeira de Howey. Em Chester's Mill, chegara a hora do jantar. Algumas refeições, como frango à moda para umas cem pessoas, foram preparadas em fogões elétricos ou a gás. Cortesia dos geradores que ainda funcionavam na cidade. Mas também houve quem recorresse ao fogão de lenha para poupar o gerador ou porque agora era só lenha que tinham. A fumaça subiu de centenas de chaminés no ar parado e se espalhou. Cinco. Depois de entregar o contador Jager, o destinatário o aceitou de boa vontade, até com ansiedade, e prometeu começar a usar o terça de manhã, Júlia foi à loja de departamentos Burpee com Horace na coleira. Romeu lhe dissera que tinha em estoque um par de fotocopiadoras que o cera novas em folha, ambas ainda na embalagem original. Ela poderia usá-las. Também tenho um pouco de gás escondido, disse fazendo um carinho em Horace. Você vai ter o que precisar enquanto eu puder cuidar disso, ao menos. Precisamos manter o jornal funcionando, não é? Mais importante do que nunca, não acha? Era exatamente o que ela achava e lhe disse isso. Também lhe deu um beijo no rosto. Fico te devendo uma, Romy. Que tal um bom desconto no meu folheto semanal de propaganda quando tudo acabar? Depois cutucou o lado do nariz com o indicador como se tivessem um grande segredo. Talvez tivessem mesmo. Quando Júlia saiu, o celular tocou. Era o tirou do bolso da calça. Alô, Júlia falando. Boa noite, senhora chamo aí. Ah, coronel Cox, que maravilha ouvir sua voz, disse ela animada. O senhor não pode imaginar como nós, ratos do campo, ficamos emocionados com ligações de fora da cidade. Como anda a vida fora da redoma? — No geral, boa, provavelmente, disse ele. Aqui onde eu estou está meio capenga. Sabe dos mísseis? Eu vi eles atingirem um alvo e ricochetearem. Causaram um belo incêndio do seu lado. Não é o meu. O outro o bastante bom do nosso. — Queria falar com o coronel Bárbara, disse Cox, que deveria estar com a porra do celular dele agora. — Tá certo, porra, gritou ela com a voz mais animada. — E os que estão na porra do inferno deviam ter uma porra de água gelada. Ela parou diante do posto de mercearia, agora bem fechado. O cartaz escrito à mão na vitrine dizia HR de AB amanhã onze traço quatorze. Chegue cedo. — Senhora chamo, hein? — A gente discute o coronel Bárbara num instantinho, disse Júlia. — Agora eu quero saber duas coisas. Primeiro, quando vão permitir a imprensa na redoma? Porque o povo dos Estados Unidos merece mais do que a opinião do governo a respeito disso. Não acha? Ela esperava que ele dissesse que não achava, que não haveria New York Times nem CNN na redoma em futuro próximo, mas Cox a surpreendeu. — Provavelmente sexta, se nenhum dos outros truques que temos na manga funcionar. Qual a outra coisa que a senhora quer saber? — Seja rápida, porque não sou assessor de imprensa. A faixa salarial deles é bem mais alta. — O senhor me ligou. Logo vai ter que falar comigo. Vai ter que me engolir, coronel. — Senhora chamo, hein? Com todo o devido respeito, o seu celular não é o único de Chester's Mill a que eu tenho acesso. — Disso eu tenho certeza. Mas acho que Barbie não vai falar com o senhor se o senhor me dispensar. Ele não está lá muito contente com o novo cargo de potencial comandante da paliçada. Coates suspirou. — Ah, qual é a pergunta? — Quero saber a temperatura ao sul ou a leste da Redoma. A temperatura verdadeira, ou seja, longe do incêndio que vocês provocaram. — Porque o senhor tem essa informação ou não? — Eu acho que tem ou que pode conseguir. Acho que bem agora o senhor está diante de uma tela de computador e tem acesso a tudo, talvez até ao número do manequim da minha lingerie. Ela fez uma pausa. — E se o senhor disser quarenta e quatro, eu desligo agora mesmo. — Está exibido o cesto de humor, senhora Shumway. Ou a senhora é sempre assim? — Estou cansada e assustada. Deve ser por isso. Houve uma pausa no lado de Cox. Ela achou ter escutado o clique das teclas do computador. Então ele disse. — Está fazendo oito graus em Castle Rock. Isso serve? — Serve. A disparidade não era tanto quanto ela temia, mas ainda era considerável. — Estou vendo o termômetro na vitrine do posto de mercearia Mil. Marca quatorze graus e meio. Uma diferença de seis graus e meio entre locais a uns trinta quilômetros de distância. A menos que haja uma baita frente quente passando pelo oeste do Mene hoje à noite, eu diria que há algo errado aqui. Não concorda? — Ele não respondeu a pergunta, mas o que ele disse a fez parar de pensar naquilo. — Vamos tentar outra coisa. Aí pelas nove da noite de hoje. Era o que eu queria contar ao Barbie. — Nós esperamos que o plano B funcione melhor do que o plano A. Nesse instante, eu acho que o nomeado pelo presidente está alimentando a multidão no rosa mosquita. Dizem que o prato é frango à moda. Ela conseguia ver as luzes rua abaixo e a barriga roncou. — Pode anotar e passar o recado? E ela ouviu o que ele não acrescentou. Sua broaca briguenta. — Com prazer, disse ela, sorrindo, porque ela era uma broaca briguenta. Quando tinha que ser? — Vamos tentar um ácido experimental. um composto hidrofluorídrico ou sintético, nove vezes mais corrosivo do que o normal. — Viva melhor com a química. — Dizem que, teoricamente, com ele é possível abrir um buraco em três quilômetros de pedra. — O senhor trabalha pra gente muito divertida, coronel. — Vamos tentar no lugar onde a estrada de Morton vai pra... — Houve um farfalhar de papel. — Onde vai para Harlow? — Espero estar lá. — Eu então direi ao Barbie pra pedir a alguém que lave a louça. — Também vai nos dar o prazer da sua companhia, senhora Chamoy. Ela abriu a boca pra dizer não perderia isso por nada e foi então que o inferno explodiu na rua. — O que está acontecendo aí? Perguntou Cox. Júlia não respondeu. Fechou o celular e o enfiou no bolso já correndo na direção dos gritos. E mais alguma coisa. Acho que soava como um rugido. O tiro veio quando ela ainda estava a meio quarteirão de distância. 6 Piper voltou para o presbitério e encontrou Carolyn, Thurston e os pequenos Appleton à sua espera. Ficou contente ao vê-los porque afastaram sua mente de Sam e Bussie, ao menos temporariamente. Ela escutou Carolyn descrever a convulsão de Aidan Appleton, mas o menino agora parecia bem, comendo uma pilha enorme de biscoitos tipo goiabinha. Quando Carolyn perguntou se devia levar o menino ao médico, Piper respondeu. Se não houver recaída, acho que podemos supor que a causa foi a fome e a empolgação da brincadeira. Thurston sorriu com melancolia. Nós estávamos todos empolgados, nos divertindo. Quanto ao possível alojamento, Piper pensou primeiro na casa dos McCain, que ficava perto. Só que ela não sabia onde eles guardavam a cópia da chave. Alice Appleton estava no chão dando migalhas de biscoito a Clover. Entre uma oferta e outra, o pastor alemão fazia a velha cena do meu focinho no seu tornozeiro porque eu sou o seu melhor amigo. É o melhor cachorro que eu já vi, ela disse a Piper. Eu queria que nós pudéssemos ter um cachorro. Eu tenho um dragão, ofereceu Aidan. Estava sentado confortavelmente no colo de Carolyn. Alice sorriu com a indulgência. É o amigo invisível dele. Sei, disse Piper. Ela achou que poderiam quebrar uma janela na casa dos Macken. Em tempo de guerra, o urubu é frango. Mas quando se levantou para ver se o café estava pronto, teve uma ideia melhor. A casa dos do Margin. Eu devia ter pensado nisso antes. Foram a uma conferência em Boston. Coralie do Margin me pediu que que regasse as plantas durante a viagem. Eu dou aulas em Boston, disse Thurston. Em Emerson. Editei o número mais recente da Plow Share e suspirou. A chave está debaixo de um vaso de flores à esquerda da porta, disse Piper. Acho que eles não têm gerador, mas na cozinha tem um fogão a lenha. Ela hesitou pensando o gente da cidade. Sabem usar fogão a lenha para cozinhar sem pôr fogo na casa? Eu fui criado em Vermont, disse Thurston. A minha tarefa foi cuidar dos fogões, o da casa e o do estábulo, até ir para a faculdade. É, o mundo dá voltas, não é? E suspirou de novo. Tenho certeza de que tem mantimentos na dispensa, disse Piper. Caroline concordou. Foi o que o zelador da Câmara de Vereadores disse. E o Júnior também, intrometeu-se Alice. Ele é policial e é gato. A boca de Thurston se retorceu. O policial gato da Alice me atacou, disse. Ele ou o outro? Eu nem sei qual é qual. As sobrancelhas de Piper se ergueram. Deu um soco no estômago de Thurston, disse Caroline baixinho. Chamou a gente de imbecis de Massachusetts. Acho que tecnicamente somos mesmo. E riram de nós. Para mim, foi essa a pior parte. O jeito como riram de nós. Melhoraram depois que encontraram os garotos, mas... Ela balançou a cabeça. Estavam descontrolados. E foi assim que Piper voltou a Sammy. Sentiu uma pulsação começar ao lado do pescoço, muito lenta e forte, mas manteve a voz calma. Qual era o nome do outro policial? Frank, respondeu Caroline. O Júnior o chamou de Frank e de... Conhece esses caras? Deve conhecer, não é? Conheço, disse Piper. Ela explicou a nova família improvisada onde ficava a casa dos do Margin. Tinha vantagem de ficar perto do Cat Russell, caso o menino tivesse outra convulsão. E depois que se foram, ficou algum tempo sentada à mesa da cozinha tomando chá. Tomava o chá devagar. Um golinho e descansava a xícara. Outro golinho e descansava a xícara. Lover gemeu. Estava afinado com ela e ela achou que o cão conseguia sentir a sua raiva. Talvez mude o meu cheiro. Talvez o deixe mais ácido ou coisa assim. Uma imagem se formava. Nada bonita. Um monte de policiais novos, muito jovens, contratados a menos de 48 horas e já enlouquecendo. O tipo de liberdade que tinham tomado com Sammy Banshee e Thurston Marshall não contaminaria policiais veteranos como Henry Morrison e Jack Weddington. Ao menos, ela achava que não. Mas e Fred Denton? Toby Willow? Talvez. Provavelmente. Com Duke no comando, esses camaradas tinham se comportado direito. Não eram bons. Eram o tipo de policial que dá bronca sem necessidade depois de um sinal de trânsito, mas tudo bem. Sem dúvida eram os melhores que o orçamento da cidade podia pagar. Mas a mãe dela gostava de dizer o barato sai caro e com Peter Randolph no comando era preciso fazer alguma coisa. Só que ela precisava controlar o seu temperamento. Senão, ele a controlaria. Ela pegou a guia no gancho junto à porta. Clover se erguiu de repente, o rabo balançando, as orelhas apontadas, os olhos brilhantes. Vamos, seu bobão. Vamos apresentar uma queixa. O pastor ainda lambia as migalhas de biscoito do focinho quando ela o levou para fora. Oito. Enquanto andava pela praça da cidade com Clover seguindo impecavelmente à sua direita, Piper sentiu que tinha controlado seu temperamento. Sentiu-se assim até ouvir o riso. Veio quando ela e Clover se aproximaram da delegacia. Ela observou os caras exatos cujos nomes arrancaram de Sam e Banshee. De Lesseps Tibodó Sirlis. Georgia Rooks também estava presente. Georgia, que os incitaram de acordo com Sam. Fode essa piranha! Fred Denton também estava lá. Estavam sentados no alto da escada de pedra da delegacia, tomando refrigerante, tagarelando. Duke Perkins jamais permitiria uma coisa daquelas. E Piper refletiu que se pudesse vê-los de onde estava, se contorceria no túmulo com tanta rapidez que os seus restos mortais pegariam fogo. Mel Sirlis disse alguma coisa e todos caíram de novo na gargalhada, rindo e dando tapinhas uns nos outros. Tibodó estava com o braço em volta da garota Rooks, a ponta dos dedos na lateral do seio dela. Ela disse alguma coisa e todos riram ainda mais. Piper achou que riam do estupro como fora divertido e depois disso o conselho do pai não teve mais chance. A Piper que cuidava dos pobres e doentes, que celebrava casamentos e presidia funerais, que aos domingos pregava caridade e tolerância, foi empurrada com violência para os fundos da mente, onde só poderia observar como se olhasse por uma vidraça torta e ondulada. Foi a outra Piper que assumiu o controle. Aquela que destruíra o quarto aos 15 anos, chorando lágrimas de raiva, não de tristeza. Havia uma praça calçada de Ardózia, conhecida como Praça Memorial de Guerra, entre a Câmara e o prédio de tijolos mais novo da delegacia. No centro, havia uma estátua de Lucien Calvert, pai de Ernie Calvert, que recebera postumamente uma estrela de prata por heroísmo na Guerra da Coreia. O nome de outros habitantes de Chester's Mill, mortos em combate desde a Guerra Civil, estava gravado na base da estátua. Também havia dois mastros, a bandeira americana hasteada num deles, a bandeira do Estado com fazendeiro, marinheiro e alce no outro. Ambas pendiam moles à luz avermelhada do pôr do sol iminente. Piper Lee passou entre os mastros como uma mulher num sonho, Clover ainda atrás do seu joelho direito com orelhas erguidas. Os policiais no alto da escada tiveram outro vigoroso ataque de riso e ela pensou nos gigantes de uma das histórias de fadas que o pai às vezes lhe contava. Gigantes numa caverna se regozijando com as pilhas de ouro maldosamente obtidas. Então a viram e silenciaram. Boa noite, reverenda, disse Mel Siris, levantando-se e dando ao cinto uma puxadinha de autoimportância. Em pé na presença de uma dama, pensou Piper. Será que a mãe lhe ensinou isso? Provavelmente. A fina arte do estupro provavelmente aprendeu em outro lugar. Ele ainda sorria quando ela chegou aos degraus, mas depois ditubiou e ficou cauteloso, pois deve ter visto a expressão dela. Exatamente qual era essa expressão ela não sabia. Por dentro o rosto parecia paralisado, imóvel. Ela viu o maior deles observá-la com atenção. Tibodô, o rosto tão imóvel quanto o dela parecia estar. Ele é como Clover, pensou. Sente o cheiro, a fúria. Reverenda? Perguntou Mel. Está tudo bem? Houve algum problema? Ela subiu os degraus nem depressa nem devagar, Clover ainda seguindo impecavelmente junto ao joelho direito. Pode apostar que há um problema, disse ela erguendo os olhos para ele. O que você, disse ela, você é o problema. Ela o empurrou. Mel não esperava isso. Ainda segurava o copo de refrigerante. Caiu no colo de Georgia Hooks, abanando os braços inutilmente para se equilibrar e por um instante o refrigerante foi uma raia escura pendendo contra o céu avermelhado. Georgia gritou de surpresa quando Mel caiu sobre ela. Ela recuou derramando seu refrigerante. Este foi direto para a laje larga de granito diante das portas duplas. Piper sentiu cheiro de uísque ou bourbon. As coca-colas deles tinham sido incrementadas com o que o resto da cidade não podia mais comprar. Não admira que estivessem rindo. A fissura vermelha dentro da sua cabeça se abriu mais. A senhora não pode... Começou Frank levantando-se. Ela o empurrou. Numa galáxia muito, muito distante, Clover, em geral mais doce dos cães, rugia. Frank caiu de costas espantado, olhos arregalados, por um instante parecendo o menino da escola dominical que devia ter sido. Estupro é o problema, berrou Piper. Estupro! Cala a boca, disse Carter. Ainda estava sentado e, embora George se encolhesse contra ele, Carter continuava calmo. Os músculos dos braços se contraíram debaixo da camisa azul de mangas curtas. Cala a boca e sai daqui agora mesmo. Se não quiser passar a noite numa cela lá embaixo... São vocês que vão para uma cela, disse Piper. Todos vocês. Faz ela calar a boca, disse George. Não choramingava, mas era por pouco. Faz ela calar a boca, Carter. Senhora Fred Denton. A camisa do uniforme para fora das calças e hálito de Bourbon. Duke teria dado uma olhada e o posto na rua. Pôria todos na rua. Começou a se levantar e dessa vez foi ele quem caiu de costas, um olhar de surpresa no rosto que seria cômico em outras circunstâncias. Era bom que todos estivessem sentados enquanto ela estava em pé. Facilitava. Mas, ah, como as têmporas pulsavam. Voltou a atenção para Tibodô, o mais perigoso, que ainda olhava com calma e enlouquecedora. Como se ela fosse a monstruosidade que ele pagara vinte centos para ver numa barraca de feira. Mas ele a olhava de baixo. Essa era a vantagem dela. Mas não vai ser uma cela lá embaixo, disse ela falando diretamente com Tibodô. Vai ser em Charleschenk, onde fazem com valentões de playground como você. O que você fez com aquela moça? Sua piranha estúpida, disse Carter. Falava como se comentasse o clima. Nós nem chegamos perto da casa dela. É isso mesmo, disse George, sentando-se reta de novo. Havia Coca-Cola respingada numa das bochechas, onde uma violenta erupção de acne adolescente estava sarando. Mas ainda se agarrava aos últimos postos avançados. Além disso, todo mundo sabe que Sammy Bushing não passa de uma lésbica arrombada e mentirosa. Os lábios de Piper se abriram num sorriso. Virou-se para George, a que se encolhia para longe da mulher louca que surgira de repente na escada enquanto tomavam umas ao pôr do sol. Como é que você sabe o nome da lésbica arrombada e mentirosa? Eu não falei. A boca de George despencou num ó de horror e pela primeira vez algo se tirou por trás da calma de Carter Tibodô. Se medo ou só chateação, Piper não sabia. Frank de Lesseps levantou-se cautelosamente. É melhor a senhora não sair por aí espalhando acusações sem provas, reverenda Libby. Nem atacando policiais, disse Fred Denton. Eu posso deixar passar dessa vez. Todo mundo está estressado. Mas a senhora vai ter que parar e desistir dessas acusações agora mesmo. Ele fez uma pausa e acrescentou um pouco convincente. E dos empurrões, é claro. O olhar de Piper continuava fixo em Georgia, a mão direita fechada com tanta força em torno do punho de plástico preto da guia de Clover que pulsava. O cachorro estava com as patas da frente abertas e a cabeça baixa ainda rugindo. Parecia um poderoso motor externo em marcha lenta. O pelo da nuca se eriçava a ponto de esconder a coleira. Como você sabe o nome dela, Georgia? Eu... Eu... Eu só achei. Carter agarrou o ombro dela e apertou. Cala a boca, linda. Então, para Piper, ainda sem se levantar, porque não quer ser empurrado, que covarde, disse. Eu não sei que tipo de abelha se enfiou nessa cabeça de Jesus, mas ontem à noite nós estávamos todos na fazenda de Alden e de Insmore. Queríamos ver se conseguíamos tirar alguma informação dos soldadinhos estacionados na 119. É, mas não conseguimos. A casa dela é do outro lado da cidade. Ele olhou os amigos. Isso, disse Frank. Exatamente, concordou Mel olhando Piper desconfiado. É, completou Georgia. O braço de Carter estava de novo em torno dela e o momento de dúvida se fora. Desafiadora, ela encarava Piper. Georgia, que supôs que a senhora gritava sobre Sammy, continuou Carter com a mesma calma enfurecedora. Porque ela é a maior picareta mentirosa da cidade. O riso cantado de Mel Sirlis. Mas vocês não usaram camisinha, disse Piper. Sammy lhe contara isso e quando ela viu o rosto de Tibo Doce endurecer, soube que era verdade. Vocês não usaram proteção e eles coletaram amostras. Ela não sabia se isso era verdade e não se importou. Pelos olhos que se arregalavam, pôde ver que acreditavam e a crença deles bastava. Quando compararem o seu DNA com o que encontraram... Gera, disse Carter. Cala a boca! Ela virou para ele o seu sorriso furioso. Não, Sr. Tibo Doce. Está só começando, meu filho. Fred Denton tentou alcançá-la. Ela o empurrou e sentiu o braço esquerdo ser segurado e torcido. Ela se virou e encarou os olhos de Tibo Doce. Agora não havia calma. Os olhos brilhavam de raiva. Olá, irmão, pensou ela incoerente. Foda-se, sua piranha fudida, observou ele e desta vez ela é que foi empurrada. Piper caiu de costas pela escada tentando instintivamente se encolher e rolar, não querendo bater a cabeça nos degraus de pedra, sabendo que poderiam lhe esmagar o crânio. Matá-la, ou pior, deixá-la como um vegetal. Em vez disso, ela bateu o ombro esquerdo e houve ali um uivo súbito de dor. Dor conhecida. Vinte anos antes, ela deslocara aquele ombro jogando futebol na escola e com certeza acabara de deslocá-lo de novo. As pernas voaram por cima da cabeça e ela deu uma cambalhota para trás, torcendo o pescoço, caindo de joelhos e rasgando a pele em ambos. Finalmente descansou sobre a barriga e o peito. Rolara quase até a base da escada. O rosto sangrava, o nariz sangrava, os lábios sangravam, o pescoço doía, mas, ah, meu Deus, o ombro era o pior, amassado e torto de um jeito que ela bem conhecia. A última vez que vira algo parecido fora dentro de uma camiseta de nylon vermelho dos Wildcats. Ainda assim conseguiu se levantar, agradecendo a Deus por ainda ter controle sobre as pernas. Poderia também ter ficado paralisada. Ela soltara a guia no meio da escada e Clover pulou sobre Tibodô, os dentes agarrando o peito e a barriga sob a camisa, rasgando a camisa, derrubando Tibodô para trás, buscando os órgãos vitais do rapaz. — Girem ele de cima de mim! gritou Carter. Agora nada de calma. — Ele vai me matar! E sim, Clover estava tentando. As patas da frente estavam plantadas nas coxas de Carter, subindo e descendo enquanto o rapaz se debatia. Parecia um pastor alemão numa bicicleta. Mudou o ângulo do ataque e mordeu fundo o ombro de Carter, provocando outro grito. Depois Clover partiu para a garganta. Carter pôs as mãos no peito do cão bem a tempo de salvar a traqueia. — Façam ele parar! — Frank tentou pegar a guia solta. Clover se virou e lhe mordeu os dedos. Frank recuou e Clover voltou a atenção para o homem que empurrar a sua dona escada abaixo. O focinho se abriu revelando uma linha dupla de dentes brancos e brilhantes e ele se jogou rumo ao pescoço de Tibodô. Carter ergueu a mão e guinchou em agonia quando Clover a pegou e começou a sacudi-la como um dos seus queridos brinquedos de pano. Só que os brinquedos de pano não sangravam como a mão de Carter. Cambaleante, Piper subiu a escada segurando o braço esquerdo contra o tórax. O rosto era uma máscara de sangue. Um dente pendia no canto da boca como um resto de comida. — Tira ele de cima de mim! Jesus, tira o seu maldito cachorro de cima de mim! Piper abria a boca para dizer a Clover que parasse quando viu Fred Denton puxar a arma. — Não! — Gritou. — Não! Eu mando ele parar! — Fred se virou para Mel Searles e apontou o cachorro com a mão livre. Mel se adiantou e chutou os quartos de Clover. Chutou alto e com força como antes, não há muito tempo, chutara bolas de futebol. Clover foi lançado de lado, soltando a mão dilacerada e ensanguentada de Tibodô com dois dedos agora apontando em direções incomuns como placas tortas. — Não! — gritou Piper de novo, tão alto e com tanta força que o mundo ficou cinzento diante dos seus olhos. — Não machuque o meu cachorro! — Fred não lhe deu atenção. Quando Peter Randolph veio correndo pelas portas duplas, as fraldas da camisa de fora, as calças abertas, o exemplar de Outdoors que estava lendo no banheiro ainda numa das mãos, Fred também não prestou atenção. Apontou a automática da polícia para o cachorro e disparou. O som foi ensurdecedor na praça fechada. O alto da cabeça de Clover subiu num jorro de sangue e osso. Ele deu um passo rumo à dona que gritava e sangrava, outro, e depois caiu. Fred, a arma ainda na mão, avançou e agarrou Piper pelo braço ferido. O calombo no ombro dela rugiu um protesto e ela manteve os olhos no cadáver do cão que criara desde filhote. — Você está presa, sua puta maluca! disse Fred. Ele jogou o rosto pálido, suado, os olhos parecendo prontos para pular das órbitas, tão perto do dela e ela sentiu as gotas de saliva. — Tudo o que disser pode ser usado contra esse seu cu de maluca! Do outro lado da rua os comensais saíam do rosa mosqueta, Barbie entre eles, ainda de boné e avental. Julia chamou e chegou primeiro. Capitou a cena sem ver os detalhes, mas como uma gestalt resumida. Cão morto, policiais reunidos, mulher sangrando e gritando com um ombro mais alto do que o outro. Policial careca, Fred, maldito, Denton, sacudindo-a pelo braço, preso àquele ombro. Mais sangue nos degraus, indicando que Piper caíra por eles ou fora empurrada. Julia fez algo que nunca fizera antes. Enfiou a mão na bolsa, abriu a carteira e subiu a escada, mostrando-a e berrando imprensa, 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 imprensa. Ao menos parou de tremer. Nove. Dez minutos depois, na sala que há tão pouco tempo fora de Duke Perkins, Carter Tibodô, com uma atadura nova no ombro e toalhas de papel em torno da mão, estava sentado no sofá embaixo das fotos e diplomas emoldurados de Duke. George estava sentado ao seu lado. Grandes gotas de suorce destacavam na testa de Tibodô, mas depois de dizer acho que não quebrou nada, ele ficou calado. Fred Denton estava sentado numa cadeira no canto. A sua arma estava na mesa do chefe. Ele a entregara de boa vontade e só dissera a Duke fazer aquilo. É só olhar a mão do Cart. Piper estava na cadeira de escritório que agora era de Peter Randolph. Julia limpara quase todo o sangue do rosto de Piper com mais toalhas de papel. A mulher tremia de choque e muita dor, mas estava tão calada quanto Tibodô. Os olhos estavam secos. Clover só atacou ele. Ela ergueu o queixo para Carter. Depois que ele me empurrou pela escada, o empurrão me fez soltar a guia. O que o meu cachorro fez se justifica. Ele estava me protegendo de um ataque criminoso. Ela é que nos atacou! gritou George. Essa piranha maluca nos atacou! Subiu a escada cuspindo toda essa merda! Cala a boca! disse Barbie. Todos vocês! Calem a boca! Ele olhou para Piper. Essa não é a primeira vez que a senhora desloca o ombro, não é? Eu quero o senhor fora daqui, senhor Bárbara! disse Randolph, mas sem muita convicção. Eu posso cuidar disso, disse Barbie. E você? Pode? Randolph não respondeu. Mel Searles e Frank de Lesseps estavam em pé do lado de fora da porta. Pareciam preocupados. Barbie se virou de novo para Piper. É uma subluxação. Uma separação parcial. Não é grave. Eu posso pôr de volta no lugar antes que a senhora vá para o hospital. Hospital? guinchou Fred Denton. Ela está a precar a boca, Freddy, disse Randolph. Ninguém está preso. Ao menos ainda não. Barbie fixou os olhos de Piper nos seus. Mas tenho que fazer isso agora antes que o inchaço piore. Se esperar que Everett faça isso no hospital, vão ter que dar anestesia. Ele se inclinou para ela e murmurou junto à sua orelha. Enquanto estiver apagada, eles vão contar a versão deles. E você não vai contar a sua. O que você está dizendo? Perguntou Randolph rispidamente. Que vai doer? Respondeu Barbie. Não é, Reverenda? Ela fez que sim. Lá em frente. A treinadora Gromley fez a mesma coisa ali na lateral do campo. E ela era uma arrematada idiota. Mas faça logo. E, por favor, não estrague nada. Barbie disse. Julia, pega uma tipoia na caixa de primeiros socorros e depois me ajuda a deitar ela de costas. Julia, muito pálida e se sentindo enjoada, fez o que lhe foi pedido. Barbie sentou-se no chão à esquerda de Piper, tirou um sapato e depois, com ambas as mãos, agarrou o antebraço dela logo acima do pulso. Não conheço o método da treinadora Gromley, disse ele. Mas era assim que fazia um paramédico que eu conheci no Iraque. A senhora vai contar até três e gritar Osso da Sorte. Osso da Sorte, repetiu Piper, achando graça, apesar da dor. Tá bem. Você é um médico. Não, pensou Julia. Agora, na cidade, o mais próximo de um médico era Rusty Everett. Ela falara com Linda e conseguiu o celular dele, mas a ligação caíra imediatamente na caixa postal. A sala ficou em silêncio. Até Carter Tiburdó observava. Barbie fez um sinal de cabeça para Piper. Surgiram-lhe gotas de suor na testa, mas ela fez uma cara bem séria e Barbie a respeitou muitíssimo por isso. Ele enfiou o pé calçado de meia na axila esquerda dela, prendendo bem. Então, enquanto puxava o braço devagar, mas com firmeza, pressionou com o pé. Certo. Então vamos nós. Conte agora. Um, dois, três, osso da sorte! Quando Piper gritou, Barbie puxou. Todos na sala ouviram o barulho alto da articulação voltando para o lugar. O calombo na blusa de Piper sumiu num passe de mágica. Ela berrou, mas não desmaiou. Ele passou a tipoia pelo pescoço dela e imobilizou o braço o máximo possível. Melhor? Melhor, respondeu ela. Muito melhor, graças a Deus. ainda dói, mas bem menos. Eu tenho aspirina na bolsa, disse Júlia. Dá para ela a aspirina e cai fora, disse Randolph. Todos vocês, menos Carter, Fred, a reverenda e eu. Júlia o olhou sem acreditar. E está brincando. A reverenda vai para o hospital. Consegue andar, Piper? Trêmula, Piper se levantou. Acho que sim. Um pouco. Sete-se, reverenda Libby. disse Randolph, mas Barbie sabia que ela estava de saída. Conseguiu perceber na voz de Randolph. Por que você não me obriga? Com cuidado, ela ergueu o braço esquerdo e a tipoia. O braço tremeu, mas estava funcionando. Tenho certeza de que você pode deslocá-lo de novo com facilidade. Vamos, mostra a esses, esses garotos, que você é igualzinho a eles. e eu publico tudo no jornal, afirmou Júlia animada. A circulação vai dobrar. Sugiro que o senhor adie esse assunto para amanhã, chefe, disse Barbie. É melhor essa senhora receber analgésicos mais fortes do que a aspirina e Everett examinar os machucados no joelho. Corre, Doma, vai ser bem difícil ela fugir. O cachorro dela tentou me matar, disse Carter. Apesar da dor, parecia calmo de novo. Chefe Randolph, de Lesseps, Sirius e Tibotor são culpados de estupro. Piper cambaleava agora, abraçada por Júlia, mas a voz estava clara e firme. Rooks é cúmplice. Não sou merda nenhuma, guinchou Georgia. Tem que ser suspensos imediatamente. Ela está mentindo, disse Tibotor. O chefe Randolph parecia um espectador de partida de tênis. Finalmente, firmou o olhar em Barbie. Vai me dizer o que fazer, garoto? Não, senhor. Eu só faço sugestões com base na minha experiência de policiamento no Iraque. O senhor que tome as suas decisões. Randolph relaxou. Tudo bem, então. Tudo bem. Ele olhou para baixo, senho franzido em pensamentos. Todos ouviram notar que o zíper ainda estava aberto e resolver o probleminha. Depois erguiu os olhos de novo e disse. Julia, leve a reverenda Piper para o hospital. Quanto ao senhor, senhor Barbara, vai para onde quiser desde que saia daqui. Vou tomar o depoimento dos meus policiais hoje à noite e o da reverenda Libi amanhã. Me espera, disse Tibotor. Estendeu os dedos torpes para Barbie. Você pode fazer alguma coisa quanto a isso aqui? Não sei, disse Barbie, torcendo para que a voz tivesse saído amistosa. A animosidade inicial passara e agora vinha a política do depois, da qual se recordava bem do tempo que lidara com policiais iraquianos que não eram tão diferentes assim do homem no sofá e dos outros que se amontoavam à porta. Em resumo, ser gentil com gente em que dava vontade de cuspir. Você consegue dizer osso da sorte? 10. Rusty desligar o celular antes de bater à porta de Big Jim. Agora Big Jim estava sentado atrás da escrivaninha. Rusty na cadeira diante dela, a cadeira dos suplicantes e solicitantes. O escritório, Rennie provavelmente dizia que sua empresa funcionava ali na declaração de imposto de renda, tinha um cheiro agradável de pinho, como se tivesse passado por faxina recente, mas nem assim Rusty gostava dele. Não era só o quadro com um Jesus agressivamente caucasiano fazendo o sermão da montanha ou as placas autoelogiosas ou o piso de madeira de lei que devia estar protegido por tapete. Era tudo isso e mais alguma coisa. Rusty Everett dava muito pouco peso ou crédito ao sobrenatural, mas ainda assim aquele cômodo parecia quase mal assombrado. É porque ele te assusta um pouco, pensou. É só isso. Rusty, torcendo para que o que sentia não aparecesse no rosto nem na voz, contou a Rennie o sumiço dos cilindros de gás do hospital. que encontraram deles no depósito atrás da câmara de vereadores alimentando o gerador e que era o único. Portanto, eu tenho duas perguntas, disse Rusty. Como um cilindro do hospital foi parar no centro da cidade? E para onde foram os outros? Big Jim se recostou na cadeira, pôs as mãos na nuca e olhou o teto, pensativo. Rusty se viu fitando o troféu com uma bola de beisebol na escrivaninha de Rennie. Diante dele havia um bilhete de Bill Lee que já fora dos Boston Red Sox. Dava para ler o bilhete porque estava virado para fora. É claro que estava. Era para os visitantes verem e se maravilharem. Assim como as fotos na parede, a bola de beisebol proclamava que Big Jim Rennie era íntimo de gente famosa. Olhai os meus autógrafos poderosos e desesperai-vos. Para Rusty, a bola de beisebol e o bilhete virado para fora pareciam resumir a má sensação que a sala lhe provocava. Era uma vitrine, um minúsculo atestado de prestígio e poder numa cidadezinha. Eu não sabia que você tinha permissão de espionar o nosso depósito, observou Big Jim para o teto. Os dedos cardudos ainda estavam cruzados na nuca. Será que você é a autoridade na cidade? Eu nem sabia. Se for assim, engano meu. Bobeira minha, como diz o Junior. Achei que você era basicamente um enfermeiro com um bloco de receituário. Rusty via isso como técnica mais do que tudo. Rainey estava tentando irritá-lo, desviar a sua atenção. Não sou a autoridade, respondeu, mas sou funcionário do hospital e contribuinte. E? Rusty sentiu o rosto corar. E essas coisas fazem com que o depósito também seja meu. Esperou para ver se Big Jim reagiria a isso, mas o homem atrás da escrivaninha continuou impassível. Além disso, não estava trancado. E isso nem vem ao caso, não é? Eu vi o que eu vi e gostaria de uma explicação. como funcionário do hospital e contribuinte. Não se esqueça disso. Rusty ficou olhando para ele sem sequer mover a cabeça. Eu não tenho nada para lidar, disse Rainey. Rusty ergueu as sobrancelhas. É mesmo? Pensei que o senhor tinha os dedos no pulso da cidade. Não foi o que disse da última vez que concorreu a vereador? E agora vai me dizer que não sabe explicar onde foi parar o gás da cidade? Eu não acredito. Pela primeira vez, Rainey pareceu se incomodar. Não me importa se você acredita ou não. Para mim, isso é novidade. Mas os olhos dardejaram ligeiramente para o lado enquanto falava como se quisessem verificar que a foto autografada de Tiger Woods ainda estava lá. A clássica revelação do mentiroso. O hospital está quase sem gás, disse Rusty. Sem ele, para os poucos que ainda estamos de serviço, vai ser como trabalhar numa barraca hospital da Guerra Civil. Os nossos pacientes atuais, como um infartado e um caso grave de diabete que pode exigir amputação, vão ficar em péssima situação se ficarmos sem energia. O possível amputado é Jimmy e Siróis. O carro dele está no estacionamento. O para-choque tem um adesivo dizendo Vote em Big Jim. Hum, eu vou investigar, disse Big Jim. Falava com ar de quem faz um favor. O gás da cidade deve estar guardado em algum outro depósito. Quanto ao seu, eu não faço ideia. Que outro depósito? Tem o corpo de bombeiros e a pilha de sacos de areia na estrada do Riacho de Deus. Nenhuma cabana tem por lá, mas são os únicos que eu conheço. Sr. Everett, eu sou um homem ocupado. Agora o senhor vai me dar licença. Rusty se levantou. As mãos queriam se fechar, mas ele não deixou. Eu vou perguntar mais uma vez, disse. Vem diretamente. O senhor sabe onde estão os cilindros que sumiram? Não. Dessa vez foi para Dale e o Enhart que os olhos de Rainy fugiram. E não vou ler nenhuma insinuação nessa pergunta, meu filho, senão terei que me ofender. Agora, por que não vai embora e dá uma olhada em Jimmy Siróis? Diga a ele que Big Jim deseja melhores e que vai visitá-lo assim que o festival de implicância diminuir um pouco. Rusty ainda se segurava para controlar a raiva, mas estava perdendo a batalha. Ir embora? Acho que o senhor se esqueceu que é um servidor público e não um ditador particular. Por enquanto, eu sou o médico-chefe desta cidade e quero uma res... O celular de Big Jim tocou. Ele o pegou. Escutou. As linhas em volta da boca caída para baixo ficaram mais sinistras. Que meleca! Toda vez que viram as costas... Escutou um pouco mais e continuou. Se tem gente com você aí na sala, Pete, fecha a Arapuca antes que ela abra demais e você caia dentro. Liga pro Andy. Eu já estou indo e nós três resolvemos isso. Desligou o telefone e se levantou. Eu tenho que ir à delegacia. Se é emergência ou mais uma implicância, eu só vou saber quando chegar lá. E acho que precisam de você no hospital ou no posto de saúde. Parece que há um problema com a reverenda, Libby. Por quê? O que aconteceu? Nas órbitas duras e pequenas, os olhos frios de Big Jim o examinaram. Eu tenho certeza de que vão lhe contar a história. Eu não sei até que ponto será verdade, mas tenho certeza de que vão lhe contar. Portanto, faz o seu serviço, meu jovem, que eu vou fazer o meu. Rush passou pelo saguão e saiu de casa, as têmporas pulsando. Ao oeste, o pôr do sol era um espetáculo fúnebre e sangrento. O ar estava quase completamente parado, mas ainda assim fedia a fumaça. No pé da escada, Rush ergueu o dedo e o apontou para o servidor público que aguardava que saísse da sua propriedade antes que ele, Renny, também saísse. Renny fez um luxucho para o dedo, mas Rush não o baixou. Ninguém precisa me mandar fazer o meu serviço. E parte dele é procurar aquele gás. Se eu o encontrar no lugar errado, outra pessoa vai fazer o seu serviço, vereador Renny. Isso é uma promessa. Big Jim lhe deu um aceno desdenhoso. Sai daqui, meu filho. Vai trabalhar. Onze Nas cinquenta e cinco primeiras horas de existência da redoma, mais de duas dúzias de crianças tiveram convulsões. Algumas, como as das meninas Everett, foram notadas. Muitas outras não foram. E nos dias que se seguiram, a atividade convulsiva rapidamente cairia a zero. Rush compararia isso aos pequenos choques que todos sentiam quando se aproximavam demais na redoma. Da primeira vez, sentia-se aquele frisson quase elétrico que eriçava os pelos da nuca. Depois, a maioria não sentia nada. Era como se fossem vacinados. Você quer dizer que a redoma é como catapora? Perguntou Linda depois. A gente pega uma vez e está protegido pelo resto da vida? Janelle tivera duas convulsões, assim como um garotinho chamado Norman Sywer, mas em ambos os casos, a segunda convulsão fora mais leve do que a primeira e sem nenhum balbucio para acompanhar. A maioria das crianças que Rush examinou só teve uma, aparentemente sem efeitos colaterais. Só dois adultos tiveram convulsões naquelas primeiras 55 horas, ambos por volta do pôr do sol de segunda-feira e ambos com causas fáceis de descobrir. No caso de Phil Bushey, também chamado de Chef, a causa foi uma dose excessiva do seu próprio produto. Mais ou menos na hora em que Rusty e Big Jim se separaram, Chef Bushey estava sentado ao lado do depósito nos fundos da WC&K, olhando sonhador o pôr do sol. Tão perto assim do alvo dos mísseis, o escarlate do céu era ainda mais escurecido pela fuligem da vedoma, o cachimbo de metanfetamina mal preso numa das mãos. Viajava pelo menos até a ionosfera, talvez uns 150 quilômetros mais além. Nas poucas nuvens baixas que flutuavam naquela luz sangrenta, viu o rosto da mãe, do pai, do avô. Viu também Sammy e o pequeno Walter. Todos os rostos na nuvem sangravam. Quando o pé direito começou a se contorcer e depois o esquerdo acompanhou o ritmo, ele nem ligou. As contorções faziam parte da viagem, todo mundo sabia. Mas aí as mãos começaram a tremer e o cachimbo caiu no capim alto, amarelado e murcho em consequência do trabalho fabril ali realizado. Um instante depois a cabeça começou a se sacudir de um lado para o outro. — É isso, pensou ele com uma calma que em parte era alívio. — Finalmente exagerei. Estou de saída. Provavelmente desta para melhor. Mas ele não saiu para lugar nenhum, nem sequer caiu duro. Deslizou de lado devagar, se contorcendo e observando uma bola de gude preta subir no céu vermelho. Ela se expandiu numa bola de boliche e depois numa bola de praia cheia de mais. Continuou crescendo até ocupar o céu vermelho. — O fim do mundo, pensou ele. — Provavelmente para melhor. Por um instante acreditou que estava errado porque as estrelas apareceram. Só que eram da cor errada. Eram cor de rosa. Aí, meu Deus, começaram a cair, deixando para trás longos rastros cor de rosa. Depois veio o fogo, uma fornalha a rugir como se alguém tivesse aberto um alçapão escondido e transformado Chester's Mill num inferno. — É a nossa gostosura, murmurou. O cachimbo estava apertado contra o braço e causou uma queimadura que mais tarde ele veria e sentiria. Ficou-se contorcendo no capim amarelo com os olhos virados para cima, as córneas a refletir o fúnebre pôr do sol. — A nossa gostosura de Halloween. Primeiro a travessura, depois a gostosura. O fogo se transformava num rosto, uma versão alaranjada dos outros rostos sangrentos que vira nas nuvens pouco antes da convulsão. Era o rosto de Jesus que estava zangado com ele. E falava, falava com ele. Dizia ele que trazer o fogo era responsabilidade dele, dele. O fogo e a... a... a pureza, murmurou caído no capim. — Não, a purificação. Jesus agora não parecia tão zangado e estava sumindo. Por quê? — Porque o chefe entenderam. primeiro viriam as estrelas cor-de-rosa, depois o fogo purificador, depois o sofrimento teria fim. O chefe se acalmou quando a convulsão se transformou no primeiro sono de verdade das últimas semanas, talvez dos últimos meses. Quando acordou estava totalmente escuro, todos os vestígios vermelhos sumidos do céu. Ele estava gelado até os ossos, mas nada molhado. Sob a redoma não havia mais orvalho. 12. Enquanto o chefe observava o rosto de Cristo no pôr do sol infeccionado daquela noite, a terceira vereadora Andréa Grinel estava sentada no sofá tentando ler. O gerador pifara. Será que algum dia funcionara? Não conseguia se lembrar. Mas tinha um aparelhinho chamado Mighty Bright, uma lâmpada automática que Rose, a irmã, pusera na sua meia de Natal do ano anterior. Até agora não tiveram oportunidade de usá-la, mas funcionava bem. Bastava prendê-la no livro e ligar. Facílimo. Logo, luz não era problema. As palavras, infelizmente, eram. Não paravam de se contorcer pela página, às vezes até trocando de lugar umas com as outras, e a prosa de Nora Roberts, geralmente claríssima, não significava absolutamente nada. Mas Andréa continuava tentando, porque não conseguia pensar em mais nada a fazer. A casa fedia, mesmo com as janelas abertas. Ela estava com diarreia e o vaso sanitário não dava mais descarga. Estava com fome, mas não conseguia comer. Tentara um sanduíche às cinco da tarde, um inofensivo sanduíche de queijo, e vomitara no cesto de lixo da cozinha minutos depois de engolir. Uma vergonha, porque comer aquele sanduíche dera muito trabalho. Suava intensamente. Já trocara de roupa uma vez, provavelmente trocaria de novo se conseguisse, e os pés não paravam de tremer e sacolejar. Não é à toa que falam em chutar o vício, pensou. E não vou conseguir de jeito nenhum ir à reunião de emergência de hoje, se é que Dean ainda pretende fazê-la. Considerando a última conversa que tivera com Big Dean e Andy Sanders, talvez fosse bom. Se aparecesse, eles simplesmente a agrediriam um pouco mais. Iam obrigá-la a fazer o que não queria. Melhor ficar longe até se livrar dessa... dessa... dessa merda, disse ela, e afastou dos olhos o cabelo molhado. Essa porra dessa merda que está no meu organismo. assim que voltasse a ser quem era, enfrentaria Jim Rennie. Devia ter feito isso há muito tempo. Faria isso apesar da dor nas costas, que era horrível, sem o seu oxycontin, mas não a agonia candente que esperara. Essa for uma surpresa bem-vinda. Rusty queria que ela tomasse metadona. Metadona, pelo amor de Deus. Heroína com pseudônimo. Se está pensando em parar a frio, não faz isso, disser a ele. Você pode ter convulsões. Mas ele dissera que assim poderia levar dez dias e ela achava que não conseguiria esperar tanto. Não com aquela redoma horrível sobre a cidade. Melhor se livrar logo. Depois de tirar essa conclusão, jogara todos os comprimidos, não só a metadona, mas os últimos oxycontins que achara no fundo da gaveta da mesinha de cabeceira no vaso sanitário. Foram só duas descargas e o vaso morreu. E agora ela estava ali sentada, tremendo e tentando se convencer de que fizera a coisa certa. Era a única coisa, pensou. Isso praticamente acaba com o certo e o errado. Ela tentou virar a página do livro e a mão estúpida bateu no Mighty Bright. O aparelho caiu no chão. A mancha de brilho que lançava foi até o teto. André a olhou e de repente se projetou acima de si. E depressa. Era como subir num elevador veloz e invisível. Só teve um instante para olhar para baixo e ver o seu corpo ainda no sofá e indefeso se contorcendo. Uma baba espumosa escorria da boca para o queixo. Ela viu a umidade se espalhar no gancho da calça jeans e pensou, droga, vou ter que me trocar de novo, tudo bem, quer dizer, se eu sobreviver. Depois atravessou o teto, o quarto de cima, o sótão com as caixas escuras empilhadas e abajures aposentados e daí para a noite. A Via Láctea se espalhava lá em cima, mas estava errada. A Via Láctea ficara cor de rosa. E então começou a cair. Em algum lugar, longe, bem longe, lá embaixo, André ouviu o corpo que deixara para trás. Ele gritava. 13. Barbie achou que Julia e ele discutiriam o que acontecera com Piper Libby na viagem para fora da cidade, mas ficaram quase o tempo todo em silêncio, perdidos em pensamentos. Nenhum disse que se sentira aliviado quando o pôr do sol vermelho e antinatural finalmente começou a se desfazer, mas ambos se sentiram. Julia tentou ligar o rádio, só encontrou a WCRK berrando All Pray It Up e desligou de novo. Barbie só falou uma vez, isso pouco depois de saírem da rodovia 119 e começarem a ir para o oeste ao longo do asfalto mais estreito da estrada de Moton onde as árvores se projetavam dos dois lados. Fez a coisa certa? Na opinião de Julia, ele fizera muitas coisas certas durante o confronto na sala do chefe de polícia, inclusive o tratamento bem sucedido de dois pacientes com luxação, mas ela sabia do que ele estava falando. Fez. Era a hora mais perfeitamente errada de se impor no comando. Ele concordou, mas se sentia cansado e desanimado, nem um pouco à altura do serviço que começava a ver diante dele. Eu tenho certeza de que os inimigos de Hitler disseram quase a mesma coisa. Disseram em 1934 e acertaram. Em 1936 e acertaram. Também em 1938. Diziam que era a hora errada de questioná-lo. E quando se deram conta de que a hora certa finalmente havia chegado, estavam protestando em Auschwitz ou Buchenwald. Isso aqui não é a mesma coisa, disse ela. Você acha que não? Ela não respondeu, mas entendia o que ele dissera. Diziam que Hitler foi instalador de papel de parede. Jim Raney era vendedor de carros usados. Seis por meia dúzia. Na frente, dedos de brilho cintilavam entre as árvores. Deixavam um entalhe de sombras no asfalto remendado da estrada de Morton. Havia vários caminhões militares estacionados do outro lado da redoma. Naquela ponta da cidade era Harlow ali do outro lado. E trinta ou quarenta soldados ocupados iam de lá para cá. Todos tinham máscaras contra gases penduradas no cinto. Um caminhão-tanque prateado com a frase perigo extremo mantém a distância der a marcha a ré até quase encostar num contorno de porta pintado com spray na superfície da redoma. Uma mangueira plástica estava presa a uma válvula na traseira do caminhão-tanque. Dois homens seguravam a mangueira que terminava numa varinha do tamanho de uma caneta-bique. Esses homens usavam capacete e macacão brilhante. Tinham tanques de ar nas costas. No lado de Chester's Mill havia um único espectador. Lisa Jamieson, bibliotecária da cidade, estava ao lado de uma antiga bicicleta feminina com um porta-caixa de leite no bagageiro traseiro. Atrás do porta-leite havia um adesivo dizendo quando o poder do amor for maior que o amor ao poder o mundo terá paz. Jimmy Hendrix. O que você está fazendo aqui, Lisa? Perguntou Julia saindo do carro. Ergueu a mão para proteger os olhos na luz forte. Lisa mexia nervosamente no ranque que usava pendurado no pescoço com uma corrente de prata. Olhou de Julia para Barbie e depois voltou os olhos para Julia. Eu saio para passear de bicicleta quando estou nervosa ou preocupada. Às vezes pedalo até meia-noite. Me acalmo, Pneuma. Nota. Pneuma. Palavra do grego arcaico que significa respiração. Geralmente usada como sinônimo de espírito ou alma em contexto religioso. Fim da nota. Eu vi as luzes e vim até a luz. Ela disse isso como se fosse um encantamento e soltou o anque para fazer no ar um tipo de símbolo complicado. O que vocês estão fazendo aqui? Venhamos assistir a um experimento disse Barbie. Se der certo você pode ser a primeira a sair de Chester's Mill. Lisa sorriu. O sorriso parecia um pouco forçado mas Barbie gostou dela pelo esforço. Se eu sair eu perco o especial de terça no Rosa Mosqueta. Não costuma ser bolo de carne? O plano é bolo de carne concordou sem acrescentar que se a redoma continuasse no lugar até a terça-feira seguinte a especialité de la Maison talvez fosse quiche de abobrinha. Eles não falam disse Lisa. Já tentei. Um homem baixote como um hidrante saiu de trás do caminhão-tanque e veio para a luz. Vestia calças caque, jaqueta de tecido impermeável e um chapéu com o logotipo dos Maine Black Beers. A primeira coisa a espantar Barbie foi que James ou Cox engordara. A segunda foi a jaqueta grossa fechada até o queixo que já era quase duplo. Ninguém mais Barbie, Julia ou Lisa usava casaco. Não havia necessidade disso no lado deles. Cox bateu continência. Barbie devolveu o gesto e a verdade é que a sensação foi bem boa. Olá Barbie disse Cox. Como vai o Ken? O Ken vai bem disse Barbie. E eu continuo a ser a puta que fica com toda a merda boa. Não dessa vez coronel disse Cox. Dessa vez parece que você se fodeu no drive-thru. 14 Quem é ele? Sussurrou Lisa. Ainda dedilhava o Anki. Julia achou que logo a corrente arrebentaria se ela não parasse. E o que eles estão fazendo aqui? Tentando nos tirar daqui respondeu Julia. E depois daquele fracasso dos mais espetaculares hoje de manhã eu tenho a dizer que é mais inteligente tentar em silêncio. Ela se adiantou. Olá coronel Cox. Sou a sua editora de jornal predileta. Boa noite. O sorriso de Cox foi só um pouquinho azedo. E ponto para ele pensou ela. Senhora chamo hein. A senhora é ainda mais bonita do que eu pensei. Uma coisa eu tenho a dizer. O senhor é hábil na conversa fiar. Barbie a alcançou a três metros de onde Cox estava e a segurou. O que foi? Perguntou ela. A câmera. Ela quase esquecera que estava pendurada no pescoço até que ele a apontou. É digital? É. É a câmera reserva de Pete Freeman. Ela começou a perguntar por quê e então entendeu. Você acha que a redoma vai fritá-la? No melhor dos casos, disse Barbie. Lembra do que aconteceu com o marcapasso do chefe Peckins? Merda, disse ela. Merda. Talvez a minha Kodak velha esteja no carro. Lisa e Cox se entreolhavam com o que, para Barbie, parecia fascinação mútua. O que vocês vão fazer? Perguntou ela. Vai haver outra explosão? Cox hesitou. Barbie disse. Pode ser franco, coronel. Se não contar, eu conto. Cox suspirou. Insiste na transparência total, não é? Por que não? Se essa coisa funcionar, o povo de Chester's Mill vai te endeusar. A única razão para manter segredo é a força do hábito. Não. É a ordem dos meus superiores. Eles estão em Washington, disse Barbie. E a imprensa está em Castle Rock, a maioria provavelmente assistindo a filmes de mulher pelada no pay-per-view. Aqui só estamos nós, os pés rapados. Cox suspirou e apontou a porta pintada com spray. É ali que os homens de roupa protetora vão aplicar o nosso composto experimental. Se tivermos sorte, o ácido vai corroer e vamos conseguir abrir aquele pedaço da redoma, do mesmo jeito que um pedaço da vidraça da janela se solta depois de passar o cortador de vidro. E se não tivermos sorte? Perguntou Barbie. E se a redoma se descompuser soltando gases venenosos e matar nós todos? As máscaras contra a gás são para isso? Na verdade, disse Cox, os cientistas acham mais provável que o ácido inicie uma reação química que pode fazer a redoma pegar fogo. Ele viu o espanto no rosto de Lisa e acrescentou. Eles consideram as duas possibilidades muito remotas. Eles podem, disse Lisa, regirando o Anki. Não são eles que vão ser envenenados nem assados. Entendo a sua preocupação, senhora, começou Cox. Melisa, corrigiu Barbie. Para ele, de repente, passou a ser importante que Cox entendesse que havia gente debaixo da redoma, não alguns milhares de contribuintes anônimos. Melisa Jameson. Lisa, para os amigos, é a bibliotecária da cidade. Também é orientadora educacional do sexto ao nono ano da escola e acho que dá aulas de yoga. Desisti delas, disse Lisa com um sorriso nervoso. Coisa demais para fazer. Muito prazer em conhecê-la, senhorita Jameson, disse Cox. Olhe, vale a pena correr o risco. Se nós pensarmos diferente, poderíamos impedir o senhor? Perguntou ela. A isso, Cox não respondeu diretamente. Não há nenhum sinal de que essa coisa, seja o que for, esteja enfraquecendo ou se biodegradando. A menos que nós consigamos rompê-la, acreditamos que vocês vão ficar aí em longo prazo. Tem alguma ideia do que causou isso? Qualquer que seja? Nenhuma, disse Cox, mas os seus olhos se mexeram de um jeito que Rusty Everett reconheceria pela conversa com Big Jim. Barbie pensou. Por que você está mentindo? Aquela reação reflexa de novo? Ou se veem são como cogumelos? É mantê-los no escuro e alimentá-los com merda? Provavelmente era só isso, mas ele ficou nervoso. É forte? Perguntou Lisa. O seu ácido é forte? É o mais corrosivo que existe, pelo que sabemos, respondeu Cox e Lisa deu dois grandes passos atrás. Cox virou-se para os homens com a roupa espacial. Estão prontos, rapazes? Eles ergueram os polegares enluvados. Atrás deles toda a atividade parou. Os soldados ficaram assistindo com a mão na máscara de caça. Aí vamos nós, disse Cox. Barbie, eu sugiro que escorte essas duas belas moças até ao menos cinquenta metros da... Orem as estrelas, disse Julia. A sua voz era suave, espantada. A cabeça estava virada para cima e no seu rosto maravilhado, Barbie viu a criança que ela tinha sido trinta anos antes. Olhou para cima e viu o grande carro, a grande ursa, Orion, todos no seu lugar, só que tinham saído de foco e ficado cor de rosa. A Via Láctea se transformara num derramamento de chiclete pela redoma maior da noite. Cox, disse ele. Está vendo aquilo? Cox ergueu os olhos. Vendo o quê? Nas estrelas? Como elas parecem para vocês? Bom, muito brilhantes, é claro, sem muita poluição luminosa nessa região. Então uma ideia lhe ocorreu e ele estalou os dedos. O que você está vendo? Elas mudaram de cor? São lindas, disse Lisa. Os olhos dela estavam arregalados e brilhantes. Mas dão medo também. Estão cor de rosa, disse Julia. O que está havendo? Nada, respondeu Cox, mas soou estranhamente relutante. O quê? Perguntou Barbie. Conta logo, e acrescentou sem pensar. Senhor, recebemos o relatório meteorológico às dezenove horas, disse Cox. Énfase especial nos ventos. Só por precaução. Fiquemos assim. A corrente de jato atualmente está vindo para o oeste, até Nebraska ou Kansas, seguindo para o sul e depois subindo pelo litoral leste. Padrão bem comum no final de outubro. O que isso tem a ver com as estrelas? Quando vem até o norte, o jato passa sobre muitas cidades fabris. O que ele traz desses locais está se acumulando sobre a redoma em vez de ser levado para o norte, para o Canadá e o ártico? Já há o bastante para criar um tipo de filtro óptico. Tenho certeza de que não é perigoso. Ainda não, interrompeu Júlia. E daqui a uma semana, um mês, vocês vão lavar o nosso espaço aéreo a nove mil metros quando começar a ficar escuro aqui? Antes que Cox pudesse responder, Lisa Jameson gritou e apontou o céu, e então cobriu o rosto. As estrelas cor-de-rosa estavam caindo, deixando atrás de si e rastros brilhantes. Quinze — Me dopa mais, disse Piper com voz sonhadora enquanto Rusty lhe ouvia o coração. Rusty deu uns tapinhas na mão direita de Piper. A esquerda estava muito esfolada. — Nada disso, retrogou. — A senhora está oficialmente doidona. — Jesus quer que eu fique mais dopada, disse ela na mesma voz sonhadora. — Eu quero ficar mais alta que o apanhamel. — Acho que é mais alta que um arranha-céu, mas eu vou pensar no caso. Ela se sentou. Rusty tentou fazê-la se deitar de novo, mas só ousava empurrar o ombro direito e isso não era suficiente. — Amanhã posso sair daqui? Eu tenho que falar com o chefe Randolph. Aqueles garotos curraram Sam e Bashi. — E podiam ter matado a senhora, retrogou ele. — Luxação ou não, a senhora teve uma sorte enorme. Deixe que eu me preocupo com a Sam. — Aqueles policiais são perigosos. ela pôs a mão direita no pulso dele. — Não podem continuar na polícia? Vão machucar mais alguém? lambeu os lábios. — A minha boca está tão seca. — Isso eu posso resolver, mas a senhora vai ter que se deitar. — Pegou amostras de esperma da Sam? Pode comparar com as dos garotos? — Se puder, vou perseguir Peter Randolph até ele conseguir as amostras de DNA. Vou perseguir o dia e noite. — Não temos equipamento para comprar DNA, disse Rusty. — E também não há amostras de esperma, porque Gina Bufalino a lavou a pedido da própria Sam. — Eu vou te trazer algo para beber. Todas as geladeiras, menos as do laboratório, estão desligadas para economizar energia, mas temos um isopor na sala de enfermeiras. — Suco, disse ela fechando os olhos. — Suco seria bom. Laranja ou maçã? V8 não. Salgado demais. — Maçã, disse ele. — Hoje à noite, só líquidos. — Estou com saudades do meu cachorro, sussurrou Piper e virou a cabeça. Rusty achou que provavelmente ela já teria dormido quando voltasse com a caixinha de suco. No meio do corredor, Tweet dobrou a esquina da sala das enfermeiras numa corrida desenfreada. Os olhos estavam enlouquecidos e arregalados. — Vem cá fora, Rusty. Assim que eu der à reverenda Libby, ou não, não, agora. Você tem que ver isso. Rusty voltou correndo até o quarto 29 e espiou. Piper roncava de um jeito nada adequado a uma dama, o que não surpreendia devido ao nariz inchado. Seguiu Tweet pelo corredor quase correndo para acompanhar os passos largos do outro. — O que é? Querendo dizer, o que foi agora? — Eu não sei explicar e você provavelmente não acreditaria. Tem que ver com os próprios olhos. Ele escancarou a porta do saguão e saiu. Em pé na rua, além da marquise protetora por onde chegavam os pacientes, estavam Gina e Tomlinson, Gina Bufalino e Harriet Bajelow, a amiga que Gina recrutara para ajudar no hospital. As três estavam abraçadas como se quisessem se consolar e fitavam o céu. Este estava cheio de ardentes estrelas cor-de-rosa e muitas pareciam cair deixando para trás rastros compridos e quase fluorescentes. Um arrepio subiu pelas costas de Rusty. Judd previu isso, pensou. As estrelas cor-de-rosa estão caindo em linha. E estavam. Estavam. Era como se o próprio firmamento caísse sobre a cabeça deles. 16. Alice e Aidan Apleton dormiam quando as estrelas cor-de-rosa começaram a cair. Mas Thurston Marshall e Carolyn Sturges não. Os dois foram para o quintal da casa dos Dumagen e assistiram à queda em brilhantes linhas. Algumas linhas se entrecruzavam e quando isso acontecia parecia que runas rosadas se destacavam no céu antes de se apagar. Será o fim do mundo? Perguntou Carolyn. De jeito nenhum, respondeu ele. É uma chuva de meteoros. São muito comuns no outono aqui na Nova Inglaterra. Acho que é tarde demais para as Perseidas. Logo, provavelmente é uma chuva extemporânea. Talvez poeira e pedaços de pedra de algum asteroide que explodiu há um trilhão de anos. Pense só nisso, Carol. Ela não queria. As chuvas de meteoros são sempre cor-de-rosa. Não, disse ele. Eu acho que provavelmente é branca fora da redoma, mas nós a vemos através de uma camada de poeira e matéria particulada. Poluição, em outras palavras. Isso mudou a cor. Ela pensou no assunto enquanto observava um silencioso ataque de raiva rosa no céu. Terce, o menininho, Aidan, quando teve aquele ataque, ou seja lá o que for, ele disse... Eu me lembro do que ele disse. As estrelas cor-de-rosa estão caindo. Elas deixam linhas atrás. Como é que ele sabia? Thurston só balançou a cabeça. Carolin o abraçou com mais força. Em épocas assim, embora nunca tivesse havido uma época exatamente assim na vida dela, ficava contente de Thurston ter idade para ser seu pai. Naquele momento, ela gostaria que ele fosse o seu pai. Como é que ele sabia que isso ia acontecer? Como é que ele sabia? Dezessete. Aidan dissera outra coisa durante o seu momento de profecia. Todo mundo está olhando. E às nove e meia daquela noite de segunda-feira, quando a chuva de meteoros atingiu seu ponto máximo, aquilo era verdade. A notícia se espalha por celular e e-mail, mas principalmente à moda antiga. Boca a boca. Às vinte e duas e quinze, a rua principal está cheia de gente que assiste o silencioso show de fogos de artifício. A maioria igualmente silenciosa. Alguns choram. Léo Lamoyne, membro fiel da congregação do sagrado redentor do falecido Reverendo Comens, grita que é o apocalipse, que vê os quatro cavaleiros no céu, que o arrebatamento logo começará, etc, etc, etc. Sam, relaxado, verdrou, de volta às ruas desde as três da tarde, sóbrio e mal-humorado, diz a Léo que, se não fechar a boca sobre o chupocalipso, verá estrelas só suas. Rupi Libby, da polícia de Chester's Mill, a mão na coronha da arma, diz aos dois para calar a boca e parar de assustar os outros. Como se já não estivessem assustados. Willow e Tommy Anderson estão no estacionamento do Dippers e Willow chora com a cabeça no ombro de Tommy. Rosie Twitchell está ao lado de Anson Wheeler na frente do Rosa Mosqueta. Ambos ainda estão de avental e também abraçados. Norrie Calvert e Benny Drake estão com os pais e quando a mão de Norrie segura a de Benny, ele a agarra com um arrepio que as estrelas cadentes cor-de-rosa não conseguem igualar. Jack Cale, atual gerente do Food City, está no estacionamento do supermercado. No fim da tarde, Jack chamou Ernie Calvert, o antigo gerente, e pediu ajuda para fazer um inventário completo dos suprimentos disponíveis. Estavam bem adiantados no serviço com esperanças de terminar a meia-noite quando o furor explodiu na rua principal. Agora estão lado a lado assistindo a queda das estrelas cor-de-rosa. Stuart e Fernald Bowie estão diante da funerária olhando para cima. Na calçada em frente à funerária estão Henry Morrison e Jack Weddington com Charles Bender, que dá aulas de história na escola secundária. É só uma chuva de meteoros vista através de uma névoa de poluição, diz Charles a Jack e Henry, mas mesmo assim parece espantado. O fato de que o acúmulo de matéria particulada realmente mudou a cor das estrelas faz o povo entender a situação de uma maneira nova, e aos poucos o choro se torna mais generalizado. É um som suave, quase como chuva. Big Jim está menos interessado num monte de luzes sem sentido no céu do que no modo como as pessoas vão interpretá-las. Esta noite espera que simplesmente vão para casa, mas amanhã tudo pode ser diferente e o medo que vê na maioria das caras talvez não seja tão ruim. Quem sente medo precisa de um líder forte e se há uma coisa que Big Jim Rennie sabe que pode exercer, é uma liderança forte. Ele está diante da porta da delegacia com o chefe Randolph e Andy Sanders. Logo abaixo deles amontoados suas crianças problema. Tibodô, Cílis, aquela vadiazinha Lux e Frank, amigo de Júnior. Big Jim desce os degraus em que Libby caíra mais cedo. Ela nos faria um favor se tivesse quebrado o pescoço, pensa ele. E dá um tapinha no ombro de Frank. Que tal o espetáculo, Frank? Os grandes olhos assustados do rapaz o deixam com cara de 12 anos em vez dos 22 ou sabe-se lá quantos ele tenha. O que é isso, Sr. Rennie? O senhor sabe? Chova de meteoros. E é só Deus dando oi para o seu povo. Frank de Lesseps relaxa um pouco. Vamos entrar, diz Big Jim, sacudindo o polegar para Randolph e Andy que ainda olham o céu. Vamos conversar um pouco e depois eu chamo vocês quatro. Eu quero que todos contem a mesma história melequenta que eu contar. Entenderam? Sim, Sr. Rennie, responde Frank. Mel Sirlis fita Big Jim os olhos arregalados como pires e a boca aberta. Big Jim acha que o querido rapaz deve chegar a 70, não que isso seja necessariamente ruim. Parece o fim do mundo, Sr. Rennie, diz ele. Bobagem. Já está salvo, meu filho? Acho que sim, responde Mel. Então não precisa se preocupar. Big Jim os examina um a um, terminando com Carter de Bodô. E hoje à noite, rapazes, o caminho da salvação é todos contarem a mesma história. Nem todos veem as estrelas cor-de-rosa. Como os meninos Appleton, as garotinhas de Rusty Everett estão num sono profundo, Piper também, e Andrea Grinell, e o chefe caído de pernas abertas no capim seco ao lado do laboratório, que talvez seja a maior fábrica de metanfetamina dos Estados Unidos. O mesmo com Brenda Perkins, que chorou até dormir no sofá com as páginas de Vader espalhadas na mesinha de centro diante dela. Os mortos também não veem, a menos que olhem de um lugar mais claro que essa planície escurecida, onde exércitos ignorantes se digladiam à noite. Myra Evans, Duke Perkins, Chuck Thompson e Claudette Sanders estão enfiados lá na funerária Bowie. O Dr. Haskell, o Sr. Carty e Rory Deansmore no necrotério do hospital Catherine Husserl. Lester Coggins, Dodie Sanders e Andy McKean ainda estão na dispensa dos McKean. Junior também. Está entre Dodie e Andy segurando as mãos das duas. A cabeça dói, mas só um pouco. Ele acha que talvez passe a noite ali. Na estrada de Malton em Eastchester, não muito longe do lugar onde acontece a tentativa de romper a redoma com um composto ácido experimental sob o estranho céu cordigosa, Jack Evans, marido da falecida Myra, está no quintal com uma garrafa de Jack Daniels numa das mãos e a sua arma predileta de proteção doméstica, uma Ruger SR9 na outra. Ele bebe e assiste a queda das estrelas cor-de-rosa. Sabe o que são e a cada uma faz um desejo e deseja a morte, porque sem Myra ele perdeu o pé na vida. Talvez conseguisse viver sem ela e talvez conseguisse viver como um rato numa gaiola de vidro, mas não consegue aguentar os dois. Quando a queda de meteoros fica mais intermitente, isso por volta das 22 e 15, uns 45 minutos após o início da chuva, ele engole o resto do uísque, joga a garrafa no capim e explode o cérebro. É o primeiro suicídio oficial de Mill. Não será o último. 18 Barbie, Julia e Lisa Jamieson observaram em silêncio os dois soldados com roupa espacial remover a ponta fina da extremidade da mangueira de plástico. Colocaram-na num saco plástico opaco fechado com zíper e depois puseram o saco num estojo de metal com as palavras material perigoso pintadas. Trancaram-no com chaves separadas e depois tiraram o capacete. Pareciam cansados com calor e desanimados. Dois homens mais velhos, velhos demais para serem soldados, tiraram um equipamento de aparência complicada do local da experiência com um ácido realizada três vezes. Barbie achou que os camaradas mais velhos, talvez cientistas da Agência de Segurança Nacional, tinham feito algum tipo de análise espectrográfica ou tentado fazer. As máscaras contra gases usadas durante o procedimento de teste estavam agora puxadas para o alto da cabeça como chapéus esquisitos. Barbie teria perguntado a Cox o que os testes deveriam revelar e Cox talvez até lhe desse uma resposta franca, mas Barbie também estava desanimado. Lá em cima os últimos meteoroides cor de rosa riscavam o céu. Lisa apontou para Eastchester. Ouvi um barulho que parecia um tiro. Vocês ouviram? Talvez o escapamento de algum carro ou um garoto soltando foguetes, disse Julia. Também estava cansada e desanimada. Em certo momento, quando ficou claro que a experiência, o teste com ácido, por assim dizer, não daria certo, Barbie a vira limpar os olhos. Mas isso não a impedira de tirar fotos com a Kodak. Cox andou na direção deles, a sombra lançada em duas direções pelos refletores que tinham sido acesos. Fez um gesto para o lugar onde a forma da porta fora pintada na redoma. Acho que essa pequena aventura custou aos contribuintes americanos uns 750 mil dólares. Isso sem contar as despesas de pesquisa e desenvolvimento da criação do composto ácido que comeu a tinta que nós jogamos ali. E fora isso, não fez absolutamente merda nenhuma. Olha o palavreado, coronel, disse Julia com um fantasma do seu antigo sorriso. Obrigado, senhora editora, disse Cox azedo. Achava mesmo que ia dar certo? Perguntou Barbie. Não, mas também não achava que viveria para ver um homem em Marte e os russos dizem que vão mandar quatro em 2020. Ah, entendo, disse Julia. Os marcianos ficaram sabendo e estão possensos. Se assim for, retaliaram contra o país errado, retorquiu Cox. E Barbie viu algo nos olhos dele. Quanta certeza você tem, Jim? Perguntou baixinho. Como é? De que a redoma foi criada por extraterrestres? Julia deu dois passos à frente. O rosto estava pálido, os olhos ardentes. Conta pra gente o que você sabe, caramba. Cox ergueu a mão. Pare, não sabemos nada. Mas há uma teoria. Sim. Marte, vem cá. Um dos cavaleiros mais velhos que fizeram os testes se aproximou da redoma. Segurava a máscara contra gases pela correia. Sou análise, indagou Cox ao ver a hesitação do outro. Pode falar abertamente. Bom, Marte deu de ombros. Vestígios minerais, solo e poluentes aerotransportados. Fora isso, nada. Segundo a análise espectrográfica, essa coisa não está aí. E o HI-908? E para Barbie e as mulheres? O ácido. Sumiu, disse Marte. A coisa que não está aí engoliu. Pelo que você sabe, isso é possível? Não, mas a redoma não é possível, pelo que nós sabemos. E isso leva você a acreditar que a redoma pode ser criação de alguma forma de vida com conhecimento mais avançado de física, química, biologia, seja o que for. Quando Marte hesitou de novo, Cox repetiu o que já dissera. Pode falar abertamente. É uma possibilidade. Também é possível que algum supervilão terreno a tenha criado. Um Lex Luthor do mundo real. Ou pode ser obra de um país renegado como a Coreia do Norte. Sem assumir o crédito? Perguntou Barbie com ceticismo. Eu me inclino para os extraterrestres, disse Marte. Deu uma batidinha na redoma sem piscar. Já levaram seu choquinho. A maioria dos cientistas que estão trabalhando nisso também. Se é que podemos dizer que estamos trabalhando, quando na verdade não estamos fazendo nada. É a regra de Sherlock. Depois de eliminar o impossível, a resposta, por mais improvável que seja, é o que sobrar. Alguém ou alguma coisa pousou num disco voador e exigiu ser levado ao nosso líder? Perguntou Julia. Não. Respondeu Cox. Você saberia se isso acontecesse? Perguntou Barbie e pensou. Estamos mesmo discutindo isso ou eu estou sonhando? Não necessariamente, disse Cox depois de uma breve hesitação. Ainda poderia ser meteorológico, disse Martin. Cacete. Até biológico. Uma coisa viva. Há uma escola de pensamento que acha que essa coisa, na verdade, é... é algum tipo de híbrido de E.Cole. Coronel Cox, disse Julia baixinho. Nós somos a experiência de alguém? Porque é o que está aparecendo. Enquanto isso, Lisa Jamerson olhava as casas bonitas do bairrinho de Eastchester. A maioria das luzes estava apagada. Ou porque quem morava lá não tinha gerador, ou porque estavam poupando energia. Foi um tiro, disse ela. Tenho certeza de que foi um tiro. PASTA 16 SENTÍNDOLO 1. Além da política municipal, Big Jim Rennie só tinha um vício e era o basquete feminino estudantil. A equipe do Lady Wildcats, para ser exato. Comprava entradas para toda a temporada desde 1998 e assistia ao menos a uma dúzia de jogos por ano. Em 2004, o ano em que o Lady Wildcats ganhou o campeonato estadual da classe D, ele foi a todos. E embora inevitavelmente os autógrafos que todos notavam quando convidados a entrar no seu escritório doméstico fossem os de Tiger Woods, Dale Enhark e Bill Spaceman Lee, o de que ele mais se orgulhava, o seu tesouro, era o de Hannah Compton, a pequena armadura caloura que levara o Lady Wildcats à aquela única bola de ouro. Quem compra entradas para toda a temporada passa a conhecer os outros compradores de entradas para toda a temporada e suas razões para serem fãs do jogo. Muitos são parentes das jogadoras e muitas vezes promotores dos clubes de apoio que vendiam bolos e faziam campanhas de arrecadação para jogos fora de casa, cada vez mais caros. Outros são puristas do basquete que dizem com certa razão que os jogos femininos estudantis são simplesmente melhores. As jovens jogadoras têm uma ética de equipe raramente igualada pelos rapazes que adoram correr e enterrar e atirar lá do meio da quadra. O ritmo é mais lento permitindo ver o jogo por dentro e apreciar cada tabela cada jogada em dupla. Os fãs do jogo feminino adoram o placar baixíssimo que os fãs do basquete masculino desdenham e afirmam que o jogo feminino valoriza a defesa e as faltas que são a própria definição da velha escola da bola ao cesto. Também há os caras que só gostam de ver meninas adolescentes de pernas compridas correndo de calças curtas. Big Jim tinha todas essas razões para gostar do esporte mas a paixão brotara de uma fonte totalmente diferente que ele nunca externava ao discutir os jogos com os outros fãs. Não seria boa política. As meninas levavam o esporte para o pessoal e isso fazia com que odiassem melhor. Os meninos queriam vencer é claro e às vezes os jogos ficavam violentos se fossem contra rivais tradicionais no caso dos Mil Wildcats os desprezados Castle Rock Rockets mas com os meninos a questão era acima de tudo realização individual. Exibir-se em outras palavras e quando acabava acabava. As meninas por outro lado detestavam perder. Levavam a derrota para o vestiário e a alimentavam. O mais importante é que detestavam e odiavam em equipe. Muitas vezes Big Jim viu o ódio mostrar a cabeça. Por uma briga pela bola solta no meio do segundo tempo com o placar empatado ele conseguia captar aquela vibração não vai não sua piranha essa bola é minha. Ele a captava e se alimentava dela. Até 2004 as Lady Wildcats só tinham participado do torneio estadual uma vez em 20 anos num jogo único contra Buckfield. Então surgira Anna Compton a maior odiadora de todos os tempos na opinião de Big Jim. Como filha de Dale Compton lenhador magérrimo de Tucker's Mills que vivia bêbado e adorava discutir a atitude sai da minha frente de Hannah lhe viera naturalmente. No primeiro ano jogara na categoria sub-17 quase a temporada inteira. A técnica só a promoveu para a sub-19 nos dois últimos jogos em que marcou mais pontos do que todo mundo e deixou a adversária dos Richmond Bobcats se contorcendo no piso depois de uma defesa dura mas legal. Quando aquele jogo acabou Big Jim chamara a técnica Woodhead num canto. Se essa garota não jogar no ano que vem você é doida disse ele. Eu não sou doida respondeu a técnica Woodhead. Hannah começara quente e terminara mais quente ainda abrindo uma trilha que os fãs das Wildcats ainda comentariam anos depois. Média da temporada 27,6 pontos por jogo. Conseguia avistar e marcar uma cesta de três pontos quando quisesse mas o que Big Jim mais gostava era vê-la abrir a defesa e partir para a cesta. O rosto de nariz achatado franzido de concentração os olhos pretos e brilhantes ameaçando quem se metesse no seu caminho o rabinho de cavalo espetado atrás dela como um dedo médio erguido. O segundo vereador e primeiro vendedor de carros usados de mil se apaixonaram. No jogo do campeonato de 2004 o Lady Wildcats estava 10 pontos à frente do Rock Rockets quando Hannah foi expulsa por faltas. Para a sorte do Cats só faltava um minuto e 16 segundos de jogo. Acabaram vencendo por um ponto. Do total de 86 pontos Hannah Compton marcara estonteantes 63. Naquela primavera seu pai criador de casos se acabou atrás do volante de um Cadillac novinho vendido a ele por James Rainey pai a preço de custo com 40% de desconto. O negócio de Big Jim não eram os carros novos mas quando queria um por baixo do pano sempre conseguia. Sentado na sala de Peter Randolph com os últimos meteoros cor de rosa ainda caindo do lado de fora e as suas crianças problemas esperando ansiosamente torcia Big Jim para serem chamadas e conhecer o seu destino Big Jim recordou aquele jogo de basquete fabuloso mítico até especificamente os oito primeiros minutos do segundo tempo que começaram com as Lady Wildcats perdendo por nove pontos. Hannah dominar o jogo com uma brutalidade obstinada digna de Joseph Stalin dominando a Rússia os olhos negros faiscando e aparentemente fixos num nirvana do basquete além da visão dos mortais comuns o rosto travado naquele muxuxo eterno que dizia eu sou melhor que você sou a melhor sai da minha frente se não te fodo tudo o que ela lançou naqueles oito minutos entrou inclusive um lançamento absurdo do meio da quadra feito quando seus pés se emaranharam e ela se livrou da bola só para não cometer falta andando com ela havia expressões para definir esse tipo de estado sendo a mais comum estar inspirado mas aquela de que Big Jim gostava era sentindo como em ela agora está mesmo sentindo como se o jogo tivesse uma textura divina além do alcance dos jogadores comuns embora às vezes até jogadores comuns sentissem e se transformassem por pouco tempo em deuses e deusas cada defeito corporal sumido durante a divindade transitória uma textura que em noites especiais podia ser tocada um drapejado rico e maravilhoso como o que deve adornar os salões de madeira de lei de Valhalla Hannah Compton nunca jogara no último ano do secundário a final do campeonato foram seu jogo de despedida naquele verão dirigindo bêbado o pai se matou e levou consigo a mulher e as três filhas quando voltava para Tucker's Mills vindo do Brownie onde tinham ido tomar milkshakes o Cadillac com desconto foi o seu caixão o acidente com múltiplas vítimas virara manchete no oeste do Maine naquela semana o democrata de Julia chamou e saiu com tarja preta nas bordas mas Big Jim não sentira pesar suspeitava que Hannah jamais jogaria na faculdade lá as moças eram maiores e ela ficaria limitada à reserva para só jogar em situações específicas ela nunca suportaria isso seu ódio tinha que ser alimentado pela ação constante na quadra Big Jim entendia totalmente tinha total empatia era a principal razão pela qual nunca pensar em sair de mil no mundo maior ganharia mais dinheiro mas a riqueza era a cerveja da vida o poder era o champanhe administrar mil era bom nos dias comuns mas em tempos de crise era muito melhor em épocas assim dava para voar nas asas puras da intuição sabendo que não tinha como agir errado simplesmente não tinha como era possível adivinhar a defesa antes mesmo que os defensores se unissem e marcar pontos sempre que se lançava a bola ele sentia e a melhor época para isso acontecer era uma final de campeonato aquela era a sua final de campeonato e tudo lhe facilitava o caminho ele tinha a sensação a crença total de que nada daria errado durante essa ocasião mágica até coisas que pareciam erradas virariam oportunidades em vez de obstáculos como o lançamento desesperado de Hannah que fizera todo o centro cívico Derry se levantar os fãs de Mills gritando e os de Castle Rock rugindo de descrença sentindo e era por isso que ele não se cansava embora devesse estar exausto era por isso que não se preocupava com Junior apesar da reticência e da vigilância pálida do filho era por isso que não se preocupava com Deia ou Bárbara e o círculo de amigos criadores de caso de Bárbara principalmente a piranha do jornal era por isso que quando Peter Randolph e Andy Sanders o olharam em basbacados Big Jim só sorriu podia se dar ao luxo de sorrir estava sentindo fechar o supermercado? perguntou Andy isso não vai deixar um monte de gente nervosa Big Jim o supermercado e o posto de mercearia corrigiu Big Jim ainda sorrindo com o Brownie não precisamos nos preocupar já está fechado o que é bom é um lugarzinho sujo que vende revistinhas sujas ele não acrescentou Jim tem muitos suprimentos no Food City disse Randolph eu conversei com Jack Cale sobre isso essa tarde mesmo a carne é pouca mas o resto todo ainda se aguenta eu sei eu sei disse Big Jim eu sei o que é estoque e Cale também sabe tem que saber afinal de contas ele é judeu bom eu só quero dizer que até agora está tudo em perfeita ordem porque o povo mantém a dispensa bem abastecida ele se animou agora entenderia mandar o Food City funcionar menos horas acho que dá pra convencer o Jack provavelmente ele já está pensando nisso Big Jim fez que não ainda sorrindo ali estava outro exemplo de como as coisas ficam do nosso jeito quando estamos sentindo Duke Perkins diria que seria um erro impor mais tensão à cidade ainda mais depois do inquietante evento celestial daquela noite mas Duke morrera e isso era mais do que conveniente era divino fechados repetiu os dois bem fechadinhos e quando reabrirem nós é que vamos controlar os suprimentos tudo vai durar mais e a distribuição vai ser mais justa eu vou anunciar o plano de racionamento na assembleia de quinta-feira ele parou se até lá a redoma não tiver sumido é claro não sei se temos autoridade para fechar lojas Big Jim disse Andy hesitante numa crise como essa além da autoridade temos a responsabilidade ele deu um tapinho amistoso nas costas de Pete Randolph o novo chefe de polícia de mil não esperava por isso e soltou um guincho de susto e se houver pânico Andy franzia a testa bom essa é uma possibilidade disse Big Jim quando chutamos um ninho de camundongos é bem capaz que eles saiam correndo talvez tenhamos que aumentar mais a nossa força policial se essa crise não terminar logo é bem mais Randolph se espantou já temos quase vinte policiais agora inclusive ele indicou a porta com a cabeça é disse Big Jim e por falar nesses caras é melhor mandar eles entrarem chefe para a gente acabar com isso e mandar eles para casa dormir acho que vão ter um dia cheio amanhã e se sofrerem um pouco melhor ainda merecem por não serem capazes de guardar a mangueira dentro das calças 2 Frank, Carter, Mel e Georgia entraram arrastando os pés como suspeitos numa acariação policial estavam de cara amarrada e desafiadora mas o desafio era frágil Hannah Compton riria deles os olhos baixos estudavam os sapatos para Big Jim era óbvio que esperavam ser demitidos ou coisa pior e para ele estava tudo bem o medo era a emoção mais fácil para se trabalhar ora, ora disse ele eis aqui os bravos policiais Georgia Hooks murmurou alguma coisa entre dentes fala mais alto doçura Big Jim pôs na orelha a mão em concha eu disse que a gente não fez nada de errado repetiu ela ainda naquele murmúrio de ainda naquele murmúrio de a professora está me perseguindo então exatamente o que vocês fizeram e quando Georgia Frank e Carter começaram todos a falar ao mesmo tempo ele apontou Frank você e fala direito pelo amor de Deus nós estivemos lá disse Frank mas ela nos convidou isso gritou Georgia cruzando os braços debaixo do busto considerável ela calada Big Jim apontou para ela um dedo carnudo um fala por todos é como funciona quando se forma uma equipe vocês são uma equipe? Carter Tibudô entendeu até onde iria aquilo somos Sr. Rene eu fico feliz em saber Big Jim fez um sinal de cabeça para Frank continuar ela disse que tinha uma cerveja explicou Frank foi a única razão para irmos até lá não se pode comprar cerveja na cidade o senhor sabe de qualquer modo ficamos ali sentados tomando cerveja só uma latinha cada um e praticamente não estávamos de serviço vocês não estavam de serviço de jeito nenhum interrompeu o chefe não foi isso que você quis dizer Frank concordou com todo respeito sim senhor foi o que eu quis dizer tomamos a cerveja e achamos melhor ir embora mas ela disse que apreciava o que nós estávamos fazendo cada um de nós e queria agradecer então ela praticamente abriu as pernas mostrando a perereca sabe esclareceu Mel com um sorriso amplo e vazio Big Jim fez uma careta e agradeceu em silêncio por Andrea Grinell não estar lá viciada em drogas ou não ela talvez ficasse politicamente correta numa situação daquelas ela nos levou para o quarto um de cada vez disse Frank eu sei que foi uma péssima decisão e nós todos sentimos muito mas foi totalmente voluntário da parte dela eu tenho certeza de que sim disse o chefe Randolph aquela moça tem péssima reputação o marido também vocês não viram nenhuma droga por lá não senhor um coro em quatro vozes e vocês não machucaram ela perguntou Big Jim dizem que ela afirmou que apanhou e sei lá mais o que ninguém machucou ela disse Carter eu posso dizer o que eu acho que aconteceu Big Jim fez um sinal afirmativo com a mão começava a achar que o senhor Tibodô tinha futuro provavelmente ela caiu depois que nós fomos embora talvez algumas vezes e estava muito bêbada o conselho tutelar devia tirar dela aquele bebê antes que ela o mate ninguém pegou a deixa na atual situação da cidade a sede do conselho tutelar em Castle Rock poderia muito bem ficar na lua então basicamente vocês estão limpos disse Big Jim limpíssimos respondeu Frank bom acho que estamos satisfeitos disse Big Jim olhando em volta estamos satisfeitos cavaleiros Andy e Randall fizeram que sim parecendo aliviados ótimo ótimo disse Big Jim agora hoje foi um dia longo um dia cheio e tenho certeza de que todos precisamos dormir principalmente vocês jovens policiais porque vão estar de volta ao serviço às sete da manhã o supermercado e o posto e mercearia vão ficar fechados enquanto durar a crise e o chefe Randall achou que seria bom vocês ficarem de guarda no Food City para o caso de surgirem indivíduos que não aceitem de bom grado a nova ordem das coisas acha que dá conta Sr. Tiboteau com o seu o seu ferimento de guerra Carter dobrou o braço estou bem o cachorro dela não atingiu o tendão posso mandar Fred Denton com eles também disse o chefe Randall entendendo o espírito da coisa Eddington e Morrison no posto e mercearia vão ser suficientes Jim disse Andy talvez nós devêssemos pôr os policiais mais experientes no Food City e os menos experientes na loja menor acho que não disse Big Jim sorrindo sentindo são esses jovens que nós queremos no Food City esses mesmos e outra coisa um passarinho me contou que alguns de vocês tem levado armas no carro um ou dois usado armas até quando patrulham a pé isso foi recebido com silêncio vocês são policiais em experiência disse Big Jim se tem armas pessoais é o seu direito como americanos mas se eu souber que algum de vocês estava armado na guarda diante do Food City amanhã lidando com a gente boa desta cidade a passagem de vocês pela polícia acaba certíssimo disse Randall Big Jim examinou Frank, Carter, Mel e Georgia tudo bem com isso? todos vocês? eles não pareceram contentes Big Jim não esperava que ficassem contentes mas estavam se saindo bem Tibudu não parava de flexionar os ombros e os dedos testando-os e se elas não estiverem carregadas? perguntou Frank e se só estiverem ali tipo, como aviso? Big Jim ergueu um dedo professoral eu vou lhe dizer o que o meu pai me dizia, Frank arma descarregada não existe somos uma cidade boa todos vão se comportar é nisso que eu aposto se eles mudarem nós mudamos entendeu? entendi, Sr. Rennie Frank não parecia nada feliz e Big Jim não via problema nisso ele se levantou só que em vez de os mandar embora Big Jim estendeu as mãos viu a hesitação e fez um sinal positivo com a cabeça ainda sorrindo venham cá amanhã vai ser um grande dia e não queremos que este aqui se acabe sem uma palavra de oração então me deem as mãos eles deram Big Jim fechou os olhos e baixou a cabeça meu senhor isso levou algum tempo 3 Barbie subiu a escada externa do apartamento faltando poucos minutos para meia noite ombros caídos de cansaço pensando que só o que queria no mundo eram 6 horas fora dele antes de ouvir o despertador e ir para o Rosa Mosqueta preparar o café da manhã o cansaço foi embora assim que acendeu a luz que por cortesia do gerador de Andy Sanders ainda funcionava alguém estiver ali o sinal era tão sutil que a princípio não conseguiu delimitá-lo fechou os olhos abriu e os deixou vaguear ao acaso pela combinação de sala e kitnet tentando absorver tudo os livros que planejara deixar para trás não tinham sido mexidos nas prateleiras as cadeiras estavam no lugar uma sob a lâmpada e a outra junto à única janela da sala com a vista para o beco lá de fora a xícara de café e o prato de torradas ainda no escorredor de pratos ao lado da pia minúscula então veio o clique como costuma acontecer quando a gente não se força demais era o tapete que ele chamava de tapete não-lindsay com um metro e meio de comprimento e sessenta centímetros de largura não-lindsay tinha um desenho em losangos que se repetia em azul, vermelho, branco e marrom ele o comprara em Bagdá mas um policial iraquiano em quem confiava garantira ser de fabricação curda muito antigo muito bonito disser o policial o nome dele era Latif Abdal Khalik Hassan um bom soldado parece turco mas não não sorriso amplo dentes brancos uma semana depois daquele dia na feira a bala de um franco atirador explodira o cérebro de Latif Abdal Khalik Hassan entrando bem pelo meio da nuca turco não iraquiano o vendedor de tapetes usava uma camiseta amarela que dizia não atirem em mim sou só o pianista Latif o escutou concordando riram-se juntos depois o mercador fez um gesto de punheta espantosamente americano e eles riram mais ainda o que foi? perguntara Barbie ele diz que o senador americano comprou cinco desses Lindsay Graham cinco tapetes quinhentos dólares quinhentos à vista para a imprensa mais debaixo do pano mas todos os tapetes do senador falsos isso 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 esse aqui não falso esse aqui verdadeiro eu Latif Hassan estou dizendo Barbie tapete não Lindsay Graham Latif ergueram a mão e ele e Barbie bateram as palmas foram um bom dia quente mas bom compraram o tapete por duzentos dólares americanos e um aparelho de DVD Kobe que funcionava em todos os territórios não Lindsay era a sua única lembrança do Iraque e nunca pisava nele sempre o contornava planejara deixá-lo para trás quando partisse de mil achava que bem no fundo a ideia era deixar o Iraque para trás quando fosse embora de mil mas sem chance para onde quer que fosse lá estava a grande verdade zen da época ele não pisava no tapete era supersticioso quanto a isso sempre o contornava como se pisar nele fosse ativar algum computador de Washington e ele se visse de volta em Bagdá ou na maldita faluja mas alguém pisara porque não Lindsay estava mexido enrugado e meio torto estava perfeitamente reto quando saíra pela manhã mil anos antes entrou no quarto a coxa estava esticada como sempre mas aquela sensação de que alguém estiver ali era igualmente forte seria um cheiro de suor que ficara? alguma vibração psíquica? Barbie não sabia e não se importava foi até a cômoda abriu a gaveta de cima e viu que os jeans super desbotados que antes estava no alto da pilha agora estava embaixo e os shorts Kaki que guardara com o zíper para cima estavam com o zíper para baixo foi imediatamente para a segunda gaveta a das meias levou menos de cinco segundos para verificar que as placas de identificação tinham sumido e não ficou surpreso não nem um pouco surpreso pegou o celular descartável que também planejara deixar para trás e voltou para a sala a lista telefônica conjunta de Tarker e Chester estava em cima da mesinha junto à porta um catálogo tão fino que era quase um panfleto procurou o número que queria sem esperar que estivesse lá chefes de polícia não costumam deixar na lista o telefone da residência só que parecia que deixavam nas cidades pequenas ao menos este deixara embora fosse discreto H.I.B. Perkins rua Morim 28 embora já passasse de meia noite Barbie digitou o número sem hesitação não podia se dar o luxo de esperar estava achando que o tempo poderia ser curtíssimo 4 o telefone tocava Howie sem dúvida ligando para dizer que ia demorar para trancar a casa e ir para a cama então ela se lembrou outra vez como presentes desagradáveis que chovem de uma pinhata do mal a percepção de que Howie estava morto ela não sabia quem estaria ligando ela verificou o relógio de pulso a meia noite e vinte mas não era Howie fez uma careta ao sentar se esfregando o pescoço amaldiçoando ter adormecido no sofá amaldiçoando também quem a acordara numa hora tão imprópria e fizera recordar a sua nova e estranha solteirice então lhe ocorreu que só poderia haver uma razão para um telefonema tão tardio a redoma sumira ou fora aberta ela bateu a perna na mesinha de centro com força suficiente para chacoalhar os papéis que lá estavam e depois mancou até o telefone ao lado da cadeira de Howie como doía olhar aquela cadeira vazia e o agarrou o que? o que? é Deus, Barbara Barbie? ela quebrou? a redoma quebrou? não adoraria ser por isso que estou ligando mas não é então por quê? é quase meia noite e meia você disse que o seu marido estava investigando Jim Brenny Brenda parou começando a entender ela pusera a palma da mão no lado do pescoço no lugar que Howie acariciara pela última vez estava mas eu lhe disse ele não tinha absoluta eu me lembro do que você disse interrompeu Barbie você precisa me escutar Brenda consegue fazer isso? está acordada? agora estou o seu marido fez anotações? fez no laptop eu imprimi ela olhava o dossiê Vader espalhado na mesinha de centro ótimo amanhã de manhã eu quero que ponha as folhas impressas num envelope e leve para Julia Shumway diga a ela que guarde em lugar seguro num cofre de verdade se ela tiver uma caixa forte de dinheiro ou um arquivo trancado a chave se não tiver diga a ela que só abra se algo acontecer a você ou a mim ou a nós dois você está me assustando caso contrário ela não deve abrir se você disser isso ela vai obedecer? o meu instinto diz que sim é claro que vai obedecer mas por que ela não pode olhar? porque se a editora do jornal local vir o que o seu marido tinha contra Big Jim e Big Jim souber que ela viu a maior parte da vantagem que nós temos sumirá isso você entendeu? entendi ela se viu desejando com desespero que Raul e a que estivesse ali conversando depois da meia noite eu disse que podia ser preso hoje se o míssel não desse certo lembra que eu disse isso? é claro pois é eu não fui aquele filho da puta gordo sabe esperar mas não vai esperar mais eu tenho quase certeza de que vai acontecer amanhã quer dizer hoje mais tarde isto é se você não conseguir impedir ameaçando divulgar a sujeira que o seu marido desenterrou você acha que vão te prender pelo que? eu não faço ideia mas não vai ser por furto de loja e quando eu estiver na cadeia eu acho que vou sofrer um acidente eu vi muitos acidentes assim no Iraque isso é loucura mas tinha a plausibilidade horrenda que elas vezes sentirem pesadelos pense bem Brenda Rani tem algo a esconder precisa de um bode expiatório e o novo chefe de polícia come na mão dele os astros estão alinhados eu planejava fazer uma visita a ele de qualquer modo disse Brenda e ia levar Júlia comigo por segurança não leve a Júlia disse ele mas não vá sozinha você acha mesmo que ele eu não sei o que ele faria até onde iria em quem você confia além da Júlia ela se lembrou daquela tarde o fogo quase apagado parada ao lado da estrada da bostinha sentindo-se bem apesar da tristeza por estar cheia de endorfinas Romeu Burpee a lhe dizer que ela devia ao menos concorrer a chefe dos bombeiros Rami e Burpee disse ela ótimo então é ele quanto a ele o que Howie tinha no não não disse Barbie ele é só a sua apólice de seguro tem mais uma tranca o laptop do seu marido tudo bem mas se eu trancar o laptop e deixar as cópias impressas com a Júlia o que eu vou mostrar ao Jim acho que eu devia imprimir outra cópia não uma voando por aí já é suficiente ao menos por enquanto inspirar nele o medo de Deus é uma coisa deixar ele apavorado o tornaria imprevisível demais Brenda você acredita que ele é um canalha ela não hesitou de todo o coração porque Raul acreditava nisso pra mim é o que basta e se lembra do que tem no dossiê não os números exatos nem o nome de todos os bancos que usavam mas o suficiente então ele vai acreditar em você disse Barbie com ou sem uma segunda cópia da papelada ele vai acreditar em você 5 Brenda pôs o dossiê Vader num envelope de papel pardo na frente escreveu o nome de Julia colocou o envelope na mesa da cozinha depois foi até o escritório de Raul e trancou o laptop no cofre o cofre era pequeno e ela teve que virar o Mac de lado mas no final coube direitinho terminou dando duas voltas em vez de uma no disco do segredo seguindo as instruções do marido morto quando terminou a luz apagou por um instante uma parte primitiva dela teve certeza de que as apagara apenas dando aquela volta a mais no disco depois percebeu que o gerador lá dos fundos parara de funcionar 6 quando o Júnior chegou em casa às 6 e 15 da manhã de terça-feira o rosto pálido com barba por fazer o cabelo eriçado em maços Big Jim estava sentado à mesa da cozinha com um roupão de banho branco mais ou menos do tamanho da maior vela de um navio tomava uma coca-cola Júnior a indicou com a cabeça um dia bom começa com um bom café da manhã Big Jim ergueu a lata deu um gole e a pousou não tem café quer dizer tem mas não tem luz acabou o gás do gerador por que você não pega uma latinha também ainda estão bem geladas e pelo jeito uma te cairia bem Júnior abriu a geladeira e espiou o interior escuro é pra eu acreditar que você não pode arranjar mais gás a hora que quiser Big Jim se irritou um pouco com isso e depois relaxou era uma pergunta sensata e não significava que Júnior soubesse alguma coisa fogem os ímpios sem que ninguém os persiga lembrou Big Jim a si mesmo digamos que talvez não seja boa política neste momento aham Júnior fechou a porta da geladeira e sentou-se no outro lado da mesa olhou o pai com uma certa sensação vazia de divertimento que Big Jim confundiu com uma afeição a família que mata unida permanece unida pensou Júnior ao menos por enquanto enquanto for político disse Big Jim fez que sim e examinou o filho que suplementava a bebida matutina com um pedaço de carne seca Big Jerk não perguntou onde você esteve não perguntou o que há de errado com você embora fosse óbvio a implacável luz da manhã que inundava a cozinha que havia algo errado mas fez uma pergunta é Júnior deu uma grande mordida no bastão de carne seca e o engoliu com coca-cola a cozinha estava estranhamente silenciosa sem o zumbido da geladeira e o borbulhar e o borbulhar da máquina de café e todos esses corpos podem ser jogados na porta do senhor Bárbara podem todos outra mordida outra engolida Júnior a olhá-lo com firmeza esfregando a têmpora esquerda ao mesmo tempo seria plausível você encontrar esses corpos por volta do meio dia de hoje sem problema e a prova contra o nosso senhor Bárbara é claro isso Júnior sorriu a prova é boa não apareça na delegacia agora de manhã filho é melhor ir disse Júnior vai ser esquisito se eu não for além disso não estou cansado dormi com ele balançou a cabeça dormi só Big Jim também não perguntou com quem você dormiu tinha outras preocupações além de com quem ficava o filho estava contente porque o garoto não estivera entre os sujeitos que tinham feito o serviço naquela mulherzinha baixo nível da estrada de Morton fazer o serviço naquele tipo de garota era uma boa maneira de pegar alguma coisa e ficar doente ele já está doente soçurrou uma voz na cabeça de Big Jim podia ser a voz sumida da esposa é só olhar para ele provavelmente a voz estava certa mas nessa manhã ele tinha preocupações maiores do que o transtorno alimentar de Júnior Rennie ou o que quer que fosse eu não disse para você ir dormir eu quero você na patrulha motorizada e quero que faça um serviço para mim basta ficar longe do Ford City enquanto isso acho que vai haver problemas por lá os olhos de Júnior se animaram que tipo de problemas Big Jim não respondeu diretamente você consegue achar Sam Verdot claro deve estar naquele barraquinho lá na estrada do Riacho de Deus geralmente estaria dormindo mas hoje hoje é mais provável que esteja acordado sacudindo com Delirium Tremens Júnior deu uma risadinha com a imagem fez uma careta e voltou a esfregar a têmpora acha mesmo que sou a pessoa certa para falar com ele ele não é o seu maior fã agora provavelmente até me deletou da página dele no facebook não entendi é uma piada pai esquece acha que ele te recebe bem se você oferecer três litros de uísque e mais depois se ele fizer um bom serviço aquele gambá velho me receberia bem se eu oferecesse meio copo de vinho barato pega o uísque no brownie disse Big Jim além de alimentos baratos cartilhas e tabuadas o brownie era uma das três lojas com permissão de vender bebidas alcoólicas em mil e a delegacia tinha as chaves das três Big Jim passou a chave por cima da mesa porta dos fontes não deixa ninguém te ver entrar o que o são relaxado tem que fazer em troca da bebida Big Jim explicou Junior escutou impassível a não ser pelos olhos injetados que dançaram só tinha uma pergunta daria certo? Big Jim fez que sim vai dar estou sentindo Junior deu outra mordida na tira de carne seca e outro gole no refrigerante eu também pai disse eu também 7 quando Junior saiu Big Jim foi para o escritório com o roupão adejando grandiosamente atrás dele tirou o celular da gaveta central da escrivaninha onde o deixava o máximo possível achava que celulares eram coisas sem Deus que só serviam para encorajar muita conversa fiada e inútil quantas horas homens se perderam em blá blá blás inúteis naquelas coisas e que tipo de raios nocivos disparavam na cabeça de quem jogava conversa fora ainda assim podiam ser úteis ele calculava que Sam Verdreau faria o que Junior lhe dissesse mas também sabia que seria idiotice não se assegurar escolheu um número na lista oculta de telefones do celular que só podia ser consultada com um código numérico o telefone tocou meia dúzia de vezes antes de atenderem o que foi derrou o progenitor da gigantesca ninhada Killian Big Jim fez uma careta e afastou o celular da orelha um segundo quando o trouxe de volta ouviu sons cacarijantes ao fundo está no galinheiro o hog sim senhor Big Jim eu estou assim as galinhas tem que comer chova ou faça só uma guinada de 180 graus da irritação ao respeito e Roger Killian tinha que ser respeitoso Big Jim fizera dele um baita milionário se ainda desperdiçava a vida que poderia ser boa e sem preocupações financeiras se levantando ao amanhecer para alimentar um monte de galinhas era vontade de Deus Roger era burro demais para parar era a natureza que Deus lidera e sem dúvida hoje seria muito útil a Big Jim e a cidade pensou é pela cidade que eu faço isso pelo bem da cidade Roger eu tenho um serviço para você e os seus três filhos mais velhos Zodem II em casa disse Roger com seu forte sotaque yank isso soou como Zodem II em Gaza Rick e Reddl estão aqui mas Loddl estava em Oxford comprando ração quando o diabo desta redoma caiu ele parou e pensou no que acabara de dizer ao fundo as galinhas cacarejavam desculpe a blasfêmia tenho certeza de que Deus o perdoará disse Big Jim então você e os dois mais velhos vocês podem estar na cidade as Big Jim fez as contas não demorou quando estamos sentindo poucas decisões demoram digamos as nove nove e quinze no máximo vou ter que acordar os dois mas tudo bem disse Roger o que nós vamos fazer levar um pouco do gas guard não não interrompeu Big Jim e fica quieto sobre isso Deus te ama escuta só Big Jim falou Roger Killian Deus o amava escutou ao fundo cerca de oitocentas galinhas cacarejavam enquanto se entupiam de ração cheia de esteroides oito o que? o que? por que? Jack Kill estava sentado atrás da escrivaninha no pequeno escritório lotado da gerência do Food City a mesa estava coberta de listas de estoque que ele e Ernie Calvert tinham finalmente terminado a uma da madrugada a esperança de terminar mais cedo frustrada pela chuva de meteoros agora ele as pegava escritas à mão em folhas de papel ofício amarelo e sacudia diante de Peter Randolph em pé na porta da sala o novo chefe vestiu o uniforme completo para a visita olha isso Pete antes de fazer alguma coisa idiota eu sinto muito Jack o mercado está fechado vai reabrir na quinta-feira como depósito de alimentos partes iguais para todos vamos registrar tudo a Food City Corp não vai perder um centavo prometo a questão não é essa Jack quase gemia tinha uns trinta e poucos anos rosto de bebê com um tufo de cabelo ruivo e crespo que nesse momento torturava com a mão que não segurava as folhas amarelas que Peter Randolph não dava sinais de que iria pegar aqui aqui em nome do super hiper Jesus Malazates do que você está falando Peter Randolph Ernie Calvert veio rolando do depósito no subsolo era barrigudo de rosto vermelho o cabelo grisalho aparado no corte militar que usara a vida toda vestiu um guardapó do Food City ele quer fechar o mercado exclamou Jack pelo amor de Deus vai fazer isso porque ainda tem tanta comida perguntou Ernie zangado por que vai assustar o povo assim logo eles vão ficar bem assustados se isso continuar de quem foi essa ideia idiota os vereadores aprovaram disse Randolph se tiver algum problema com o plano leva a Assembleia Especial da cidade quinta-feira à noite se tudo isso não acabar até lá é claro que plano derrou Ernie você está me dizendo que Andréa Grinnell foi favorável a isso duvido acho que ela está gripada disse Randolph de cama e Andy decidiu Big Jim apoiou a decisão ninguém lhe dissera que explicasse assim ninguém precisara Randolph sabia como Big Jim gostava de trabalhar em algum momento pode ser preciso um racionamento disse Jack mas por que agora ele sacudiu as folhas de papel outra vez o rosto quase tão rubro quanto o cabelo por que quando ainda tem tanto é a melhor hora para começar a poupar disse Randolph ah que lindo vindo de um homem com um barco a motor no lago Sabago e um vectra vinebago na frente da porta contrapôs Jack sem esquecer o rumor do Big Jim acrescentou Ernie chega disse Randolph os vereadores decidiram ora dois deles decidiram retorqueou Jack você quer dizer que um deles decidiu continuou Ernie e nós sabemos qual eu trouxe o recado e ponto final ponha um cartaz na vitrine mercado fechado até segunda ordem Pete veja seja sensato Ernie não parecia mais zangado agora parecia quase implorar isso vai deixar o povo apavorado se está decidido que tal se eu pusesse fechado para inventário reabrimos em breve talvez acrescentar pedimos desculpas pela inconveniência temporária contemporária em vermelho ou coisa assim Peter Randolph fez que não com a cabeça devagar e com gravidade não posso permitir Ernie não poderia permitir nem se você ainda fosse funcionário da empresa como ele com a cabeça mostrou Jack Kale que baixara as folhas do inventário para torturar o cabelo com ambas as mãos fechado até segunda ordem é o que os vereadores disseram e eu transmito as ordens deles além disso mentira tem sempre perna curta pois é tudo bem Duke Perkins diria a eles que pegassem essa ordem específica e limpassem a bunda com ela disse Ernie Pete você devia ter vergonha de ser moleque de recados daquele gordo de merda ele diz pula e você pergunta a altura é bom calar a boca agora mesmo se não quiser saber o que é bom disse Randolph apontando-lhe o dedo o dedo tremia um pouco se não quiser passar o resto do dia na cadeia por desacato à autoridade é melhor calar a boca e obedecer essa é uma situação de crise Ernie o olhou sem acreditar desacato à autoridade isso não existe agora existe se não acredita experimenta 9 mais tarde tarde demais para servir de alguma coisa Julia Chamoy juntaria as peças de como começar o quebra-cabeça no Food City embora não chegasse a ter oportunidade de publicar mesmo que tivesse ela o faria como pura reportagem jornalística quem, onde, quando como e por que se tivesse que escrever sobre o âmago emocional do fato não conseguiria como explicar que pessoas que ela conhecia a vida toda pessoas que respeitava pessoas que amava se transformassem numa turba disse a si mesmo eu entenderia melhor se estivesse lá desde o início e visse como começou mas era pura racionalização recusa a encarar a fera sem ordem nem razão que surge quando se provocam pessoas amedrontadas já vira feras assim nos noticiários da TV geralmente em países estrangeiros nunca esperara ver uma delas na sua própria cidade e não havia necessidade era isso que não parava de voltar a cidade estava isolada fazia apenas 70 horas e cheia de todo tipo de mantimento só o gás estava misteriosamente sumido mais tarde ela diria foi o momento em que a cidade finalmente se deu conta do que estava acontecendo é provável que tivesse um fundo de verdade mas essa ideia não a satisfez com certeza absoluta o máximo que podia dizer e só disse a si mesma era que vira a cidade enlouquecer e depois daquilo nunca mais seria a mesma pessoa 10 as duas primeiras pessoas a verem o cartaz são Gina Bufalino e sua amiga Harriet Bajelow as duas usam o uniforme branco de enfermeira isso for a ideia de Ginny Tomlinson ela achou que o branco inspiraria mais confiança entre os pacientes do que os aventais listrados e estão umas gracinhas neles também parecem cansadas apesar da resistência juvenil foram dois dias duros e a outro igual à espera depois de uma noite de pouco sono vieram comprar chocolate querem comprar o suficiente para todos menos o pobre diabético Jimmy e Siróis esse é o plano e conversam sobre a chuva de meteoros a conversa para quando vem o cartaz na porta o mercado não pode estar fechado diz Gina sem acreditar hoje é terça-feira de manhã ela encosta o rosto no vidro com as mãos em concha para se proteger do brilho do sol matutino enquanto ela se ocupa dessa forma chega Amson Wheeler com Rose e Twitchell na carona deixaram Barbie no rosa mosqueta para terminar o serviço do café da manhã Rose já desceu da pequena van com seu nome pintado na lateral antes mesmo que Amson desligue o motor tem uma longa lista de mantimentos e quer comprar o máximo possível o mais cedo possível então vê fechado até segunda ordem colado na porta como assim? falei com Jack K ontem à noite e ele não disse nada sobre isso ela fala com Amson que vem na sua esteira mas quem responde é Gina Bufalino e ainda tem muita mercadoria todas as prateleiras estão cheias outras pessoas vêm chegando o mercado deve abrir daqui a cinco minutos e Rose não é a única que planejou começar cedo as compras gente de toda a cidade acordou viu que a redoma ainda estava no lugar e decidiu trocar mantimento gente de toda a cidade acordou viu que a redoma ainda estava no lugar e decidiu estocar mantimentos mais tarde ao lhe pedirem que explicasse essa súbita corrida de fregueses Rose diria a mesma coisa acontece todo o inverno quando a meteorologia passa o alerta de tempestade para a alerta de nevasca Sanders e Rennie não poderiam ter escolhido um dia pior para implantar essa bobagem entre os madrugadores estão as unidades dois e quatro da polícia de Chester's Mill logo atrás delas chega Frank de Lesseps no seu Nova ele arrancou o adesivo bunda bagulho ou bufunfa achando que dificilmente seria digna de um homem da lei Carter e Georgia estão no dois Mel Searles e Fred Denton no quatro estacionaram mais abaixo na frente da Maison de Fleur de Leclerc por ordem do chefe Randolph não precisam ir até lá cedo demais foi a instrução esperem que haja uns doze carros no estacionamento sabe-se lá de repente eles só leem o cartaz e vão para casa é claro que não é o que acontece como Big Jim Rennie sabia que não aconteceria e o surgimento dos policiais principalmente esses em sua maioria tão jovens e inexperientes serve de incitação e não de calmante Rose é a primeira a lhes fazer um discurso Scully Fred mostra-lhe a lista cumprida de mantimentos depois aponta a vitrine onde a maioria das coisas que Kelly está arrumadinha nas prateleiras no começo Fred é educado sabendo que há pessoas olhando não uma multidão ainda não mas é difícil manter a calma com essa Zé Mané faladeira na frente ela não percebe que ele só está cumprindo ordens quem você acha que alimenta essa cidade Fred? pergunta Rose Anson põe a mão no ombro dela Rose sacode o ombro para retirá-la ela sabe que Fred está enxergando raiva em vez da angústia profunda que ela sente mas não consegue se segurar acha que um caminhão da Cisco cheio de mantimentos vai cair de paraquedas do céu? senhora ah para com isso desde quando eu sou senhora para você há 20 anos você come panquecas de amora e aquele bacon horrível e mole que você gosta no meu restaurante 4 ou 5 vezes por semana e sempre me chama de Rose mas não vai comer panquecas amanhã a menos que eu compre farinha gordura melado e ela se interrompe finalmente bom senso graças a Deus Jack e Cale abrem uma das portas duplas Mel e Frank estão parados diante dela e só lhe sobra espaço para se espremer entre eles os candidatos afregueses já são quase duas dúzias embora ainda falte um minuto para as nove hora de abertura oficial do mercado avançam mas param quando Jack pega uma chave do molho do cinto e tranca a porta de novo há um gemido coletivo por que diabos você fez isso? grita Bill Wicker indignado a minha mulher me mandou comprar ovos reclamem com os vereadores e o chefe Randolph responde Jack o cabelo se espalha por todo lado ele lança um olhar furioso a Frank de Lesseps e outro mais furioso ainda a Mel Searles que sem sucesso tenta reprimir um sorriso talvez até o famoso nha 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 só sei que eu vou reclamar por enquanto chega dessa merda fui ele passa pela multidão de cabeça baixa o rosto ainda mais ardido que o cabelo Lisa Jamison que acaba de chegar de bicicleta tudo na sua lista caberia na caixa de leite empoleirada no bagageiro de trás suas necessidades são pequenas quase minúsculas tem que se desviar para evitá-lo Carter, George e Fred estão enfileirados diante da grande vitrine envidraçada onde num dia comum Jack poria os carrinhos de mão e o adubo os dedos de Carter tem band-aids e uma atadura mais grossa faz volume sob a camisa Fred põe a mão na coronha da arma enquanto Rose Twitchell continua a reclamar com ele e Carter adoraria dar um bofetão nela os dedos estão bem mas o ombro dói pra cacete o grupinho de candidatos a compradores se tornou uma grande aglomeração e mais carros entram no estacionamento no entanto antes que o policial Tibudô consiga realmente estudar a multidão Alden Dinsmore entra no seu espaço pessoal está com cara de cansado e parece ter perdido 10 quilos desde a morte do filho usa uma faixa preta de luto no braço esquerdo e anda meio zonzo eu preciso entrar filho a minha mulher me mandou comprar enlatado Alden não diz qual é enlatado talvez tudo é enlatado ou talvez só esteja pensando na cama vazia no andar de cima aquela que nunca mais voltará a ser ocupada e o pôster do Foo Fighters que nunca mais voltará a ser olhado e o modelo de avião na escrivaninha que nunca mais será terminado e tem esquecido por completo Sinto muito Sinto muito senhor Dimesdale disse Carter eu não posso permitir É Dinsmore diz Alden com voz confusa começa a caminhar rumo a porta está trancada ele não tem como entrar mas Carter ainda lhe dá um bom empurrão para trás pela primeira vez Carter sente alguma solidariedade com os professores que costumavam mandá-lo de castigo para a secretaria no colégio é irritante quando não nos dão atenção além disso está quente e o ombro dele dói apesar dos dois percocetes que a mãe lhe deu 24 graus às 9 da manhã é raro em outubro e o azul desbotado do céu diz que ao meio-dia estará mais quente e mais ainda às 3 da tarde Alden recua e esbarra em Gina Bufalino e ambos cairiam se não fosse Petra Cílis nada leve ela a firmá-los Alden não parece zangado só perplexo Minha mulher mandou comprar em lá tarde explica ele a Petra um murmúrio vem das pessoas reunidas não é um som zangado ainda não vieram buscar mantimentos e os mantimentos estão lá mas a porta está trancada agora um homem foi empurrado por um moleque que largou a escola e que até a semana passada era mecânico Gina olha Carter Mel e Frank de Lesseps com olhos arregalados aponta são esses os caras que estupraram ela diz a amiga Harriet sem baixar a voz são os caras que estupraram a Sammy Bufi o sorriso some do rosto de Mel a ânsia de nha-nha-nha sumiu cala a boca diz ele atrás da multidão Ricky e Randall Killian chegam numa picape Chevrolet Canyon Sam Verdreau vem não muito atrás andando é claro Sam perdeu para sempre a carteira de motorista em 2007 Gina dá um passo atrás fitando Mel com olhos arregalados ao seu lado Alden Dinsmore se projeta como um robô fazendeiro com a pilha gasta vocês acham que são da polícia hello aquela história de estupro foi mentira da piranha diz Frank e é melhor parar de berrar sobre isso antes que você seja presa por perturbar a ordem é isso aí diz Georgia ela se aproximou um pouco mais de Carter ele a ignora está examinando a multidão e agora o nome é esse mesmo se é que 50 pessoas formam uma multidão tem mais chegando também Carter gostaria de estar armado não gosta da hostilidade que vê Velma Winter que gerencia o Brownie ou gerenciava antes que fechasse chega com Tommy e Willow Anderson Velma é uma mulher grande e robusta com o cabelo a la Bob Daring e poderia ser a rainha guerreira do país das sapatas mas enterrou dois maridos e a história que se conta na mesa do papo furado do Rosa Mosqueta é que trepou com os dois até morrerem e que procura o número 3 no Dippers às quartas-feiras é a noite do karaokê country que atrai público mais velho agora ela se planta diante de Carter mãos nos quadris carnudos fechado é? diz com voz profissional quero ver a papelada Carter se confunde e estar confuso deixa zangado pra trás piranha eu não preciso de papelada o chefe nos mandou aqui os vereadores deram a ordem vai virar depósito de alimentos racionamento? é isso que você quer dizer? ela dá um muxocho não na minha cidade ela se enfia entre Mel e Frank e começa a socar a porta abre abre isso aí não tem ninguém aí diz Frank é melhor parar mas Ernie Calvert não tinha saído ele vem pelo corredor de macarrão farinha e açúcar Velma o vê e começa a bater com mais força abre Ernie abre abre concordam vozes da multidão Frank olha Mel e faz um sinal de cabeça juntos agarram Velma e arrastam os seus cem quilos para longe da porta Georgia Rook se virou e está acenando para Ernie voltar Ernie não volta a merda do imbecil fica ali parado abre vocifera Velma abre abre Tommy e Willow se juntam a ela e também Bill Wiker o carteiro e Lisa o rosto brilhando a vida toda quis participar de uma manifestação espontânea e eis a sua chance ela ergue o punho fechado e começa a sacudi-lo no tempo duas sacudidas pequenas em aaa e uma grande em brê outros a imitam abre e vira aaaabre 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 agora todos brandem os punhos nesse ritmo de dois mais um talvez setenta pessoas talvez oitenta e não para de chegar gente a fina linha azul diante do mercado parece mais fina do que nunca os quatro policiais mais jovens olham para fred denton pedindo ideias mas fred não tem ideias mas ele tem uma arma é melhor dar um tiro pro ar bem depressa careca pensa carter ou essa gente vai nos derrubar mais dois policiais rupert liby e toby willan descem a rua principal vindo da delegacia onde estavam tomando café e assistindo a cnn passando por julia chamoui que vem correndo com a câmera pendurada no ombro jack weddington e henry morrison também partem na direção do supermercado mas aí o walkie talk no cinto de henry estala é o chefe randolph mandando henry e jack ficarem de guarda no posto e mercearia mas nós ouvimos começa henry as ordens são essas diz randolph sem acrescentar que são ordens que ele apenas transmite de um poder mais alto aliás abre 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 a multidão brande saudações de punho fechado no ar quente ainda com medo mas também empolgada entrando no clima o chefe os olharia e veria um monte de doidões novatos bastando apenas uma música do grateful dead na trilha sonora para completar o quadro os killian e sam verdre abrem caminho pela multidão repetem a palavra de ordem não como disfarce protetor mas porque a vibração da multidão que vira turba é forte demais para resistir mas não se dão ao trabalho de brandir o punho eles tem trabalho a fazer ninguém lhes dá muita atenção mais tarde só alguns se lembrarão de ter visto os três a enfermeira jeanne tomlinson também abre caminho pela multidão veio dizer as meninas que precisa delas no cat russell há novos pacientes um deles em estado grave essa seria vanda crumley de east chester os crumley moram ao lado dos evans perto da fronteira de morton pela manhã quando vanda foi ver como jack estava encontrou o morto a menos de seis metros de onde a redoma cortara a mão da esposa estava caído de costas com uma garrafa ao lado e o cérebro secando na grama vanda correu de volta para casa gritando o nome do marido e mal o alcançara quando foi derrubada por um infarte wendel crumley teve sorte de não bater com o pequeno subaru a caminho do hospital fez quase todo o caminho a cento e trinta por hora agora rusty está com vanda mas jeanne acha que vanda cinquenta anos gorda fumante inveterada não vai sobreviver meninas diz ela precisamos de vocês no hospital foram eles senhora tominson grita jeanne ela tem que gritar para ser ouvida acima do canto da multidão aponta os policiais e começa a chorar em parte por medo e cansaço no mais por revolta foram eles que estupraram ela dessa vez jeanne olha para além dos uniformes e percebe que jeanne está certa jeanne tominson não sofre do gênio reconhecidamente incontrolável de piper liby mas tem lá o seu gênio e aqui há um fator agravante ao contrário de piper jeanne viu seme sem as calças a vagina lacerada e inchada grandes hematomas nas coxas que só puderam ser vistos depois que o sangue foi lavado tanto sangue jeanne esquece que precisa das meninas no hospital esquece de tirá-las de uma situação instável e perigosa esquece até o infarte de vanda crumley ela avança acotovelando alguém no caminho por acaso é bruce yardley o caixe empacotador que brande o punho fechado como todo mundo e se aproxima de mel e frank ambos estudam a multidão cada vez mais hostil e não a veem chegar jeanne ergue as duas mãos parecendo por um instante o bandido que se rende ao xerife num bang bang depois gira as duas mãos e estapeia os dois rapazes ao mesmo tempo seus canalhas berra como puderam fazer aquilo como puderam ser tão covardes tão imundos cruéis vocês vão pra cadeia por isso todos vão mel não pensa só reage dá um soco no meio do rosto dela quebrando-lhe os óculos e o nariz ela cambaleia para trás sangrando aos gritos o chapéuzinho de enfermeira à moda antiga que o choque soltou dos grampos que o prendiam cai da cabeça Bruce Yardley o jovem caixa tenta segurá-la e não consegue jeanne bate numa fila de carrinhos de compra eles vão rolando como um trenzinho ela cai de quatro chorando de dor e choque botas brilhantes de sangue do nariz não apenas quebrado esfacelado começam a cair no grande ST amarelo de não estacione a multidão fica temporariamente em silêncio chocada enquanto Gina e Harriet correm até onde Jeanne está agachada então a voz de Lisa Jameson se ergue em soprano límpido e perfeito seus porcos canalhas é quando o bloco de pedra voa o primeiro a jogar a pedra nunca é identificado pode ser o único crime do qual Sam relaxado verdrô saiu impune Júnior o deixou na parte alta da cidade e Sam com visões de whisky dançando na cabeça saiu à procura da pedra certa na margem leste do riacho o prestile tinha que ser grande mas não grande demais senão não conseguiria jogá-la com precisão muito embora antigamente um século antes parecia às vezes outras parecia bem perto tivesse sido o arremessador titular dos Mills Wildcats no primeiro jogo do torneio estadual do Maine finalmente encontrou não muito longe da ponte da paz meio quilo ou setecentas gramas tão gostosa na mão quanto um ovo de ganso mais uma coisa disser a Júnior ao deixar Sam relaxado essa mais uma coisa não era de Júnior mas isso Júnior não disse a Sam assim como o chefe Randolph não disser a Weddington e Morrison quem os mandara ficar no posto não seria boa política mira na garota foi a última palavra foi a última palavra de Júnior a Sam relaxado antes de deixá-lo ela merece por isso não erra enquanto Gina e Harriet de uniforme branco se ajoelham ao lado da enfermeira que sangra e soluça de quatro e enquanto a atenção de todos os outros também está presa ali Sam gira o braço como girou naquele dia longínquo de 1970 solta e faz o seu primeiro tiro certeiro em mais de quarenta anos em mais de um sentido o pedaço de meio quilo de granito rajado de quartzo atinge Georgia Hooks bem na boca estilhaçando o maxilar em cinco pontos e todos os dentes menos quatro girando os braços ela cai contra a vidraça a mandíbula pendurada de forma grotesca quase no peito a boca escancarada despejando sangue um instante depois mais duas pedras voam uma de Rick outra de Randolph Killian a de Rick bate nas costas da cabeça de Bill Alnott e derruba o zelador na calçada não muito longe de Ginny Tomlinson merda pensa Rick era para eu ter atingido a porra de um policial não só a ordem era essa de certo modo era o que sempre quiseram fazer a mira de Randolph é melhor ele atinge Mel Sirius bem no meio da testa Mel cai como um saco do correio há uma pausa um momento para inspirar pense num carro equilibrado em duas rodas decidindo se cai ou não veja Rosie Twitchell olhando em volta perplexa e assustada sem saber direito o que está acontecendo muito menos o que fazer veja Amson pôr o braço na cintura dela ouça Georgia Hooks uivar pela boca pendente os gritos estranhamente parecidos com o som que o vento faz quando passa pela corda encerada e bem esticada no meio de uma lata o sangue jorra sobre a língua lacerada enquanto ela berra veja os reforços Toby Whelan e Rupert Libby ele é primo de Piper embora ela não se gabe do parentesco são os primeiros a chegar à cena examinam e recuam depois vem Linda Everett está a pé com Marty Arsenal outro policial de meio expediente ofegando atrás começa a empurrar a multidão mas Marty que nem vestiu a farda hoje de manhã só rolou da cama e enfiou um jeans a segura pelo ombro Linda quase se solta dele e depois pensa nas filhas com vergonha da própria covardia deixa que Marty a leve até onde Rupert e Toby observam os acontecimentos dos quatro só Rupert está armada esta manhã e ele atiraria? de jeito nenhum ele vê a própria esposa na multidão de mãos dadas com a mãe a sogra Rupert não se incomodaria de atingir veja Julia chegar logo atrás de Linda em Marte ofegante mas já agarrando a câmera soltando a tampa da lente na pressa de começar a fotografar veja Frank de Lesseps se ajoelhar ao lado de Mel bem na hora de evitar outra pedra que zume acima da sua cabeça e abre um buraco numa das portas do supermercado então então alguém berra quem jamais se saberá não haverá sequer concordância sobre o sexo de quem berrou embora a maioria pense em mulher e Rose dirá a Anson mais tarde que tem quase certeza de que foi Lisa Jameson vamos pegar outra pessoa berra comida e a multidão avança Fred Denton dá um tiro de pistola para o ar depois baixa a arma em pânico prestes a esvaziá-la na multidão antes que consiga alguém a arranca a força ele cai gritando de dor então a ponta de uma bota grande e velha de fazendeiro de Alden Dinsmore faz contato com a sua têmpora as luzes não se apagam totalmente para o policial Denton mas se escurecem bastante e na hora em que voltam a se acender o grande saque ao supermercado já acabou o sangue se infiltra pela atadura do ombro de Carter Tibodô e pequenas rosetas florescem na camisa azul mas ao menos por enquanto ele não percebe a dor não tenta correr firma os pés e descarrega na primeira pessoa que chega ao seu alcance por acaso é Charles Stubby Norman que tem uma loja de antiguidades na ponta da cidade na 117 Stubby cai segurando a boca que jorra para trás seus merdas ruge Carter para trás seus filhos da puta nada de sangue para trás Martha Edmunds a babá de Rusty tenta ajudar Stubby e em troca do esforço ganha de Frank de Lesseps um soco na maçã do rosto ela titubeia segurando o lado da cara e olhando incrédula o rapaz que acabou de lhe bater e então com Stubby embaixo é jogada no chão pelo avanço da onda de fregueses em potencial Carter e Frank começam a distribuir socos mas só acertam três golpes antes de serem distraídos por um grito estranho e ululante é a bibliotecária da cidade o cabelo pendendo em volta do rosto geralmente bondoso ela empurra uma fila de carrinhos e pode estar gritando Banzai Frank dá um pulo para sair da frente mas os carrinhos dão conta de Carter e o fazem voar ele agita os braços tentando ficar em pé e na verdade quase consegue a não ser pelos pés de Georgia tropeça neles cai de costas e é pisoteado rola de barriga para baixo cruza as mãos sobre a cabeça e espera que acabe Georgia chama e clica 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 talvez as fotos revelem o rosto de pessoas que conhece mas ela só vê estranhos no visor uma turba Rope Libby puxa a arma e dispara quatro tiros para o ar o barulho de tiros rola pela manhã quente plano e declamatório uma linha de pontos de exclamações auditivos Toby Willam mergulha de volta no carro batendo a cabeça e derrubando o cap com o policial de Chester's Mill na frente em amarelo cata o megafone no banco de trás o leva aos lábios e grita parem o que estão fazendo para trás polícia parem isso é uma ordem Júlio fotografa a multidão não dá atenção aos tiros nem ao megafone não dá atenção a Ernie Calvert quando ele vem pelo lado do prédio com o guardapó verde se agitando em torno do bombear dos joelhos venham para os fundos berra ninguém precisa fazer isso eu já abri lá nos fundos a multidão está decidida a arrombar e entrar todos se lançam contra as portas com os adesivos que dizem entrada saída e preço baixo todo dia a princípio as portas aguentam depois a fechadura se quebra sob o peso conjunto da multidão os primeiros a chegar são esmagados contra as portas e se machucam dois com costelas quebradas uma entorce no pescoço dois braços quebrados Toby Whelan começa a erguer o megafone outra vez depois o baixa com cuidado meticuloso sobre o capô do carro no qual ele e Rupi chegaram pega o cap de policial limpa põe de novo na cabeça ele e Rupi andam na direção da loja e param indefesos Linda e Marte e Arcenou se unem a eles Linda vê Marta e a leva até o grupinho de policiais o que aconteceu pergunta Marta tonta alguém me bateu o lado do meu rosto está todo quente quem está com Judy e Janelle a sua irmã ficou com elas hoje de manhã diz Linda e a abraça não se preocupe Cora Wendy Cora irmã mais velha de Marta mora há anos em Seattle Linda desconfia que Marta sofreu uma concussão acha que o doutor Haskell deveria examiná-la depois lembra que Haskell está no necrotério do hospital ou na funerária Bowie Rusty agora está sozinho e hoje vai ficar muito ocupado Carter meio que carrega Georgia para a unidade 2 ela ainda uiva aqueles gritos estranhos de fio na lata Mel Cirlis recuperou algo assemelhado a um enevoado de consciência Frank o leva até Linda Marta Toby e os outros policiais Mel tenta erguer a cabeça depois a deixa cair de volta sobre o peito a testa ferida derrama sangue a camisa está ensopada uma torrente de gente entra no mercado disparam pelos corredores empurrando carrinhos ou agarrando cestas na pilha ao lado dos sacos de carvão que tal um churrasco de outono diz o cartaz Manuel Ortega empregado de Alden Dinsmore e o seu bom amigo David Douglas vão direto para o caixa e começam a apertar os botões agarrando o dinheiro e enfiando-o no bolso rindo como idiotas o tempo todo agora o supermercado está cheio é dia de liquidação nos congelados duas mulheres brigam pelo último bolo de limão Pepper Ridge Farm na delicatessen um homem golpeia outro com uma linguiça dizendo-lhe que deixe um pouco da maldita carne para os outros o comprador de carne se vira e soca o nariz do que brande a linguiça logo rolam pelo chão os punhos voando outras brigas estouram Rancy Conroy proprietário e único funcionário da Conroy Serviços e Peças Elétricas do Oeste do Maine nossa especialidade é sorrir soca Brandon Ellerby professor de ciências aposentado da Universidade do Maine quando este chega antes dele ao último saco grande de açúcar Ellerby cai mas se agarra ao saco de 5 quilos de açúcar Dominos e quando Conroy tenta arrancá-lo Ellerby resmunga pois toma e o joga na cara do outro o saco de açúcar se rasga envolvendo Rancy Conroy numa nuvem branca o eletricista cai numa das gôndolas o rosto branco como o de um mímico berrando que não enxerga nada que está cego Carla Venziano com o bebê no canguru às costas olhando por sobre o ombro dela e empurra Henrietta Clavart para longe da prateleira de arroz Tex Mate o bebê Steven adora arroz também adora brincar com as embalagens plásticas vazias e Carla quer garantir que ele tenha bastante Henrietta que fez 84 anos em janeiro cai de pernas abertas sobre o nó esquelético que era a sua bunda Lisa Jameson tira do caminho Will Freeman dono da revendedora Toyota local para pegar o último frango do balcão frigorífico antes que consiga uma adolescente com uma camiseta escrita ira punk o agarra mostra a língua para libe e sai alegre e apressada há um som de vidro estilhaçado seguido de gritos calorosos compostos principalmente mas não só de vozes masculinas abriram a geladeira de cerveja muitos fregueses talvez planejando um churrasco de outono correm naquela direção em vez de abre agora cantam cerveja 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 outros seguem para o depósito dos fundos e para o subsolo logo homens e mulheres acumulam vinho aos garrafões e caixotes alguns levam caixotes na cabeça como carregadores nativos num antigo filme de selva Julia os sapatos esmagando cacos de vidro clica 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 lá fora o resto dos policiais da cidade vem chegando inclusive Jack Weddington e Henry Morrison que por consentimento mútuo abandonaram o posto e mercearia juntam-se aos outros policiais um amontoado unido e preocupado que fica de lado e só assiste Jack vê o rosto chocado de Linda Everett e a abraça Ernie Calvert se olha a elas gritando tão desnecessário tão completamente desnecessário as lágrimas covendo pelas bochechas gorduchas o que fazemos agora? pergunta Linda o rosto apertado contra o ombro de Jack Martha fica perto dela olhando boquiaberto o mercado e apertando a palma da mão contra um machucado descolorido que incha de pressa no lado do rosto além deles o Food City transborda berros risos um grito de dor ocasional lançam-se objetos Linda vê um rolo de papel higiênico se desenrolar como serpentina ao fazer um arco sobre os produtos domésticos querida diz Jack eu simplesmente não sei onze Anson empate como consolo principalmente para não desmaiar Barbie sorria sem muito humor divertida hein menina eu não sei o que fazer disse ela Anson está lá todo mundo está lá e a polícia só fica ali parada provavelmente não querem apanhar mais do que já apanharam e não estão errados bom isso foi bem planejado e executado com primor do que você está falando nada nada quer tentar parar com isso antes que piore como ele mostrou o megafone que pegara no capô do carro onde Toby Willan o deixara quando tentou entregá-lo Rose se afastou com as mãos no peito faz isso você Barbie não não é você que alimenta eles há anos é você que todo mundo conhece é você que eles vão dar ouvidos ela pegou o megafone embora hesitasse não sei o que dizer não consigo pensar em nadica de nada que faça eles pararem Toby Willan já tentou nem deram atenção a ele Toby tentou dar ordens disse Barbie dar ordens a uma turba é como dar ordens a um formigueiro eu ainda não sei o que eu vou te explicar Barbie falava calmamente e isso a acalmou ele parou o suficiente para chamar Linda Everett ela e Jack vieram juntas os braços na cintura uma da outra pode falar com o seu marido perguntou Barbie se o celular dele estiver ligado diga a ele para vir para cá na ambulância se possível se ele não atender pega o carro da polícia e vai até o hospital ele tem pacientes ele tem pacientes bem aqui só que ainda não sabe Barbie apontou Jeanne Tomlinson agora sentada e encostada na parede cinzenta do mercado e as mãos segurando o rosto ensanguentado Gina e Harriet Bajelow se agacharam ao lado dela mas quando Gina tentou estancar a hemorragia do nariz radicalmente alterado de Jeanne com um lenço dobrado esta gritou de dor e virou a cabeça a começar por uma das duas enfermeiras formadas que restam se não estou enganado o que você vai fazer perguntou Linda tirando o celular do cinto eu e Rosie vamos fazer todo mundo parar não é Rosie? 12 Rosie parou no lado de dentro da porta hipnotizada pelo caos à sua frente havia um cheiro ardente de vinagre no ar misturado aos aromas de salmoura e cerveja havia mostarda e ketchup respingados como vômito vistoso no linóleo do corredor 3 uma nuvem de açúcar misturado com farinha se erguia no corredor 5 as pessoas empurravam por ele carrinhos cheios muitas tossindo e limpando os olhos alguns carrinhos derrapavam ao rolar por um aluvião de feijões derramados fica aqui um segundo disse Barbie embora Rosie não mostrasse sinais de se mexer estava hipnotizada com o megafone agarrado entre os seios Barbie encontrou Julia tirando fotos nas registradoras saqueadas para com isso e vem comigo disse ele não eu tenho que fazer isso não tem mais ninguém não sei cadê o Pete Freeman e o Tony você não tem que fotografar você tem que impedir antes que aconteça algo muito pior ele apontava Fern Bowie que passava por eles com um cestinho cheio numa das mãos e uma cerveja na outra o supercílio estava ferido e o sangue pingava pelo rosto mas Fern parecia contente com tudo como? ele a leva até Rosie pronto Rose hora do espetáculo eu bom lembre serena não é pra tentar deter-se só abaixar a temperatura Rose inspirou o fundo e levou o megafone a boca oi gente aqui é Rose Twitchell do Rosa Mosqueta para seu crédito eterno ela soava mesmo serena todos olharam em volta quando ouviram a voz não porque parecesse urgente como Barbie sabia mas porque não parecia vira isso em Itacrit Faluja Bagdá principalmente depois de bombardeios em locais públicos lotados quando a polícia e os transportes de soldados chegavam por favor terminem as compras logo com toda a calma possível algumas pessoas deram uma risadinha ao ouvir isso depois se entreolharam como se acordassem no corredor 7 Carla Venziano envergonhada ajudou Henrietta Clavard a se levantar tem Texmat bastante para nós duas pensou Carla Deus do céu o que foi que me passou pela cabeça com a cabeça Barbie sinalizou para Rose continuar dizendo café sem falar a distância dava para ouvir o doce gorjeio da ambulância se aproximando quando acabarem venham tomar um café no Rosa Mosqueta está fresquinho e é por conta da casa alguns bateram palmas alguns pulmões fortes gritaram e quem quer café a gente tem cerveja risos e gritos saudaram essa tirada Julia puxou a manga de Barbie a testa dela estava franzida numa caleta que Barbie achou muito republicana eles não estão comprando estão roubando você quer editorializar ou tirar eles daqui antes que alguém morra por causa de um quilo de café Blue Mountain perguntou ela pensou no caso e concordou a testa franzida cedendo lugar a aquele sorriso virado para dentro de que ele começava a gostar muito faz sentido coronel disse ela Barbie se virou para Rose e fez um gesto como se virasse uma manivela e ela recomeçou ele passou a acompanhar as duas mulheres pelos corredores começando com a delicatessen e a sessão de laticínios a mais vazia procurando alguém que estivesse empolgado a ponto de interferir não havia ninguém Rose ganhava confiança e o mercado se aquietava havia gente indo embora muitos empurravam carrinhos cheios de mercadorias mas Barbie ainda achava que era bom sinal quanto mais cedo saíssem melhor por mais merda que levassem e o segredo era serem chamados de fregueses e não de ladrões devolva a alguém o respeito próprio e na maioria dos casos não em todos mas na maioria também se devolve a pessoa a capacidade de pensar ao menos com um pouco de clareza Anson Willer se uniu a eles empurrando um carrinho cheio de mantimentos parecia um pouco envergonhado e o braço sangrava alguém me bateu com um vidro de azeitonas explicou agora estou cheirando a sanduíche italiano Rose entregou o megafone a Julia que começou a transmitir a mesma mensagem com a mesma voz agradável terminem as compras e saiam calmamente a gente não pode levar isso disse Rose apontando o carrinho de Anson mas a gente precisa Rose respondeu ele zoava como quem pede desculpas mas com firmeza precisa mesmo então vamos deixar o dinheiro disse ela quer dizer se ninguém tiver levado a minha bolsa do carro hum eu acho que não vai dar certo disse Anson alguns caras roubaram o dinheiro das registradoras ele vira quem mas não queria dizer não com a editora do jornal local ali ao lado Rose ficou horrorizada o que está acontecendo aqui Deus do céu o que está acontecendo não sei disse Anson lá fora a ambulância estacionou a sirene morrendo num grunhido um ou dois minutos depois enquanto Barbie Rose e Julie ainda percorriam os corredores com o megafone agora a multidão diminuía alguém disse atrás deles já basta me dá isso Barbie não ficou surpreso ao ver o chefe interino Randolph vestido até a goela com o uniforme de gala lá estava ele tarde demais bem na hora Rose estava com o megafone exaltando as virtudes do café gratuito no Rosa Mosqueta Randolph o tirou da mão dela e na mesma hora começou a dar ordens e fazer ameaças saiam agora aqui é o chefe Peter Randolph e estou mandando saírem agora larguem o que estiverem segurando e saiam agora se largarem o que pegaram e saírem agora não serão indiciados Rose olhou Barbie desanimada ele deu de ombros não importava o ânimo da turma já se fura os policiais ainda capazes de andar até Carter de Bodô cambaleando mas em pé começaram a apressar as pessoas vários fregueses que não largaram as cestas cheias foram derrubados pelos policiais e Frank de Lesseps virou um carrinho de compras carregado o seu rosto estava sério pálido zangado não vai mandar esses garotos pararem com isso? perguntou Julia a Randolph não senhora Shumway não vou respondeu Randolph essas pessoas são saqueadoras e é assim que elas devem ser tratadas a culpa é de quem? quem fechou o mercado? sai da minha frente disse Randolph tenho mais o que fazer uma pena que o senhor não estivesse aqui quando invadiram observou Barbie Randolph o olhou o olhar era inamistoso mas satisfeito Barbie suspirou em algum lugar um relógio fazia tic tac ele sabia e Randolph também logo soaria o alarme se não fosse a redoma ele poderia fugir mas é claro que se não fosse a redoma nada daquilo estaria acontecendo lá na frente Mel Searles tentou tirar de Altimons o cesto de compras lotado quando Al não entregou Mel o arrancou e aí empurrou o velho Al gritou de dor vergonha e revolta o chefe Randolph riu era um som curto entrecortado sem alegria ha 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 e nele Barbie achou que escutava no que Chester's Mill logo se transformaria se a redoma não sumisse vamos senhoras disse vamos sair daqui Rusty e Twitch estavam enfileirando os feridos cerca de uma dúzia no total junto a parede de cimento do mercado quando Barbie Julia e Rose saíram Anson estava em pé junto da van do Rosa Mosqueta com uma toalha de papel apertada no braço que sangrava o rosto de Rusty estava sério mas se animou um pouco quando viu Barbie ei parceiro hoje você fica comigo na verdade você é o meu novo enfermeiro você está superestimando demais o meu talento para a triagem disse Barbie mas foi na direção de Rusty Linda Everett passou correndo por Barbie e se jogou nos braços de Rusty ele lhe deu um rápido abraço posso ajudar querido perguntou era Jeanne que ela olhava e com horror Jeanne viu o olhar e cansada fechou os olhos não disse Rusty faz o que precisa ser feito eu estou com Jeanne e Harriet e arranjei o enfermeiro Barbara eu vou fazer o possível disse Barbie e quase acrescentou até ser preso quero dizer vai dar tudo certo disse Rusty em voz baixa acrescentou Jeanne e Harriet são as ajudantes de maior boa vontade do mundo mas depois de dar comprimidos e colar band-aides ficam perdidas Linda se curvou para Jeanne sinto muitíssimo disse vai dar tudo certo disse Jeanne mas não abriu os olhos Linda deu no marido um beijo e um olhar preocupado depois voltou para onde Jack e o Eddington estavam de bloco na mão tomando o depoimento de Ernie Calvert Ernie limpou os olhos várias vezes enquanto falava Rusty e Barbie trabalharam lado a lado por mais de uma hora enquanto os policiais passavam a fita amarela da polícia na frente do mercado em certo instante Andy Sanders veio verificar as baixas fazendo e balançando a cabeça Barbie escutou perguntar a alguém o que seria do mundo quando os moradores da cidade chegavam a fazer uma coisa daquelas também apertou a mão do chefe Randolph e lhe disse que aquele era um trabalho infernal infernal mesmo 14 quando estamos sentindo interrupções detestáveis somem a briga se torna nossa amiga o azar vira bilhete premiado não aceitamos tais coisas com gratidão emoção reservada para fresquinhos e fracassados na opinião de Big Jim Rennie mas como o que merecemos sentir é como andar num balanço mágico e é preciso de novo na opinião de Big Jim voar com altivez se saísse da grande propriedade dos Rennie na rua 1000 um pouco mais cedo ou mais tarde não teria visto o que viu e teria lidado com Brenda Perkins de um jeito totalmente diferente mas saiu exatamente na hora certa é o que acontece quando se está sentindo a defesa desmorona e a gente corre pela abertura mágica assim criada fazendo um lançamento fácil foi o coro de gritos abre abre que o levou a sair do escritório onde fazia anotações para o que planejava chamar de governo de emergência do qual o alegre e sorvidente Andy Sanders seria o titular e Big Jim o poder atrás do trono se não estiver quebrado não tente consertar era a regra número um do manual de funcionamento político de Big Jim e ter Andy à frente sempre funcionara como que por encanto a maioria dos moradores de Chester's Mill sabia que ele era um idiota mas isso não importava é possível aplicar o mesmo logro no povo várias vezes porque 98% dele é composto de idiotas ainda maiores e embora Big Jim nunca tivesse planejado uma campanha política em escala tão grandiosa chegava a ser uma ditadura municipal não tinha dúvidas de que daria certo não incluir a Brenda Perkins na lista de possíveis fatores complicadores mas não importava quando estamos sentindo os fatores complicadores tem mania de desaparecer isso a gente também aceita como algo que merecemos ele desceu a calçada até a esquina da Mil com a principal uma distância de no máximo 100 passos com a barriga balançando placidamente a sua frente a praça da cidade estava bem do outro lado um pouco mais morro abaixo do outro lado da rua ficavam a câmara de vereadores e a delegacia de polícia com a praça memorial de guerra no meio da esquina não conseguia ver o food city mas dava para ver toda a parte comercial da rua principal e ele viu Julia Shumway ela saiu correndo da redação do democrata a câmera na mão correu pela rua na direção do som do couro tentando pendurar a câmera no ombro enquanto corria Big Jim a observou era mesmo engraçado a ânsia dela para chegar ao desastre mais recente e ficou mais engraçado ela parou se virou correu de volta experimentou a porta da redação do jornal viu que estava aberta e a trancou depois saiu correndo outra vez ansiosa para observar os amigos e vizinhos se comportando mal ela está percebendo pela primeira vez que depois que a fera sai da jaula pode morder qualquer um em qualquer lugar pensou Big Jim mas não se preocupe Julia vou cuidar de você como sempre fiz talvez tenha que baixar o tom naquele seu panfleto velho mas esse não é um preço pequeno a pagar pela sua segurança é claro que era e se ela insistisse às vezes acontecem coisas disse Big Jim estava em pé na esquina com as mãos no bolso sorrindo e quando ouviu os primeiros gritos o som de vidro quebrado os tiros o sorriso se alargou acontecem coisas não era exatamente o que o Junior diria mas Big Jim achou que era bastante parecido para o jeito o Gove o sorriso se dobrou numa careta quando avistou Brenda Perkins a maioria das pessoas da rua principal se dirigia para o Food City para ver o que era toda aquela confusão mas Brenda subia em vez de descer a rua principal talvez fosse para a casa de Rennie o que não seria bom o que ela ia querer comigo agora de manhã o que seria tão importante a ponto de superar um quebra-quebra no supermercado local era perfeitamente possível que ele fosse a última coisa na cabeça de Brenda mas o seu radar soava e ele a observou com atenção ela e Júlia passaram por lados opostos da rua nenhuma viu a outra Júlia tentava correr enquanto ajeitava a câmera Brenda fitava o volume vermelho e decrépito da loja de departamentos Burpee tinha uma sacola de compras de lona que balançava junto ao joelho quando chegou ao Burpee Brenda experimentou a porta sem sucesso depois recuou e olhou em volta do jeito que todos fazem quando encontram um obstáculo inesperado aos seus planos e tentam decidir o que fazer em seguida ainda poderia ter visto Júlia se olhasse para trás mas não olhou olhou para a esquerda para a direita para o outro lado da rua principal para a redação do Democrata depois de outra olhada no Burpee atravessou a rua até o Democrata e experimentou a porta também trancada é claro Big Jim vira Júlia a trancá-la Brenda tentou de novo sacudindo a porta mais do que o necessário bateu espiou depois recuou as mãos na cintura a sacola balançando quando voltou a subir a rua principal com esforço sem mais olhar para os lados Big Jim recuou para sua casa com passos rápidos não sabia por que queria assegurar que Brenda não o visse espiando mas não precisava saber quando estamos sentindo só é preciso agir com base no instinto essa é a beleza da coisa o que ele sabia era que se Brenda batesse a sua porta ele estaria preparado fosse o que fosse que ela queria 15 amanhã de manhã quero que você leve as cópias a Júlia Chamway disser a Barbie mas a redação do Democrata estava trancada e as escuras quase com certeza Júlia estava na confusão que acontecia no mercado provavelmente Pete Freeman e Tony Guay também estavam lá então o que ela faria com o dossiê Vader de Howie se houvesse uma caixa de correspondência poderia ter jogado nela o envelope de papel pardo da sacola só que não havia caixa de correspondência Brenda achou que devia ir atrás de Júlia no mercado ou voltar para casa e esperar que tudo se acalmasse e que Júlia voltasse para a redação por não estar num estado de espírito lá muito lógico nenhuma das opções a atraiu quanto a primeira parecia haver um quebra-cabeça uuuush quanto a primeira parecia haver um quebra-quebra a todo vapor no Food City e Brenda não queria se envolver quanto a outra era obviamente a melhor opção a opção sensata quem espera sempre alcança não era dos ditados favoritos de Howie mas esperar nunca foram o forte de Brenda e a mãe dela também tinha um ditado não deixe para amanhã o que pode fazer hoje era o que ela queria fazer agora enfrentá-lo aguardar as suas imprecações negações justificativas e depois lhe apresentar as opções renunciar a favor de Dale ou Bárbara ou ler tudo sobre as suas façanhas sujas no Democrata para ela o confronto era um remédio amargo e o melhor a fazer com remédios amargos era engolir o mais depressa possível e depois lavar a boca ela planejava lavar a dela com uma dose dupla de Bourbon e também não esperaria até o meio dia para isso só que não vá sozinha Barbie também dissera isso e quando perguntar em quem ela confiava ela respondera Romeu Burpee mas a loja de Burpee também estava fechada o que lhe restava a questão era se Big Jim realmente a machucaria ou não e Brenda achava que a resposta era não acreditava que fisicamente estava a salvo de Big Jim mesmo com toda a preocupação de Barbie preocupação que sem dúvida resultava em parte de sua experiência na guerra esse foi um erro de cálculo pavoroso da parte dela mas compreensível ela não era a única a se agarrar a ideia de que o mundo era como fora antes que a redoma caísse 16 o que ainda lhe deixava o problema do dossier Vader Brenda podia ter mais medo da língua de Big Jim do que de agressões físicas mas sabia que seria louca se fosse até a porta dele com o envelope ainda nas mãos ele poderia tirá-lo dela mesmo que ela dissesse não ser a única cópia isso ela achava que ele faria a meio caminho do morro da praça da cidade ficava a rua Prestile que passava pela parte superior da praça a primeira casa era a dos Macken a outra ao lado era a de Andréa Grinel e embora quase sempre Andréa ficasse oculta pelos parceiros vereadores Brenda sabia que ela era honesta e não tinha amores por Big Jim o mais estranho é que era Andy Sanders que Andréa tinha mais tendência a adorar embora Brenda não conseguisse entender como é que alguém conseguia levar Andy a sério talvez ele tenha algum tipo de domínio sobre ela disse a voz de Raul dentro da sua cabeça Brenda quase riu isso era ridículo o importante a respeito de Andréa era que ela for a uma Twitch ou antes de se casar com Tommy Grinel e os Twitchell eram gente rija mesmo quando tímidos Brenda achou que podia deixar com Andréa o envelope que continha o dossiê Vader desde que a casa dela também não estivesse vazia e trancada ela achava que não estaria não tinham lhe dito que Andréa estava gripada? Brenda atravessou a principal ensaiando o que diria pode guardar isso para mim? volto daqui a meia hora se eu não voltar para buscar dê esse envelope a Julia no jornal e conte tudo Aldeia ou Bárbara e se ela perguntasse por que tanto mistério? Brenda decidiu que seria franca a notícia de que pretendia forçar Jim Rennie a renunciar provavelmente faria mais bem a Andréa do que uma dose dupla de Coristina apesar da vontade de terminar logo a missão desagradável Brenda parou um instante diante da casa dos Marquen parecia deserta mas nisso não havia nada de estranho muitas famílias estavam fora da cidade quando a redoma caiu era outra coisa um leve cheiro em primeiro lugar como se houvesse comida estragada lá dentro de repente o dia ficou mais quente o ar mais abafado e o som do que acontecia no Food City pareceu muito distante Brenda percebeu aqui e aquilo se resumia ela se sentia vigiada ficou pensando em como aquelas janelas com venezianas pareciam olhos fechados mas não completamente fechadas não olhos que espiavam para com isso mulher você tem mais o que fazer ela andou até a casa de Andréa e só parou uma vez para olhar por sobre o ombro viu só uma casa com venezianas fechadas sentada tristonha no leve fedor dos mantimentos apodrecidos só carne cheiraria tão mal tão depressa Henry e Ladona deviam ter muita carne no congelador pensou ela 17 era Júnior que observava Brenda Júnior de joelhos Júnior só de cueca a cabeça socando e batendo observava da sala de estar espiando pela borda da veneziana fechada quando ela se afastou ele voltou para a dispensa teria que abandonar logo as namoradas sabia disso mas por enquanto as queria e queria o escuro queria até o fedor que se elevava da sua pele cada vez mais enegrecida qualquer coisa qualquer coisa que aliviasse a cabeça que doía ferozmente 18 depois de girar três vezes a antiga campainha de manivela Brenda se resignou finalmente a voltar para casa dava meia volta quando escutou passos lentos e arrastados se aproximarem da porta arrumou no rosto um pequeno sorriso de olá a vizinha este se congelou quando viu Andréa faces pálidas olheiras escuras cabelo em desalinho agarrando o cinto de um roupão junto ao corpo de pijama por baixo e a casa fedia também não a carne podre mas a vômito o sorriso de Andréa estava tão descorado quanto o rosto e a testa eu sei com que cara estou disse ela as palavras saíram num grasnido é melhor eu não te convidar a entrar estou melhorando mas ainda pode ser contagioso você consultou o doutor não é claro que não o doutor rascal estava morto falou com Rusty Everett falei sim respondeu Andréa ele me disse que logo eu estarei bem você está suando ainda um pouquinho de febre mas passando eu posso lhe ajudar com algo Bren ela quase disse que não não queria sobrecarregar uma mulher que ainda estava visivelmente mal com uma responsabilidade como aquela na sacola mas aí Andréa lhe disse algo que a fez mudar de ideia os grandes fatos às vezes tem rodinhas pequenas sinto muito por Howie eu adorava aquele homem obrigado Andréa não só pela solidariedade mas por chamá-lo de Howie em vez de Duke para Brenda ele sempre seria Howie seu querido Howie e o dossiê Vader era a sua última obra provavelmente a sua maior obra de repente Brenda decidiu colocá-lo para trabalhar e sem mais delongas enfiou a mão na sacola e tirou o envelope de papel pardo com o nome de Julia escrito na frente pode guardar isso para mim querida só por algum tempo eu tenho um serviço a fazer e não queria levar isso comigo Brenda responderia a qualquer pergunta que Andréa fizesse mas aparentemente ela não queria fazer nenhuma só pegou o envelope grosso com um tipo de cortesia distraída e isso era bom poupava tempo também manteria Andréa fora da história e poderia evitar algum revés político mais adiante com prazer disse Andréa e agora se me dá licença acho melhor eu ir me deitar mas não vou dormir acrescentou como se Brenda fizesse objeções ao seu plano vou escutar quando você voltar obrigada disse Brenda e está tomando suco aos montes não se preocupe querida eu vou cuidar do seu envelope Brenda ia agradecer de novo mas a terceira vereadora de mil já tinha fechado a porta 19 no final da conversa com Brenda o estômago de Andréa começou a se agitar ela segurou mas a luta era perdida falar alguma coisa sobre suco disser a Brenda que não se preocupasse e depois fechar a porta na cara da pobre coitada para correr para o banheiro fedorento fazendo urc urcs guturais lá no fundo da garganta havia uma mesa lateral junto ao sofá da sala e às cegas foi ali que ela jogou o envelope de papel pardo quando passou correndo o envelope escorregou pela superfície polida e caiu pelo outro lado no espaço escuro entre a mesinha e o sofá Andréa conseguiu chegar ao banheiro mas não ao vaso sanitário o que dava na mesma este já estava quase cheio com a mistura fedorenta e estagnada que fora a produção do seu corpo por aquela noite interminável ela se inclinou sobre a pia vomitando até lhe parecer que o próprio esôfago se soltaria e cairia na porcelana respingada ainda quente e pulsante isso não aconteceu mas o mundo ficou cinzento e de salto alto se afastou dela cambaleante ficando cada vez menor e menos tangível enquanto ela balançava e tentava não desmaiar quando se sentiu um pouco melhor desceu devagar o corredor com as pernas moles deslizando a mão pela madeira para manter o equilíbrio tremia e conseguia escutar o clicar inquieto dos dentes um som horrível que parecia captar não com os ouvidos mas com o fundo dos olhos nem sequer pensou em tentar chegar ao quarto no andar de cima e em vez disso foi para a varanda dos fundos fechada com tela a varanda estaria fria demais para ser confortável com o mês de outubro tão avançado mas hoje o ar estava abafado ela mais desmoronou do que se deitou no antigo divã no seu abraço mofado mas um tanto consolador daqui a um minuto eu me levanto disse a si mesma tiro da geladeira a última garrafa de Poland Spring e lavo esse gosto horrível da Bo aí os seus pensamentos escapuliram ela caiu num sono pesado e profundo do qual nem mesmo as contorções incansáveis dos pés e mãos a acordaram teve muitos sonhos um era de um incêndio terrível do qual muita gente fugia tossindo com ânsia de vômito procurando ar que ainda fosse fresco e limpo outro era de Brenda Perkins indo até a sua porta e lhe dando um envelope quando André o abriu uma torrente interminável de comprimidos rosados de oxycontin se despejou quando ela acordou já era noite e os sonhos estavam esquecidos e a visita de Brenda Perkins também 20 vamos para o escritório disse Big Jim alegremente ou prefere beber alguma coisa primeiro eu tenho coca-cola mas eu acho que está quente o gerador pifou ontem à noite o gás acabou mas suponho que você saiba onde pode arranjar mais disse ela ele ergueu as sobrancelhas questionador a metanfetamina que você anda fabricando continuou ela com paciência pelo que entendo com base nas anotações de Howie é isso que você vem cozinhando em grandes fornadas uma quantidade estonteante foi como ele explicou isso deve gastar muito gás agora que havia entrado a sério no assunto ela percebeu que o nervosismo se esvaíra sentia até um certo prazer frio em observar a cor se acumular no rosto dele e lhe cruzar a testa eu não sei do que você está falando acho que o seu pesar ele suspirou abriu as mãos e dedos rombudos entra vamos falar sobre isso e eu vou te deixar despreocupada ela sorriu o fato de que conseguia sorrir foi quase uma revelação e ajudou ainda mais a imaginar Howie olhando-a de algum lugar e também lhe dizendo para tomar cuidado a este conselho ela planejava obedecer no gramado da frente da casa de Rennie havia duas cadeiras Adron Deck em meio às folhas caídas aqui fora está muito bom pra mim disse ela eu prefiro falar de negócios lá dentro prefere ver sua foto na primeira página do Democrata porque eu posso conseguir isso ele fez uma careta como se ela lhe tivesse batido e por apenas um instante ela viu ódio naqueles olhinhos fundos e porcinos Luke nunca gostou de mim e suponho que seja natural que os sentimentos dele tenham sido transmitidos para o nome dele era Howie Big Jim jogou as mãos para o alto como se dissesse que não adiantava argumentar com certas mulheres e a levou para as cadeiras viradas para a rua mil Brenda Perkins falou por quase meia hora ficando mais fria e mais zangada enquanto falava o laboratório de metanfetamina com Andy Sanders e quase com certeza Lester Coggins como sócios minoritários o tamanho atordoante da coisa a provável localização os distribuidores intermediários aos quais tinham prometido proteção em troca de informações o rastro de dinheiro o modo como a operação ficou tão grande que o farmacêutico local não podia mais fornecer com segurança os ingredientes necessários e fora preciso importar do exterior o material chegava a cidade em caminhões identificados como Sociedade Bíblica Gedeão disse Brenda o comentário de Howie foi quase esperto demais Big Jim ficou sentado olhando a silenciosa rua residencial ela conseguia sentir a raiva e o ódio se irradiando dele era como o calor de um prato de forno você não pode provar nada disso disse ele finalmente isso não vai ter importância se o dossiê de Howie for parar no democrata pode não ser o devido processo legal mas com certeza se tem alguém que vai entender que a gente contorne coisinhas assim é você? ele fez um gesto de desdém com a mão ah eu tenho certeza de que há um dossiê disse ele mas o meu nome não está em nada disso está na papelada de Tom Ventures respondeu ela e Big Jim se balançou na cadeira como se ela tivesse lançado o punho e o atingido na têmpora Tom Ventures com sede em Carson City e de nevada o rastro de dinheiro vai para a cidade de Chongqing capital farmacêutica da república popular da China ela sorriu achou que era esperto não achou? tão esperto onde está esse dossiê? deixei um exemplar com Julia hoje de manhã envolver Andrea naquilo era a última coisa que faria e achar que estava nas mãos da editora do jornal o faria ceder bem mais depressa talvez achasse que ele ou Andy Sanders conseguiriam pressionar Andrea há outros exemplares? o que você acha? ele pensou um instante e depois disse eu não envolvi a cidade nisso ela nada disse foi pelo bem da cidade você fez muito pelo bem da cidade Jim temos o mesmo sistema de tratamento de esgotos que tínhamos em 1960 o lago Chester está poluído o distrito comercial moribundo agora ela estava ereta agarrando os braços da cadeira seu verme hipócrita de merda o que você quer? ele fitava a rua vazia bem à frente uma veia grande pulsava na têmpora que você anuncie a sua renúncia Barbie assume por ordem do presidente nunca vão renunciar em favor daquele mereceto ele se virou para olhá-la sorria era um sorriso aterrador você não deixou nada com a Júlia porque a Júlia está no mercado assistindo a luta por comida você pode ter o dossiê de Duke trancado em algum lugar mas não deixou um exemplar com ninguém você tentou Romy depois Júlia depois veio para cá eu vi você subindo o morro da praça da cidade eu estava respondeu ela eu estava com ele e se ela dissesse onde o deixara azar para Andréa ela começou a se levantar você teve a sua chance agora eu vou embora o seu outro erro foi achar que estaria em seguraça aqui na rua uma rua vazia a voz dele era quase gentil e quando ele lhe tocou o braço ela se virou para olhá-lo ele lhe agarrou o rosto e torceu Brenda Perkins escutou um estalo amargo como um galho com muito gelo que se quebra e o som foi seguido de grande escuridão tentando chamar o nome do marido ao partir 21 Big Jim entrou e no armário do saguão pegou um boné de brinde a carros usados de Jim Rennie também um par de luvas e uma abóbora na dispensa Brenda ainda estava na sua cadeira a dirondeque com o queixo no peito ele olhou em volta ninguém o mundo era dele pôs o boné na cabeça dela baixando a aba as luvas nas mãos e a abóbora no colo serviria perfeitamente bem pensou até que Junior voltasse e a levasse para onde ela pudesse fazer parte da conta do açougue Dale Barber até então seria apenas mais um boneco de Halloween ele verificou a sacola continha a carteira um pente e um romance então aí não havia problema caberiam bem lá embaixo atrás da fornalha apagada ele a deixou com o chapéu frouxo na cabeça e a abóbora no colo e entrou para guardar a sacola e esperar o filho pasta 17 monxadrez 1 o pressuposto do vereador Rennie de que ninguém vir a Brenda ir até a sua casa naquela manhã estava correto mas ela fora vista nas suas andanças matutinas não por uma pessoa mas por três inclusive uma que também morava na rua mil se Big Jim soubesse o conhecimento o teria feito parar para pensar difícil a essa altura ele já estava comprometido com sua trajetória e era tarde demais para dar meia volta mas talvez o levasse a refletir pois a seu modo ele era um homem reflexivo sobre a semelhança entre assassinato e Elma Chips é impossível parar num só 2 Big Jim não viu os observadores quando desceu até a esquina da Mill com a principal nem Brenda quando subiu o morro da praça da cidade e isso porque eles não queriam ser vistos estavam abrigados dentro da ponte da paz que por acaso era uma estrutura condenada mas isso não era o pior se Claire McLachey vise os cigarros teria parido um tijolo na verdade teria parido dois e sem dúvida nunca mais deixaria Joy sair com Norrie Calvert nem mesmo se o destino da cidade dependesse da associação dos dois porque foi Norrie quem levou o fumo Winstons amassados amassados e tortos e achara numa prateleira da garagem o pai parara de fumar no ano anterior e o maço estava coberto por uma fina gás de poeira mas os cigarros lá dentro pareceram normais para Norrie eram só 3 mas 3 era o perfeito um para cada um pensem nisso como um ritual de boa sorte instruiu ela vamos fumar feito índios rezando para os deuses para terem sucesso na caçada e aí a gente vai trabalhar parece bom disse Joy sempre senti a curiosidade pelo ato de fumar não entendi a graça mas devia ver porque muita gente ainda fumava que deuses perguntou Benny Drake os deuses que você quiser respondeu Norrie olhando-o como se ele fosse a criatura mais burra do universo Deus, Deus se é dele que você gosta de short jeans desbotado e camiseta rosa sem mangas o cabelo solto emoldurando o rostinho de raposa em vez de repuxado para trás no costumeiro rabo de cavalo ela estava ótima aos olhos dos dois meninos maravilhosa na verdade eu rezo para a mulher maravilha a mulher maravilha não é deusa disse Joy pegando um dos Winstons idosos e endireitando a mulher maravilha é super herói ele pensou talvez super heroína para mim é deusa respondeu Norrie com uma sinceridade de olhos sérios que não se podia contrariar muito menos ridicularizar ela endireitava cuidadosamente o seu cigarro Benny deixou o dele do jeito que estava achava que cigarros tortos tinham um certo toque cu até os nove anos eu tinha as pulseiras do poder da mulher maravilha mas aí perdi acho que aquela piranha da Ivone Nedor roubou ela riscou o fósforo e o encostou primeiro no cigarro de Joy espantalho depois no de Benny quando tentou usá-lo para acender o seu Benny o apagou com um sopro pra quem você fez isso? perguntou ela três no mesmo fósforo Nazar você acredita nisso? não muito respondeu Benny mas hoje nós vamos precisar de toda sorte possível ele deu uma olhada na sacola de compras na cestinha da bicicleta e sugou o cigarro tragou um pouco e tossiu para expelir a fumaça olhos cheios d'água isso tem gosto de cocô de pantera já fumou muito disso né? perguntou Joy tragou o seu próprio cigarro não queria parecer um fresquinho mas também não queria começar a tossir nem quem sabe a vomitar a fumaça queimava mas de um jeito meio bom talvez tivesse alguma graça afinal de contas só que já se sentia meio tonto pega leve nas tragadas pensou desmaiar vai ser quase tão caído quanto vomitar a menos talvez que desmaiasse no colo de Norrie Calvert isso seria super cool Norrie enfiou a mão no bolso do short e tirou uma tampinha de garrafa de suco Verify Me a gente pode usar isso como cinzeiro quero fazer o ritual índio do fumo mas não quero pôr fogo na ponte da paz ela então fechou os olhos os lábios começaram a se mexer o cigarro estava entre os dedos criando cinza Danny olhou para Joy deu de ombros e fechou os olhos poderoso D.I. Joy por favor escute a oração do seu humilde soldado Drake Norrie o chutou sem abrir os olhos Joy se levantou meio tonto mas não muito arriscou outra tragada quando se levantou e passando pelas bicicletas estacionadas andou até a ponta da ponte coberta que dava para a praça da cidade aonde você vai perguntou Norrie sem abrir os olhos eu rezo melhor quando olho a natureza disse Joy mas na verdade só queria respirar ar fresco não era o fumo ardente ele até que gostara eram os outros cheiros dentro da ponte madeira apodrecida bebida velha e um aroma químico azedo que parecia vir do Prestile lá embaixo este era um cheiro o chefe poderia ter lhe dito que a gente passava a amar mesmo o ar lá fora não estava tão maravilhoso assim tinha um traço levemente usado que fez Joy pensar na viagem a Nova York que fizera com os pais no ano anterior o metrô tinha um cheiro meio assim principalmente já à noite quando ficava lotado de gente voltando para casa bateu as cinzas na mão quando as espalhou avistou Brenda Perkins subindo o morro um instante depois uma mão lhe tocou o ombro leve e delicada demais para ser de Benny quem é? perguntou Norrie conheço de cara não de nome respondeu ele Benny se juntou a eles é a senhora Perkins a viúva do xerife Norrie lhe deu uma cotovelada chefe de polícia seu burro Benny deu de ombros nada mesmo eles a observaram principalmente porque não havia mais ninguém para observar o resto da cidade estava no supermercado aparentemente na maior guerra de comida do mundo os três garotos tinham investigado mas de longe não precisaram de persuasão para se afastar dado o equipamento valioso que lhes fora confiado Brenda atravessou a principal entrou na Prestile parou diante da casa dos Marquen e depois foi até a da senhora Grinnell vamos embora disse Benny não podemos ir embora enquanto ela estiver ali disse Norrie Benny deu de ombros qual o problema se ela nos vir somos só uns garotos de bobeira na praça da cidade e quer saber provavelmente ela não nos veria nem se olhasse direto para nós radutos nunca veem garotos ele pensou melhor a menos que estejam de skate ou fumando acrescentou Norrie todos olharam os cigarros Joey apontou com o polegar a sacola de compras na cestinha pendurada no guidom da Shwin High Plains de Benny eles também tem uma tendência a ver garotos que estejam brincando com propriedade cara da cidade Norrie pendurou o cigarro no canto da boca isso a deixou maravilhosamente dura maravilhosamente bonita maravilhosamente adulta os meninos voltaram a observar agora a viúva do chefe de polícia conversava com a senhora Grinnell não foi uma conversa demorada a senhora Perkins tirou da sacola um envelope grande e marrom quando subiu os degraus e eles a viram entregá-lo a senhora Grinnell alguns segundos depois a senhora Grinnell praticamente bateu a porta na cara da visita oh que grosseria disse Benny uma semana de castigo Joy e Norrie riram a senhora Perkins ficou um instante onde estava como se estivesse perplexa e depois desceu os degraus agora estava virada para a praça e instintivamente as três crianças recuaram mais para as sombras da ponte coberta isso fez com que a perdessem de vista mas Joy encontrou uma cômoda rachadura na parede de madeira e espiou por ela voltando para a principal relatou ok agora está subindo o morro agora está atravessando a rua outra vez Benny segurou um microfone imaginário veja no noticiário das onze Joy o ignorou agora está entrando na minha rua ele se virou para Benny e Norrie acha que ela vai falar com a minha mãe? a rua mil tem quatro quarteirões parceiro disse Benny qual a chance? Joy se sentiu aliviado embora não conseguisse pensar numa razão para a visita da senhora Perkins a sua mãe ser uma coisa ruim só que a mãe estava preocupadíssima com o pai dele fora da cidade e Joy detestaria vê-la ainda mais nervosa do que já estava ela quase o proibira de participar daquela expedição ainda bem que a senhorita chamou e fizer ela desistir dessa ideia principalmente ao lhe dizer que Dale Bárbara mencionara Joy especificamente para o serviço que Joy Benny e Norrie também preferiam chamar de a missão senhora McClatch dissera Julia se tem alguém capaz de usar esse aparelho Barbie acha que provavelmente é o seu filho pode ser importantíssimo isso fizer a Joy se sentir bem mas ver a cara da mãe preocupada exausta o fez se sentir mal não fazia nem três dias que a redoma caíra e ela já emagrecera e o jeito como não largava a foto do pai também o fazia se sentir mal era como se ela achasse que ele tinha morrido em vez de só estar preso num motel por aí provavelmente tomando cerveja e assistindo a HBO mas ela concordara com a senhorita Shumway ele é mesmo esperto com máquinas é verdade sempre foi ela olhou da cabeça aos pés e suspirou quando você ficou tão alto meu filho não sei responder a ele com veracidade se eu te deixar fazer isso você vai tomar cuidado e leva os seus amigos com você disse Julia Benny e Norrie claro além disso acrescentar a Julia seja um pouco discreto sabe o que isso significa Joy sim senhora sei sim significava não seja pego 3 Brenda sumiu entre as árvores que ladeavam a rua mil ok disse Benny vamos lá apagou com cuidado o cigarro no cinzeiro improvisado e depois pegou a sacola de compras na cestinha de arame da bicicleta dentro da sacola estava o antigo contador Jager Amarelo que passara de Barbie para Rusty e para Julia e finalmente para Joy e seu grupo Joy pegou a tampa de suco e apagou o cigarro pensando que gostaria de experimentar de novo quando tivesse tempo para se concentrar na experiência por outro lado talvez fosse melhor não era viciado em computadores em quadrinhos de Brian K. Volgan e em skate talvez já fossem vícios suficientes vai vir gente disse a Benny e Norrie talvez muita gente depois que se cansarem de brincar no supermercado é bom torcer para não prestarem atenção em nós na sua cabeça ouviu a senhorita chamo e dizer a mãe dele como aquilo podia ser importante para a cidade não precisou dizer a ele que provavelmente entendia isso melhor que elas mas se algum policial aparecer disse Norrie Joy fez que sim de volta a sacola e pegamos o frisbee acha mesmo que tem algum tipo de gerador alienígena enterrado debaixo da praça da cidade perguntou Benny eu disse que pode ter respondeu Joy mais rispidamente do que pretendia tudo é possível na verdade Joy achava mais do que possível achava provável se não tivesse origem sobrenatural a redoma era um campo de força um campo de força tinha que ser gerado para ele era uma situação CQD mas não queria dar esperanças demais aos outros nem a C aliás vamos começar a procurar disse Norrie ela passou por baixo da frouxa fita amarela da polícia espero que vocês tenham rezado bastante Joy não acreditava em orações para coisas que podia fazer sozinho mas fizeram uma rápida oração por outra coisa que se achassem um gerador Norrie Calvert lhe desse outro beijo bom e demorado 4 De manhã cedo durante a reunião pré-exploração na sala dos Marclach Joy e Espantalho tiraram o tênis direito e depois a meia esportiva branca O sapo não lava o pé não lava porque não quer cantarolou Benny alegremente Cala a boca seu estúpido respondeu Joy Não chama o seu amigo de estúpido disse Claire Marclach mas lançando a Benny um olhar reprovador Norrie não acrescentou nenhuma respostinha sua só observou com interesse Joy por a meia no tapete da sala e alisá-la com a palma da mão Eis Chester's Mill disse Joy O mesmo formato certo? Certíssimo concordou Benny O nosso destino é morar numa cidade que se parece com as meias esportivas do Joy Marclach Ou o sapato da velha acrescentou Norrie Era uma vez uma velha que morava num sapato recitou a senhorita Marclach Ela estava sentada no sofá com o retrato do marido no colo como no fim da tarde da véspera quando a senhorita chamou e chegara com o contador Jager Tinha tantos filhos que não sabia o que fazer Boa mãe disse Joy tentando não rir A versão escolar se transformar em tinha tantos filhos porque só queria foder Ele olhou a meia de novo Então meias tem centro? Benny e Norrie pensaram no caso Joy esperou O fato de uma pergunta dessas atrair o interesse deles era uma das coisas de que ele gostava dos amigos Não como centros de círculos e quadrados disse Norrie finalmente Essas são formas geométricas Acho que tecnicamente as meias também são formas geométricas disse Benny Mas eu não sei o nome Meiágono? Norrie riu Até Clary sentiu um pouco No mapa mil parece mais um hexágono disse Joy Mas não importa é só usar bom senso Norrie apontou o lugar da meia onde a parte de baixo em forma de pé se transformava no tubo de cima Aqui Aqui fica o meio Joy marcou o lugar com a ponta da caneta Ah, eu acho que isso não vai sair, moço suspirou Claire Mas acho que você vai mesmo precisar de meias novas E antes que ele fizesse a próxima pergunta disse No mapa isso seria mais ou menos onde fica a praça da cidade É lá que vocês vão procurar? É lá onde vamos procurar primeiro disse Joy um pouco desanimado por terem lhe roubado o estrondo explicativo Porque se houver um gerador ponderou a senhora Marclach Você acha que ficaria no meio do município ou o mais perto possível de lá? Joy fez que sim Ótimo senhora Marclach disse Benny e levantou a mão Toca aqui mãe do meu irmão espiritual Com um sorriso fraco ainda segurando o retrato do marido Claire Marclach bateu a mão aberta na de Benny depois disse Ao menos a praça da cidade é um lugar seguro Ela parou para pensar melhor franzindo a testa de leve Assim espero ao menos mas quem sabe Não se preocupa disse Norrie Eu tomo conta deles Então me promete que se acharem mesmo alguma coisa vocês vão deixar os especialistas cuidarem de tudo disse Claire Mãe pensou Joy Acho que talvez nós é que sejamos os especialistas mas não disse Sabia que isso a preocuparia ainda mais Falou disse Benny e ergueu a mão outra vez Toca aqui de novo mãe do meu Dessa vez ela ficou com as duas mãos no retrato Adoro você Benny mas às vezes você cansa Ele deu um sorriso triste A minha mãe diz exatamente a mesma coisa 5 Joy e os amigos andaram morro abaixo até o coreto que ficava no meio da praça Atrás deles o riacho Prestile murmurava Agora estava abaixo represado pela redoma onde entrava em Chester's Mill a noroeste Se a redoma ainda estivesse no lugar amanhã Joy achou que ele não passaria de um lamaçal Ok disse Benny Chega de andar à toa Hora dos giraias do skate salvarem Chester's Mill Vamos ligar o brinquedinho Com cuidado e verdadeira reverência Joy ergueu o contador Jager da sacola A bateria que o alimentava era um soldado morto há muito tempo e os terminais tinham uma camada grossa de gosma grudenta mas um pouco de bicarbonato resolver a corrosão e Norrie descobrira não uma mas três baterias de seis volts no armário de ferramentas do pai Ele é meio maníaco nisso de pilhas e baterias confidenciaria a garota E vai se matar tentando aprender a andar de skate mas eu adoro ele Joy pôs o polegado no interruptor e depois os olhou de cara feia Sabem essa coisa pode não ler na dica de nada em todos os lugares aonde formos e ainda ser um gerador Só não ser um gerador que emita ondas alfa ou beliga isso pelo amor de Deus disse Benny O suspense está me matando Ele tem razão disse Norrie Liga isso Mas havia algo interessante Tinham testado o contador Jager várias vezes em volta da casa de Joy e funcionara bem Quando o testaram num relógio velho com um mostrador fluorescente a agulha deu um bom sacolejo Todos se revezaram Mas agora que estavam na rua em campo por assim dizer Joy se sentia paralisado Havia suor na testa Dava para sentir as gotas se formarem e se prepararem para escorrer Poderia ter ficado ali parado um bom tempo se Norrie não pusesse a mão sobre a dele Depois Benny acrescentou a sua Os três terminaram ligando o interruptor juntos A agulha do mostrador de contagem por segundo pulou imediatamente para mais cinco e Norrie apertou o ombro de Joy Depois se acomodou em mais dois e ela relaxou a mão Não tinham experiência com contadores de radiação mas todos adivinharam que só estavam vendo a contagem de fundo Lentamente Joy andou em volta do corretto estendendo o tubo Jager Miller com seu fio espiralado de telefone A lâmpada de ligado brilhava alaranjada e a agulha balançava um pouquinho de vez em quando mas em geral ficava perto do zero do mostrador Os pulinhos que viam provavelmente eram causados pelos seus próprios movimentos Joy não se surpreendeu parte dele sabia que não seria assim tão fácil mas ao mesmo tempo ficou amargamente desapontado Era realmente extraordinário como o desapontamento e a falta de surpresa se completavam tão bem eram como gêmeos idênticos Deixa comigo disse Norrie Talvez eu tenha mais sorte Ele entregou o aparelho sem protestar Pela hora seguinte eles percorreram a praça da cidade em todas as direções se revezando com o contador Jager Viram um carro entrar na rua mil mas não notaram Junior Rennie que estava novamente se sentindo melhor atrás do volante Nem ele os notou Uma ambulância desceu correndo o morro da praça da cidade na direção do Food City com as luzes piscando e a sirene aos gritos Isso eles olharam por algum tempo mas estavam novamente absorvidos quando Junior reapareceu pouco depois dessa vez atrás do volante do Hummer do pai Nunca usaram um frisbee que tinham levado como camuflagem Estavam preocupados demais Também não teve importância Poucos moradores da cidade que iam para casa se deram ao trabalho de olhar a praça Alguns estavam machucados A maioria levava alimentos libertados e alguns empurravam carrinhos de compras cheios Quase todos pareciam envergonhados Ao meio dia Joe e os amigos estavam prestes a desistir Também estavam com fome Vamos lá para casa disse Joe Mamãe prepara alguma coisa para a gente comer Hum, ótimo disse Benny Tomara que seja a Shopsway O Shopsway da sua mãe é irado Podemos atravessar a ponte da paz e tentar o outro lado primeiro? Perguntou Norrie Joe deu de ombros Tudo bem mas lá só tem árvores Além disso vamos nos afastar do centro É, mas ela se calou Mais o que? Nada Só uma ideia Provavelmente estúpida Joe olhou para Benny Benny deu de ombros e entregou a amiga o contador Geiser Eles voltaram à ponte da paz e passaram por baixo da frouxa fita da polícia A passagem estava escura mas não escura demais para impedir que Joe olhasse por cima do ombro de Norrie e visse a agulha do contador se agitar quando passaram pelo meio caminhando em fila indiana para não forçar demais as tábuas apodrecidas sob os pés Quando saíram do outro lado uma placa informava Você está saindo da praça da cidade de Chester's Mill criada em 1808 Um caminho muito ousado subiu uma elevação cheia de carvalhos freixos e bétulas A folhagem de outono pendia mole parecendo triste e não alegre Quando chegaram ao sopé do caminho a agulha do mostrador contagem por segundo estava entre mais 5 e mais 10 Além de mais 10 a calibragem do medidor subia rapidamente para mais 500 e depois para mais 1000 A parte superior do mostrador estava marcada em vermelho A agulha estava a quilômetros de lá mas Joey tinha certeza de que a posição atual indicava mais do que só a contagem de fundo Benny olhava a agulha que tremia de leve mas Joey olhava Norrie No que você está pensando? Perguntou Não fica com medo de dizer porque afinal de contas a ideia não parece nada estúpida Não concordou Benny Ele deu um tapinha no mostrador contagem por segundo A agulha pulou e depois parou em mais 7 ou mais 8 Fiquei pensando que um gerador e um transmissor são praticamente a mesma coisa disse Norrie E transmissores não precisam ficar no meio só no alto A torre da C&K não disse Benny Fica numa clareira transmitindo Jesus Já vi É mas essa coisa é tipo assim super poderosa respondeu Norrie O meu pai disse que tem 100 mil watts ou coisa assim Talvez o que a gente esteja procurando tenha um alcance menor Aí pensei Qual é a parte mais alta da cidade? Serra Negra disse Joey Serra Negra concordou ela e ergueu o punho fechado Joey bateu no punho dela e apontou Três quilômetros para lá talvez quatro Ele virou o tubo Jager Miller naquela direção e todos observaram fascinados a agulha chegar a mais dez Caralho disse Benny Não obrigada disse Norrie Dura como sempre mas corando só um pouquinho Tem um velho pomar lá na estrada da Serra Negra disse Joey Dá para ver mil inteira de lá O TR-90 também Ao menos é o que o meu pai diz Pode estar lá Norrie você é um gênio No fim das contas ele não teve de esperar que era o beijasse Ele fez as honras embora não a usasse mais do que o canto da boca da garota Ela pareceu gostar mas ainda viu uma linha franzida entre os olhos Talvez não seja nada A agulha não está exatamente enlouquecendo Podemos ir até lá de bicicleta? Claro disse Joey Depois do almoço acrescentou Benny Ele se considerava o mais prático 6 Enquanto Joey Benny e Norrie almoçavam na casa dos McClatchen era mesmo Shopsway e Rusty Everett com a ajuda de Barbie e de duas adolescentes tratava as baixas do saque do supermercado no Cat Russell Big Jim Rennie estava sentado no escritório repassando uma lista e marcando os itens solucionados Viu seu Hammer entrar diante da casa e marcou mais um item Brenda desovada com os outros Achou que estava pronto o mais pronto possível ao menos e mesmo que a redoma sumisse naquela tarde achou que estava a salvo Júnior entrou e largou as chaves do Hammer na escrivaninha de Big Jim Estava pálido e mais do que nunca precisava se barbear Mas não parecia mais o cão chupando manga O olho esquerdo estava vermelho mas não chamejante Todo pronto, filho Júnior fez que sim A gente vai pra cadeia? Ele falava com uma curiosidade quase desinteressada Não disse Big Jim A ideia de que poderia ir para a cadeia jamais lhe passara pela cabeça nem quando a bruxa Perkins aparecer ali e começar a fazer acusações Sorriu Mas odeia o Bárbara Vai Ninguém vai acreditar que ele matou Brenda Perkins Big Jim continuou a sorrir Não, sim Estão assustados e vão acreditar É assim que funciona Como você sabe Porque eu estou da história Você devia experimentar algum dia Estava na ponta da língua perguntar a Júnior por que saíra de Bondoin Largara, fora reprovado ou fora expulso Mas não era hora nem lugar Em vez disso perguntou ao filho se estava disposto a cumprir mais uma missão Júnior esfregou a têmpora Acho que sim Perdido por um Perdido por mil Você vai precisar de ajuda Eu acho que podia levar Frank mas eu prefiro o garoto Tibodô se ele hoje já estiver andando Mas não, Osiris Um bom rapaz Mas estúpido Júnior nada disse Big Jim se perguntou de novo o que haveria com o filho Mas será que queria mesmo saber? Talvez quando a crise passasse Enquanto isso havia panelas e frigideiras demais no fogão e logo o jantar seria servido O que você quer que eu faça? Deixa eu verificar uma coisa antes Big Jim pegou o celular Toda vez que fazia isso esperava achá-lo tão inútil quanto tetas num touro mas ainda funcionava Ao menos para ligações dentro da cidade que para ele era só o que importava Escolheu a delegacia Tocou três vezes na sede da polícia até que Stacy e Mogan atendeu A voz dela estava estressada bem diferente do jeito profissional de sempre Big Jim não se surpreendeu dadas as festividades da manhã Dava para ouvir um belo alvoroço ao fundo Polícia disse ela Se não for emergência por favor tente mais tarde Estamos muito ocupados É Jim Raleigh meu bem Ele sabia que Stacy detestava ser chamada de meu bem e era por isso que ele a chamava assim Vai chamar o chefe Show Show Agora ele está tentando separar uma briga na frente da recepção disse ela Talvez o senhor pudesse ligar depois Não, eu não posso ligar depois disse Big Jim Você acha que eu ligaria se não fosse importante Vai até lá meu bem E joga spray de pimenta no mais agressivo Depois mande o pitch ao escritório para... Ela não o deixou terminar e também não o deixou na espera O fone bateu na mesa com um barulho Big Jim não se abateu Quando implicava com alguém gostava de saber que estava conseguindo A distância ouviu alguém chamar alguém de ladrão filho da puta Isso fez sorrir Um instante depois foi posto na espera sem que Stacy se desse ao trabalho de informar Por algum tempo Big Jim ficou ouvindo conselhos sensatos Depois atenderam ao telefone Era Randolph parecendo sem fôlego Fala depressa Jim Porque isso aqui está um hospício Os que não foram para o hospital com costelas quebradas parecem uns marimbondos enlouquecidos Todos jogam a culpa uns nos outros Eu estou tentando não encher as celas lá embaixo mas parece que metade quer ir para lá Aumentar o tamanho da tropa lhe parece uma ideia melhor hoje, chefe Jesus Cristo, claro Levamos uma surra Estou com um policial novo aquela moça Rooks no hospital com toda a parte de baixo do rosto quebrada Parece a noiva de Frankenstein O sorriso de Big Jim se alargou Samverdor conseguira Mas é claro que era outro aspecto de estar sentindo Quando a gente tinha que passar a bola naquelas ocasiões pouco frequentes em que não podíamos lançá-la pessoalmente sempre a passávamos para a pessoa certa Alguém acertou ela com uma pedra Mel Silves também Ficou um tempo desmaiado mas parece que já melhorou Mas foi feio, viu? Eu mandei ele para ser remendado no hospital Bem, isso é lamentável disse Big Jim Alguém atacou diretamente os meus policiais Mais de um alguém acho Big Jim Será que nós conseguimos mesmo mais voluntários? Acho que você vai encontrar muitos recrutas dispostos entre os melhores jovens desta cidade disse Big Jim Na verdade eu conheço vários na congregação do Sagrado Redentor Os filhos dos Killian por exemplo Jim os meninos Killian são mais burros do que portas Eu sei disso mas também são fortes e sabem obedecer Ele fez uma pausa Não nem sabem atirar Vamos armar os novos policiais? Randolph parecia em dúvida e esperançoso ao mesmo tempo Depois do que aconteceu hoje? É claro Estava pensando em dez ou doze jovens bons de confiança para começar Frank e Junior podem ajudar a escolher E vamos precisar de mais se essa situação não se resolver até a semana que vem Pague com Valles Deixe que eles escolham primeiro os suprimentos Sei quando começar o racionamento Eles e as famílias Certo Pode mandar o Junior para cá? O Frank está aqui Tibodô também Ficou um tanto machucado no mercado e teve que trocar a atadura do ombro mas está quase bom Randolph baixou a voz Ele disse que o Bárbara trocou a atadura e fez um bom serviço Isso é fantástico Mas o nosso senhor Bárbara não vai trocar ataduras por muito tempo não Eu tenho outro serviço para o Junior Para o policial Tibodô também Manda ele para cá Por quê? Se você precisasse saber eu lhe contaria Basta mandar que ele venha para cá Junior e Frank podem fazer a lista dos possíveis recrutas mais tarde Bom Se é o que você Randolph foi interrompido por um novo alvoroço Alguma coisa caiu ou foi jogada? Houve um barulhão quando algo se estilhaçou Parem com isso? Até amanhã você vai ter cinco novos funcionários Garanhões novos e jovens E mais cinco na quinta-feira Ao menos mais cinco Agora manda o jovem Tibodô pra cá E vê se aquela cela no fundo do corredor está preparada para um novo ocupante O senhor Bárbara vai usá-la a partir desta tarde Sobe que acusação? Que tal o quatro assassinatos mais incitar o saque ao supermercado local? Isso serve? Ele desligou antes que Randolph respondesse O que você quer que eu faça junto com o Carter? Perguntou o Júnior Hoje à tarde? Ah, primeiro um pequeno reconhecimento e planos Eu ajudo com os planos Depois você participa da prisão do Bárbara Eu acho que vai gostar Vou mesmo Depois que o Bárbara estiver no xadrez você e o policial Tibodô já tem direito Porque o verdadeiro serviço é hoje à noite O quê? Por fogo na redação do Democrata Que tal? Os olhos de Júnior se arregalaram Por quê? A pergunta do filho foi uma decepção Por quê? Para o futuro próximo Ter um jornal não é do interesse da cidade Alguma objeção? Pai Já pensou que você pode estar maluco? Big Jim fez que sim Como uma raposa? Respondeu Sete Tantas vezes eu estive nessa sala Disse Gene Tomlinson com sua nova voz nebulosa E nenhuma vez me imaginei na mesa Mesmo que tivesse não imaginaria ser tratada pelo cara que te serve bife com ovos de manhã Barbie tentava manter o bom humor mas vinha remendando e fazendo curativos desde que chegara ao Cat e Russell na primeira corrida da ambulância e estava cansado Desconfiava que muito daquilo era estresse Estava apavorado com medo de fazer alguém piorar em vez de melhorar Via a mesma preocupação na cara de Gina Bufalino e Harriet Bajalow E elas não tinham o relógio de Jim Rennie fazendo tic-tac na cabeça para agravar a situação Acho que vai demorar até eu conseguir comer outro bife disse Gene Rusty lhe ajeitar o nariz antes de cuidar dos outros pacientes Barbie ajudara segurando os lados da cabeça dela com o máximo de gentileza e murmurando palavras de encorajamento Rusty tapou-lhe as narinas com gás embebida em cocaína medicinal Deu ao anestésico dez minutos para fazer efeito aproveitando o tempo para tratar um pulso torcido e pôr uma atadura elástica no joelho inchado de uma obesa depois puxou as tiras de gás e com pinças e pegou o bisturi O auxiliar médico foi admiravelmente rápido Antes que Barbie mandasse Gene dizer o urso da sorte Rusty enfiar o cabo do bisturi na narina mais aberta encostar-o no septo nasal e o usar-a como alavanca Como um homem soltando uma calota pensou Barbie ao escutar o barulho miúdo mas perfeitamente audível do nariz de Gene voltando a uma posição próxima do normal Ela não gritou mas as unhas abriram buracos no papel que cobria a mesa de exames e lágrimas escorreram pelo rosto Agora estava calma Rusty lhe dera dois percossetes mas ainda vazavam lágrimas do olho menos inchado As bochechas estavam roxas e inchadas Barbie achou que ela lembrava um pouco Rock e Balboa depois da luta com Apollo Creed Veja o lado bom disse ele Resiste? Com toda certeza A moça Brooks vai passar um mês tomando sopa e milkshake Georgia? Eu soube que ela foi atingida Ela está mal? Vai sobreviver mas vai demorar muito para ficar bonita Essa nunca seria a Miss Flor de Maçã E falando mais baixo Era ela gritando? Barbie fez que sim Parecia que os uivos de Georgia tinham enchido todo o hospital Rusty deu morfina mas ela demorou muito tempo para apagar Deve ter a constituição de um cavalo E a consciência de um crocodilo Acrescentou Dini com a sua voz nebulosa Não desejo a ninguém o que aconteceu com ela mas ainda é um argumento danado de bom a favor da compensação kármica Há quanto tempo eu estou aqui? O meu maldito relógio quebrou Barbie olhou o seu 14h30 agora E acho que isso te deixa com umas 5h30 no caminho da recuperação Ele girou os quadris ouviu as costas estalarem e sentiu que se relaxavam um pouco Concluiu que a canção de Tom Perry estava certa A espera era a pior parte Admitiu que se sentiria mais à vontade depois que estivesse mesmo numa cela A menos que estivesse morto A ideia de que talvez fosse conveniente matá-lo por resistir à prisão lhe passou pela cabeça Por que você está sorrindo? Perguntou ela Nada Ele ergueu as pinças Agora fique quieta e me deixa trabalhar Quanto mais cedo a gente começa mais cedo termina Eu preciso me levantar para ajudar Se tentar só vai conseguir cair direto no chão Ela olhou as pinças Você sabe o que fazer com isso aí? Pode apostar Eu ganhei medalha de ouro na Olimpíada de remoção de caquinhos de vidro O seu quociente de bobagens consegue ser mais alto que o do meu ex-marido Ela sorriu um pouco Barbie achou que rir doía mesmo com os analgésicos e gostou dela por isso Você não vai ser que nem aqueles médicos sacais que viram uns tiranos quando é a vez deles de serem tratados Vai? Perguntou ele O doutor Haskell era assim Uma vez ele enfiou uma lasca enorme na unha do polegar e quando Rusty se ofereceu para tirar o mágico disse que queria um especialista Ela riu fez uma careta e gemeu Talvez você se sinta melhor se souber que o policial que te deu o soco levou uma pedra na cabeça Mas, Karma Ele está bem? Está Mel Cirlis saiu andando do hospital duas horas antes com uma atadura na cabeça Quando Barbie se inclinou na direção dela com as pinças Jeanne virou a cabeça instintivamente Ele a girou de volta apertando a mão com a máxima gentileza na bochecha menos inchada Eu sei que você precisa fazer isso disse ela É que eu sou que nem criança com os meus olhos Com a força que ele te atingiu ainda bem que o vidro está em volta e não dentro deles Eu sei disso Só não me machuca tá? Tudo bem disse ele Logo logo você vai estar de pé Jeanne Eu vou ser rápido Ele enxugou as mãos para ter certeza de que estavam secas Não quiser as luvas não confiava nos dedos com elas e se curvou Havia talvez meia dúzia de caquinhos de lente quebrada dos óculos espalhados nas sobrancelhas e em volta dos olhos Mas o que mais o preocupava era uma daga minúscula logo abaixo do canto do olho esquerdo Barbie tinha certeza de que Rusty a teria tirado se tivesse visto mas ele se concentrara no nariz dela Seja rápido pensou Quem hesita acaba fudido Ele puxou o caco com a pinça e o jogou numa vasilha de plástico na bancada Uma miçanguinha de sangue se formou no local onde estivera Ele soltou a respiração Tudo certo O resto não é nada Mar de Almirante Deus te ouça disse Gene Ele acabara de remover o último caco quando Rusty abriu a porta da sala de exames e disse a Barbie que precisava de uma ajudinha O auxiliar médico segurava numa das mãos uma latinha de pastilhas para a garganta Socrates Ajuda com o que? Uma hemorroida que anda feito homem disse Rusty Essa ferida a não quer ir embora com o lucro desonesto dele Em circunstâncias normais eu adoraria ver aquelas costas miseráveis saírem pela porta Mas agora ele pode nos ser útil Gene? Perguntou Barbie Você está bem? Ela fez um aceno na direção da porta Ele chegará até lá indo atrás de Rusty quando ela chamou Ei, bonitão Ele se virou e ela lhe jogou um beijo Barbie o pegou 8 Só havia um dentista em Chester's Mill O nome dele era Joy Boxer O consultório ficava no fim da Travessa Strode onde a sala de atendimento tinha uma bela vista do Riacho Prestile e da Ponte da Paz O que era bom se você estivesse sentado A maioria dos visitantes dessa sala ficava reclinada só tendo para olhar as várias dúzias de fotos do Chihuahua de Joy Boxer coladas no teto Numa delas parece que a porra do cachorro está soltando um barro disse Doug e Twitch ou a Rusty depois de uma visita Talvez seja só o jeito que aquele tipo de cachorro senta mas eu acho que não Eu acho que passei meia hora olhando um trapo com olhos cagar enquanto o Boxer arrancava dois sisos do meu maxilar com uma chave de fenda foi o que pareceu A placa pendurada na frente do consultório do Dr. Boxer parecia um calção de basquete com tamanho suficiente para caber num gigante de contos de fadas Era vistosa pintada de verde e amarelo as cores dos mils Wildcats A placa dizia Joseph Boxer Dentista e embaixo Boxer é rápido e ele era bastante rápido todos concordavam mas não aceitava plano de saúde só pagamento em dinheiro Se um lenhador chegasse com as gengivas supuradas e as bochechas inchadas como as de um esquilo com a boca cheia de nozes e começasse a falar do seu plano odontológico Boxer lhe diria que fosse buscar o dinheiro com a Anthem ou a Blue Cross ou qualquer que fosse o plano e depois o procurasse Uma pequena concorrência na cidade talvez o obrigasse a aliviar essa política draconiana mas a meia dúzia que tentou se lançar em mil desde o início dos anos 90 tinha desistido especulava-se sem nenhuma prova que Jim Rennie bom amigo de Joey Boxer talvez tivesse algo a ver com a escassez de concorrência Enquanto isso podia-se ver Boxer passeando todo dia no seu Porsche com um adesivo que dizia o meu outro carro também é Porsche Enquanto Rusty descia o corredor com Barbie atrás Boxer seguia para a porta principal ou tentava Twitch o segurava pelo braço Pendurado no outro braço do Dr. Boxer havia uma cesta cheia de Waffles Eagle nada mais só pacotes e pacotes de Eagle Barbie se perguntou não pela primeira vez se não estaria caído na vala que passava atrás do estacionamento do Dippers surrado até desmaiar e com um terrível pesadelo de cérebro lesado não vou ficar gania Boxer eu tenho que levar isso aqui para o freezer lá de casa o que você quer não tem quase nenhuma chance de dar certo então tira as mãos de mim Barbie observou a borboleta de curativo que dividia ao meio uma das sobrancelhas de Boxer e a atadura maior no antebraço direito parecia que o dentista travar um bom combate pelos seus Waffles congelados fala para esse brutamonte tirar as mãos de mim disse ao ver Rusty eu já fui tratado e agora eu vou para casa ainda não disse Rusty você foi tratado de graça e agora eu espero que retribua Boxer era um homem miúdo de um metro e sessenta e dois mas esticou-se ao máximo e encheu o peito quem espera nunca alcança eu não vejo como trocar cirurgia bucal que aliás o estado do Maine não me credenciou a fazer por um par de ataduras eu trabalho para viver Everett e pretendo ser pago pelo meu trabalho você será pago no céu disse Barbie não é o que o seu amigo Rennie diria ele não tem nada a ver com Barbie se aproximou um passo e espiou a cesta de compras de plástico verde de Boxer as palavras propriedade de Food City estavam impressas na alça Boxer tentou sem muito sucesso esconder dele a cesta por falar em pagamento você pagou por esses waffles não seja ridículo todo mundo estava levando tudo tudo o que eu peguei foi isso desafiador encarou Barbie eu tenho um freezer muito grande e por acaso adoro waffles todo mundo estava levando tudo não será uma boa defesa se você for acusado de saque disse Barbie pacificamente para Boxer era impossível se erguer ainda mais mas ele conseguiu o rosto estava tão vermelho que ficara quase roxo então me leva ao tribunal que tribunal caso encenado começou a dar as costas de novo Barbie estendeu a mão e o segurou não pelo braço mas pela cesta só vou confiscar isso aqui então certo? você não pode fazer isso não? então me leva ao tribunal Barbie sorriu ah esqueci que tribunal? o Dr. Boxer o olhou com raiva os lábios repuxados para mostrar a ponta dos dentinhos perfeitos vamos assar esses waffles velhos lá no refeitório disse Rusty humm que delícia é enquanto temos eletricidade para isso murmurou o tweet depois podemos espetá-los no garfo e assar no incinerador lá atrás vocês não podem fazer isso eu vou ser perfeitamente claro disse Barbie a menos que você faça o que Rusty quer eu não tenho a mínima intenção de largar os seus zigos Charles Bender que tinha um band-aid na ponte do nariz e outro no lado do pescoço riu sem muita gentileza paga logo doutor gritou não é isso que o senhor sempre diz? Boxer pôs os olhos raivosos primeiro em Bender depois em Rusty o que você quer é quase impossível de dar certo isso você devia saber Rusty abriu a caixa de Secrets e a estendeu lá dentro havia seis dentes Torrey McDonald catou esses aqui no lado de fora do supermercado ela ficou de joelhos e meteu os dedos nas poças de sangue da Georgia Hooks para encontrar e se quer comer igos no café da manhã em um futuro próximo doutor é bom colocar eles de volta na cabeça da Georgia e se eu simplesmente for embora? Charles Bender o professor de história avançou um passo os punhos estavam fechados nesse caso meu amigo mercenário eu vou lhe dar uma bela surra no estacionamento eu ajudo disse Tweet eu não ajudo disse Barbie mas assisto houve risos e alguns aplausos Barbie ao mesmo tempo se divertia e se enojava os ombros de Boxer arriaram de repente era apenas um homenzinho no meio de uma situação grande demais para ele pegou a caixa de Secrets e olhou para Rusty um cirurgião dentista trabalhando em condições ótimas talvez conseguisse reimplantar os dentes e eles podem até se enraizar embora ele deva tomar cuidado para não dar garantias ao paciente se eu fizer isso ela vai ter sorte se conseguir um ou dois de volta o mais provável é que caiam na traqueia e ela sufoque uma mulher robusta com muito cabelo ruivo chamejante empurrou Charles Bender com os ombros vou ficar com ela e cuidar para que isso não aconteça eu sou a mãe dela o Dr. Boxer deu um suspiro ela está inconsciente? antes que ele pudesse continuar dois carros da polícia de Chester's Mill um deles o carro verde do chefe pararam na entrada Fred Denton Junior Rennie Frank De Lesseps e Carter Tiboudot saíram do carro da frente o chefe Randolph e Jack Weddington saíram do carro do chefe a mulher de Rusty saiu do banco de trás todos estavam armados e quando se aproximaram da porta principal do hospital puxaram as armas a pequena multidão que assistiram ao confronto com Joey Boxer se afastou murmurando alguns esperando sem dúvida serem presos por roubo Barbie se virou para Rusty Everett olha pra mim disse como assim olha pra mim Barbie ergueu os braços girando-os para mostrar os dois lados depois levantou a camiseta mostrando primeiro a barriga plana depois virando para exibir as costas está vendo marcas hematomas não garanta que eles fiquem cientes disso disse Barbie ele só teve tempo pra isso Randolph comandou seus policiais porta adentro deem ao Barbara um passo a frente antes que Randolph erguisse a arma e a apontasse pra ele Barbie obedeceu porque acidentes acontecem às vezes de propósito Barbie viu a perplexidade de Rusty e gostou ainda mais dele pela inocência viu Gina Bufalino e Harriet Bide de olhos arregalados mas sua atenção estava mais voltada para Randolph e seus reforços todos os rostos estavam pétreos mas nos de Tibodô e de Lesseps ele viu inegável satisfação para eles era a retribuição pela noite no Dippers e a vingança seria maligna Rusty ficou na frente de Barbie como se o protegesse não faz isso murmurou Barbie Rusty não gritou Linda Peter? perguntou Rusty o que houve? Barbie está ajudando e vem fazendo um serviço danado de bom Barbie ficou com medo de afastar para o lado o grande auxiliar médico e até de tocá-lo em vez disso ergueu as mãos bem devagar com as palmas para fora quando viram os braços dele subirem Junior e Fred de Danton e o som foi ensurdecedor o som foi ensurdecedor na área da recepção a bala entrou no chão a menos de 10 centímetros do sapato direito de Randolph fazendo um buraco surpreendentemente grande o cheiro de pólvora o cheiro de pólvora foi imediato e espantoso Gina e Harriet gritaram e dispararam pelo corredor principal abaixo pulando agilmente por cima de Joy Boxer que engatinhava de cabeça baixa com o cabelo normalmente arrumado caído no rosto Brandon Ellerbee que fora tratar o queixo levemente deslocado chutou o antebraço do dentista quando ele passou veloz a caixa de Suckerts caiu da mão de Boxer bateu na mesa da recepção e voou aberta espalhando os dentes que Torrey MacDonald catara com tanto cuidado Junior e Fred agarraram Rusty que não fez esforço para lutar contra eles parecia totalmente confuso empurraram-no para o lado Rusty saiu aos trambolhões pelo saguão tentando se manter de pé Lindon o agarrou e os dois caíram juntos no chão que merda é essa? rugia Tweet qual é a merda? Carter Tibodô mancando de leve se aproximou de Barbie que viu que ele vinha mas manteve as mãos para cima baixá-las poderia fazer com que o matassem e talvez não só ele agora que uma arma disparara a possibilidade de outras dispararem era muito maior olá chefe disse Carter andam fazendo travessuras hã? deu um soco no estômago de Barbie Barbie tensionara os músculos prevendo o golpe mas ainda assim se dobrou ao meio o filho da mãe era forte para com isso rugiu Rusty ainda parecia perplexo mas agora também estava zangado para com isso agora mesmo tentou se levantar mas linda pôs os braços em torno dele e o segurou não disse ela não ele é perigoso o que? Rusty virou a cabeça e afitou com descrença está maluca? Barbie ainda estava com as mãos para cima mostrando-as para os policiais curvado para a frente como estava parecia fazer salamaleques Tibodô disse Randolph para trás já basta larga essa arma seu idiota gritou Rusty para Randolph quer matar alguém? Randolph lhe deu um breve olhar de desdém e se virou para Barbie endireite-se filho Barbie se endireitou doeu mas conseguiu sabia que se não tivesse preparado para o soco de Tibodô na barriga estaria encolhido no chão tentando respirar e será que Randolph teria tentado chutá-lo para ficar de pé? os outros policiais ajudariam apesar dos espectadores no saguão alguns dos quais voltavam para ver melhor? é claro porque estavam de sangue quente era assim que funcionava você está preso pelos assassinatos de Angela McCain Doreen Sanders Lester R. Coggins e Brenda Packings disse Randolph todos os nomes atingiram Barbie mas o último bateu com mais força o último foi um soco aquela mulher tão doce ela esquecera de tomar cuidado Barbie não podia culpá-la ela ainda estava com um profundo pesar pelo marido mas podia culpar a si mesmo por deixá-la procurar Ranny por encorajá-la o que houve? perguntou a Randolph pelo amor de Deus o que vocês fizeram? como se você não soubesse disse Fred Denton que tipo de maluco você é? perguntou Jack Weddington o rosto dela era uma máscara contorcida de ódio os olhos miúdos de raiva Barbie ignorou os dois fitavam o rosto de Randolph com as mãos ainda erguidas acima da cabeça bastava uma desculpa mínima e cairiam sobre ele até Jack em geral a mais agradável das mulheres poderia participar embora com ela fosse ser preciso uma razão em vez de uma mera desculpa ou talvez não às vezes até gente boa explode uma pergunta melhor disse ele a Randolph é o que você deixou o Renny fazer porque essa sujeira é dele e você sabe disso dá pra sentir o dedo dele por toda a parte calado Randolph virou-se para Junior põe as algemas nele Junior estendeu as mãos para Barbie mas antes que pudesse tocar o punho erguido Barbie pôs as mãos para trás e se virou Rusty e Linda Everett ainda estavam no chão Linda com os braços em volta do peito do marido num restritivo abraço de urso fique lembrado disse Barbie a Rusty quando lhe puseram as algemas plásticas e quando foram apertadas até entrar na pouca carne acima do pulso Rusty se levantou quando Linda tentou segurá-lo ele a empurrou e lhe deu um olhar que ela nunca vira havia dureza nele e reprovação mas também havia pena Peter disse ele e quando Randolph começou a se virar para o outro lado ergueu a voz num grito estou falando com você olha pra mim quando eu falar Randolph se virou o rosto dele era de pedra ele sabia que você estava vindo aqui para buscá-lo claro que sabia disse Junior pode ser maluco mas não é burro Rusty não deu atenção a isso ele mostrou os braços o rosto levantou a camisa para mostrar o peito e as costas não tem nenhuma marca a não ser o hematoma onde o Tibodô deu o soco três mulheres disse Carter três mulheres e um pastor ele mereceu Rusty não tirou os olhos de Randolph isto é armação com todo respeito Eric esse não é o seu departamento disse Randolph puser a arma no coldre o que foi um alívio é verdade disse Rusty eu sou um remendão não sou policial nem advogado o que eu estou dizendo é que se eu o vir de novo enquanto estiver sob a sua custódia e ele estiver com um monte de cortes e hematomas que Deus te ajude o que você vai fazer chamar a união da liberdade civil perguntou Frank de Lasseps os lábios estavam brancos de fúria o seu amigo aqui sobrou quatro pessoas até a morte o pescoço de Brenda Percons estava quebrado uma das moças era minha noiva e ela foi sexualmente molestada provavelmente depois de morrer assim como antes é o que parece a maior parte da multidão que fugira com o tiro voltara para assistir e agora subia dela um gemido suave e horrorizado é esse o cara que você está defendendo você também devia ir para a cadeia Frank, cala a boca disse Linda Rust olhou Frank de Lasseps o garoto de quem cuidara quando tivera catapora e sarampo piolhos que pegaram no acampamento de verão o pulso quebrado quando se jogara na segunda base e certa vez quando tinha doze anos um caso especialmente grave de contato com era venenosa viu muito pouca semelhança entre aquele menino e este homem e se eu for preso e daí Frank e se sua mãe tiver outra crise de vesícula como no ano passado e espero a hora da visita na cadeia para cuidar dela Frank avançou erguendo a mão para um tapa ou um soco Junior o segurou ele vai ter o que merece não se preocupe todos do lado de Barbara vão ter tudo a seu tempo lado? Rust parecia sinceramente perplexo do que você está falando? lados? isso aqui não é uma porra de um jogo de futebol? Junior sorriu como se soubesse um segredo Rust se virou para Linda são os seus parceiros que estão falando você gosta desse jeito de falar? por um momento ela não conseguiu olhar para ele depois com um esforço olhou estão furiosos é só isso e eu acho que eles têm razão eu também estou quatro pessoas Eric não ouviu? ele matou quatro pessoas e é quase certo que estuprou ao menos duas das mulheres eu ajudei a tirar elas do carro na funerária Bowie eu vi as manchas Rust balançou a cabeça eu acabei de passar a manhã com ele e só o vi ajudar os outros sem machucar ninguém deixa pra lá disse Barbie calma Grandalhão não é ó Junior o cutucou na costela com força você tem o direito de permanecer calado babacão foi ele disse Linda ela estendeu a mão para Rust e viu que ele não ia pegá-la e a deixou cair junto ao corpo acharam as placas de identificação dele na mão da Andy e McKin Rust ficou sem fala só conseguiu observar Barbie ser empurrado até o carro do chefe e trancado no banco de trás com as mãos ainda algemadas às costas houve um momento em que os olhos de Barbie encontraram os de Rust Barbie balançou a cabeça uma vez só mas com força e firmeza então foi levado embora houve silêncio no saguão Junior e Frank tinham ido com Randolph Carter, Jack e Fred Denton seguiram para o outro carro Linda ficou olhando o marido com súplica e raiva então a raiva sumiu ela deu um passo na direção dele erguendo os braços querendo ser abraçada mesmo que só por uns segundos não disse ele ela parou o que deu em você o que deu em você não viu o que acabou de acontecer aqui Rust ela estava segurando a identificação dele ele concordou com a cabeça devagar conveniente não acha o rosto dela que estiver ao mesmo tempo ferido e esperançoso agora ficou paralisado ela notou que os braços ainda estavam estendidos para ele e os baixou quatro pessoas disse ela três surradas a ponto de ficarem desfiguradas os lados existem e você precisa pensar bem de que lado está você também querida disse Rust lá fora Jack chamou Linda vamos de repente Rust percebeu que tinha plateia e que muitos ali tinham votado várias vezes em Jim Rennie pensa bem e pensa em pra quem Peter Randolph trabalha Linda chamou Jack Linda Everett saiu de cabeça baixa não olhou para trás Rust ficou bem até ela entrar no carro e então começou a tremer achou que se não se sentasse logo cairia uma mão pousou no seu ombro era Tweet tudo bem chefe tudo como se dizer isso fizesse ficar bem Barbie fora levado para a cadeia e ele tivera a primeira verdadeira discussão com a mulher em quanto tempo quatro anos mais provavelmente seis não ele não estava bem uma pergunta disse Tweet se essa gente foi assassinada pra que levaram os corpos até a funerária Bowie em vez de trazer pra cá e fazer autópsia de quem foi essa ideia antes que Rust pudesse responder as luzes se apagaram o gerador do hospital ficara finalmente sem combustível nove depois de observá-los limpar até o fim o Shop's Way que continha a última carne morrida Clare fez um sinal para que as três crianças ficassem em pé diante dela na cozinha ela os olhou solenemente e eles retornaram o olhar tão jovens e assustadoramente decididos então com um suspiro entregou a Joy a mochila Ben espiou lá dentro e viu três sanduíches de geleia com manteiga de amendoim três ovos cozidos recheados três garrafas de chá Snapple com suco de fruta e meia dúzia de biscoitos de aveia e passas embora ainda de barriga cheia ele se alegrou excelentíssima senhora Mark a senhora é uma verdadeira ela não ligou toda sua atenção estava fixada em Joy eu entendi que isso pode ser importante e vou junto posso até levar vocês até lá se não precisa mãe disse Joy é um passeio tranquilo seguro também acrescentou Norrie não tem quase ninguém na rua os olhos de Clare estavam fixos nos do filho com o olhar fatal das mães quero duas promessas primeira que vocês vão voltar para casa antes de escurecer e isso não quer dizer a última luz do crepúsculo quer dizer com o sol ainda no céu segunda se acharem mesmo alguma coisa marquem um lugar e deixem tudo absoluta e completamente para lá admito que vocês três possam ser as melhores pessoas para procurar esse sei lá o que mas cuidar disso é trabalho de adulto então vocês me dão a sua palavra prometam senão eu vou ter que ir junto com o acompanhante benificou em dúvida nunca desci a estrada da serra negra senhora mark mas eu já passei por lá acho que o seu cívico tipo assim não ia dar muita conta do serviço então prometam ou vocês não vão sair daqui que tal joe prometeu os outros dois também norrie chegou a fazer o sinal da cruz joe começou a pôr a mochila no ombro Clare enfiou nela o celular não perde isso menino não vou perder mãe joe estava num pé e noutro ansioso para ir embora norrie eu posso confiar que você vai segurar as rédeas se esses dois enlouquecerem pode senhora respondeu norrie calvert como se ela não tivesse arriscado mil vezes a morrer ou ficar desfigurada com o skate só no ano passado pode sim assim espero disse ela assim espero Clare esfregou as têmporas como se estivesse ficando com dor de cabeça almoço maravilhoso senhora Mack disse Benny e ergueu a mão toca aqui meu Deus o que estou fazendo perguntou Clare e bateu na mão de Benny 10 atrás do balcão da altura do peito no saguão da delegacia de polícia onde as pessoas iam se queixar de problemas como furto vandalismo e o cachorro do vizinho que não parava de latir ficava a sala de controle continha escrivaninhas armários de aço e uma copa onde um cartaz mal humorado anunciava café e rosquinhas não são de graça também era a área de fichamento ali Barbie foi fotografado por Fred Denton e teve as impressões digitais tiradas por Henry Morrison enquanto Peter Randolph e Denton ficavam por perto de arma na mão mole deixa mole gritou Henry esse não é o homem que gostava de conversar com Barbie sobre a rivalidade entre Yankees e Red Sox na hora do almoço no Rosa Mosquita sempre um sanduíche de bacon alface e tomate com um pique de pepino com um endro ao lado esse era um sujeito que gostaria de dar um soco no nariz de Dale Bárbara com força não é pra você dobrar eu é que faço isso deixa eles moles Barbie pensou em dizer a Henry que era difícil relaxar as mãos quando se estava tão perto de homens armados ainda mais sabendo que os homens não se incomodariam em usar tais armas em vez disso manteve a boca fechada e se concentrou em relaxar as mãos para Henry poder colher as impressões ele não era mal nisso não mesmo em outras circunstâncias Barbie podia ter perguntado a Henry porque se davam ao trabalho mas ficou de boca fechada sobre isso também ok disse Henry quando achou que as impressões estavam boas levem ele lá pra baixo eu quero lavar as mãos só de tocar nele já me sinto sujo Jack e Linda haviam estado num canto agora quando Randolph e Denton guardaram as armas e agarraram os braços de Barbie as duas puxaram as delas estavam apontadas para baixo mas prontas eu vomitaria tudo o que você me preparou se pudesse disse Henry você me dá nojo não fui eu disse Barbie pensa nisso Morrison só olhou para o outro lado pensar está em falta aqui hoje pensou Barbie e tinha certeza de que era assim que Rainey gostava Linda disse ele senhora Everett não fale comigo o rosto dela estava pálido como papel a não ser pelas meias luas arrocheadas e escuras debaixo dos olhos pareciam hematomas vamos docinho disse Fred e meteu os dedos fechados na base das costas de Barbie bem acima do rim a sua sujeite te aguarda 11 John e Danny e Norway foram de bicicleta para o norte pela rodovia 119 a tarde quente parecia de verão o ar úmido e enevoado nem uma brisa soprava os grilos cantavam sonolentos no mato alto ao lado da estrada o céu no horizonte tinha um jeito amarelo que Joy primeiro achou que fossem nuvens depois percebeu que era uma mistura de pólen e poluição na superfície da redoma ali o riacho Prestile passava ao lado da estrada e eles deviam tê-lo ouvido rir enquanto corria para a sudeste rumo a Castle Rock ansioso para se juntar ao vigoroso Androsco Jim mas só ouviram os grilos e alguns corvos escrocitando preguiçosos nas árvores passaram pela estrada do corte fundo e chegaram à estrada da Serra Negra mais ou menos um quilômetro e meio adiante era de terra com muitos buracos e indicada por duas placas tortas e marcadas pelo gelo a da esquerda dizia recomenda-se tração nas quatro rodas a da direita acrescentava limite de peso na ponte quatro toneladas caminhões de grande porte proibidos ambas as placas estavam crivadas de buracos de bala eu gosto de cidade onde o pessoal pratica tiro regularmente disse Benny assim eu me sinto protegido do Al-Qaeda é Al-Qaeda bubão disse Joey Benny balançou a cabeça com um sorriso indulgente estou falando do Al-Qaeda aquele bandido mexicano terrível que se mudou para o oeste do Manny para evitar vamos experimentar contador Jayce disse Nori rapeando da bicicleta este voltara ao bagageiro da High Plan Switching de Benny tinham aninhado o aparelho numas toalhas velhas no cesto de trapos de Claire Benny o pegou e o entregou a Joey o estojo amarelo sendo a coisa mais viva naquela paisagem nebulosa o sorriso de Benny sumira você faz isso eu estou nervoso demais Joey examinou o contador Jayce e depois o entregou a Nori seus covarde disse ela sem grosseria e o ligou a agulha pulou imediatamente para mais cinquenta Joey afitou e sentiu o coração pular de repente na garganta em vez de no peito uau disse Benny decolamos Nori passou os olhos da agulha que estava firme mas ainda amei o mostrador do vermelho para Joey continuamos caraca claro disse ele 12 não estava faltando luz na delegacia ao menos não ainda um corredor de azulejos verdes percorria a extensão do porão sob luzes fluorescentes e lançavam um brilho imutável e deprimente a aurora ou meia noite ali embaixo era sempre meio dia o chefe Randolph e Fred Denton escoltavam Barbie se é que se podia usar essa palavra considerando os punhos agarrados ao alto dos braços pelos degraus as duas policiais as armas ainda na mão seguiam atrás a esquerda ficava a sala do arquivo a direita havia cinco celas duas de cada lado e uma no final a última era a menor com um catre estreito quase pendurado em cima do sanitário de aço sem assento e foi pra lá que o fizeram andar à força por ordem de Pete Randolph que a recebera de Big Jim até os piores participantes do saque do supermercado tinham sido libertados depois de assinarem confissões de culpa para onde poderiam ir e todas as celas deveriam estar vazias foi uma surpresa então quando Melvin Searles saiu correndo da número quatro onde estava escondido a atadura em volta da cabeça escorregara e ele usava óculos escuros para mascarar os olhos de um roxo extravagante numa das mãos levava uma meia esportiva com algo pesado dentro um cacetete improvisado a primeira impressão indistinta de Barbie foi de que estava prestes a ser atacado pelo homem invisível canalha gritou Mel e girou o porrete Barbie se abaixou a arma zumbiu sobre a sua cabeça atingindo o ombro de Fred Denton Fred urrou e largou Barbie atrás deles as mulheres gritavam assassino de merda quem você pagou para arrebentar a minha cabeça Mel girou a arma de novo e dessa vez atingiu o bíceps do braço esquerdo de Barbie o braço pareceu cair morto não era areia na meia mas algum tipo de peso de papel provavelmente vidro ou metal mas ao menos era redondo se tivesse um ângulo ele estaria sangrando seu puto filho de uma puta rugiu Mel e girou de novo a meia carregada o chefe Randolph se jogou para trás também soltando Barbie este agarrou o alto da meia fazendo uma careta quando o peso que estava dentro girou a parte de baixo em volta do seu pulso puxou com força para trás e conseguiu arrancar a arma improvisada de Mel Sirius ao mesmo tempo a atadura de Mel caiu sobre os óculos escuros como uma venda parado parado gritou Jack Weddington para com isso prisioneiro esse é o seu único aviso Barbie sentiu um pequeno círculo frio se formar entre as homoplatas não conseguia ver mas sabia sem olhar que Jack puxara a arma se ela atirar em mim é aí que a bala vai parar e talvez atire porque numa cidade pequena onde grandes problemas são quase desconhecidos até os profissionais são armadores ele largou a meia o que estava nela fez barulho no linoleo depois levantou as mãos senhora já larguei gritou senhora estou desarmado por favor baixa a arma Mel afastou a atadura caída ela se desenrolou as suas costas como a cauda do turbante de um swami bateu duas vezes em Barbie uma no plexo solar e outra na boca do estômago essa vez Barbie não estava preparado e o ar explodiu dos seus pulmões com um pá áspero ele se dobrou para frente depois caiu de joelhos Mel deu com o punho na sua nuca ou talvez fosse Fred até onde Barbie sabia podia até ter sido o próprio líder destemido e ele se espalhou no chão o mundo ficando tênue e indistinto a não ser por uma lasca no linoleo essa ele conseguia ver muito bem com fantástica clareza na verdade e por que não estava a menos de uma polegada dos seus olhos parem 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 de bater nele a voz vinha de grande distância mas Barbie estava bem certo de que pertencia a mulher de Rusty ele caiu não estão vendo que ele caiu pés se arrastaram em torno dele numa dança complicada alguém pisou no seu traseiro tropeçou gritou merda e depois chutaram o seu quadril tudo acontecia muito longe talvez doesse depois mas agora não era tão mal assim mãos o agarraram e o puseram em pé Barbie tentou erguer a cabeça mas no geral era mais fácil apenas deixá-la pender foi empurrado pelo corredor rumo à cela dos fundos o linoleo verde deslizando sob os pés o que Denton dissera lá em cima a sua suíte te aguarda mas duvido que haja balas de hortelã no travesseiro e a cama preparada à noite pensou Barbie também não se incomodava só queria ficar sozinho para lamber as feridas fora da cela alguém pôs o sapato na sua bunda para apressá-lo ainda mais ele voou à frente erguendo o braço direito para não cair de cara na parede verde de cimento tentou erguer também o braço esquerdo mas ainda estava dormente do cotovelo para baixo no entanto conseguiu proteger a cabeça e isso era bom ricocheteou o cambaleou e caiu de novo de joelhos dessa vez ao lado do catre como se prestes a rezar antes de dormir atrás dele a porta da cela estrondou nos trilhos ao fechar Barbie apoiou as mãos no catre e se ergueu o braço esquerdo já funcionando um pouco virou-se bem a tempo de ver Randolph indo embora com o andar combativo punhos fechados cabeça baixa atrás dele Denton desenrolava o que restara da atadura de Sirius enquanto este olhava com fúria o poder do olhar um tanto enfraquecido pelos óculos escuros agora tortos sobre o nariz além dos policiais homens no pé da escada estavam as mulheres tinham expressões idênticas de desalento e confusão o rosto de Linda Everett estava mais pálido do que nunca e Barbie pensou ver o brilho das lágrimas nas pestanas Barbie juntou toda a sua força de vontade e a chamou policial Everett ela deu um pulinho espantada alguém já a chamara de policial Everett talvez alunos da escola quando ela cuidava do cruzamento e provavelmente fora a sua responsabilidade mais pesada como policial de meio expediente até esta semana policial Everett senhora por favor senhora calado disse Fred Denton Barbie não lhe deu atenção achava que ia desmaiar ou quase mas por enquanto fez uma cara feia e se aguentou diz para o seu marido examinar os corpos principalmente o da senhora Perkins senhora ele tem que examinar os corpos eles não vão para o hospital Randy não vai permitir que Peter Randolph deu um passo a frente Barbie viu o que ele tirara do cinto de Fred Denton e tentou erguer os braços sobre o rosto mas estavam simplesmente pesados demais já basta filho disse Randolph ele enfiou o tubo de spray de pimenta entre as grades e apertou o gatilho 13 no meio da ponte serra negra comida de ferrugem Norrie parou a bicicleta e ficou olhando o outro lado do corte é melhor a gente ir andando disse Joey usar a luz do dia enquanto podemos eu sei mas olha disse Norrie apontando do outro lado no pé da margem íngreme e de pernas abertas na lama seca onde corria o Prestile antes que a redoma começasse a sufocar o seu fluxo estavam os corpos de quatro veados um macho duas fêmeas e um filhote todos de bom tamanho foram belo verão em mil e eles tinham se alimentado bem Joey viu nuvens de moscas enxameando sobre as carcaças conseguia até escutar o seu zumbido preguiçoso era um som que em dias comuns seria coberto pela água corrente o que aconteceu com eles perguntou Benny acha que tem algo a ver com o que nós estamos procurando se você está falando de radiação disse Joey acho que não funciona tão depressa a não ser que seja a radiação muito alta disse Norrie inquieta Joey apontou a agulha do contador Jager talvez mas ainda não está muito alta mesmo que estivesse lá no vermelho acho que não mataria animais do tamanho de um veado em só três dias aquele veado está com a pata quebrada dá pra ver daqui disse Benny tenho certeza de que uma das fêmeas tem duas completou Norrie ela protegia os olhos do sol as da frente está vendo como estão tortas Joey achou que parecia que a fêmea morrer enquanto tentava fazer algum número difícil de ginástica acho que elas pularam disse Norrie pularam da margem como dizem que aqueles ratinhos fazem merengues disse Benny lemingo e seu cabeça de minhoca corrigiu Joey e estavam tentando fugir de alguma coisa perguntou Norrie será que foi isso? nenhum dos meninos respondeu ambos pareciam mais jovens do que na semana anterior como crianças obrigadas a escutar em torno da fogueira histórias assustadoras demais os três ficaram parados ao lado das bicicletas olhando os veados mortos e escutando os zumbidos somorrento das moscas vamos? perguntou Joey acho que a gente precisa disse Norrie ela passou a perna sobre o quadro da bicicleta e ficou ali montada certo disse Joey e montou na sua bicicleta olhe disse Benny olha só no que você me meteu hein? nada nada disse Benny pedala meu irmão espiritual pedala do outro lado da ponte puderam ver que todos os veados tinham patas quebradas um dos filhotes também estava com o cano esmagado provavelmente quando caiu sobre uma pedra grande que num dia comum estaria coberta de água experimenta o contador Jager outra vez disse Joey Norrie o ligou dessa vez a agulha dançou logo abaixo de mais 75 14 Pete Randolph exumou um velho gravador cassete de uma das gavetas da escrivaninha de Duke Perkins testou-no e descobriu que as pilhas ainda estavam boas quando o Junior Rennie entrou Randolph apertou o rec e pôs o pequeno Sony no canto da escrivaninha onde o rapaz pudesse vê-lo a mais recente enxaqueca de Junior tinha diminuído para um murmúrio abafado no lado esquerdo da cabeça e ele se sentia bastante calmo ele e o pai tinham ensaiado aquilo e Junior sabia o que dizer vai ser estreitamente um jogo fácil disser a Big Jim uma formalidade e assim foi como você encontrou os corpos filho perguntou Randolph se reclinando na cadeira giratória atrás da escrivaninha removeram todos os itens pessoais de Perkins e os guardaram num arquivo no outro lado da sala agora que Brenda morrera achou que podia jogar tudo no lixo objetos pessoais não serviam para nada quando não havia parentes próximos bom disse Junior eu estava voltando da patrulha lá na 117 perdi toda a confusão do supermercado sorte sua disse Randolph foi de virar o cu do avesso com o perdão da má palavra café? não obrigado senhor eu costumo ter enxaqueca e parece que com café é pior é mesmo um mau hábito não tão mal quanto os cigarros mas ruim sabia que eu fumava antes de ser salvo? não senhor não sabia Junior torcia para que aquele idiota parasse de tagarelar e o deixasse contar a história para que pudesse sair de lá pois é por Lester Collins Randolph abriu as mãos sobre o peito imersão de corpo inteiro no prestílio eu dei meu coração a Jesus bem ali eu não tenho sido um frequentador muito fiel da igreja sem dúvida bem menos fiel do que o seu pai mas o reverendo Coggins era um bom homem Randolph balançou a cabeça Leon Barbara tem muito peso na consciência sempre supondo que ele tenha consciência sim senhor muito a responder também eu dei-lhe um jato de pimenta e é só um adiantamento do que ele espera pois é você voltava da patrulha e comecei a pensar que alguém me disse que tinha visto o carro da Andy na garagem sabe a garagem dos McCain quem disse isso Frank Junior esfregou a têmpora eu acho que pode ter sido o Frank continua então olhei por uma das janelas da garagem e o carro dela estava lá fui até a porta da frente toquei a campainha mas ninguém atendeu aí eu dei a volta até os fundos porque fiquei preocupado tinha um cheiro Randolph concordou com a cabeça em solidariedade basicamente você seguiu seu nariz bom trabalho de polícia filho Junior olhou Randolph incessantemente sem saber se era piada ou uma ofensa disfarçada mas os olhos do chefe pareciam não conter nada além de sincera admiração o rapaz percebeu que o pai conseguiu achar um auxiliar na verdade a primeira palavra que lhe ocorreu foi cúmplice um auxiliar ainda mais burro do que Andy Sanders ele achava que seria impossível vamos termina eu sei que é doloroso para você é doloroso para todos nós sim senhor basicamente foi como o senhor disse a porta dos fundos estava destrancada e eu segui o meu nariz até a dispensa mal pude acreditar no que encontrei ali viu as plaquinhas de identificação nessa hora vi não mais ou menos eu vi que a Andy tinha alguma coisa na mão numa corrente mas não saberia dizer o que era e não queria tocar em nada Junior baixou os olhos com recato eu sei que sou só um recruta boa decisão boa disse Randolph decisão esperta sabe em circunstâncias normais nós teríamos aqui toda uma equipe de técnicos do escritório do procurador-geral do estado íamos mesmo fazer picadinha do Bárbara mas essas não são circunstâncias normais ainda assim eu diria que nós temos o bastante ele foi um idiota ao esquecer aquelas plaquinhas peguei o celular e chamei o meu pai com base em todas as conversas pelo rádio eu imaginei que o senhor estaria ocupado por aqui ocupado Randolph erguiu os olhos filho você não viu nada fez o mais certo chamando seu pai ele praticamente faz parte do departamento papai catou dois policiais Fred Denton e Jack Weddington e eles vieram até a casa dos McKin Linda Everett chegou enquanto o Fred fotografava a cena do crime depois o Stuart Bowie e o irmão dele apareceram com o carro fúnebre o meu pai achou que era melhor com toda aquela confusão no hospital por causa do saque e tudo Randolph concordou exato ajudar os vivos guardar os mortos quem achou as placas de identificação Jack ela abriu a mão da Andy com um lápis e elas caíram direto no chão Fred tirou fotos de tudo é útil no julgamento disse Randolph que nós mesmos teremos que fazer se essa coisa da redoma não se resolver mas nós podemos é como diz a bíblia a fé move montanhas a que horas você encontrou os corpos filho? perto do meio dia depois de levar algum tempo me despedindo das minhas namoradas e chamou o seu pai imediatamente? imediatamente não Junior deu um olhar franco a Randolph primeiro tive que ir lá fora vomitar estavam tão machucadas nunca tinha visto nada parecido na vida ele soltou um longo suspiro tomando o cuidado de dar uma tremidinha o gravador provavelmente não captaria a tremidinha mas Randolph se lembraria dela quando acabei foi então que eu liguei para o papai certo, certo eu acho que é isso mas nenhuma pergunta sobre os horários nem sobre a patrulha da manhã nem mesmo um pedido para que Junior escrevesse um relatório o que era bom já que nesses dias escrever lhe dava inevitavelmente dor de cabeça Randolph se inclinou à frente para desligar o gravador obrigado Junior obrigado por que não tira o resto do dia de folga? vai para casa descansar você parece exausto eu gostaria de estar aqui quando o senhor o interrogasse o Bárbara bom, não precisa se preocupar em perder isso hoje vamos dar 24 horas para que ele cozinhe no próprio suco a ideia é do seu pai e das boas vamos interrogar ele amanhã à tarde ou à noite e você vai estar aqui eu dou a minha palavra vamos interroga-lo vigorosamente sim senhor ótimo nada daquela história de ter direito de ficar calado não senhor e graças a redoma nada de entregá-lo ao xerife do condado também Randolph olhou Junior intensamente filho vai ser mesmo como um daqueles casos o que acontece em Vegas fica em Vegas Junior não sabia se dizia sim senhor ou não senhor porque não fazia ideia do que o idiota atrás da escrivaninha estava falando Randolph o segurou com aquele olhar intenso mais um ou dois instantes como se quisesse se assegurar de que se entendiam depois bateu palmas uma vez e se levantou vai para casa Junior você deve estar um pouco abalado sim senhor estou e acho que eu vou descansar quero dizer eu tinha um macho de cigarros no bolso quando o reverendo Coggins me mergulhou disse Randolph num tom de voz de reminiscência saudosa pois o braço em torno dos ombros de Junior enquanto andavam até a porta Junior manteve a expressão atenta e respeitosa mas estava com vontade de gritar com o peso daquele braço era como usar uma gravata de carne é claro que se estragaram e nunca mais comprei outro macho salvo da erva do diabo pelo filho de Deus que tal essa graça? fantástica Junior conseguiu dizer Brad e Andy vão receber quase toda a atenção é claro e isso é normal cidadã importante da cidade e moça com toda a vida pela frente mas o reverendo Coggins também tinha os seus fãs sem mencionar uma congregação grande e amorosa com o canto do olho esquerdo Junior conseguia ver a mão de dedos grossos de Randolph imaginou o que Randolph faria se ele virasse a cabeça de repente e a mordesse arrancasse-o daqueles dedos talvez e o cuspisse no chão não se esqueça da Dodie ele não sabia porque disser aquilo mas funcionou a mão de Randolph caiu do seu ombro o homem parecia estupefato Junior percebeu que ele tinha esquecido Dodie meu Deus disse Randolph Dodie alguém ligou para avisar o Andy não sei senhor será que o seu pai ligou ele anda ocupadíssimo era verdade Big Dean estava em casa no escritório redigindo o discurso que faria na assembleia da cidade na noite de quinta-feira o que faria pouco antes de a população aprovar o governo de emergência dos vereadores por toda a extensão da crise é melhor ligar para ele disse Randolph mas talvez seja melhor rezar antes quer se ajoelhar comigo filho Junior preferiria derramar fluido de isqueiro nas calças e pôr fogo no saco mas não disse nada fale com Deus sozinho e ouvirá a resposta dele com mais clareza é o que o meu pai sempre diz tudo bem filho tudo bem é um bom conselho antes que Randolph dissesse mais alguma coisa Junior escapuliu da sala e depois da delegacia foi para casa a pé mergulhada em pensamentos chorando a perda das namoradas e imaginando se conseguiria outra talvez mais de uma sob a redoma todo tipo de coisa seria possível 15 Pete Randolph tentou rezar mas estava com coisa demais na cabeça além disso o senhor ajuda a quem se ajuda não achava que isso estivesse na bíblia mas ainda assim era verdade ligou para o celular de Andy Sanders na lista de números espetada no quadro de avisos da parede torceu para que não atendessem mas o sujeito atendeu ao primeiro toque não era sempre assim alô Andy aqui é o chefe Randolph eu tenho uma notícia bem ruim meu amigo talvez seja melhor se sentar foi uma conversa difícil penosíssima na verdade quando finalmente acabou Randolph ficou sentado batucando na escrivaninha pensou de novo que se Duke Perkins é que estivesse sentado atrás daquela escrivaninha ele não ficaria muito triste talvez nada triste aquele era um serviço muito mais sujo e difícil do que imaginara a sala particular não valia o aborrecimento nem mesmo o carro verde de chefe toda vez que entrava atrás no volante e a bunda escorregava para o oco que o traseiro mais carnudo de Duke deixara a mesma ideia lhe vinha você não está à altura Sanders estava indo para lá queria confrontar Barbara Randolph tentara dissuadi-lo mas a meio caminho da sugestão de que Andy aproveitaria melhor o tempo de joelhos rezando pela alma da esposa e da filha sem mencionar a força para carregar sua cruz Andy desligara Randolph suspirou e teclou outro número depois de dois toques a voz mal humorada de Big Jim estava no seu ouvido o que? o que? sou eu Jim eu sei que você está trabalhando e detesto interrompê-lo mas pode vir até aqui eu preciso de ajuda dezesseis as três crianças estavam em pé na luz meio rasa da tarde sob um céu que agora tinha uma óbvia nuância amarelada e olhavam o urso morto ao lado do poste telefônico o poste se inclinava meio torto a pouco mais de um metro da base a madeira criossotada estava lascada e respingada de sangue outras coisas também coisas brancas que Joy achou que eram fragmentos de osso e coisas esfarinhadas e cinzentas que tinham de ser do série ele se virou tentando controlar a garganta quase conseguiu também mas aí Benny vomitou um som alto e molhado de e up e Norrie a seguir Joy desistiu e se uniu ao clube quando voltaram a se controlar Joy soltou a mochila tirou as garrafas de Snapple e as distribuiu usou o primeiro gole para enxaguar a boca e cuspir Norrie e Benny fizeram o mesmo depois beberam o chá doce estava morno mas ainda parecia um paraíso na garganta ardida de Joy Norrie deu dois passos cautelosos na direção do monte preto que zumbia de moscas junto ao poste que nem os viados disse ela o coitado não tinha nenhuma margem de rio para pular e rachou a cabeça no poste do telefone talvez estivesse com raiva disse Benny com voz aguda talvez os viados também Joy achou que havia uma possibilidade técnica mas não acreditou fiquei pensando nessa coisa de suicídio ele detestava o tremor que ouviu na sua voz mas não conseguia controlá-lo baleias e golfinhos fazem isso encalham nas praias de propósito eu vi na tv e o meu pai disse que os povos também povo diz enorme povos não importa o meu pai disse que quando o meio ambiente fica poluído eles comem os próprios tentáculos cara quer que eu vomite de novo perguntou Benny parecia rabugento e cansado é isso que está acontecendo aqui perguntou Norrie o ambiente poluído Joy deu uma olhada no céu amarelado depois apontou para o sudoeste onde pendia um resíduo preto do fogo causado pelo choque do míssil a descolorir o ar a mancha parecia ter entre 60 e 90 metros de altura e um quilômetro e meio de largura talvez mais é disse ela mas isso é diferente não é Joy deu de ombros se de repente vamos sentir muita vontade de nos suicidar talvez voltar seja melhor disse Benny eu tenho muito a viver ainda nem consegui zerar Warhammer experimenta o contador Jager no urso sugeriu Norrie Joy segurou o tubo do sensor na direção da carcaça do animal a agulha não caiu mas também não subiu Norrie apontou para leste à frente deles a estrada saia da faixa espessa de carvalhos negros que davam nome à serra assim que saíssem das árvores Joy achou que conseguiriam ver o pomar de macieiras no alto vamos ao menos continuar até sairmos das árvores disse ela fazemos a leitura lá e se ainda estiver subindo nós voltamos à cidade e contamos ao Dr. Everett ou àquele tal de Barbara ou aos dois eles que resolvam Benny ficou em dúvida não sei se sentirmos algo estranho voltamos na mesma hora disse Joy se for para ajudar devíamos tentar disse Norrie quero sair de Mil antes de ficar completamente maluca aqui fechada ela sorriu para mostrar que era piada mas não parecia piada e Joy achou que não era muita gente brincava dizendo que Mil era uma cidade pequena provavelmente por isso a canção de James McMurtry se tornara tão popular e intelectualmente falando ele achava que era mesmo demograficamente também só conseguia se lembrar de uma única asiática Pamela Shen que às vezes ajudava Lisa Jamieson na biblioteca e não havia nenhum negro desde que a família Laverty se mudara para Auburn não havia nenhum McDonald's muito menos um Starbucks e o cinema tinha fechado mas até então sempre parecera geograficamente grande para ele com muito espaço para percorrer era espantoso como encolhera na sua cabeça assim que percebeu que ele a mãe e o pai não podiam mais se amontoar no carro da família e ir comer mariscos fritos em Lewiston ou tomar sorvete no Yoders além disso a cidade tinha muitos recursos só que não durariam para sempre tem razão concordou é importante vale a pena o risco ao menos eu penso assim pode ficar aqui se quiser Ben essa parte da missão é estritamente voluntária não eu vou também retrucou Ben se eu deixar vocês irem sem mim vão me classificar abaixo dos cachorros já é lá que você está gritaram Joey e Nori num uníssono depois se entreolharam e riram 17 isso mesmo chora a voz vinha de muito longe Barbie se esforçou naquela direção mas era difícil abrir os olhos ardentes você tem muito para chorar a pessoa que fazia essas declarações parecia estar ela própria chorando e a voz era conhecida Barbie tentou ver mas as pálpebras estavam pesadas e inchadas debaixo delas os olhos pulsavam na batida do seu coração os seios da face estavam tão cheios que os ouvidos estalavam quando engolia por que você matou ela por que matou o meu bebê algum filho da puta me jogou gás de pimenta Denton? não Randolph Barbie conseguiu abrir os olhos colocando o punho sobre as sobrancelhas e puxando-as para cima viu Andy Sanders do lado de fora da cela com lágrimas correndo pelo rosto e o que Sanders via um cara numa cela e um cara numa cela sempre parece culpado ela era tudo que eu tinha gritou Sanders Randolph estava atrás dele com cara de envergonhado e trocando de pé como um garoto que a vinte minutos espera permissão para ir ao banheiro mesmo com os olhos ardendo e os seios da face pulsando Barbie não ficou surpreso por Randolph ter deixado Sanders descer até ali não porque Sanders fosse o primeiro vereador da cidade mas porque Peter Randolph achava quase impossível dizer não tá bem Andy tá bem disse Randolph já basta você queria vê-lo e eu deixei ainda que não seja muito sensato ele foi enquadrado direitinho e vai pagar pelo que fez agora vamos subir que eu te sirvo uma xícara de... Andy agarrou a frente da falda de Randolph era dez centímetros mais baixo mas mesmo assim Randolph ficou apavorado Barbie lhe deu razão vi o mundo por uma película vermelha e escura mas conseguia enxergar com bastante clareza a fúria de Andy Sanders me dá sua arma o julgamento é bom demais pra ele ele pode se safar de qualquer forma tem amigos poderosos o Dean falou eu quero uma reparação mereço uma reparação por isso me dá sua arma Barbie achava que em Randolph a vontade de agradar não chegaria a ponto de entregar a arma a Andy para que pudesse matá-lo na cela como um rato num barril mas não tinha certeza absoluta poderia haver alguma razão além da necessidade covarde de agradar para Randolph levar Sanders até ali embaixo e levá-lo sozinho ele lutou para se levantar senhor Sanders um pouco do gás de pimenta lhe caíra na boca a língua e a garganta estavam inchadas a voz um grasnido anasalado e pouco convincente eu não matei a sua filha senhor não matei ninguém se pensar bem o senhor vai ver que o seu amigo Randy precisa de um bode expiatório e que eu sou o mais conveniente mas Andy não estava em condições de pensar em nada deixou as mãos caírem sobre o coldre de Randolph e começou a agarrar o glock que havia ali alarmado Randolph lutou para segurá-lo onde estava nesse momento um personagem de barriga grande desceu a escada movendo-se com graça apesar do volume Andy trovejou Big Jim Andy parceiro vem cá ele abriu os braços Andy parou de lutar pela arma e correu para ele como uma criança chorosa para os braços do pai e Big Jim o abraçou eu quero uma arma balbuciou Andy erguendo para Big Jim o rosto riscado de lágrimas e cremoso de catar me arranjo uma arma Jim agora agora mesmo eu quero matar ele pelo que ele fez é o meu direito de pai ele matou a minha menininha talvez não só ela disse Big Jim talvez não só Andy Lester e a pobre Brenda também isso interrompeu a inundação verbal Andy fitou a laje do rosto de Big Jim atúnito fascinado talvez a sua mulher também Luke Mira Ivans todos os outros o que? alguém é responsável pela redoma parceiro não é verdade? Andy não era capaz de mais nada mas Big Jim fez que sim benevolente e me parece que quem fez isso precisava de ao menos um homem aqui dentro alguém para mexer a panela e quem mexe melhor a panela que um cozinheiro de lanchonete abraçou os ombros de Andy e o levou até o chefe Bandoff Big Jim deu uma olhada no rosto vermelho e inchado de Barbie como se olhasse algum tipo de inseto nós vamos encontrar provas disso eu não tenho dúvidas ele já mostrou que não tem inteligência suficiente para esconder os rastros dele Barbie fixou a sua atenção em Randolph isso é armação disse ele naquela voz anasalada de buzina pode ter começado porque Randy precisava de cobertura mas agora é só um jogo de poder muito óbvio talvez o senhor ainda não seja descartável chefe mas quando for vai cair também calado disse Randolph Randy acariciava o cabelo de Andy Barbie lembrou de sua mãe e como ela costumava acariciar Missy a Cocker Spaniel da família quando esta ficou velha estúpida e incontinente ele vai pagar Randy você tem a minha palavra mas antes nós vamos obter todos os detalhes do que quando porque e quem mais esteve envolvido porque ele não está nisso sozinho pode apostar o seu doutor ele tem cúmplices ele vai pagar mas primeiro vamos espreme-lo até tirar todas as informações como perguntou Andy agora quase enlevado olhava Big Jim como ele vai pagar ora se ele souber levantar a redoma e não acho impossível acho que vamos ter que nos satisfazer e mandá-lo para Shawshank prisão perpétua sem condicional não basta sussurrou Andy Randy ainda acariciava a cabeça de Andy se a redoma não sumir ele sorriu neste caso nós mesmos teremos que julgá-lo e quando considerarmos culpado vamos executá-lo prefere assim? prefiro sussurrou Andy eu também parceiro acariciando acariciando eu também 18 eles saíram juntos do bosque um ao lado do outro e pararam olhando o pomar tem alguma coisa lá em cima disse Benny estou vendo a voz dele soava empolgada mas para Joy também parecia estranhamente distante eu também disse Nori parece uma uma torre de rádio eram as palavras que ela queria dizer mas nunca chegou a proferir só conseguiu soltar um som de como uma criança que brinca de caminhão numa caixa de areia depois caiu da bicicleta e ficou na estrada com os braços e pernas se debatendo Nori Joy a olhou mais estupefato do que alarmado e depois olhou Benny os olhos dos dois se encontraram só por um momento e então Benny também caiu puxando a bicicleta por cima do corpo começou a se debater chutando para o lado a High Plains o contador Jager voou para a vala com o mostrador para baixo Joy cambaleou na sua direção e estendeu um braço que parecia se esticar feito borracha virou para cima a caixa amarela a agulha pulara para mais duzentos pouco abaixo da zona vermelha de perigo ele viu isso e depois caiu num buraco negro cheio de chamas alaranjadas achou que vinham de um enorme monte de abóboras uma pira fúnebre de cabeças de abóbora ardentes em algum lugar vozes chamavam perdidas e aterrorizadas então as trevas o engoliram 19 quando Júlio entrou na redação do Democrata depois de sair do supermercado Tony Guay o ex-repórter de esportes que agora era o departamento de reportagem inteiro digitava no seu laptop ela lhe entregou a câmera e disse para o que você estiver fazendo e imprime isso aqui ela se sentou ao computador para redigir a reportagem guardar a abertura na cabeça enquanto subia a rua principal Ernie Calvert ex-gerente do Food City chamou todos para irem pelos fundos disse que abriria as portas para eles mas era tarde demais o saque começara era um bom lead o problema era que não conseguia escrever não parava de apertar as teclas erradas vai lá para cima e se deita disse Tony não eu tenho que escrever você não vai escrever nada desse jeito está tremendo que nem uma vara verde isso é choque fica deitada por uma hora vou baixar as fotos e mandar para o seu computador eu transcrevo as suas anotações também sobe ela não gostou do que ele dizia mas reconheceu a sensatez só que acabou sendo mais de uma hora ela não dormia bem desde a noite de sexta-feira que parecia um século antes e mal pôs a cabeça no travesseiro caiu num sono profundo quando acordou viu em pânico que as sombras no quarto tinham ficado compridas era o fim da tarde e ora-se beijaria num canto qualquer e lhe mostraria a cara mais envergonhada do mundo como se a culpa fosse dele e não dela ela calçou o tênis correu para a cozinha e encontrou o corje e não a porta chorando para sair mas tranquilamente adormecido no seu cobertor entre o fogão e a geladeira havia um bilhete na mesa da cozinha preso entre o saleiro e o pimenteiro 3 da tarde Julia Pete F e eu colaboramos na reportagem do supermercado não está uma maravilha mas vai ficar quando você der uma mexida as fotos que você tirou também não estão ruins Romy e Burpee veio dizer que ainda tem muito papel então nesse setor estamos bem ele também disse que você precisa escrever um editorial sobre o que aconteceu totalmente desnecessário foi o que ele falou e totalmente incompetente a não ser que quisessem que acontecesse não acho que ele não seria capaz e não é do Randolph que estou falando Pete e eu concordamos que é preciso um editorial mas temos que ver onde estamos pisando até conhecermos todos os fatos também concordamos que você precisava dormir para escrever do jeito que tem que ser escrito as bolsas debaixo dos seus olhos já tinham virado malas chefe vão para casa ficar um pouco com a minha mulher e as crianças Pete foi até a delegacia dizem que aconteceu algo grande e ele quer descobrir o que foi Tony G PS levei Ornace para passear ele fez o serviço completo Julia não querendo que Ornace esquecesse que ela fazia parte da sua vida acordou o tempo suficiente para que ele engolisse metade de um petisco e depois desceu para revisar a reportagem e escrever o editorial que Tony e Pete sugeriam assim que começou o celular tocou chamo-me democrata Julia era Pete Freeman acho que é melhor você vir aqui Marty Arsenault está na recepção e não vai me deixar entrar mandou que eu esperasse do lado de fora ele nem é policial não passa de um lenhador burro que cata um dinheirinho controlando o tráfego no verão mas agora está agindo como se fosse o chefe fodão da montanha da piroca Pete eu tenho uma tonelada de coisas para fazer aqui então a menos que Brenda Perkins morreu Andy McCain também Dodie Sanders o que? ela se levantou tão de repente que a cadeira virou e Lester Coggins também foram mortos e olha só Dale Barbera foi preso por assassinato está na cela lá embaixo já estou indo para aí ah merda disse Pete aí vem Andy Sanders e está se debulhando em lágrimas eu devo tentar um comentário ou não se o homem perdeu a filha três dias depois de perder a mulher nós não somos o New York Post já estou a caminho ela desligou sem esperar resposta a princípio se sentiu bastante calma se lembrou até de trancar a redação mas assim que se viu na calçada no calor e debaixo do céu manchado de fumo a calma se desfez e ela começou a correr 20 Joey, Norrie e Benny ficaram se debatendo na estrada da Serra Negra sob uma luz solar que era difusa demais um calor quente demais caiu sobre eles um corvo nada suicida pousou num cabo telefônico e os fitou com olhos brilhantes e inteligentes grossitou uma vez e depois saiu batendo as asas pelo estranho ar da tarde Halloween murmurou Joey manda eles pararem de gritar gemeu Benny sem sol disse Norrie as suas mãos tatearam o ar ela chorava sem sol ai meu Deus não tem mais sol no alto da Serra Negra no pomar de macieiras que dava para toda a cidade de Chester's Mill uma brilhante luz malva relampejou a cada 15 segundos relampejava de novo 21 Julia subiu correndo as escadas da delegacia o rosto ainda inchado de sono o cabelo espetado nas costas quando Pete fez menção de entrar junto ela fez que não melhor ficar aqui posso te chamar quando conseguir a entrevista adoro pensamento positivo mas não espere por isso disse Pete logo depois do Andy adivinha quem chegou ele apontou o Hammer estacionado na frente de um hidrante Linda Everett e Jack Weddington estavam por perto absortas na conversa ambas pareciam estressadíssimas dentro da delegacia Julia primeiro se espantou com o calor o ar-condicionado fora desligado provavelmente para poupar combustível depois com o número de rapazes ali sentados inclusive dois dos sabe Deus quantos irmãos Killian não havia como confundir aqueles narizes compridos e cabeças pontudas parecia que todos preenchiam formulários e se essa gente não tiver nenhum último emprego perguntou um ao outro havia gritos lacrimosos vindos lá de baixo Andy Sanders Julia seguiu para a sala de controle onde fora visitante frequente por anos e até contribuíra para o fundo do café com rosquinhas uma cestinha de vime nunca foi impedida mas dessa vez Marty Arseno disse não pode entrar aí senhorita Shumway ordem-se ele falava com uma voz conciliadora como se pedisse desculpas e provavelmente não usara com Pete Freeman bem nessa hora Big Jim, Randy e Andy Sanders subiram a escada vindos do galinheiro como diziam os policiais de Mill Andy chorava Big Jim o abraçava e dizia palavras de consolo Peter Randolph vinha atrás a farda de Randolph resplandecia mas o rosto acima dela era de um homem que escapara por pouco da explosão de uma bomba Jim, Pete chamou Julia quero conversar com vocês pro democrata Big Jim se virou tempo suficiente pra lhe dar um olhar dizendo quem estava no inferno também queria água gelada depois começou a levar Andy para a sala do chefe Randy falava sobre orações Julia tentou passar pela recepção ainda parecendo pedir desculpas Marty agarrou o braço quando você me pediu que tirasse do jornal aquela sua discussãozinha com a sua mulher no ano passado eu te atendi disse ela porque senão você perderia o emprego portanto se ainda te resta um pouquinho de gratidão me solta Marty a soltou eu tentei impedir mas a senhora não atendeu murmurou ele lembra disso Julia atravessou a sala de controle só um minutinho disse ela a Big Jim você e o chefe Randolph são as autoridades da cidade e vão falar comigo dessa vez o olhar que Big Jim lhe deu era zangado além de desdenoso não não vamos você não tem o que fazer aqui e ele tem perguntou ela indicando Andy Sanders com a cabeça se o que eu soube sobre Dodie está certo ele é a última pessoa que devia ter permissão de ir lá embaixo aquele filho da puta matou a minha menina querida valiu Andy Big Jim apontou o dedo para Julia você vai ter a sua reportagem quando nós estivermos dispostos a contar antes não eu quero falar com Bárbara ele está preso por quatro assassinatos está maluca se o pai de uma das supostas vítimas pode descer para falar com ele por que não eu porque você não é vítima nem parente de vítima disse Big Jim o lábio superior se ergueu expondo os dentes ele tem advogado não tenho mais nada a dizer ele não precisa de advogado ele precisa ir para a furca ele matou a minha menina querida vamos parceiro vamos disse Big Jim entregamos isso ao senhor em oração que tipo de provas vocês tem ele confessou se não confessou que tipo de áribe ele apresentou como se encaixa com a hora das mortes vocês sabem a hora das mortes aliás se os corpos acabaram de ser descobertos como poderiam levaram tiros foram esfaqueados ou pede livre-se dessa coisa que rima com a aranha disse Big Jim sem se virar tirar o sair sozinho apanhada pra fora e diga a quem estiver na recepção que está demitido Marty Arseno fez uma careta e passou a mão nos olhos Big Jim escoltou Andy até a sala do chefe e fechou a porta ele foi formalmente acusado? perguntou Julia a Randolph você sabe que não se pode fazer a acusação sem advogado não é legal e embora não parecesse perigoso ainda só atordoado Peter Randolph disse algo que fez o coração de Julia gelar até que a redoma suma Julia eu creio que legal é aquilo que a gente decidir que é quando eles foram mortos me diga isso ao menos bem parece que as duas moças foram pre... a porta da sala se abriu e ela não teve a mínima dúvida de que Big Jim ficar em pé do outro lado escutando Andy estava sentado atrás da escrivaninha que agora era de Randolph com o rosto nas mãos manda ela embora rugiu Big Jim não quero ter que mandar de novo você não pode manter o preço incomunicável nem negar informações ao povo dessa cidade gritou Julia você está errada nos dois casos retrucou Big Jim já ouviu o ditado quem não faz parte da solução faz parte do problema pois é você não resolve nada ficando aqui você é uma intrometida insuportável sempre foi e se não for embora será presa fique avisada ótimo me prende me enfia numa cela lá embaixo ela estendeu as mãos com os pulsos juntos como se fosse receber algemas por um instante ela achou que Jim Rennie ia lhe bater a vontade ficou claríssima no rosto dele em vez disso ele disse a Pete Randolph pela última vez tira essa intrometida daqui se ela resistir pulem ela para fora à força e bateu a porta sem olhar nos olhos dela com as faces cor de tijolo recém queimado Randolph lhe segurou o braço dessa vez Julia foi quando passou pela recepção Martin Arseneau disse com mais desconsolo do que raiva agora veja só perdi o meu emprego para um desses brutamontes que não sabem distinguir o cu do cotovelo você não perdeu o emprego Martes disse Randolph disso eu convenço ele um instante depois ela estava do lado de fora piscando à luz do sol e então perguntou Pete Freeman que tal 22 Benny foi o primeiro a acordar e fora o calor a camisa fora o calor a camisa estava grudada no peito não tão heróico assim ele se sentia bem rastejou até Norrie e a sacudiu ela abriu os olhos e o fitou tonta o cabelo estava grudado no rosto suado o que aconteceu perguntou ela acho que eu dormi tive um sonho só que não consigo me lembrar do que foi mas foi ruim disso eu sei Joy McClatchy rolou de barriga e se pôs de joelhos Jojo? perguntou Benny não chamava o amigo de Jojo desde o quarto ano você está bem? estou as abóboras pegaram fogo que abóboras? Joy sacudiu a cabeça não conseguia se lembrar só sabia que queria ir para a sombra e tomar o resto do Snapple então pensou no contador Jager pescou o da vala e viu com alívio que ainda funcionava parece que as coisas fabricadas no século 20 eram resistentes mostrou a Benny a leitura de mais 200 e tentou mostrar a Norrie mas ela estava olhando a encosta da serra negra até o pomar lá em cima o que é aquilo? perguntou e apontou a princípio Joy não viu nada depois uma luz roxa e brilhante e piscou era quase brilhante demais para... era quase brilhante demais para olhar pouco depois piscou de novo ele olhou o relógio tentando marcar o tempo entre as piscadas mas o relógio parara às 16h02 acho que é o que nós estávamos procurando disse ele se pondo de pé esperava que as pernas estivessem moles mas não estavam fora o excesso de calor ele se sentia bastante bem agora vamos cair fora daqui antes que fiquemos estéreis ou coisa assim cara disse Benny quem vai querer filhos podem sair iguais a mim mesmo assim montou na bicicleta voltaram pelo caminho por onde vieram só parando para descansar e beber quando estavam na ponte de volta à rodovia 119 então vamos cair que logo se vê a em 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 Obrigado.